Rodrigo Silva. O ceticismo da fé. A verdade e a mentira foram tomar banho no rio. Dispiram-se e entraram nas águas. A mentira, enganosa como sempre, saiu primeiro e vestiu-se com as roupas da verdade. A verdade preferiu andar nua vestir as roupas da mentira. Resultado. As pessoas preferiam uma mentira transvestida a uma verdade nua e crua. Adaptado de um antigo conto do Oriente Médio, autor desconhecido. Prefácio. O filósofo americano William James, em seu famoso texto, The Will Tobelieve, A Vontade de Crer, escreveu sobre a natureza das opções que enfrentamos em nossa vida. Pense em todas as opções que estão ou já estiveram diante de você para tomar uma decisão, desde opções rotineiras, como entre ler um livro e lavar a louça acumulada, opções bizarras, como imitar um coelho ou mostrar a língua para um estranho, até opções mais sérias, como fazer faculdade de medicina ou agronomia. James diz que existem três formas de classificar essas opções. Elas podem ser vivas ou mortas, vivas se elas têm a possibilidade de serem verdade e mortas se não existe, ou existe pouca, possibilidade de serem verdade. Elas também podem ser forçadas ou não, ou seja, são forçadas se existe necessidade de você escolher entre elas e não forçadas se essa necessidade não existe. Finalmente, uma opção pode ser significativa. Ou não, ou seja, ela é significativa se muitas coisas da sua vida dependem de qual escolha você fizer e não significativa se a decisão não fará muita diferença na sua vida. No mesmo texto, o filósofo sugere que a opção religiosa, entre crer e não crer, é viva, forçada e significativa. Ou seja, a opção de crer ou não em afirmações religiosas não somente é uma escolha em que ambas as opções têm a possibilidade de ser verdade, mas existe uma necessidade de escolher entre elas, e além disso, essa escolha muda completamente o rumo da sua vida. O doutor Rodrigo Silva reconhece isso, e baseado nesse reconhecimento, escreveu este livro. Fundamentado em décadas de estudo, de interações com crentes e descrentes, e de uma grande relação de amor com a filosofia e a teologia, ele produziu uma obra sincera, honesta e rica, recheada de importantes ensinamentos e insights para o leitor. A sinceridade, creio eu, surge de sua própria caminhada cristã, uma que não teve escassez de profundas dúvidas, ansiedade e sofrimento pessoal. A honestidade brota de sua constante busca por uma opinião equilibrada, informada por anos de estudo, e, consequentemente, sincera admiração por filósofos e pensadores enquanto reconhecendo suas miopias. Quanto à riqueza deste livro, ela advém de sua curiosidade inquieta, buscando conexões e lições na literatura, na história, na sociologia, na antropologia, na ciência, na cultura popular, e até mesmo na intuição humana. Mas, como é de se esperar quando se trata de um livro com este título, o carro-chefe é a filosofia? Com respeito e sensatez, o doutor Rodrigo utilizasse de conceitos e insights da filosofia continental e analítica para mostrar que a crença, longe de ser um atentado à inteligência humana, é uma opção viável e, em última instância, convincente. Nesse processo, o autor não subestima a inteligência do leitor, fazendo-o constantemente engajar com material filosófico profundo, sem deixar de lado o bom humor e a simplicidade de uma história ou anedota. Falando como ex-aluna dele, devo dizer que é como se estivesse sentada na sala de aula novamente escutando. Suas exposições Este livro vem para preencher uma lacuna enorme na literatura brasileira, a perspectiva inteligente de um cristão. Brasileiro em meio ao debate mais fervoroso da história entre a crença e a descrença em Deus. Essa lacuna existe para dois públicos, crentes que querem pensar e pensantes que, possivelmente, querem crer. O doutor Rodrigo, na minha opinião, preenche esse vácuo não somente mostrando ao crente que duvidar da própria crença é aceitável e até necessário, mas também mostrando ao descrente que suas dúvidas são sanáveis. Se você faz parte de um desses dois grupos, creio que você terminará de ler este livro tendo saciado sua sede. Marina Gardner Assis, professora de filosofia e religião Atualmente, concluindo o PHD em filosofia da religião na Boston University Introdução Sou demasiado cético para ser incrédulo. Benjamin Constant este livro é sobre a existência de Deus, mas não foi escrito, a princípio, para crentes. Os religiosos conservadores até podem lê-lo, e ficarei muito feliz se o fizerem. Porém, a linguagem que uso não será para pessoas que creem e se sentem confortadas com sua crença. Eu me dirijo àqueles que perderam a fé ou pelo menos nutrem sérias dúvidas a respeito dela. É um compêndio para quem duvida, cético, para quem não tem certeza, agnóstico, ou ainda para quem acha que Deus existe, mas está distante de nós, deístas. Ah, também é um livro para ateus. Sim, especialmente os ateus. De princípio devo explicar que a palavra existência aqui será usada no sentido semântico de ser, estar, viver, haver, subsistir, durar. Digo isso porque é difícil predicar a Deus o sentido etimológico de existir. Segundo o dicionário etimológico da língua. Portuguesa, José Pedro Machado, existir vem do latins, s, estéreo com o sentido de sair de, elevar-se de, nascer, provir. D. Sendo assim, do ponto de vista etimológico seria um contrassenso falar em existência de Deus a partir uma perspectiva judaico-cristã, pois, se considerarmos que a ideia de existir é algo extraído de algo, seria mais coerente dizer que Deus não existe, Deus é. Contudo, para evitar desnecessárias questíunculas vernáculas, vale-me do sentido atual do termo e simplesmente digo que falarei sobre a existência de Deus. Assim, todos entenderão o que digo sem muitas complicações. É claro que, devido ao forte conteúdo filosófico deste assunto, mesclado a discussões provenientes de outras áreas do conhecimento, advirto que este livro será fácil em algumas partes, hilário em outras e pesado num monte delas. Tentei simplificar ao máximo alguns conceitos para torná-los palatáveis ao leitor. Não sei, contudo, se consegui fazê-lo para a satisfação de todos. De qualquer modo, sei que o tema que proponho não costuma atrair pessoas que busquem uma sistematização do óbvio. Logo, o que aparenta ser difícil convertir-se num interessante desafio? Você perceberá ao longo da leitura que é não tarefa fácil traduzir em linguagem simples os autores citados e as problemáticas sobre as quais refletiram. Principalmente considerando que não os apresentei apenas num exercício de decalque ou de introdução ao seu pensamento. Pelo contrário, fiz uma leitura crítica deles, com concordâncias totais, parciais e, principalmente, discordâncias. Não me abstenho dos temas polêmicos de Deus, por que ele se esconde? Como acreditar em sua bondade num mundo de tanto sofrimento? Por que um Deus de amor matou e mandou matar tanta gente no Antigo Testamento? Onde ele estava durante o massacre de Auschwitz? Com perguntas assim, você já deve ter percebido que esse será um livro polêmico e provocador. Até tentei ser politicamente correto em tudo o que escrevi, e, novamente, não tenho certeza se alcancei um bom resultado. É possível que a mesma. Fala arranque aplausos de uns e vaias de outros. O que importa é que se posicionem. Preciso de leitores racionais, e não do programa. De leitura do Google. Fique tranquilo, pois você não verá aqui nenhuma soberba confessional. Meu objetivo primário não é um convencimento sobre Deus, mas um testemunho pessoal a respeito dele. Não quero enganar você ou insultar sua inteligência. É claro que sou crente, mas a inspiração para este trabalho veio justamente da minha descrença. Isso mesmo que você leu. Tão paradoxal como o título que elegi, é meu ceticismo, que me conduz diariamente à fé. Como se dá isso? Leia e você verá. Não. Não sou um ex-ateu que se converteu. Note que a frase anterior foi redigida no presente do indicativo ativo. Sou um crente que ainda duela, dia após dia, contra inquietações, incertezas e questionamentos. Sou, como descreveu uma grande amiga, um sujeito de mente inquieta, muito inquieta. Nunca me senti tão enretratado numa única frase. Uma fé que duvida sempre encontro pessoas que acham estranho eu dizer que a fé comporta dúvidas. Essa, no entanto, é uma realidade inegável. René Descartes que o diga. Mesmo não sendo teólogo. Nem pretendendo produzir uma declaração de fé religiosa, ele terminou dando-me um dos mais brilhantes insights confissionais que. Já ali, o homem, dizia ele, deve desconfiar de tudo para poder acreditar em alguma coisa. Refiz o caminho proposto por Descartes e cheguei a uma conclusão surpreendente. Ao comprometer-me sinceramente com a dúvida encontrei, para minha surpresa, a produção de uma certeza inquestionável, e, consequentemente, um fundamento sobre o qual edificar uma estrutura racional segura. Com a exceção de que não discriminei nenhuma possibilidade ontológica nem me limitei à razão humana como única capaz de alcançar verdades elevadas, também demolí alguns edifícios mentais e os reconstruí, exatamente como propõe o método cartesiano. Contudo, ao longo do processo, percebi que a demolição nem sempre será o caminho mais viável. Conquanto Descartes adote a preferência pela demolição total das coisas, não podemos nos esquecer de que somos seres em permanente estado de construção, isto é, seres inacabados, sempre em projeto. Logo, se algumas edificações se mostram corretas não há por que abandoná-las, mesmo que a obra não esteja completa. Diferentemente do que intencionara originalmente Descartes, os filósofos da modernidade acataram o método cartesiano, partindo também da dúvida, e insistiam que toda crença fosse considerada falsa até que fosse, pela razão, comprovada verdadeira. A partir desse ponto, rompe-se com a antiga cosmovisão teocêntrica e os raciocínios passam a pautar-se pelo antropocentrismo extremo. O ponto de partida para a reflexão passa a ser o homem em sua racionalidade, e não mais a revelação divina. Ironicamente, Descartes, que era cristão e acreditava na Bíblia, deu o pontapé inicial para um método que tornou-se, de certo modo, o fundamento do ateísmo contemporâneo com todas as suas implicações. Eu também comecei no caminho cartesiano, mas em alguma bifurcação tomei rumo diferente do ateísmo. Não foi um erro de rota, nem uma fuga da realidade. Foi uma decisão livre, consciente, moldada pela lógica dos fatos e pela interpretação de minha mente. Graças a Descartes, a sistematização da dúvida a mim. Conduziu a grandes certezas. Ufanismo. Não se trata de ufanismo religioso. Não sou dono da verdade muito menos especialista em Deus. Achei importantes verdades, mas não todas as verdades. O que creio advém de importantes pistas que encontrei pelo caminho. Não é uma fé gratuita, muito menos absolutista. Aliás, todos os absolutismos, seculares ou religiosos, terminam produzindo esterismos, por isso, corro deles. Aceito de bom grado a ciência, mas não o cientificismo. Busco sempre a racionalidade, mas fujo do racionalismo. Não se trata de evitar, mas tomar cuidado com as consequências práticas do uso indiscriminado do sufixo ismo. Ele pode levar ao autoritarismo ilegítimo de certos conceitos provenientes exclusivamente da vaidade humana. Lembre-se de que o sufixo ismo, advindo do mundo grego como conjunto de crenças e doutrinas religiosas ou não religiosas, foi incorporado a linguagem médica como uma patologia ou disfunção mental, resultante de intoxicação causada por agente obviamente tóxico. Dicionário ou ais. Isso não quer dizer que zoroastrismo, judaísmo, cristianismo ou mesmo ateísmo signifiquem imediatamente doenças de Deus. O uso indistinto do termo pode gerar confusões. O importante é estar alerta em relação ao absolutismo de certos conceitos, seculares ou religiosos, que levam da anarquia ao totalitarismo, todos travestidos de pseudo-intelectualidade. Afinal, foi em nome tanto da religião quanto do materialismo marxista que se promoveram os mais cruéis assassinatos e a morte da liberdade. Tais regimes se pautaram sempre pela radicalidade das ações e pela força de falácias supostamente lógicas. No que diz respeito à fé, corre-se igualmente o risco de acoplá-la ao mesmo sufixo criando o fideísmo, que, com o perdão de Baile e Kierkegaard, é, para mim, uma distorção da fé verdadeira, por abjurar qualquer valor da racionalidade. São muitos os que, por não entenderem o papel da fé na experiência mental, incorrem no risco de transformá-la em crendice. A fé não pode ser um salto cego num abismo divino para o qual não existe nenhuma racionalização ou racionalidade. Por outro lado, dizer que a razão manda na fé é como afirmar que o rabo abana o cachorro. Seria um contrassenso anular por completo qualquer função racional no ato de crer. Afinal, se existe mesmo um Deus, ele nos criou como seres racionais. Negar isso é como tirar das aves a capacidade de voar. Distorções semânticas de modo geral, percebo que não é apenas a fé que sofre distorções. A própria palavra ateísmo tem sido usada de um modo às vezes diversificado, às vezes genérico demais, dando margem a leviandades que prejudicam a compreensão do assunto ou religiosos conservadores que tomam o ateísmo como sinônimo de demonismo, depravação, enquanto humanistas seculares o interpretam como sinal de superioridade, clareza mental. De modo fanista os primeiros agem como se somente eles fossem moralmente bons. Já os segundos não escondem-a. Premissa de que ateus são os únicos com disposição mental esperta o bastante para admitir a realidade como ela é, sem mitos ou alienações coletivas. Eles seriam os mais sábios da cadeia evolutiva. Os únicos que captaram com profundidade a advertência de Marx sobre a religião e o ópio do povo. Seria bom se todos reconhecessem que rótulos e estereótipos são perigosos e inviabilizam diálogos. Sem contar que quase sempre criam um quadro distorcido do outro, a partir do que se julga saber do grupo a que ele pertence. E, enfim, uma caricatura mal feita que desmotiva até o senso de humor. Ambos os lados precisam entender que ateus não devoram criancinhas e crentes não comem alfafa com cavalos. Ninguém tem o direito de chamar o outro de imoral por sua descrença, nem um idiota por sua fé. Sei que há radicalismos por toda parte e nenhum grupo está livre deles. Por isso não vale a pena refutar uma doutrina alheia baseado no comportamento censurável de um defensor dela. Cabe ao observador externo a prudência de não julgar a parte pelo todo, ainda que algumas atitudes pareçam, de fato, marcas de coletividade. Nazistas e antissemitas são como? Sinônimos perfeitos e, em termos filosóficos, de fato são. Contudo, no campo da individualidade não posso generalizar. Houve muitos alemães tanto civis quanto militares que se tornaram heróis anônimos, salvando os judeus por não concordarem com o regime de Hitler, ainda que ostentassem uma insígnia alemã. Seja de que lado você estiver, da crença ou da descrença, lembreze de que posturas intolerantes e agressivas tornarão seu argumento mais suscetível à crítica racional principalmente quando ele esboçar uma fobia pela divergência, e sobretudo, pelo confronto racional de ideias. Discordando com classe para que nosso diálogo ao longo deste livro seja realmente proveitoso, preciso tecer alguns comentários sobre surpresas que tive e preconceitos que testemunhei de ambos os lados da discussão. É imperioso falar disso já assim no começo para que você saiba principalmente como não pretendo defender minha posição. Certa vez gravei um programa para a TV Novo Tempo, o qual intitulei Discordando com classe. Meu objetivo era tentar trazer um pouco mais de civilidade às muitas discussões ideológicas ou filosóficas que saem do campo das ideias para atacar pessoas, demonizar grupos e promover o ódio. Por falar em ódio, que dizer da postura dos haters da internet? Eles já viraram até estudo de casa em faculdades de psicologia. Trata-se daquelas pessoas, segundo os especialistas, com sérios sintomas de distúrbio emocional que postam comentários de ódio ou crítica sem qualquer tipo de critério. Daí o nome hater da palavra hate, ódio em inglês. Veja o livro Discurso do Ódio em Redes Sociais, de Marco Aurélio Moura. Ele dá uma boa ideia desse fenômeno e seu perigo para a sociedade. É desanimador tentar abrir um diálogo com eles. Haters parecem ter um prazer doentio em fazer ataques nos fóruns e nas redes sociais. São especialistas em hiberbullying. Esse tipo de oponente precisa de terapia, não de uma resposta honesta. Pior é que muitos deles são altamente inteligentes, o que prova que inteligência não é sinônimo de sabedoria. Quer despertar o ódio deles? Simples. Pense numa ideia. Publique na internet, espere como um pescador à beira do lago. Em pouco tempo, os haters aparecerão. Não pense que ao falar desse tipo de comportamento estou me referindo exclusivamente a ateus e companhia. Cuidado com os estereótipos. Há desequilíbrio em todos os lados, eu disse. Supondo que eu tenha leitores tanto religiosos quanto descrentes. Deixe-me dar um recado especial para os advogados de Deus, tanto os que o defendem como os que o acusam. Se Deus existe, não precisa de defensores, precisa de testemunhas, e se não existe não tem como nem por que ser condenado. Portanto, todos aqueles que entram neste debate julgando-se advogados, promotores ou juízes de Deus estão perdendo o seu tempo. Definitivamente, esse não é. Nosso papel, seja de que lado estivermos na discussão. Aprendamos com o erro do apóstolo Pedro. É um episódio que está na Bíblia. Quando Cristo foi preso no Jardim das Oliveiras, o apóstolo tomou uma pequena espada e agrediu Malco, um servo do sacerdote, que estava junto aos que vieram acorrentar Jesus. De um só golpe, cortou-lhe a orelha, deixando-o em prantos. Por que será que ele não agrediu um dos soldados? Por ser mais fácil bater em alguém desarmado? Não sei, mas a dura repreensão de Cristo me dá uma certeza, não é cortando a orelha de Malco que defenderemos nosso senhor. Melhor seria seguir a máxima de Tchegevara que diz, ai que endurecesse, pero sim perdê-la a ternura jamais. Chocado por eu citar um revolucionário comunista. Ora, como poderia escrever um livro como este se não tivesse a capacidade de deixar de lado o preconceito e selecionar o que concordo e o que discordo? Numa mesma pessoa. Portanto, deixando de lado o preconceito, gostaria de convidá-lo a ler este livro, no qual traço meu testemunho. De fé. Depois você pode fazer o que quiser com ele. Não permitamos que a hipocrisia generalizada faça uma conversa honesta parecer sarcasmo. A leitura de um texto sempre gera um diálogo interessante. Eu escrevo. Você lê. Sua alma responde. Todos ganhamos. F. Então. Aceita minha proposta. Capítulo 1. Saia justa com o ateísmo. Ao tempo em que eu escrevia este livro, um amigo me enviou um link da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, a TEA, que publicou um trecho de uma palestra minha sob o curioso título, Parece que esse pastor está a caminho do ateísmo. Era um vídeo no qual eu admitia a saia justa em que estaria diante de ateus, caso eles me confrontassem com alguns dados, e continuo admitindo desconforto. Foi uma experiência muito curiosa. Admirei-me de ver muitos comentários elogiosos, outros ufanistas, acreditando que eu estava mesmo tendo uma crise de fé, e outros tantos debochados, pelo fato de, no finalzinho da fala, eu expressar minha crença na volta de Cristo, algo para eles é equivalente a acreditar em Chapeuzinho Vermelho. Isso sem contar os famosos haters, que amam atacar cruelmente qualquer um por qualquer ideia que apresente. Mas, no geral, o tom não foi tão hostil como era de se imaginar. Caso não tenha visto o vídeo, você deve estar curioso em saber que dados foram esses que admitir que me deixariam uma saia justa. Com o ateísmo. Pois bem, foram alguns testes feitos pelo Pio Forum Relídia e Indie Public Life, Forum Pio sobre Religião e Vida Pública, nos Estados Unidos, que concluiu que ateus e agnósticos estão sabendo mais sobre religião e Bíblia que os próprios religiosos do país. Os números são, de fato, desconcertantes e não sei se apresentariam resultados muito diferentes caso a pesquisa fosse feita no Brasil. Os incrédulos acertaram mais questões sobre cristianismo e outras religiões que os crentes. E, para vergonha da ala conservadora, os mais bem colocados entre os religiosos foram os judeus, que não creem que Jesus é o Messias, e os mormos, considerados seita pelos principais heresiólogos da atualidade, isto é, os especialistas em heresias do cristianismo. No fim da lista, com a menor pontuação, ficaram os católicos hispanos. Quando torcedores do time adversário sabem mais sobre seu clube que você mesmo, alguma coisa está errada. Pior ainda é quando seu conhecimento sobre o assunto fica abaixo do aceitável para alguém que diz amar tanto aquela causa. Pois é isso que os dados mostram acerca da massa religiosa. Aproveitando a ilustração futebolística, lembro-me de um caso ocorrido em Londres, em dezembro de 2014. Considerando a chegada das festas natalinas, o jornal inglês Daily Mirror e o Espelho Diário encomendou uma pesquisa sobre conhecimento religioso envolvendo um pouco mais de mil juvenis e pré-adolescentes A. O questionário foi feito com a pergunta Quem é Jesus Cristo? As opções de resposta eram A, jogador do Chelsea, B, filho de Deus, C, apresentador de TV, D, candidato de um show de calouros ou E, um astronauta. A primeira opção foi escolhida por um em cada cinco entrevistados. Ou seja, para 20% dos jovens, Jesus era um jogador de futebol ou, pelo menos, alguém confundido com Jesus Navas, que, na época, era um meio espanhol do Manchester City. Não pense que foi uma brincadeira de juvenis. Os testes foram feitos por profissionais em estatística com margens de erro bem estabelecidas, tabulação de dados, amostragem e fórmulas de validação dos resultados. O desastre continuou. Um em cada quatro jovens entrevistados pensava que o nascimento virginal de Jesus aconteceu dentro de uma igreja, e um em cada dez respondeu acreditar que Rudolf, a famosa rena do nariz vermelho, existiu de verdade. Isso sem contar que pouco mais da metade respondeu que tanto Jesus como Santa Claus, o Papai Noel, nasceram em 25 de dezembro, por isso todos ganham presente neste dia. A pérola do desconhecimento veio por último, quando 25% dos menores, já aficionados por smartphones, disseram que os magos encontraram no Google Maps a localização da cidade de Belém da Judéia. Muitos desses ensinos absurdos certamente vêm de casa, onde os pais, quase sempre sem tempo, dizem qualquer coisa para entreter as crianças, deixando para os professores o dever de ensinar o que é correto. Sendo assim, não é difícil entender por que boa parte desses jovens abandonará a fé de seus pais ao entrarem para a universidade. O que receberam? Até ali não passou de ritos litúrgicos inexplicados, anacronismos sem sentido e histórias desconexas. A fé dos adultos, os próprios pais e adultos também não se mostram melhores conhecedores daquilo em que dizem acreditar como religiosos. No final de 2013, o Instituto de Pesquisa com Reis, do Reino Unido, fez uma pesquisa a pedido de uma agremiação cristã para checar o grau de conhecimento bíblico de religiosos ingleses, todos adultos. Fora lhes apresentada uma relação de histórias supostamente relacionadas ao nascimento de Jesus e, em seguida, perguntaram a cada um que histórias, fatos ou personagens, dentre os apresentados, estariam presentes no relato dos Evangelhos. Cerca de 5% disseram que Papai Noel estaria citado no Evangelho de Lucas e 7% que a árvore de Natal fazia parte original do lugar onde Jesus nascerá. Uma pesquisa semelhante foi feita nos Estados Unidos, onde apenas. 4% da população se descreve como ateu ou agnóstico. Um país, portanto, orgulhosamente religioso. Os resultados, no entanto, foram ainda piores. De acordo com o Instituto Barna, sediado em Grendalês, Califórnia, 93% das residências pesquisadas possuem um ou mais exemplares da Bíblia. 12% dos entrevistados garantiram ler as escrituras todos os dias. 38% recorriam a ela momentaneamente, em períodos de necessidade. 57% confessaram que passaram mais de uma semana sem ler a Bíblia. 31% acreditam que o dito popular, Deus ajuda a quem cedo madruga, está nas páginas da Bíblia. 48% acreditam que o livro de Tomé, um livro apócrifo, é um dos livros que compõem a Bíblia cristã. 52% não sabiam que existe o livro de Jonas, 58% desconheciam quem pregou o Sermão do Monte. Certamente eu ficaria com vergonha-se, desconhecendo esses dados, um ateu os apresenta-se em público num debate. O estereótipo que muitos religiosos apresentam dos descrentes é de pessoas que negam por desconhecer. Mas os dados mostram que isso nem sempre é verdade, e a pergunta honesta que faço é, se os ateus negam mesmo conhecendo. Os crentes, que demonstram menor conhecimento, creem baseados no que? Essa é uma questão que realmente me incomoda. Seria a fé contemporânea sustentada num achismo e a descrença num exame real de fatos? Um tiro no pé. Sei que parece um tiro no pé revelar esses dados e admitir tal desconforto assim, de cara, num livro supostamente escrito para a defesa da fé. Talvez fosse melhor nem apresentar esses números e deixar que o estereótipo do crente biblicamente letrado versus ateu desinformado permaneça. Isso, porém, não seria nem um pouco ético ou honesto. Além do mais, não posso fugir da realidade que me cerca, nem insultar a inteligência de nenhum leitor supondo que ele nunca perceberá o óbvio. A informação está presente à palma da mão. Basta um celular e um sinal de Wi-Fi. Ou enfrentamos a realidade, respondendo-a honestamente, ou nos rendamos à ideia do outro, deixando-de ser teimosos e desonestos. Note, porém, que não se trata de ficar com os mesmos sapatos. O ponto é que não podemos, igualmente, desistir de um conceito apenas porque tornou-se fora de moda. Mudanças apressadas podem ser tão prejudiciais quanto a manutenção de erros por amor da conveniência. Sobre as mudanças necessárias, Karl Marx dizia que não basta aos filósofos interpretarem o mundo, o que eles precisam é transformá-lo, e eu concordo com isso. Pois, mesmo crendo numa intervenção escatológica de Deus na história, compreendo ser meu dever, como cidadão, transformar para melhor o mundo no qual eu vivo, mesmo que essa melhora não seja universal ou definitiva. Trocando isso para a linguagem religiosa, não poderei ajudar a construir o reino de Deus neste mundo enquanto permanecer acomodado em meu mundinho religioso. Ratifico, porém, que qualquer mudança só deve ser um imperativo, se necessária. Tão importante quanto a transformação necessária é saber a hora e os pontos em que não se deve mexer numa ideia prévia. Já dizia São Lucio Scari, Visconde de Falkland, no século XVII, quando não é necessário mudar, é necessário que não se mude. Audaciosa honestidade para não assustar demais os religiosos que estiverem lendo este livro, deixe-me dizer que minha inspiração para a franqueza na admissão de certas ideias vem justamente da Bíblia Sagrada. Desconheço outro clássico da humanidade que seja tão honesto em apontar os defeitos de seus heróis, como faz esse livro base do cristianismo. Um editor moderno certamente omitiria os crimes, fraquezas e adulterio de Davi. A menos, é claro, que se trate de uma biografia de denúncia ou um estudo técnico da vida do indivíduo, sem fins publicitários. E preciso muita coragem para admitir que o homem segundo o coração de Deus matou seu melhor soldado para continuar dormindo com a mulher dele. Ora, se a Bíblia foi assim tão franca, por que não posso também honestamente admitir os problemas da religiosidade moderna? Se tem algo que pode ser muito perigoso aos crentes é o fanismo religioso, que leva o sujeito a crer que não. Existe ética, honestidade, nem vida espiritual fora de seu próprio sistema de valores. Que o céu foi projetado para pessoas que pensam e agem igualzinho a ele. Recentemente, Lickia Macafé, fabricante de softwares para proteger empresas de ataques pela internet, recrutou uma equipe de hackers, White Hat ou os hackers do bem, para justamente invadir seu sistema de segurança, revelando os pontos vulneráveis do programa. Assim eles poderão descobrir as falhas e corrigi-las, tornando seu sistema mais eficiente. A soberba de achar que não existem erros ou tornar as falhas um assunto proibido não ajudaria nada neste sentido. Só tornaria a rede mais vulnerável. Assim, proponho fazer o mesmo com a fé que sigo, descobrir vulnerabilidades e ver como posso honestamente lidar com elas. Disto posto, aqui vai mais um caso para a coleção de fatalidades sociais com tempero de religião, a história de Avair Ciali. Uma mulher que nasceu numa família altamente religiosa e se tornou ateia, justamente por causa das brutalidades que testemunhou. Em nome de Deus. Para falar dela, preciso primeiro reportar um incidente ocorrido em novembro de 2004 quando o cineasta Thel Van Gogh foi morto a tiros em Amsterdã por um fanático religioso, que, em seguida, o degolou e lhe cravou no peito uma carta em que anunciava sua próxima vítima, a então deputada Avair Ciali, que, por causa disso, teve de abandonar a Holanda e se refugiar nos Estados Unidos. Mas quem era essa mulher? Por que tanto ódio em relação a ela? A Yair Ciali nasceu na Somália em 1969 e, desde cedo, presenciou o horror baseado em ensinamentos religiosos. Aos cinco anos ela e sua irmã de quatro anos sofreram uma mutilação cruel que vítima milhares de meninas todos os anos em várias partes do mundo. Trata-se da infibulação, que é a amputação do clitóris e dos pequenos lábios vaginais. Depois dessa tortura, guiada por sua própria avó, seus grandes lábios foram Seccionados, aproximados e suturados com espinhos de acássia, sendo deixada uma minúscula abertura necessária ao escoamento da Urina e da menstruação Escoamento da urina e da menstruação Esse orifício geralmente é mantido aberto por um filete de madeira, que é, em geral, um palito de fósforo. Em casos assim, as perninhas da criança devem ficar amarradas durante várias semanas até a total cicatrização. O desaparecimento da vulva é a primeira consequência. Em seu lugar fica apenas uma dura cicatriz, que será aberta no dia do casamento pelo marido ou por uma matrona designada para o ofício. O rompimento traz uma dor igual ou pior que a do dia da castração. Mais tarde, quando se tem o primeiro filho, essa abertura é aumentada e, em algumas vezes, após cada parto, a mulher é novamente enfibulada. Imagine a criança passando por um horror assim e ouvindo que Deus se alegra disso. Fugindo de um casamento forçado, a van foi parar na Europa, onde passou fome, humilhação, mas conseguiu vencer, graduando-se. Em política na Universidade de Leiden, Holanda, e se tornando, posteriormente, representante de Estado. Ali ela descobriu muitos. Novos conceitos. A primeira vez que conheceu uma colega vinda de Israel, ela admitiu que em toda sua infância a única coisa que sabia de judeus e ocidentais era que estes eram infiéis que deveriam morrer como animais peçonhentos. Ativista dos direitos femininos e de outros grupos menores, a van também passou por muitos questionamentos existenciais ao longo do processo e, ao final deles, já não conseguia mais acreditar em Deus. A imagem divina era traumática demais e quem a convenceu de que ele não existe não foi Richard Dawkins nem Saheres, paladinos da causa ateísta. Foram religiosos radicais que de um modo perverso fizeram-na crer que se Deus existe e é como a apresentaram, seria então uma questão de honra não ficar ao lado dele. Apesar de o exemplo anterior envolver o islamismo, os filiados de outros segmentos não deveriam ficar muito confortáveis pensando que isso só acontece no mundo de Allah. A situação é mais generalizada do que parece. Até mesmo o budismo, comumente reconhecido como uma religião pacífica, tem uma ala tão violenta que já mereceu estudos acadêmicos a esse respeito, a violência em nome de Buda. Não é raro ouvir histórias de violência de budistas contra a minoria muçulmana de Mianmar. Numa dessas, está o relato de mulheres e crianças roíngias impelidas para o alto mar por líderes budistas, num simples barco de pesca, praticamente sem provisões de água ao mantimento. Várias morreram à deriva antes que pudessem ser resgatadas pela guarda costeira. É o que dizer do cristianismo. Aí sim que a lista de horrores poderá ser mais longa. São questões que mexem comigo, e se não mexessem, creio que estaria perdendo minha humanidade. Não posso estar anestesiado diante desses fatos, nem fingir alienação. Não quero ser um cidadão de plástico em cujas veias não tem sangue, e sim água. Não posso fingir que desconheço essas coisas, ou ficar insensível diante delas. Por isso eu Entendo a postura de alguns incrédulos. Compreendo, com muita honestidade, porque muitos optam por não mais acreditar. Se Deus é aquilo que os religiosos representam dele, então é melhor não crer que ele exista. Pelo menos assim teremos alguém a menos para Odiar. Ou como ironizou um famoso alforismo atribuído a Voltaire, Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, e estes, agora, estão lhe retribuindo o favor. Seria engraçado, se não fosse trágico. A despeito de tudo isso, isto é, de todas as admissões, sigo acreditando em Deus. Por quê? Por um devaneio. Essa resposta será construída à medida que os demais capítulos forem lidos. Um passo de cada vez. Como disse na introdução, meu objetivo aqui não é convencer ninguém de nada, mas testemunhar porque eu, igualmente honesto com meus pensamentos, decidi acreditar em Deus e me entregar a Ele. Espero que você continue comigo nas páginas que se seguem, e se não concordar com minha fé, pelo menos entenda a razão de minha crença. Capítulo 2 Deus, uma dúvida, uma certeza, uma distorção. Não sou contra, nem a favor, muito pelo contrário. Você certamente já ouviu essa máxima do paradoxo popular. Trata-se de uma anedota, é claro. Ninguém em sã consciência a levaria a sério. Contudo, em termos de inconsciente coletivo, não é difícil ver pessoas, mesmo intelectuais, pautando-se pelos ditames da incongruência e do raciocínio não sequitur. Lembro o caso clássico do historiador e cronista Pedro de Magalhães Gandava em seu antigo Tratado da Terra do Brasil, o qual dizia que a língua falada pelo índio brasileiro não tinha F, L ou R, coisa digna de espanto, concluía ele, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. Este foi um texto de vestibular e até hoje me pergunto o que tem uma coisa a ver com outra. Existe também aquele que diz querer descobrir a verdade, mas, de fato, deseja apenas que a verdade esteja ao seu lado custe o que custar. Quando uma pessoa é fechada numa agenda ideológica, dificilmente consegue uma brecha para um diálogo honesto. Tudo o que ela faz, mesmo diante de novas evidências, é ratificar seus velhos conceitos. Aqui vai um diálogo anedótico que ilustra bem essa situação. Vamos chamar nossos personagens de João, Marcelo e Inês. João, não tem sentido nenhum no mundo maldito do horóscopo. Você viu as evidências que apresentei. Como responde a elas? Marcelo, ah, simples, você é muito parecido com o meu pai. Só posso dizer por esse seu tipo de fala que você é de leão, né? João, não, não sou de leão. Eu já disse, eu não acredito em... Inês, ah, já sei, você é de peixes. João, não, não sou de peixes. Foo. Marcelo, claro. Que bobagem a nossa. Você é aquário. João, sim, sou, mas... Inês, a minha tia é de aquário. Ela é muito parecida com você. Tem um gênio igualzinho. João, vocês não estão me entendendo. Marcelo, verdade. Cara, você tem objetivos na vida e não os deixa de jeito nenhum. Gosta de estar perto dos amigos. É valente. Qual o seu ascendente? Percebeu? Foi. Isso que eu quis dizer com a diferença entre querer estar ao lado da verdade ou querer que ela esteja do meu lado custe o que custar. Este é apenas um lado do problema de hoje. Existe ainda outra situação de consequência igual ou pior, que é quando uma espécie de preguiça mental leva outros tantos ao campo da indiferença. Eles parecem acreditar piamente que esse território lhes tratará a paz de espírito que livra da obrigação de decidir diante de um tema difícil. Seu comodismo ético e mental tende à covardia e à fuga da realidade. Frita a reflexão e com ela o posicionamento. Dizem por aí que foi Martin Luther King quem declarou, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Seja de sua autoria ou não, a frase é de uma virtude inquestionável. Há também um texto do pastor luterano Martin Niemoller cuja citação pode variar de fonte, pois foi feita de modo espontâneo em vários pronunciamentos do período pós-guerra. Há quem diga que ele estaria parafraseando Vladimir Mayakovsky ou Bertolt Brecht. Falando do nazismo Niemoller declarou, Um dia, vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para brigar por mim. É no mínimo desconcertante deixar que o silêncio dos de bem se torne cúmplice do engano e da perversidade dos maus. Quando os bons se calam, os perversos triunfam. Mas estou certo de que isso não se aplica a você. Se seu caso fosse o de comodismo, você talvez nem começaria a ler este livro. Por isso, posso iniciar nosso diálogo propondo que não dá para ser neutro sobre assuntos de grande relevância, e aqui entra o tema de Deus. Quer ele exista ou não, estamos diante da maior verdade ou da pior mentira de todos os tempos. Admiti-lo implica compromisso, negá-lo a demanda-denúncia. Em outras palavras, sou obrigado a assinalar uma dentre duas opções, adesão ou combate, nunca neutralidade. Há de se notar. Contudo, que o problema não se resolve apenas com uma tomada de posição. É importante saber o que decidimos, por que decidimos e o que faremos a partir disso, lembrando que ideias implicam consequências. Isso não significa que teremos sempre todas as respostas e todas as certezas. Como diz uma velha canção do Padre Zezinho, cantiga por um ateu, Eu sei que da verdade eu não sou dono, eu sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes, quem duvida e fazenda perguntas é muito mais honesto do que eu. Distorções e paradoxos O grande problema, talvez, com a apresentação desse tema leitores não religiosos seja a falta de piedade na vida de pessoas que afirmam acreditar em Deus, mas vivem como se ele não existisse. Esse, a meu ver, é o tendão de Aquiles da religiosidade em todos os tempos. A incoerência dos que se dizem crentes é difícil de ser digerida. Por que igrejas tradicionais são às vezes as agremiações mais frias de que se tem notícia? Há situações em que é mais fácil encontrar sexo numa esquina do que um abraço no final da missa. Sei que isso não se aplica a todos, é claro, mas nega a realidade aquele que finge que tais paradoxos não existem. Fico observando, por exemplo, num país como o nosso, de maioria cristã, como a cruz, símbolo máximo cristianismo, tem se tornado cada vez mais um mero amuleto de boa sorte. Entre gnomos, figas e cristais energéticos, você sempre poderá encontrar pelo menos uma dúzia de cruzes feitas dos mais diferentes materiais e com as mais diversas funções. Se falasse da Alemanha, precisaria ainda mencionar a cruz de ferro com a suástica usada orgulhosamente por soldados nazistas. Parece que o mercado fabricou tipos de cruz para todos os gostos. De letreiros a pingentes, todos têm um modelo adequado. Até mesmo aqueles que desprezam a filiação religiosa não se envergonham de ostentar uma cruz como piercing no mamilo, ou como brinco numa das orelhas. Grupos de Eave Metal 2 Anos 1980 amavam a estampa de cruzes ladeadas por demônios e caveiras ensambuentadas. Aliás, vale aqui uma observação quanto ao uso de crucifixos, retratos do sagrado coração e estampas com o rosto de Cristo que enfeitam desde as paredes de hospitais, igrejas e casas de família, até bordéis, bares, casas de jogos e repartições públicas. Assistindo outro dia a um documentário sobre exploração sexual de crianças, não pude deixar de perceber em alguns prostíbulos da periferia a presença de um crucifixo pendurado na cabeceira das camas ou nas paredes dos quartos. Agora imagine um adulto violentando uma criança sob o olhar de Jesus crucificado. Concluo tristemente que a imagem do Cristo já não impõe respeito algum nem àqueles que se dizem religiosos. Sem contar que o mesmo símbolo presente em alguns tribunais de justiça também não impede o advogado desonesto de mentir, nem o juiz corrupto de se vender. O sociólogo Gilberto Freire conta que, no Brasil mais antigo, era comum venderem remédios caseiros para curar doenças contraídas em zonas de prostituição. Havia elixires para curar desde um simples herpes ou dermatite até a sífilis e outras doenças sexuais. O mais interessante, porém, era que nos rótulos das garrafas apareciam figuras como a do menino Jesus segurando um cordeirinho. Até em estampas devotas, com imagens do menino Jesus cercado de anjinhos, anunciava-se que o elixir tal cura sífilis, e que se o próprio Cristo viesse hoje ao mundo, seria ele que ergueria a sua palavra santa para aconselhar o uso do elixir. Num carnaval recente, foliões e mulheres seminuas dançavam irreverentes ao som da música Erguei as Mãos, numa versão carnavalesca feita por determinada escola de samba do Rio de Janeiro. Enquanto a música seguia, traficantes distribuíam lança-perfume e drogas para jovens, que pulavam freneticamente ao som da mesma melodia. O pior é que se fizéssemos uma enquete naquela multidão, descobriríamos que não se tratava de ateus zumbando do cristianismo. Eram pessoas que, na sua maioria, diziam crer em Deus. Mas se eu falasse para eles que aquilo era pecado, e blasfêmia, sairia execrado dali sem dó nem piedade. E muitos deles, doidões, voltariam a cantar Freguei as Mãos, num ambiente regado a drogas, álcool e promiscuidades. Antes que você feche o livro pensando-a, já vi que esse autor é um moralista ultrapassado, dê-me apenas a chance de dizer duas coisas. Primeiro, o exemplo dado não foi para fazer apologia moral de A ou B. O objetivo é ilustrar a ironia de que os mesmos que participaram da cena. De escrita certamente se irritariam se um grupo de ateus fizesse uma sátira de Jesus pulando o carnaval, usando drogas e abraçado com uma dançarina sem minua. Segundo o que, a semelhança dos tempos do Panes e Cicensis, Pão e Circo, em que o povo adorava divertimentos de gosto duvidoso, seria muito difícil hoje aceitar as críticas de Sêneca, como foi para os romanos daquela época, mesmo sabendo que ele era um dos poucos pensadores lúcidos do palácio de Nero César. É difícil se posicionar criticamente contra o show quando você mesmo faz parte da peça. Ainda mais se tratando de uma época como a nossa, que, apesar de se declarar plural, apresenta alguns absolutismos dominantes, como a ideia de que apetites e pulsões não devem ser reprimidos, mas antes, resolvidos, com vícios e comportamento liberal, bem ao gosto de uma clientela viciada em consumismo. Ameaça religiosa acho irônico que, em meio a uma religiosidade desastrosa como a de hoje, muitos insistam que os ateus seriam a maior ameaça à fé. Não sou ingênuo, hein? Dizer que Richard Dawkins não fez nenhum estrago. Claro que fez! Contudo, não sei se é ele realmente o maior problema do cristianismo. Lembra-se do filme O Inimigo Mora ao Lado? Pois é, ironia das ironias, o enredo bem valeria para uma paródia religiosa em que o assassino da fé não estaria em outro lugar senão dentro das igrejas ou pelo menos na porta delas fazendo sinal da cruz enquanto passa diante do edifício. E, tem mais, essa leva de exemplos constrangedores não poderia terminar sem a menção do comércio da fé, em que curas e bênçãos são prometidas em troca de doações generosas para aumentar a conta dos líderes religiosos. Alguém esses dias ironizou que só falta criar em aceita, trocadilho de aceita, cartão de crédito com promoção de dízimo a oito por cento durante os seis primeiros meses de filiação. Seria engraçado, se não fosse trágico. Confesso que isso é muito estranho para mim. Cobrar valores morais de alguns religiosos tornou-se uma guerra em glória. Para muitos que se dizem cristãos, aceitar a mensagem do Evangelho é tão absurdo como aproveitar o dia de chuva para se bronzear ao ar livre. Eles simplesmente não querem saber disso. Não. Esconderei dos leitores céticos meu desconforto diante de tudo isso. Embora eu mesmo não seja perfeito, sei que há uma diferença entre ser pecador e ser perverso, entre ter falhas e brincar com coisas sagradas. A incoerência, a meu ver, é a ponte que liga o que é ruim ao que há de pior. O primeiro ato falho é tolerável e pode ser perdoado, o segundo, da perversidade e do desamor, é inadmissível e impenitente. Por isso é mais confortável conviver com um descrente ético do que com um religioso ambivalente. A incoerência do segundo pode potencializar o ceticismo do primeiro. Agressividades mútuas O irônico disso tudo é que os mesmos que promovem um culto à leviandade são os primeiros a se transformar em cães de guarda da fé, atacando o ateísmo como se esse fosse realmente o pior problema da sociedade. Não estou com isso dizendo que aplaudo o ateísmo e o reputo por virtude, porém. Acho desmedida a generalização que muitos de meus irmãos de fé fazem contra os que não creem. Ser ateu tornou-se sinônimo de delinquente, imoral, perigoso, satanista. Ao comentar, em julho de 2010, o caso de um bandido que matou uma criança de dois anos e tentou atirar em outras pessoas, um apresentador de TV disse que esse crime era típico de um sujeito que não acredita em Deus. Eu até entendo o estereótipo da expressão, mas a coisa não é tão preto no branco. Há muitos descrentes honestos e religiosos perigosíssimos. Na época da reportagem, um grupo de ateus entrou na justiça pedindo direito de resposta, que não sei se foi deferido pelo juiz. Porém, não sou de defender o indefensável. O jornalista realmente foi infeliz na declaração. Digo isso porque prefiro um oponente honesto e respeitoso a um partidário defendendo o que eu penso com argumentos que eu jamais utilizaria. O estereótipo de que é impossível ser bom e ateu ao mesmo tempo não merece meu apoio. A rígida distinção entre mau ateu e bom cristão é um claro. Exemplo de falácia por falso dilema. O que temos aí é um típico preconceito chauvinista. Nenhum religioso de verdade, especialmente cristão, deveria se apropriar deste pensamento. Se não, o que dizer de Herbert de Souza, o Betinho? Ateu e caridoso como poucos que conheço. Aliás, gostei do modo inteligente como Marcel Vieira o descreveu ainda com vida em seu livro Nada, Não, e outras crônicas. Ele disse, Betinho hoje é ateu. Não acredita em Deus. Mas algo faz crer que Deus acredita nele. Betinho me ensinou que é possível ser bom e ateu ao mesmo tempo, o julgamento de sua vida cabe a Deus, e não aos homens. Existem, também, por outro lado, vários tipos de ateísmo e não estou falando de diferentes correntes filosóficas. Refiro-me ao modo como cada um expressa a sua descrença. Há aqueles que realmente não tratam seu ateísmo como uma proposta, e sim como um dogma, agressivo, expresso de forma intolerante e antidemocrática. Assim como os já mencionados, paladinos guardadores da fé, a do outro lado, os que agem como, hienas do ceticismo, rindo enquanto devoram suas presas. É o que é pior é que os que assim agem não parecem. Pessoas que pensam por si mesmas. Antes deixam o ódio falar por si se projetam sobre autores, igualmente agressivos, cujo comportamento não é nada diferente da religiosidade déspota que eles tanto denunciam. A única diferença é que os oficiais do santo ofício, para dar um exemplo, tinham um poder político que eles não possuem, pois se o tivessem estariam ordenando o fechamento de igrejas e o aprisionamento de clérigos. Alguns desses ateus intolerantes deixam realmente em dúvida se estão defendendo uma ideia ou destilando um ódio pós-traumático contra um pai agressivo, um abuso na infância ou uma revolta pela perda de um ente querido. São muitas as possibilidades para um ódio desenfreado contra um Deus que não existe. Sinceramente não posso afirmar com certeza absoluta que haja uma causa freudiana para o ateísmo ou a religiosidade de cada um. A observação que fiz não se baseia numa análise psicanalítica que sirva para todos. Contudo, não considero incongruente a observação de que certas posturas, de crença e descrença, concorrem sintomaticamente para a hipótese de um sério desequilíbrio emocional. Basta ver a agressividade com que muitos impõem suas ideias ironizando, debochando, demonizando os que discordam deles. Certa vez, ao ser questionado sobre o direito de comediantes zombarem de religiões alheias, Rovatkinson, intérprete do famoso Mr. Bean, manifestou a seguinte opinião, o direito de ofender é muito mais importante do que qualquer direito de não ser ofendido. Sinceramente, gosto muito do senso de humor desse sujeito, mas, com uma declaração tão horripilante como esta, fico feliz que o personagem que lhe rendeu tanto sucesso era justamente alguém que praticamente não falava nada. Mais falsos dilemas se por um lado existem os que dividem a ética entre crentes e ateus, por outro aos que dicotomizam o conhecimento entre obscurantismo, os crentes, intelectualismo, os ateus. Fico muito incomodado com a postura de alguns céticos que insistem em dizer que tenho de optar entre a crença e a academia, entre a fé e a inteligência racional. Por quê? Isso é outro exemplo da falácia por falso dilema. Onde está escrito que razão e fé haveriam de se repelir? O que faço com aqueles grandes gênios da humanidade que eram crentes? Milton, Pascal, Jung e Etty. Pelo que vejo, o preconceito chauvinista não está somente do lado de religiosos fundamentalistas. Não é incomum ver em muitas faculdades professores céticos transformando alunos num público alvo cativo. A sala de aula torna-se um púlpito e a atividade docente um meio catequético. Não estou falando de um padre durante uma missa, e sim de um acadêmico cético que não aceita a religião na academia, mas usa várias aulas para convencer os alunos de que Deus não existe. Ora o que seria o tema da não existência de Deus, se não um assunto religioso? Afinal devemos ou não trazer temas religiosos para a sala de aula? E se a resposta for positiva, por que trazer apenas um lado da moeda e negar o direito de apresentação do outro? Essa atitude pedagógica de negar religião na sala de aula e falar prodigamente da não existência de Deus é um contrassenso curricular. Parecem monges medievais proibidos de falar de sexo no convento, mas que gastam várias aulas condenando o pecado do orgasmo. Ora, o que é isso se não a temática que eles mesmos proibiram? Não me tome por deselegante, nesta crítica e sim por sincero. É triste ver, como afirmou o jornalista Karl Krauss, inimigo número um do senso comum, que os alunos comem o que os professores digerem. Confesso que eu antes pensava que a academia era o paraíso da coerência, da lógica, da liberdade de expressão, do bom senso. Hoje, no entanto, percebo que isso nem sempre é verdade. Novamente recorro a Krauss para expressar o que testemunhei, a indecis superficiais e indecis profundos. Já vi livros pensadores que só se conservam pluralistas enquanto você concorda com eles. Na hora da discordância, quando você opina em público que sua opção é o paraíso de Deus, e não o materialismo dialético que ele defende, aí o caldo entorna. O mesmo que iniciou a classe se dizendo pluralista, transforma-se num cheetah de carteirinha e, mesmo não acreditando na existência do diabo, faz da universidade um inferno para religiosos conservadores que discordam do seu pensamento. Sei que nem todos são assim. Tive, por exemplo, vários colegas ateus na USP que respeitaram muito minha fé religiosa e até demonstraram descontentamento com o espírito chita de outros ateus radicais. Nos grupos de pesquisa de que participei nunca me senti invalidado pelos demais. Contudo, lembro-me de um dia em que dois deles me revelaram que, se eu estivesse estudando em outro departamento, que por ética não direi qual, sentiria a forte animosidade dos antirreligiosos. Tive um colega, hoje falecido, que teve sua defesa de doutorado quase interrompida. Na Unicamp por causa de um protesto que alunos e professores ateus faziam do lado de fora do auditório. O motivo? Ele estava fazendo um doutorado em biologia e sua tese nada tinha a ver com religião. Porém, como era autor de livros que defendiam o criacionismo, os militantes achavam que seria um crime dar o título de doutor a um homem com crenças tão retrógradas, e eu pensava que eram provas, trabalhos e notas que aprovariam um acadêmico, e não suas crenças pessoais. Assim, embora eu não costume tomar a parte pelo todo, também não ignoro que quando a parte quer fazer um estrago, ela faz. Por outro lado, fico feliz pelos amigos de mente aberta que encontrei nas universidades por onde passei e por haver leitores que, mesmo sem acreditar em Deus ou na Bíblia, tomam tempo para ler um livro como este. Parabéns por ser um deles e vencer o preconceito. Se Betinho estivesse vivo, talvez fizesse a gentileza de também ler o meu livro. Afinal, ele sempre umvia os dois lados. Capítulo 3 questiona o mesmo, e daí? A primeira coisa que pensei ao escrever o título deste capítulo é que meu editor iria querer mudá-lo. Ele parece ter um ar subversivo que talvez não agrade certos leitores. De fato, pessoas excessivamente conservadoras, para não dizer autoritárias, não apreciariam esse tipo de linguagem. Os anarquistas também não, pois adoram fazer o discurso da oposição e do quebra-quebra somente enquanto não assumem a liderança. Então reprimem com o mesmo rigor, ou pior ainda, aqueles que agora discordam de seu regime ou de suas ideias. A internet está cheia de exemplos paradoxais que ilustram como o questionamento nem sempre é fácil de ser digerido. Basta ver como os mesmos internautas que levantam a bandeira da tolerância, da liberdade e do respeito podem se tornar altamente hostis com aqueles que divergem de sua agenda. O nema de muitos é, aceito a discordância, desde que você assine embaixo do que digo. Não é fácil equacionar civilizadamente o direito de defender uma proposta num universo de contrapropostas. Paulo Freire estava Certo quando falou da dinâmica do opressor oprimido, na qual a vítima e o revolucionário de ontem se tornam os ditadores de hoje ao assumirem o controle. Sei que há felizes exceções, mas todo oprimido tende a se tornar um opressor quando está no comando. O poder, escreveu Lord Acton, tende para a corrupção e o poder absoluto corrompe absolutamente. E olha que ele estava se referindo ao poder religioso, outrora perseguido, que se tornou opressor quando assumiu a soberania na Europa. Talvez alguém me pergunte, por que inserir no livro esse incentivo ao questionamento? Não sou anarquista demais. A resposta é simples, fazer perguntas sinceras é o passo primordial para se adquirir qualquer tipo de conhecimento. Existe uma citação atribuída a Einstein, eu particularmente não creio que seja dele, que diz, se eu tivesse uma hora para resolver um problema em minha vida dependêcida. Solução. Eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer, e uma vez que eu soubesse a pergunta, eu. Noderia resolver um problema em menos de 5 minutos. Seja de Einstein ou não, essa fala tem em si um importante princípio. As vezes gastamos tempo demais resolvendo problemas que não existem ou que não são realmente o cerne da questão naquele momento. Elon Musk, gênio do Vale do Silício, para muitos o novo Steve Jobs da América, declarou o mesmo princípio numa entrevista. Ele disse, acredito que um dos principais pontos numa busca é que em muitos momentos a pergunta é mais difícil que a resposta, e se você puder, de modo apropriado, elaborar a questão, Então, respondê-la será a parte mais fácil. Assim, à medida que vamos conhecendo melhor o universo, poderemos saber melhor que perguntas devem ser feitas. Em outras palavras, questionar corretamente é a forma mais apropriada de alcançar o entendimento. Mas veja, isso não significa que todas as dúvidas são produtivas. Há perguntas mal formuladas ou, em alguns casos, mal intencionadas, que não demandam um questionamento honesto, dizem que certa vez um, jovem atrevido perguntou a um palestrante, o que Deus estava fazendo antes de criar o universo, ao que ele respondeu, estava preparando o inferno para quem faz esse tipo de pergunta. Portanto, risos à parte, as pessoas têm o direito de perguntar. O problema é que muitos que dizem ter uma dúvida apresentam na verdade uma tese, e não uma questão honesta. Querem desafiar outro, e não ter sua indagação honestamente respondida. Ao formular uma questão, o sujeito tem de sinceramente saber se está mesmo querendo uma resposta ou um endosso para seu pensamento ruim. Verdades que não ajudam existem também aquelas famosas respostas que não respondem, ou seja, argumentos falaciosos disfarçados de esclarecimentos que, na verdade, não ajudam ou são irrelevantes. Respostas como as que recebeu certo paraquedista que, por um erro de cálculo, foi arrastado quilômetros do seu local de pouso e ficou preso em uma árvore, sem poder fazer nada. Por fim, passou embaixo da árvore um indivíduo cheio de livros, a quem o paraquedista interpelou. Ei, amigo, poderia me dizer em que lugar estou? Poderia me ajudar a descer? Ah, disse o sujeito com ares de descoberta, você é um paraquedista, não é mesmo? Sou, disse o homem. Ajude-me a descer. Sim, ah, e percebo que é o major, pois vejo sua patente no uniforme e sim, eu sou o major. Ajude-me, por favor. Já impaciente, o paraquedista replicou o vejo que você é um pregador religioso ou um estudante de filosofia, segundo outra versão da história. Sim, eu sou. Como o senhor percebeu? Pelos livros que carrego. Não. É pelo fato de você estar há um tempão dizendo um monte de verdades que não servem para nada. Viu? O problema nem sempre está em fazer perguntas, e sim em dar respostas coerentes. Questionar não é perigoso. Tudo bem, dirá alguém, mas esse incentivo num livro desta natureza poderá fomentar o surgimento de questionadores, perigosos. Será? Mesmo que isso aconteça acho que vale a pena arriscar. Deixe-me explicar o porquê. Todos sabemos que a língua é um organismo vivo e suas palavras sofrem constantes processos semânticos. Hoje o adjetivo, questionado, tornou-se pejorativo. Qualificando, sobretudo, aquele sujeito que tem problemas com autoridade, os famosos, do contra ou rebelde sem causa. Contudo, essa é uma definição limitada que não leva em conta a riqueza etimológica do termo. Questionar vem do latim quareare, que quer dizer buscar conhecer, desejar o conhecimento. Os verbos querer em português e buscar em inglês, toquest, vem da mesma raiz. Portanto, o ato de questionar envolve um desejo, uma busca pelo conhecimento, que é parte da natureza humana. É, enfim, levantar questões que podem e merecem ser discutidas. Não se trata necessariamente de rebeldia, nem de especulação. É a favor desse questionamento que levanto minha bandeira. O problema é quando trocamos a legítima busca do saber pela imposição de uma ideia prévia, literalmente, preconceito. Ou então fazemos perguntas retóricas sem nenhum interesse pela resposta. O único. Desejo é sentir o prazer de ter dado um checkmate no adversário. Você já parou de bater em sua esposa? Pergunta a um promotor. Para um acusado de agressão doméstica. Este tipo de pergunta não implica um questionamento neutro. Antes, é a confirmação de uma sentença. O que o advogado de acusação está dizendo é, tenho certeza de que você bate em sua mulher. Disto não resta a menor dúvida. Meu intuito é induzir você a confessar o delito perante o juiz. Esta é a falácia da pressuposição. Ela consiste na inclusão de uma certeza, pressuposição, que não foi previamente esclarecida como verdadeira, ou seja, trabalha-se com uma premissa que, em tese, não existe. Mesmo quem tem ideias já estabelecidas deveria periodicamente reavaliá-las, atualizá-las, ver se elas têm um ponto que precisa ser ajustado, corrigido. Isso não significa falta de certeza. Trata-se de compreender que mesmo verdades estabelecidas não devem ser uma camisa de força contra novos raciocínios. O vício do cachimbo pode entortar a boca, e a repetição de um. Mesmo o conceito por anos não o torna necessariamente verdadeiro. Uma mentira mil vezes repetida continua sendo uma mentira. Ela não se torna verdade, ainda que muitos passem a crer nela. Embora meu telhado também seja de vidro, pois sou um professor universitário, devo admitir que muitas vezes a universidade, que deveria ser o ambiente máximo da liberdade de expressão e pensamento, dentro de uma ordem, é claro, torna-se um reduto de discursos herméticos que simplesmente não toleram o questionamento. Tudo isso paradoxalmente em nome da liberdade de cátedra. A verdade é que todos nós queremos público para nossas ideias. É claro que devemos divulgar com força aquilo que acreditamos ser correto, justo e coerente. Mas não ao ponto de tornar o outro um mero repetidor de opiniões alheias. Cada indivíduo tem uma capacidade própria de pensar e agir. As pessoas que conseguem desenvolver bem essa faculdade tornam-se as mais influentes no meio em que vivem. São líderes nos empreendimentos e formadores de opinião, tanto para o bem como para o mal. De qualquer modo, deveria ser um dever inegociável da sociedade desenvolver certa autonomia nos indivíduos, preparando, especialmente os mais jovens, para que sejam seres pensantes, e não meros refletores do pensamento alheio. Costumo dizer a meus alunos que quando alguém concorda com algum ponto que eu disse, se a concordância for egítima, sincera e racional, aquela ideia já não será mais minha, porém dele. A receita pode ser semelhante, mas o tempero vai ao gosto do freguês. Em vez de limitar o estudo ao que autores têm dito e escrito, seria interessante levar os alunos, filhos e demais membros da sociedade a um encontro com outras fontes de informações muitas vezes negligenciadas na academia, a natureza, o espírito, a história de cada um, a reflexão pessoal, o exercício de fazer perguntas. É quanto a Deus. Começar a busca de Deus crendo ser nulo a possibilidade de sua existência não é um questionamento honesto. E uma tese concluída antes de se iniciar. Pesquisa Alguém, no entanto, pode legitimamente argumentar que o contrário também seria verdadeiro. Ou seja, começar afirmando que Deus existe e não abrir espaço para o ateísmo também é um tipo de falácia por pressuposição, e eu concordo com isso. Qual seria, portanto, o equilíbrio entre os dois extremos? Trabalhar pelo menos com a hipótese das possibilidades, isto é, dar a chance para que ambos os lados apresentem suas evidências. A Bíblia diz que quem dele se aproxima precisa crer que ele existe em Hebreus 11 horas e 6 minutos. Mas cuidado para não fazer anacronismos do texto bíblico ou se fiar apenas na tradução em português. Aqui não se trata de pressuposto, muito menos de fé cega. Não é uma questão de se crer primeiro em algo inexistente, a partir desta crença cega, criar um devaneio e uma disposição mental que o faça ver tudo sob a ótica daquela opinião infundada. Isto não é nem de longe o que a Bíblia está propondo. Lembre-se, pessoas obcecadas também podem ver evidências de uma certeza que só existe na cabeça delas. Vou explicar o que esta passagem quis dizer. O Novo Testamento, em que ela aparece, foi escrito em grego koiné, e muitos detalhes. Desta língua são esclarecidos pela comparação linguística com o antigo grego clássico. Pois bem, o verbo crer usado pelo autor, pisteusá em grego, significa literalmente a garantia que advende uma possibilidade de confiança. Este sentido aparece em antigos escritores como Demócrito, Platão, Aristóteles e outros. Seria mais ou menos assim, para ir ao banco pedir um empréstimo, você não sai de casa com a certeza absoluta de que conseguirá o dinheiro. Isto seria presunção, e gerentes não fazem empréstimos a presunçosos. Eles preferem clientes que ofereçam um mínimo de lastro. Por outro lado, você também não pode ficar totalmente incrédulo, do contrário nem tentará o empréstimo e perderá a chance de obter o dinheiro que necessita. Se você vai ao banco é porque existe, no mínimo, a possibilidade de que o financiamento lhe seja concedido. Parafraseando o pensamento bíblico de Hebreus 11 horas e 6 minutos, você deve ir ao banco crendo que ele concede empréstimos. Por que tentar num banco, e não num cemitério? Ora, por que ninguém? Até hoje, exceto os loncos, deu testemunho de ter conseguido um financiamento com um defunto. Por outro lado, uma multidão de pessoas afirma ter conseguido empréstimo com um gerente de banco. Sua confiança, portanto, não é fé cega, ela se baseia no testemunho que outros deram. Ainda que você nunca tenha feito um empréstimo pessoalmente, acaba tentando. Afinal, tendo dado certo com outros, pode, hipoteticamente, dar certo com você. É uma possibilidade real, vale a pena crer nela e arriscar uma chance. Do mesmo modo, Deus, você há de convir que uma multidão de pessoas, incluindo intelectuais de prestígio, dá testemunho de que ele existe e que é razoável acreditar nele. Eu até poderia começar minha busca partindo do pressuposto de que Deus não existe e que tudo não passa de crendice popular. Mas o que eu faria com o testemunho de gênios da Stipe de Leonardo da Vinci, Blas e Pascal? G. W. Leibnitz, Isaac Newton, Euro. S. Lewis e mais recentemente Anthony Flew. Jogaria tudo no lixo. Ora, esses homens não eram, tipo de gente que acreditaria em qualquer coisa sem um mínimo de embasamento racional, genialidade, se ateísmo, talvez alguém lendo isso também diga. Do mesmo modo, existem muitos intelectuais de prestígio que não aceitam a existência de Deus. Se eu parto do pressuposto de que Deus existe, o que faço com o testemunho de mentes brilhantes como Ferreira Goulart, Arnaldo Jabor, Friedrich Nietzsche e Karl Marx? Aqui não podemos tomar seis por meia dúzia, sabe por quê? Por causa de Aristóteles. É o seguinte, embora eu mesmo não concorde com absolutamente tudo o que ele escreveu, devo reconhecer os princípios da lógica aristotélica e sua influência na história do pensamento ocidental, moldando, inclusive, o raciocínio destes vultos que citamos anteriormente. Pois bem, Aristóteles classificava as opiniões racionais e lógicas como juízos entre o sujeito e o predicado. Esses juízos se dividem de acordo com a qualidade, quantidade, relação e modalidade. Quanto à qualidade eles podem ser afirmativos ou negativos. Acontece, porém, que a afirmação e a negação não ocorrem no mesmo momento nem estão no mesmo nível epistemológico. Gottlob Frege, um dos principais idealizadores da lógica matemática moderna, embora discordasse de Aristóteles em vários pontos, ampliou o logicismo separando a lógica clássica aristotélica da lógica simbólica. Como consequência, excluiu a negação como pensamento, embora esta continue exercida de modo formal. Ele diz que a negação não dá existência, nem tira a existência de nada, ela apenas deve ser concebida como discursiva. Para aqueles que não conhecem Frege, ele era um matemático alemão do século XIX com forte inclinação filosófica sobre a realidade dos objetos abstratos como os números, conjuntos e outros objetos matemáticos. Não sou adepto de toda. Sua lógica nem quer atribuir a ele a defesa de algo que não intentam. Só pincelei esse ponto para dar costura à minha argumentação. Não o fiz, porém, fora de contexto. Para que você saiba, Frege negava o argumento ontológico de Deus, argumentando que nossa capacidade de nos referirmos a objetos abstratos em declarações que consideramos ser verdadeiras exige que esses objetos existam. não sei se eu iria a tanto. Isto parecer ser uma tentativa de ler metafísica a partir da linguagem, criando um conceito muito tênu de existência. Seja como for, minha referência à sua declaração sobre a negação ontológica segue numa sequência atomista de que a negação e a afirmação não são simultâneas, já que a negação é a causa de uma afirmação. É preciso primeiro que se afirme algo, para então poder negar. Até a lei da não-contradição aristotélica pressupõe isso, pois como se diz, uma coisa não pode ser primeira afirmação positiva e não ser depois a negativa ao mesmo tempo. Por esta razão, digo que é necessário primeiro trabalhar com a hipótese da existência de Deus, afirmação, para então poder negar sua realidade e não o contrário. Aí sim, a negação poderá fazer seu papel na lógica, pois somente através do funcionamento discursivo oferecido pela possibilidade negativa, através da contradição, que seria possível atingir a verdade lógica, validade. Portanto, essa nuvem de testemunhas que creem em Deus gera, no mínimo, uma possibilidade a ser aventada, mesmo que o ônus da prova recaia sobre os que afirmam a existência ontológica independente de determinado ser. A negação só pode vir depois disso. No caso da ilustração que usei antes, ignorar a chance de um empréstimo bancário, partindo do pressuposto de que todos os que conseguiram estão enganados, não é uma estratégia inteligente. Do mesmo modo, achar previamente que todos os que creem em Deus são alienados sem primeiro experimentar a validade ou não de seu. Testemunho é anular as chances reais de uma verificação empírica e preferir o preconceito e a fuga à possibilidade de um conhecimento real. Isso não significa que preciso experimentar todas as coisas para ter uma opinião legítima sobre cada uma delas. Cuidado com exageros. Como disse James Oberg, ter a mente aberta é uma virtude, mas não a ponto de o cérebro cair para fora. Experiências desastrosas de acordo com a semiótica, há realidades que são auto-identificáveis em si mesmas, não necessitam de experimentação para serem conhecidas. Nunca me alimentei de dejetos humanos e não preciso fazer isso para saber que se trata de uma má ideia. O mesmo se passa com o vício do craque, não preciso usá-lo para saber que não presta, basta ver o que ele causou na vida dos que foram por esse caminho. A diferença, portanto, entre experimentar drogas para ter certeza de que não me convém e experimentar Deus para saber se vale a pena crer nele, está no fato de que, no caso de Deus, encontramos bons e maus testemunhos daqueles que o experimentaram. Logo, a possibilidade aponta para os dois lados. Falta saber qual o melhor. Já as drogas não possuem bons testemunhos advindos de seus usuários. Até quem está no tráfico admite que não vale a pena seguir por esse caminho. Logo, seria maluquice experimentar algo ruim apenas para se confirmar o que todos já estão dizendo. Ademais, eu não preciso me posicionar em relação a tudo o que me rodeia. Imagine uma montanha russa, por exemplo, que tal a top trio dragster que fica em Ohio, nos Estados Unidos. Ela é uma das mais altas do mundo. São 128 metros de altura e um low-open de 270 graus. Seus carrinhos vão a apenas 200 quilômetros por hora. É adrenalina garantida ao seu dinheiro de volta. Alguns que a experimentaram disseram que foi a pior experiência de sua vida. Outros acharam o máximo a sensação de velocidade e vertigem durante o ponto mais alto dos trilhos e, uns poucos, talvez, não sentiram nenhuma coisa nem outra. Eu mesmo nunca estive na top trio, logo não sei com certeza absoluta que tipo de sensação eu teria. Se a oportunidade algum dia vier, tudo bem, se não vier, tudo bem também. Posso passar a vida inteira sem essa experiência que não terei minha existência comprometida em nada pela falta dela. O mesmo não posso dizer sobre Deus em relação a esse assunto. Se ele é uma ilusão, para citar Dalquins, estou diante da pior mentira de todos os tempos e tenho de me posicionar contrário a ela, para o meu próprio bem e das pessoas que amo. Se, porém, houver uma mínima chance de que Deus seja real, então serei um idiota se não me render imediatamente a ele. Neutralidade, neste caso, é algo que não existe. Omitir-me seria o mesmo que me colocar em oposição e só um louco se oporia a um Deus Todo-Poderoso. Ninguém é descrente para muitos descrentes o subtítulo acima mereceria um troféu abacaxi como aqueles dados nos tempos do Chacrim a todos os calouros desafinados. Supor que todos creem parece uma antifrase formulada por quem não entendeu nada do pensamento cético. Se tem uma coisa que a maioria dos ateus faz questão de deixar claro é que eles não possuem qualquer crença nem em Deus nem em nada. Argumentam que afirmar que Deus não existe não é sinônimo de crer que ele não existe. Num primeiro momento os que afirmam isso estão certos. Apenas num primeiro momento. Vou explicar o porquê. Em termos de lógica há uma diferença entre não creio em X e creio em X ou não X. Tudo vai depender de onde, na sentença, entrará o elemento de negação. se eu disser não creio que haja cobras neste mato, estarei fazendo uma proposição bem diferente de eu creio que não há cobras neste mato. Não é apenas um jogo de palavras. São duas proposições bem diferentes e espero explicar o porquê. A primeira implica que eu não tenha uma opinião formada sobre o assunto, apenas uma suposição. Não tenho uma crença que me diga uma coisa nem outra. Já a segunda é mais assertiva, eu tenho uma crença firme de que não há cobras ali. Então, neste sentido, estou em acordo com meus amigos céticos. O problema, a meu ver, é até onde se leva o argumento. Na prática, a história do ateísmo não condiz com um movimento que se limita à não-crença de Deus. Existe, em vez de crer que Deus não existe. Tal característica descreveria mais os agnósticos e, mesmo assim, nem tanto. Você verá mais à frente dois capítulos narrando uma breve história do ateísmo. Ali você poderá ver que o ateísmo real, visto como fenômeno antropológico, ligado à história da humanidade, possui premissas e argumentações que não condizem com aquela definição abstrata de ateu como sem crença em Deus. Se for assim, a situação fica pior para os que assim se definem, digo mais, fica até ofensiva, pois o ateísmo deixa de ser posição ou convicção baseada em fatos, convicção, segundo o dicionário oais, é crença para se tornar um estado psicológico destituído de certezas e que pode, por extensão, ser partilhado por um animal ou uma pedra que não tem crença nem opinião alguma acerca de nada. Tem um cachorro chamado GYPSY e até onde eu saiba nem ele nem os pedregulhos do meu quintal possuem qualquer crença em Deus. Mas isso jamais faria deles ateus ou descrentes. Percebeu, portanto, que ateísmo é muito mais do que não crença na existência de Deus. Os ateus, ou pelo menos uma ou a parte deles, afirma que não há Deus. Ora essa assertiva, assim como a outra de que há um Deus, demanda a posse de um conhecimento que requer justificação e argumentos. Logo, implica acreditar em alguma coisa e não simplesmente a ausência de crenças. Presumo, pode ser que eu esteja errado, que por detrás dessa insistente negação de fé ou crença por parte dos ateus exista uma acomodação muito maior que a velha fala de que fé é antônimo de fatos. O ponto seria o seguinte, se o ateu pode ser tomado como um simples não testa, ele então não precisa provar seu ponto. Basta negar a tese do outro. A falta de evidências para a existência de Deus seria o suficiente para presumir que ele não existe. Os teístas é que teriam o ônus da prova contrária. Num tribunal, a falta de provas pode inocentar um réu, mas acusação sem provas não pode inocentar um acusador. Portanto, se o ateísmo for tomado como convicção de que Deus não existe, seus proponentes teriam de sustentar o ônus da prova que justifique sua afirmação. Como muitos admitem que tal comprovação não existe, preferem evitar a responsabilidade epistemológica tornando sua crença apenas uma condição psicológica que nega, mas não faz acerções. Assim, a não existência de Deus, suposta a partir da ausência de provas, seria o pressuposto natural, e o silêncio estaria ao lado da descrença. Lembrando mais uma vez que assim como destemor não significa sem medo de nada, um soldado destemido pode ter medo de perder sua família, descrença, também não quer dizer incredulidade absoluta. Isso seria uma falácia do tipo inferência imediata. Por isso digo que todos temos nossas crenças pessoais, até mesmo os agnósticos, afinal, eles creem que não se pode crer em nada. Isso me lembra de um livro muito interessante que li tempos atrás. O título era em que creem os que não creem, de Humberto Eco e Carlo M. Martini, dois dos intelectuais mais respeitados da Itália. O que nos diferencia, portanto, não é a falta de fé, mas o objeto dela e o argumento que usamos para a afirmação dele. Religiosos podem questionar. O que vou dizer agora vale para todos? Religiosos, ateus, agnósticos, não importa. No que diz respeito ao nosso sistema de crenças, ninguém pode falar que creu ou descrede algo se não experimentou a possibilidade da dúvida e da busca sincera por uma resposta. No caso de uma convicção, seja ela passada desde a infância ou adquirida ao longo da vida, enquanto não trabalhamos sinceramente com a possibilidade de tudo estar errado e vencemos com incidez essa possibilidade em nossa consciência, o máximo que podemos dizer é que estamos acostumados a pensar daquele jeito e não que cremos realmente naquilo. Dizem que certa vez um hindu reverenciava as águas do rio Ganges. Um amigo estrangeiro colocou algumas gotas no microscópio e lhe mostrou quão poluídas as águas estavam. Desgostoso com a realidade, ele preferiu tomar uma pedra, quebrar o microscópio e continuar sua reverência como se nada houvesse acontecido. Em outra situação, um professor de filosofia estava apresentando uma palestra, quando foi interpelado por um estudante que respeitosamente discordava de suas ideias. De modo arrogante o acadêmico respondeu, fique você sabendo, meu jovem, que há 30 anos eu estudo esse assunto. Mas o jovem tinha a primeira e a vigésima quarta edição do livro do professor e sabia que elas não apresentavam nenhuma diferença, nem de acréscimos, nem de atualizações, muito menos de correções. Então ele replicou, por favor, professor, não se ofenda com o que vou perguntar, mas há algo que não entendo. Há 30 anos o senhor estuda esse assunto? Há 30 anos o senhor repete a mesma coisa sem mudar. Não sei como foi o desfecho desta história, nem sei se é verdadeira ou fictícia, só sei que, ao contrário do dito popular, uma mentira mil vezes repetida não se torna uma verdade. Continua uma mentira, só que mil vezes repetida. Deixe-me dizer que eu mesmo já passei por esse processo mental do questionamento e terminei optando pela crença em Deus, crença, aliás, que procuro atualizar e reexperimentar a cada dia. É sobre o meu processo mental de busca e reconhecimento de Deus que gostaria de discutir com você, e não se assuste com o uso do verbo discutir. Como de costume, a nossa cultura distorceu o conceito de muitas palavras e discussão foi uma delas. Hoje pensa-se que discutir é atacar uma pessoa, impor sua opinião sobre ela. Isso é indiferente de entrar num diálogo, em que se está disposto a falar, ouvir e, mais do que isso, compreender exatamente o que se ouviu, tomando uma posição diante do conteúdo. Discutir vendo o latim discutere, diz, separação. Mais quateri, quebrar. O sentido original era quebrar, sacudir, abalar. Era isso que os médicos romanos faziam com as plantas para produzir um remédio. Fli's quebravam e sacudiam as raízes para separar a terra e verificar as que eram ou não fortes o bastante para servirem de medicamento. Em virtude desta prática, discutir também adquiriu um sentido adicional de curar. Originalmente, portanto, discutir seria pegar um assunto e agitá-lo, até ele se dividir em partes menores e se desprender daquelas que seriam periféricas. Assim, ele fica mais fácil de ser digerido, pois não podemos compreender tudo de uma só vez. É por isso que, em qualquer discussão, todos os envolvidos parecem ter sempre um pouco de razão, cada um só vê a parte que lhe interessa, a do outro é sempre a terra ser desprendida ou o pedaço de raiz que não serve para remédio. Deste modo, o importante numa discussão é superar a tendência partidarista e usar as partes sacudidas para se alcançar se não o consenso, pelo menos o respeito mútuo por aquele que discorda de nossa opinião. No campo pedagógico, segundo Castanho, discutir é algo fundamental, seu papel no ensino é exatamente. Esse, dado um ponto de vista, uma teoria, um resultado de investigação, uma exposição qualquer, submetê-lo a um esminçamento tal que sejam analisadas todas as implicações ali contidas às discussões, levam os alunos a não aceitarem passivamente uma posição antes de uma análise profunda e multifacetada. Cabe em qualquer área do conhecimento pode ser usada durante ou após uma aula expositiva após um filme, uma sessão de slides, ou, no nosso caso, em um livro. Discutir é conversar, discutir e questionar significam, pois, uma conversa que seja pautada pela busca mútua da verdade, e não pelos sentimentos vazios de ganho ou perda em um debate. Não quero impor nada a você, apenas contar como e por que cheguei a uma conclusão diferente da de muitos ateus e agnósticos, mesmo passando por caminhos de busca idênticos aos que muitos deles passaram. Portanto, mesmo que não cheguemos a um acordo em todos os aspectos, ainda assim ganharemos. Afinal, compensa compreender como o outro pensa, não necessariamente para concordar com ele, mas até mesmo para se saber porque discordamos de suas conclusões e continuamos a respeitá-lo mesmo assim. Numa conversa desse tipo, o preconceito foi superado e surgiu o respeito mútuo. Passamos, finalmente, a questionar a ideia, sem contudo deixar de reconhecer o ser humano que existe por detrás dela e percebê-lo como irmão. Ainda que diferente, um irmão. Todo aquele que desacreditar em Deus pode e deve fazer perguntas que sejam legítimas e razoáveis. Estou particularmente convicto de que o direito de fazer perguntas é algo que me foi dado pelo próprio Criador, faz parte de mim. Ao contrário do que muitos pensam, nem todo o questionamento é incompatível com a fé. Pegue uma Bíblia qualquer e você encontrará ali mesmo no Antigo Testamento passagens que sugerem uma busca inquilidora de Deus. Uma delas diz, Proven, e vejam como o Senhor é bom no Salmo. 34, 8, interessante que a palavra hebraica traduzida por Proven, é Taim, que significa mais do que simplesmente questionar. Ela sugere a ideia de experimentar algo sensorialmente, sentir o sabor de uma coisa. Em outra passagem, é o próprio Deus que faz o desafio racional para a humanidade, ponham-me à prova, diz ele em Malaquias 3 horas e 10 minutos. E em outro texto, desta vez do profeta Isaías, o próprio Deus, democraticamente, convida, venham, vamos refletir juntos, Isaías 1 hora e 18 minutos, ou, conforme uma tradução mais antiga, vamos arrazoar juntos, isto é, discutir, entrar num acordo, entender as razões um do outro. Também nas páginas do Novo Testamento encontro uma gama de textos me aconselhando a testar ou examinar criticamente todas as coisas antes de crer apressadamente nelas, 2 Coríntios 13 horas e 5 minutos, Quésios 4 horas e 14 minutos, Tessalonicenses 5 horas e 21 minutos, 1 João 4 horas e 1 minuto. Se compreendo bem a advertência bíblica, devo estar alerta a não concordar com algo apenas porque faz parte da tradição dos mais antigos, Mateus 5, 21 hífen 22, Colossenses 2 horas e 8 minutos. Ou porque um líder influente disse. A primeira carta de Pedro, 2, 1, 3, alerta quanto a não acreditar em falsos líderes que explorariam. As pessoas com historietas emotivas que eles mesmos inventariam, Conferência também Mateus 7 horas e 15 minutos, 2 Coríntios 11 horas e 5 minutos. Quero um incentivo à reflexão e à racionalidade autônoma mais claro do que este. Portanto, esse será um livro de reflexão, diálogos, admissões, mas também de muitos questionamentos. Não tenho a genialidade de ser. S. Lewis, mas, a semelhança dele, às vezes me sinto o mais relutante dos convertidos. Isso não significa que eu esteja em crise com minha fé, mas que, por ser um indivíduo de mente inquieta, vivo sempre à procura de respostas, admitindo dificuldade de aceitar certas argumentações. Sobre Deus. Bem, se ele existir mesmo como eu creio, sua imensidão deverá ser tal que a aproximação de sua pessoa provocará mais perguntas que respostas. Assim, não tenho medo de perguntas honestas. Talvez eu esteja mais perto dele quando faço perguntas do que quando repito certezas. S. Errar. Bem, creio que, se Deus existe como eu creio, ele será menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. É assim que inicio essa jornada em busca de respostas. Capítulo 4 Vocês sabem que desacredita. Contar histórias é um forte do povo do interior. Seja ele das caatingas do Nordeste, do Pantanal Mato Grossense ou dos rincões de Minas Gerais. Quer eu esteja com um sertanejo do Brasil ou em companhia de um beduíno do deserto, não escondo meu contentamento diante das poucas oportunidades que tive de sentar e ouvir um velho contador de histórias. Há ainda aqueles contadores de caos, da cidade grande, que disfarçados de taxistas ou frequentadores de botiquim, amam narrar um fato que juram ter acontecido de verdade. É claro que, para a narrativa não ficar em soça demais, dá-se um retoque aqui e outro ali, mas nada que faça tudo virar uma grande mentira. É só para dar um pouco de emoção àquilo que se conta. Do ponto de vista sociológico, a narrativa popular tem dimensões de pesquisa e estudo de caso. São elas que incorporaram o duplo sentido humano de propagar e preservar. Memórias Quando se conta, se relembra, e ao relembrar cria-se um laço afetivo entre o eu que conta e o S outro, S, que ouve, N. Já. Dizia o oráculo apocalíptico, feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem. Paulo também expressou que a fé vem pelo ouvir. Isso é verdade. Uma vez que todos compartilham a mesma história, passam a ter uma espécie de pacto de sangue, pois se tornam responsáveis por ela. É talvez por isso que nem a fome ou a miséria são capazes de silenciar a voz de um povo criativo. Reinventar o cotidiano e dar sentido para a vida é algo que mantém viva a cultura de uma nação. Ninguém foi tão genial em perceber isso como Ariano Soassuna. Suas obras, quer no formato de livro, teatro ou televisão, são formidáveis. Ele era um gênio da literatura brasileira. Quem não riu da dupla Chicó e João Grilo em O Alto da Compadecida? Ingenos, porém espertos e de alma infantil, os dois amigos faziam de tudo para driblar a fome e a necessidade, sendo que João Grilo encontrou nas histórias que contava uma maneira paradoxalmente inocente de enganar para sobreviver em meio à miséria da seca. Eram relatos praticamente infantis. Coisas impossíveis de acontecer e que desafiam a lógica de uma mente sensata, o cavalo bento que cavalgou da Paraíba até o Sergipe, atravessando São Francisco, o peixe pirarucu que o arrastou pelas águas por três dias, o papagaio que morreu de velhice sendo ainda novo. Ao final de cada história, confrontado pela indagação de como aquilo pode ter acontecido, João Grilo disparava sua lógica universal, não sei, só sei que foi assim. A saída de João Grilo bem poderia ser eleita a razão argumentativa da maioria das pessoas. Dependendo de quem a usa, conscientemente ou não, ela pode encerrar uma fé ingênua, quando o sujeito realmente acredita no que diz, um deliberado engodo, nem ele mesmo acredita no que está falando, ou ainda um desvio da atenção para que o assunto pare por ali e o interlocutor não faça mais perguntas inoportunas. Fica o dito pelo não dito. Cosmovisão, uma ilustre. Desconhecida todos nós, indistintamente, temos uma interpretação de mundo que é moldada por nossos valores, crenças e também pelos nossos questionamentos. Tudo isso forma nossa visão de mundo, isto é, nossa cosmovisão. Muitas vezes nem nos damos conta dela, mas ela está aí, nos acompanhando em praticamente todos os raciocínios que fazemos e decisões que tomamos, desde as mais simples, até as mais complexas. De fato, o mais interessante da cosmovisão é justamente esse detalhe de que as pessoas a possuem mesmo sem ter a mínima noção do que ela é. E mais, a possuem e a utilizam. A cosmovisão funciona como os óculos com os quais enxergamos a realidade. Seria como pedir para pessoas diferentes opinarem sobre a vida do Dalai Lama. O governo chinês o descreveria como traidor, um budista tibetano, como a reencarnação do Buda, um político americano, como o merecido ganhador do Prêmio Nobel, e o Papa, como um religioso digno de respeito. Os brasileiros que já ouviram falar nele dizem ser um bom lideral. Lado de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, enfim, um ícone da paz. Mas não vão muito além disso. Como você vê, quem conta uma? História nem sempre buscará narrar os fatos tais como aconteceram. A tendência natural é procurar uma justificativa própria para o fato e as razões para ele. Obviamente que em casos como o de Dalai Lama nossas interpretações tenderam ao lado em que nosso país, por exemplo, está ou não está envolvido no assunto. Tudo isso está inserido neste tema maior da cosmovisão. E o que ela seria? Cosmovisão é o conjunto das pressuposições cognitivas, afetivas e valorativas fundamentais que um grupo de pessoas faz sobre as coisas da natureza e que elas usam para organizar as suas vidas. Quem disse isso foi Paul G. Ebert, autor do livro Transformando Cosmovisões, de leitura recomendável. Quem, no entanto, percebeu bem esse fenômeno de reconhecimento da realidade, ou pelo menos deu esse nome a ele, foram os alemães lá pelo século XVIII, procurando definir uma doutrina do conhecimento e comos. Homens percebem o mundo em redor, os epistemólogos criaram a palavra Veltan Chachu para se referir ao modo como enxergamos as coisas que acontecem em redor. Quem usou pela primeira vez o termo foi Immanuel Kant no seu livro Crítica do Julgamento, publicado em 1790. Sei que, num primeiro momento, isso tudo parece uma perda de tempo. Parar para discutir como se forma nossa compreensão de mundo talvez soe para alguns como coisa de quem não tem o que fazer, mas não é bem assim. Lembrando o aforismo nietziano, nada aprisiona um homem mais do que suas convicções. De fato, é a crença em determinadas ideias e ideais éticos que nos move a agir ou não agir em prol de uma causa. A crença interior leva alguns ao sacrifício, à ação ou até mesmo ao genocídio. Portanto, o conhecimento prévio dessas crenças pode prevenir males e evitar problemas. Cosmovisões perigosas, crença interior, é uma expressão muito próxima da palavra cosmovisão. É ela que move a história dos homens com suas guerras, suas ideologias, seu amor e seu ódio, sua esperança e seu desespero. É a cosmovisão que leva você a lutar por alguns direitos e agir como. Tem agido, seja de modo bom e responsável, ou inspirado na delinquência. Pense, portanto, no perigo que seria o nutrimento de uma cosmovisão errônea. Você consegue imaginar o estrago que ela pode fazer? Se não, veja o caso da Alemanha e tire suas próprias conclusões. Numa época em que ninguém se importava com o atual, politicamente correto, alguns pensadores, eruditos, descobriram no livro indiano dos Vedas o impulso ideológico de que precisavam para se firmarem como nação e etnia. A ideia era encontrar a raça humana superior e todos queriam pertencer a ela. Um pouco antes disso a pesquisa pelas raízes filológicas dos indo-europeus já havia gerado grande excitação na Europa e isso determinou a busca frenética pelos arianos, uma suposta linhagem mais pura de seres humanos, constituída por indivíduos altos, fortes, de pele clara e inteligentes. A palavra ariano deriva de área, nobre, em sânscrito, e serviu para denominar um povo que na realidade nunca existiu. Hoje todos sabemos que ariano não representa uma raça e sim um grupo linguístico mais conhecido como indo-europeu. Porém, esse não era o pensamento em voga no século XIX. Foi um francês chamado Goubinot que espalhou a ideia por toda a Europa, angariando muitas críticas, mas também muitos adeptos, principalmente intelectuais alemães. Os arianos representariam, de acordo com critérios puramente arbitrários, o que se tinha de mais puro em termos de humanidade. Eram, enfim, a raça humana superior da qual descenderam os nórdicos e germânicos. Eram estes grupos étnicos que representavam, pois, o ápice da civilização. Foi graças a eles que a humanidade progrediu. No extremo oposto, residindo no setor mais baixo da hierarquia racial humana, estariam os negros, ciganos, asiáticos e simitas, no caso, judeus. Qualquer mistura dos puros com esses grupos inferiores traria prejuízos incalculáveis. Gokbells entrem. Cena em meio a tudo isso, um jovem de mente brilhante e caráter duvidoso chamado Joseph Goebells bebeu profundamente nas fontes que alimentavam essa ideologia. Montando sua cosmovisão como um queijo feito de muitas vacas, ele pegou um pouco de Heidegger, Chamberlain, Nietzsche, Maxendel, Schlegel, Rosenberg e outros. Então passou a propalar um vocabulário rico em palavras como combate, campo, sacrifício, opfer, destino, sixixal, comunidade do povo, volgemenschaft, sangue e solo, glutonodem, adestramento, zuste, raça, raça, stand, geschleste, e a mais importante, dirigente ou ferrer. O próprio Goebells era um erudito com título de doutor em filosofia expedido em 1921 pela conceituada Universidade de Heidelberg. Logo, a doutrinação que recebeu, os autores com os quais entrou em contato e que não eram necessariamente nazistas, não constituíam nenhum episódio circunstancial, isolado ou incomumente para a política da época. Só para se ter uma noção, a Universidade de Freiburg tinha uma cátedra chamada Introdução à Doutrina Racial e outra de Biologia Hereditária, cuja função era ensinar aos estudantes a visão do mundo nacional socialista e o pensamento da raça. Eugen Fischer, teórico do eugenismo e um dos primeiros defensores do genocídio dos povos ditos inferiores, amigo pessoal de Heidegger, foi quem coordenou o curso. Por isso, foi natural que o Partido Nazista, já em seus primórdios, se apropriasse da ideia. O pensamento de Goebells era, como eu disse, uma cosmovisão particular que expressava fidedignamente outra cosmovisão maior, na época coerente, que precedeu a ascensão do nazismo e se prolongou para além do período do reitorado, e até mesmo da própria queda de Adolf Hitler. Por falar em Hitler, era esse o elemento que faltava. Ao mapa conceitual de Goebells, um Messias, um Redentor, um Fier. Dizem os biógrafos que Goebells nunca se recuperara do Trauma de ser manco devido a uma polomelite na infância, de modo que seu complexo de inferioridade o fez se espelhar num tema e numa pessoa que o fizessem se sentir grande, gigante. Hitler e o arenismo fizeram isso por ele. Resultado. Hitler não alcançaria o que alcançou se não fosse a brilhante atuação de Goebells, que se tornou seu publicitário particular e ministro da propaganda nazista. Foi graças a ele que a Alemanha e outros países se mobilizaram para formar o terceiro Reich. O saldo de tudo isso você já sabe, uma Europa destruída, seis milhões de judeus assassinados, milhares de órfãos e um cálculo médio de 50 milhões de mortos, 60% dos quais se visque nada tinham a ver com o conflito. O próprio Goebells e sua esposa se mataram no bunker, mas não sem antes assassinarem os próprios filhos que tinham entre 12 e 4 anos de idade. O motivo disso? A morte prévia de Adolf Hitler. de acordo com o historiador Peter Longerich, autor de uma nova biografia de Joseph Goebells, o ministro da propaganda nazista. Desenvolveu, graças a sua visão de mundo, uma dependência psíquica de Hitler. Sua esposa também não ficará longe, para ela um mundo sem um fier não é digno de vida. Sem escapatória, o perigo maior de histórias como está é que ninguém está livre de possuir uma cosmovisão ou ser afetado pela cosmovisão do outro. Imagine quantas vidas foram interrompidas porque um maluco com problemas de autoestima resolveu alavancar outro maluco no poder. Não pense que o povo não tem participação nisso. A própria passividade das pessoas, que pretendo destacar neste capítulo, as leva a alimentar o monstro que há por detrás dos déspotas e corruptos que desviam a sociedade. Como dizia Orson Scott Card, se os porcos pudessem votar, o homem com o balde de comida seria eleito sempre, não importa quantos porcos ele já tenha abatido. Conta-se uma lenda vinculada a Stalin que foi reproduzida pelo consagrado novelista russo Shinji Zeymatov num artigo do jornal Sovetskaya que dizia publicado em 6 de maio de 1988. Em uma de suas reuniões, o ditador pediu que lhe trouxessem uma galinha. Agarrou a fote com uma das mãos enquanto a depenava com a outra. A galinha, desesperada pela dor, quis fugir, mas não pôde. Assim, Stalin tirou todas suas penas, dizendo aos seus colaboradores. Agora, observem o que vai acontecer. Stalin soltou a galinha no chão e se afastou um pouco dela. Pegou um punhado de grãos de trigo, enquanto seus colaboradores viam, assombrados, como a galinha, assustada, dolorida e sangrando, corria atrás de Stalin e tentava agarrar a barra de sua calça, enquanto este lhe jogava os grãos de trigo, dando voltas pela sala. A galinha o seguia por todos os lados. Então, ele olha novamente para seus auxiliares, que estão totalmente surpreendidos, e lhes diz, assim facilmente se governa os estúpidos. Viram como a galinha me seguiu, apesar da dor que lhe causei? Do mesmo modo é a maioria das pessoas. Seguem seus dirigentes, apesar da dor que estes lhes causam, pelo simples gesto de receber um benefício barato ou algo para se alimentar por um ou dois dias. Como nasce uma cosmovisão? É difícil falar de uma receita para todos os casos de cosmovisão individual. Afinal de contas, não existe outro de nós mesmos. Ainda que haja experiências de vida muito parecidas, minha história é única, não existem duas biografias exatamente iguais, nem de gêmeos univitelinos. Por isso o máximo que podemos dizer é que as cosmovisões que construímos parecem partir ou nascer de três fontes. 1. Noção de pertença, todos nós queremos fazer parte de um grupo. 2. Necessidade de afeto, por querer ser amados, queridos, terminamos nos adequando às regras desse ou daquele grupo. É para ser aceitos que assumimos certos modos de vestir, falar, comportar. 3. Identidade pessoal, não é normal recebermos tudo automaticamente, nós reagimos ao que recebemos, seja pelo gosto, por um trauma criado ou pelo simples movimento de nosso livre. Arbítrio. Sendo assim, uma cosmovisão não é algo que surge num único instante. Ela vai sendo construída aos poucos e está sempre sendo atualizada, modificada, confirmada. Depende das experiências que temos e de como respondemos a cada uma delas. Um trauma com um pai violento e ao mesmo tempo religioso pode fazer com que mudemos nossa concepção de céu-inferno, de crença em descrença. Em contrapartida, uma situação de fundo de poço pode nos levar a buscar uma espiritualidade da qual nunca fizemos caso. Os religiosos chamam isso de conversão. Assim, a filosofia, a religião, os amigos, os inimigos, enfim, as relações sociais que temos ao longo de nossa existência vão ajudando a construir nossa cosmovisão, mas não a determiná-la. No final da história é você e não o outro quem decide como verá o mundo. Cada um é responsável por si, desde, é claro, que esteja no pleno uso de suas faculdades mentais. Em sua composição, a cosmovisão é constituída em parte por um núcleo central, isto é, uma estrutura, que é fruto das relações sociais que temos. Esse mesmo núcleo costuma ser resistente a mudanças, embora não signifique que seja imutável, afinal ela está constantemente sendo atualizada. Na periferia estariam outras visões de mundo que estão sempre em dialética com nossas concepções, ora confirmando, ora desafiando nosso entendimento. Tudo isto, porém, refere-se à atividade da cosmovisão no indivíduo e suas relações com o público externo. Existe, contudo, outra cosmovisão coletiva que também atua na história. Ela se constrói quando uma sociedade ou grupo social passa a pensar majoritariamente de um modo a ponto de ser assim caracterizada por aquele pensamento. Exemplo, mesmo havendo pessoas que não aceitassem a escravidão dos negros, podemos coletivamente dizer que o Brasil colonial era uma nação escravocrata. Percebeu o processo? Viu como a cosmovisão é algo ao mesmo tempo individual e coletivo? A diferença é que a individual dura uma vida e a coletiva pode durar por gerações inteiras. A gênese do pensamento coletivo foi Emily Durkir o primeiro a teorizar o conceito de consciência coletiva e como ela é originada. Não é um trabalho terminado, ainda há muitos pontos obscuros nesta temática, principalmente porque uma vez inseridos num sistema, é difícil perceber criticamente os costumes, a moral, o modismo que dão forma ao nosso contexto. É engraçado quando amigos já quarentões se encontram e começam a rever fotos da época de faculdade. Nossa, que cabelo era esse? Comenta uma colega que exibia um charmoso corte Joãozinho. E eu? Complementa a outra. Onde estava com a cabeça de ir a um baile de formatura com um vestido desses? Os homens também se entreolham, rindo das calças que usavam e dos estilos que julgavam estar arrasando corações. Até que alguém complementa, é, o passar do tempo fez muito bem a todos nós. Isso mesmo. Concluem os demais. Quem desenhou aqueles modelos antes considerados fantásticos e depois disse que estavam ultrapassados? Note que a decisão é tão séria que afeta até nossos gostos pessoais. Não conseguimos mais achar o estilo moderno e nos perguntamos como. Tivemos coragem de usar aquilo. Não sei como será daqui a algum tempo, pois as tendências mudam muito rápido, mas no momento que escrevo este livro está na moda usar calça jeans surrada e rasgada no joelho ou na coxa. Antigamente seria motivo de protesto no Procon se a loja me vendesse um produto desses, hoje, é uma das mais caras da vitrine. Mediante isso, só tenho uma conclusão, se eles convencem um jovem que uma calça jeans rasgada é bonita, então podem convencer de quase qualquer coisa. Em termos gerais, os exemplos que dei da moda perfazem a cosmovisão ou a consciência coletiva que pode ser definida como o conjunto de características e conhecimentos comuns de uma sociedade que faz com que os indivíduos pensem e ajam de forma minimamente semelhante. Corresponde às normas e às práticas, à moral, aos códigos culturais, como a etiqueta e às convenções sociais. Assim, o indivíduo e suas ações são fortemente influenciados tanto por essa consciência individual quanto pela coletiva. Mas os limites entre ambas não são muito claros, pois mesmo decisões consideradas extremamente individuais, como a de tirar a própria vida, podem ser influenciadas pelas condições sociais. Lembra o famoso caso da baleia azul? Um jogo de internet que desafiava adolescentes a tarefas que iam desde cortar o próprio corpo até pular de um edifício. Em minhas bastante gerais posso dizer que elementos como língua, apego, educação, mídias são peças-chave na construção e ou transformação de culturas que se formam através de um mínimo de interação social. Por exemplo, o processo que cria novas ordens morais, formadas a partir do entusiasmo coletivo, é, muitas vezes, contrariado por processos em que esse entusiasmo diminuiu, como crises sociais profundas ou carência de modelos de liderança. Não. Vou esboçar aqui todas as teorias vigentes sobre a gênese dos pensamentos coletivos. Isso fugiria aos propósitos deste livro. Meu intuito apenas é levar você à reflexão de que o sentimento pessoal que advogamos pode ser reflexo de uma influência extrema e subliminar que nos determinou agir e pensar dessa ou daquela forma. Um elemento midiático ou uma necessidade de aceitação no grupo podem ser exemplos disso. O contrário também é verdadeiro, isto é, quando determinada postura é assumida, não por incentivo de alguém, mas para provocar alguém. Neste caso, entramos numa reação em conflito e agimos exatamente do modo como o outro desaprova. Tal comportamento é muito comum entre pais e filhos que não possuem uma relação saudável. Por isso, devemos estar em constante estado de reflexão, vendo e revendo nossos conceitos, nossos motivos, nossa perspectiva. O desafio é pôr em prática o que? Disse o filósofo e ensaísta americano Ralph Waldo Emerson, é fácil viver no mundo conforme a opinião do mundo. É fácil viver na solidão, conforme a nossa opinião. Grande será o indivíduo que, mesmo em meio à multidão, conseguir manter com perfeita doçura a independência da solidão. O indivíduo o seu meio acha importante, a essa altura do diálogo, citar uma nota do antropólogo Alfredo Austin, pertencer a uma tradição ou possuir uma cosmovisão não implica, de maneira nenhuma, uniformidade de pensamento, mas sim capacidade relativa de intercomunicação e interação em um dado contexto social. Há autores que negam o conceito de cosmovisão para hoje, pois entendem que ele só diz respeito às sociedades tradicionais, com uma estrutura de tradição forte e estreita relação entre indivíduo e sistema. Hoje viveríamos um período pós-estrutural em que os indivíduos não são mais motivados a pensar conforme a cartilha de um único partido, religião ou governo, pois a sociedade tem muitas particularidades que desafiam. Qualquer ideia uniforme será? Tenho caminhas dúvidas. A meu ver, as estruturas de pensamento individual e coletivo convivem dialética e estão tão presentes hoje como estiveram no passado. Não existe, por exemplo, neutralidade na academia, sempre teremos paradigmas que dependem de visões de mundo. Há muitas delas, marxismo, humanismo, teísmo, ateísmo, agnosticismo, religiões orientais, materialismo, para nomear algumas. Dado que não podemos escapar dos pressupostos, o desafio é reconhecer as cosmovisões existentes e ter uma posição crítica em relação a elas, ou seja, saber por que você escolheu determinado caminho e que consequências advirão disso. Sei que o exemplo a seguir não valerá para todos, porém, é mais comum do que se imagina e vale para as outras áreas do conhecimento. Aconteceu comigo, num evento em que participei como palestrante. Um estudante chegou até mim com um amigo de Ares bem arrogantes trazendo um monte de perguntas na manga. Ele era um jovem de uns 17 anos cheio de convicções adolescentes e não foi difícil perceber ali uma falácia do tipo plurium interrogationum, isto é, quando se exige uma. Resposta simples e rápida para questões complexas. Eu estava em pé no corredor depois da palestra, com várias pessoas querendo falar comigo. Não era o ambiente para aquele interrogatório, embora não creia que ela usará a falácia de modo consciente. Encurtando o diálogo, pois não havia tempo para muito mais que isso, perguntei, por que você se diz ateu? A resposta, porque não estou certo se Deus realmente existe. Ora, eu retruquei, então você está mais para agnóstico, pois um ateu tem certeza de que Deus não existe. Não há o se na fala de um ateu. Ele se desconcertou, mas para não perder a empáfia disse com convicção, isso. Sou um agnóstico. Descobri depois que ele na verdade queria desafiar a autoridade religiosa defendida por seus pais, mas isso é outra história. Continuando a conversa, perguntei, F.E. Qual corrente agnóstica você segue? Empírica, modelar, apática, forte, ateísta. Oteísta. Demonstrando não conhecer nenhuma, ele chutou, forte. sabendo que os agnósticos fortes negam qualquer possibilidade de certeza, perguntei, se você crê que não pode ter certeza de nada, como pode ter certeza de que não se pode ter certeza de nada? Ele demorou a entender o trocadilho, e mudando de assunto disse, admito que não sabia que o agnosticismo tinha tantas linhas, vou estudá-las melhor para ver qual se encaixa mais com o que penso sobre Deus. Por enquanto, só posso dizer que nasci na igreja e não gosto do tipo de Deus que meus pais me ensinaram na infância. Preciso primeiro saber se o que você diz de Deus é melhor ou é a mesma coisa que eles disseram. Só aí posso dizer que crerei ou não nele. Então concluí, meu amigo, isso não é agnosticismo, é agnosticismo, um termo cunhado pelo filósofo judeu Chevin Wine, para descrever posturas como a sua que preferem não se definir como ateus ou teístas por não terem uma compreensão exata ou aceitável do que seria Deus. Estou correto. Ao imperativo de conhecer sua cosmovisão, particular e coletiva, acrescente o desafio de saber se você está ou não certo naquilo que pensa. Ter certezas é algo relativamente fácil, estar correto demanda maior esforço cognitivo. E não caia no erro de achar que o comum é necessariamente o correto. No século XIX era comum sorrar uma senhora negra de idade apenas por ela deixar queimar o feijão de seus amós. Assumir posições críticas diante de eventos passados é relativamente fácil, difícil é reconhecê-los ainda em curso e se posicionar diante deles. Hoje muitos insistem que a certeza é algo ultrapassado. Estamos numa era de pós-verdades em que nada é, em si verdadeiro, tudo é relativo. Noções de certo e errado, belo ou feio, moral ou imoral são apenas convenções culturais. Não existe nada além da experiência pessoal humana, e Deus, caso exista, é apenas um espectador passivo da história. Finalmente somos nós que ditamos as regras. Será? Como ter certeza de que minha cosmovisão é correta e de que é importante mesmo ter uma? Cosmovisão. Quanto a essa última pergunta só posso dizer que a posse de uma cosmovisão não é um direito a ser exercido, é uma condição da qual não temos escapatória. O que está em nossas mãos é eleger que tipo de cosmovisão teremos para direcionar nosso caminho. Quanto à verdade, caso ela exista, poderia ser conceituado em termos absolutos como a expressão exata da realidade. Mas aqui nos deparamos com um quadrilátero de opções, não existe verdade, tudo é relativo. 2. Existe a verdade, mas jamais será alcançada. 3. Existe a verdade, e ela é exatamente aquilo que dizemos. 4. Existe a verdade, mas a alcançamos apenas em parte. Independentemente da opção que cada um faça, uma coisa é certa, aquilo que conhecemos ou chamamos de verdade será sempre uma interpretação mental que temos da realidade conforme transmitida por nossos sentidos e interpretada pelos nossos neurônios. Seria desejável, ou prudente, pelo menos esperar que nossas conclusões sejam confirmadas por outros seres humanos inteligentes e destituídos de preconceito, isto é, do desejo ardente de que algo de interesse deles seja verdadeiro custe o que custar. Há e essa verdade poderá ser confirmada por equações matemáticas, vivências, experiências e outros instrumentos cognitivos que formam um modelo capaz de interpretar razoavelmente o passado e prevenir acontecimentos futuros diante das mesmas coordenadas. É até onde conseguimos ir ao encontro da verdade se nos limitarmos à razão como modo de possuí-la. Mas cuidado, o conceito de certeza pode ser por vezes confuso e impreciso. Mais à frente voltaremos a falar sobre isso. Por ora, basta lembrar que a confiança mental também tem suas limitações. Dado que a certeza, se for fruto de uma investigação cuidadosa das coisas, está correlacionada à verdade, é tentador pensar que a certeza implica a verdade. Mas isto é falso. Até a certeza filosófica, laboratorial e científica pode vir de uma premissa falsa. Isto acontece porque somos falhos e podemos ter o azar epistêmico de raciocinar bem com dados falsos. Dá-se também o caso de raciocinar mal com dados verdadeiros, criando assim falácias mentais que são mais comuns do que se imagina. E falácias são como perfume ruim, quem as usa dificilmente percebe. O já mencionado Descartes põe tudo em dúvida em busca de uma certeza sobre a qual possa erigir o seu conhecimento e isto pode criar a ilusão de que a certeza implica o conhecimento. Novamente errado. A certeza, adequadamente adquirida, é apenas um bom dia, mas, por não ser infalível, não implica necessariamente a verdade. A certeza é um conceito epistêmico e a verdade última um conceito metafísico e seria surpreendente se o primeiro implicasse o segundo. Portanto, alia jacta este, a sorte está lançada e o assunto só começando. Ainda temos muito que conversar ao longo deste livro. Capítulo 5 Decifrando Homer Simpson Quem não conhece Homer Simpson, o pai de família mais atrapalhado da história? Ele deixa para trás candidatos como Fred Flintstone, George Jetson e Peter Griffin, da animação Family Guy. Não sei ao certo o que Matt Groening tinha na cabeça quando rascunhou os primeiros traços de um pai de família que era o oposto de tudo o que se tem por politicamente correto. O fato é que ele conseguiu emplacar um fictício idiota, fã de cerveja e comedor de donuts como personalidade do ano. A revista americana Entertainment Weekly declarou ser Homer Simpson o maior personagem de ficção das últimas décadas. Apesar de todas as suas debilidades mentais, Homer desbancou até mesmo o bruxo adolescente Harry Potter, que desde 1997 vendeu mais de 450 milhões de exemplares em todo o mundo, sendo 3 milhões apenas no Brasil. Fico me perguntando até que ponto Homer Simpson é apenas um. Desenho ou uma caricatura histórica de todos nós. Não seriam seus gestos uma forma cômica de retratar de modo real a própria. Sociedade moderna. Não é por menos que até a linguagem que ele usa passou a fazer parte oficial do idioma inglês. D.O. é uma interjeição que Homer usa quando fica irritado ao perceber que cometeu um erro ou que algo ruim aconteceu. Flea já se expressou assim em vários episódios. Por isso, em 1988, Oxford English Dictionary, o dicionário de inglês mais conceituado do mundo, reconheceu a popularidade da expressão ao ponto de incluí-la em sua lista de vocábulos. D.O. agora faz parte da língua inglesa e significa expressão de frustração quando se percebe que as coisas deram errado ou não aconteceram como planejado ou ainda que alguém acabou de fazer ou dizer algo estúpido. Ora, se a pré-modernidade foi a era da fé, a modernidade a era da razão não seria a pós-modernidade a era do D.O. Afinal de contas, eu queria estar errado, mas sinto que vivo muitas vezes numa época em que a cultura inútil e o besterol reinam soberanos por todos os lados. O mais irônico é como perdemos valores cognitivos básicos como compreensão do que se lê, poder de interpretação e noção de respeito próprio. Veja que interessante, nos anos 1940, Walt Disney visitou o Rio de Janeiro e dentro do Copacabana Palace criou um personagem para supostamente homenagear os brasileiros. Seu nome, Zé Carioca, um malandro que não gosta de trabalhar, cheio de jeitinhos como o próprio povo homenageado. Sinceramente não sei que homenagem é essa que só enaltece defeitos do sujeito. Mas o fato é que o brasileiro se sentiu lisonjeado com a homenagem prestada pelo empresário americano. O tempo passou e hoje vejo uma revanche não planejada, quando Matt Groening cria uma paródia dos americanos bem pior que os simplórios Zé Carioca dos brasileiros. E, os estadunidenses, de alguma maneira, não se importaram ou até pareceram gostar da homenagem, pois riram muito com ela. Nem se deram conta de que Homer é mais um alerta que uma menção honrosa. É o retrato de uma sociedade moral e intelectualmente falida. Sei que também existe bondade no velho Homer. Ele tem um emprego para sustentar sua família, ama loucamente sua mulher e se esforça para ser um bom pai, embora nunca se lembre do nome da Matt, a caçula dos herdeiros. O ponto não é este. Não posso deixar que a filosofia do nem tudo está perdido me impeça de buscar melhorias e correções. Um obeso com arteriosclerose não vai deixar de ter uma doença só porque é um cara legal. Suas virtudes não compensarão seu descontrole alimentar. Ou ele muda de hábitos ou deixará uma esposa viúva e filho sem pai. No caso do Homer, e de boa parte da sociedade, a ideia que passa é que os defeitos não são para serem corrigidos. fazem parte do enredo. Se tirarmos os vícios, atrapalhadas e tudo mais que, embora engraçado, seja condenável, os Simpsons perderão a graça, com eles, a nossa própria história. Dados que assustam em 1987 foi publicado um polêmico livro nos Estados Unidos que até hoje é tema de um intenso debate na educação daquele país. O título traduzido para o português seria Instrução Cultural, o que cada americano precisa saber. Nele, o autor e The East chega à polêmica conclusão de que uma grande parte dos alunos estadunidenses não teriam um background cultural mínimo para entender com profundidade nem a primeira página de um jornal. Isso é muito sério. De fato, várias pesquisas parecem confirmar esta afirmação. Uma delas, a lista Mindset, Modo de Pensar, realizada anualmente pelo Beloy College de Wisconsin, revelou dados aterradores. Somente para constar, a maioria dos americanos que está prestes a entrar na universidade não consegue escrever em letra cursiva, acham que o e-mail é lento demais, que Beethoven é um cachorro e Michelangelo, um vírus de computador, ou uma das tartarugas ninja. Para os estudantes que se formaram em 2014, a Checoslováquia e a Ingloslávia nunca existiram, a Alemanha nunca foi um país dividido, e para a maioria a Duski. Nasceram depois de 1980, João Paulo II, que assumiu o pontificado em 1978 e morreu em 2008, teria sido o primeiro papa da história. Em outra pesquisa realizada em Fullerton, Califórnia, mais da metade dos alunos não sabia quem foi Alexander Hamilton, mesmo com sua foto aparecendo na nota de 10 dólares. Embora eu não tenha dados tão detalhados sobre o Brasil, não creio que estejamos melhores que os americanos, haja vista que numa das últimas divulgações do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, dentre os países que participaram da pesquisa, o Brasil ocupava, invariavelmente, as piores posições em todos os itens avaliados. No ano em que essa pesquisa foi realizada, nós, brasileiros, ficamos em 53º lugar de um total de 65 participantes. Perdemos em qualidade de educação até para países como Bulgária e Romênia. As respostas reveladas por esse tipo de avaliação educacional podem até parecer engraçadas, como as famosas pérolas do Enem, mas são trágicas. Se, como diz o ditado, os jovens são o futuro do mundo, arrepia-me imaginar um mundo gerenciado pelos entrevistados nessas enquetes. Quem fez isso? De quem seria? Responsabilidade por isso. Talvez a resposta esteja na explicação de Alan Bloom, eminente educador da Universidade de Chicago. Para ele, o que estaria por detrás dessa ignorância coletiva é a convicção pós-moderna de que não existe verdade absoluta, de que tudo é relativo. Assim, o propósito da educação não é aprender a verdade ou dominar fatos, mas apenas adquirir a habilidade de obter sucesso, riqueza, fama e realização pessoal. A verdade última ficou irrelevante e desnecessária, é coisa de cada um. Logo, não me admira que estes sejam os desastrosos resultados da cultura. Afinal de contas, como estabelecer o que é certo e errado num currículo? Como estabelecer o que os alunos devem aprender? Como saber que o que aprendem hoje não será desmentido ou atualizado amanhã? Como dizer que uma resposta está definitivamente errada? Lembremos, para a cultura pós-moderna estamos num tempo de pós-verdades, logo, qualquer resposta é válida, afinal, tudo é relativo. A ordem do dia é moldar os discursos às hermenênticas de Nietzsche e Foucault, segundo as quais não há fatos, somente versões. Em 2016, a Oxford Dictonarias, departamento da Universidade de Oxford responsável pela elaboração de dicionários, elegeu o vocábulo pós-verdade como a palavra do Onana. Língua inglesa. Saber versus conhecer existe, porém, um dado aparentemente conflitante com o que foi dito anteriormente, que no fim corrobora com o que foi dito e piora o quadro que já era bastante ruim. Os jovens de hoje não são ignorantes. Eles sabem muito. Nunca houve uma época com tanta informação disponível e franqueada a praticamente todo mundo que esteja sob a tutela da tecnologia. Um amigo que trabalha com índios no Amazonas mencionou tribos no meio da mata navegando na internet, usando antena parabólica, tudo alimentado por gerador de energia. Eu mesmo já me surpreendi ao encontrar em pleno deserto do Sinai um beduíno falando num iPhone, e olha que ele tinha sinal. Não, meu amigo, essa não pode ser a época da desinformação. Pelo contrário, todos sabem e sabem muitas coisas. Entre no Google e está tudo ali. O problema é que as pessoas sabem, mas não conhecem. Afinal de contas, saber e conhecer não são sinônimos perfeitos. Excesso de informação não implica necessariamente conhecimento adquirido. Estamos falando de funções cognitivas relacionadas, porém distintas. Conhecimento é quando você reage ao dado recebido, concordando ou discordando dele, e sabe o que fazer com o seu conteúdo, relacionando-o a outros saberes. Já a informação é o recebimento passivo, sem o exercício da reflexão, decisão e consciência. Você tem o dado, mas não sabe o que fazer com ele nem no sentido prático, quanto mais no sentido ético. Por isso, costumo dizer para meus alunos que em sala de aula eles capturam o conteúdo, mas não significa que o aprenderam. Isso dependerá do que farão com aquela informação ao deixar a sala de aula. Por exemplo, o carro para na estrada e o motorista fica parado olhando para o motor em pane. Por não saber o que fazer, podemos dizer que ele tem informações sobre o motor, mas nenhum conhecimento a respeito dele. Aí vem o mecânico e conserta o motor. Esses sim têm conhecimento acerca dele. Que falha a Wikipédia a Wikipédia é um desses fenômenos sociais gigantescos que geram amor e ódio dos pesquisadores. Há professores que têm um ataque de nervos se o aluno colocar algo retirado dela, enquanto outros não parecem se importar muito. O fato é que a Wikipédia se tornou um caminho sem volta. Somente em 2013 ela tinha mais de 10 milhões de artigos em mais de 200 línguas que, se impressos, dariam uma série de mais de 1.800 volumes com mil páginas cada. E olha que a empresa que a mantém possui apenas seis empregados. Um dos problemas da coleção é que a linguagem de um acadêmico eladeada fala de um menino de oito anos. Todo mundo coloca informação ali, diariamente. A Wikipédia é obra da geração que vira noites na internet, concluiu Carolina Rossini, uma pesquisadora brasileira em Harvard. Dizem que o próprio Jimmy Wales, idealizador do projeto, ironizou numa palestra para alunos que ninguém deveria usar sua criação em trabalhos de pesquisa por tudo que é mais sagrado, dizia ele. Vocês que estão na faculdade, não citem a Wikipédia. Porém, se deixar de lado os preconceitos justificáveis com relação a essa enciclopédia livre, posso tirar uma importante informação da Wikipédia que dificilmente viria de outra fonte. Ela é uma evidência empírica de como o público está se doutorando em conhecimento perigoso e trivial. Principalmente as novas gerações, repletas de ph.ds em cultura inútil. Como você sabe, o editor de uma enciclopédia sempre dá mais espaço para os verbetes mais importantes, que, por essa razão, demandam mais texto informativo que os demais. Não dá para falar sobre Karl Marx e Mickey Mouse usando a mesma quantidade de caracteres. Quem define isso, já disse, é o editor-chefe, que, com bom senso, seleciona os temas que terão maior ou menor peso. Pois bem, parece que os editores da Wikipédia, nossa geração de internautas, também tiveram seu critério, porém, diferente do esperado. Ao que tudo indica, as razões da morte de Tiradentes não são tão importantes quanto os motivos de um suposto terceiro divórcio entre Beyoncé e Jay-Z. Os números estão aí para provar. Uma comparação feita pelo jornalista Marcelo Zosanelli entre o tamanho de artigos, em número de caracteres, sobre ícones da cultura pop e temas importantes do conhecimento humano revela diferenças intoleráveis. Renascentismo, 16 mil, Pokémon, 47 mil, Homo sapiens, Lomil, Super-Homem, 27 mil, Viranossauro Rex, 13 mil, Yoshi, 16 mil, Apóstolos de Cristo, 7,5 mil, Paquitas da Xuxa, 12 mil, Deus, 9,5 mil, Jogador Romário, 21 mil a garotinhos na comunidade que não estão frequentando a escola, mas sabem montar e desmontar um fuzil com a precisão de um fuzileiro naval, manipulam uma droga com a maestria de um químico da polícia civil. Enquanto isso, na sala de aula, há muitos que não sabem nada de história do Brasil, mas conhecem tudo sobre o seriado Game of Thrones. E olha que nem entrei em assuntos polêmicos como pornografia, pedofilia e recrutamento para o terrorismo. Aqui já não falo mais da Wikipédia, mas da internet de um modo geral. Percebeu aonde quero chegar? Estamos formando uma geração de Simpsons da vida real. Como dizia Humberto Eco, a TV já havia colocado o idiota da aldeia em um patamar no qual ele se sentia superior. O drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. A dificuldade do professor, pai, adulto de hoje não é apenas inserir bons conteúdos na cabeça do jovem, aluno e filho. É preciso primeiramente liberar espaço, esvaziar o lixo que está tomando precioso espaço cognitivo, e isso dá muito trabalho. Se compararmos a mente a uma casa e o que se ensina a um decorador de ambientes, posso dizer que o desafio pedagógico moderno não é mobiliar ou remobiliar uma sala como faz o designer de interiores num ambiente normal. É retirar o lixo do ambiente diante de um proprietário acumulador que, semelhante aos acumuladores de verdade, resiste à saída daquele monte de entulho perigoso e sem serventia. O pior é que o mesmo lixo mental, que está na cabeça de grande parte da nova geração produz, por consequência, comportamentos doentios. Por isso vemos notícias tão absurdas de jovens se envolvendo com drogas, criminalidade, pedofilia, e toda a sorte de delinquências sociais que tiram o sono de qualquer pai consciente. Somos uma geração de bates educados por uma geração de homers. Às vezes me pergunto se não seria ainda pior, ou seja, se não somos uma geração que confunde ensino com educação achando que passar para o aluno o conhecimento de matemática pura, gramática ou biologia fará dele automaticamente um cidadão de bem. É necessário um pouco mais que isso para se formar um caráter. O aluno pode até sair da faculdade sabendo resolver qual a raiz quadrada de X. Mas o que ele responderia diante da questão a seguir? Pus um carro à venda, mas descobri depois disso que ele está para bater o motor e o reparo não ficará barato. Hoje surgiu um senhor querendo comprá-lo. Devo vender o carro assim mesmo, escondendo que o motor não terá muito tempo de vida. Esse tipo de pergunta, infelizmente, não cai no vestibular. Testes de caráter não constituem índices de aprovação para uma universidade que só deseja passar conhecimento e não valores. Capítulo 6 Questionando a Universidade Todos sabemos que a instituição hoje chamada universidade surgiu das antigas escolas católicas da Idade Média chamadas universitas, termo latino que significa denominar o conjunto de seres ou coisas que constituem um todo. Daí o significado primitivo da palavra universidade no século XIII, que era o de conjunto de mestres e de estudantes congregados na mesma escola e ligados pelos mesmos interesses culturais, universitas magistrorum e celularium. Mestres e estudantes formavam, assim, uma corporação, evidentemente comandada em maior ou menor grau pelos ditames da igreja. Com o passar do tempo, porém, entre idas e vindas dos conflitos locais, expansões econômicas, nascimento do protestantismo e revolução francesa, a universidade foi se distanciando do poder eclesiástico e até se rebelando contra ele. Foi um processo natural, uma vez que o mundo estava cansado dos mandos e desmandos em nome de Deus. Os que tinham maior conhecimento, é claro, começaram a alertar o povo a esse respeito. O. Surgimento das universidades na Europa possibilitou a disseminação do pensamento crítico que acabaria por desencadear o. Renascimento, mais tarde, o iluminismo. Quem estava à frente disso? Os chamados livres pensadores, embora esse termo, a rigor, pertença à idade moderna. Seu objetivo era propagar uma liberdade de pensamento sem os grilhões do despotismo feudal, monárquico e eclesiástico. Até aí, tudo bem. O problema, como pretendo demonstrar neste capítulo, é que esses precursores, ou os que vieram depois deles, exageraram na dose e o que era para ser uma fogueira tornou-se um incêndio incontrolável. Tomaram o ônibus certo e desceram no ponto errado. Literalmente, jogaram fora a água suja, a bacia e o menino juntos. Aí deu nisso a formação de um movimento completamente anárquico, antirreligioso, antideus e antifé. Como definiu Paulo Bittencourt, autor do livro Liberto da Religião, o inestimável prazer de ser um livre pensador, o livre pensamento é o oposto do pensamento dogmático. Logo, nada pode ser mais incompatível com o livre pensamento que crenças religiosas, pois em nada há mais dogmatismo que na religião. Só Livres pensadores são pessoas verdadeiramente racionais. Seu ceticismo não as deixa ser engodadas por nenhuma ideologia. Não acreditando em coisa alguma desprovida de evidências, livres pensadores são imunes também a todo e qualquer tipo de superstição. Não pense, contudo, que a história se resume a isso ou que tudo acaba aqui. Estamos apenas no meio do enredo e já temos elementos mais que suficientes para ver que começamos bem, mas tomamos o rumo errado em alguma bifurcação da estrada. O que você verá a seguir é minha argumentação acerca disso. Educar pra quê? O grande educador brasileiro Anísio Teixeira deixou bem claro certa vez qual o papel das universidades na sociedade moderna. Ele disse, são as universidades que fazem hoje, com efeito, a vida marchar. Nada as substitui. Nada as dispensa. Nenhuma outra instituição é tão assombrosamente útil. Concordo em parte com ele. Digo em parte por uma única razão, sua fala parece centralizar nas universidades uma função redentora que, embora válida, não é exclusiva. Nem prioritária delas. Há outros elementos da sociedade que participam desse processo com importância igual ou superior à universidade. Entre eles estão a família, a ética, as tradições, a fé. Os índios, beduínos, esquimós e aborígenes não têm universidade e sua vida marcha em alguns aspectos de maneira menos estressada que a nossa. Em que pese a superioridade acadêmica dos países de primeiro mundo, tenho certeza de que se fosse escrito um livro de história geral dos esquimós, a trama seria bem menos violenta, traiçoeira e sanguinária que a história da cidade universitária de Oxford, Inglaterra. Podemos até ter Harvard, Yale, USP, Unicamp, porém, se perdermos os valores citados anteriormente, perdemos tudo. De que adianta calcular precisamente a relação tempo-espaço e perder os momentos felizes que a vida proporciona? Entender como funciona o mundo subatômico e não compreender a cabeça de um filho adolescente. Desenhar todos os músculos da face e não saber sorrir sem estar maquiado. Não sou um pessimista. Sou chopinaueriano, contudo, temo que o sucesso final se transforme em sucesso fatal. Que o preço do baile fique tão caro que não compense a dança. É por isso que, embora eu mesmo seja um professor, tenho minhas profundas decepções com a exacerbada confiança que se deposita no mundo acadêmico. Minha discordância de Anísio Teixeira continua no fato de que a educação, por si só, por mais elevada e importante que seja, não é garantia de uma sociedade justa e igualitária. Por isso, um discurso unilateral simile ao slogan do Educação é tudo não me fascina tanto. A qualidade educacional da Alemanha nazista era impecável e isso não os impediu de protagonizar um dos maiores massacres da humanidade. Há tempos ouvi falar de uma carta escrita por um sobrevivente de Auschwitz a um professor. Não sei se a fonte é histórica, o conteúdo, no entanto, é inspirador e nos faz refletir muito ainda que seja. Fictício, prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é, ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas aves. Ler, escrever e aritmética só são importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. Agora vamos falar de hoje. Você acha que realmente a educação está cumprindo seu papel redentor? Veja, não estou falando em negar seus valores. Longe de mim favorecer qualquer espécie de obscurantismo. Estou questionando a concretização dos ideais humanistas, prometidos por aqueles que criam ser a fé um obstáculo à evolução racional da humanidade. Homer e Deus volto a falar de Homer Simpson. A noção de valores e a relação com o sagrado apresentadas no desenho são bastante reveladoras. As aparições de Deus em vários episódios até mereceriam um estudo de caso, a começar do fato de que o Altíssimo é um dos poucos personagens desenhados com cinco dedos. E como por um jogo de sorte ou azar, os encontros entre Deus e Homer sempre se dão num ambiente de sonho, morte e juízo final. Em todos eles surge um clima de reclamação e justificativas. Num momento é Deus que questiona Homer por que deixou de ir à igreja, em outro é Homer que reclama que o culto é chato e o sermão entediante. Em Tank God It do Onsday, depois de chegar ao céu, Homer vê mais de seus filhos sendo atormentados pelo diabo no inferno. Então ele tem uma conversa séria com Deus sobre como salvar sua família. Quando Deus se recusa a ajudá-lo, Homer, com raiva, começa a bagunçar o paraíso até mudar a mente de Deus. Aliás, uma coisa é patente nos roteiros, Homer sempre muda a mente de Deus. O idiota da história tem mais argumentos que o criador do universo. Seria isso uma indireta sobre a insensatez da fé e a manipulação do sagrado? Considerando o humor judaico dos roteiristas, pode até ser. A paródia para mim está muito clara. Quando o humanismo se levantou contra a teologia, acreditou-se que a educação e a razão pura seriam a salvação da sociedade. Uma vez educado, o homem estaria livre de denses, mitos e medos que o aprisionavam em um permanente estado de angústia mental. Logo, quanto mais racional fosse o sujeito, menos religioso se sentiria, consequentemente, desenvolveria mais capacidade mental para enfrentar os dilemas da vida sem apelações espirituais. Seria, pois, um livre pensador. Essa continua sendo a bandeira de muitos ícones do neo-ateísmo. Entendendo o racionalismo como uma barreira às coisas de religião, muitos acadêmicos, mesmo aqueles que não se declaram abertamente ateus, passam para os universitários a ideia de que a razão os ajudará a enfrentar melhor a realidade fria e ao mesmo tempo bela como ela é. Os alunos são, assim, ensinados a entender que estamos sojinhos neste mundo, que não existe Deus nenhum lá fora, que o sucesso depende exclusivamente de seu esforço e a morte é o fim de todos. Logo, ser educado é superar a infantilidade da crença que, pelo medo da morte e do inferno, propõe a existência de deuses e caminhos de salvação. Religião é veneno. Michel Onfray é um desses promotores antirreligiosos. Ele entende que a religião é, ao mesmo tempo, um atentado à inteligência, um sinal de imaturidade psicológica e uma falta de coragem para enfrentar a realidade. Ela procede de uma pulsão de morte que rejeita tudo o que é racional, livre, vivo, feminino e corpóreo. Ao falar de mundo para além do material, a crença em Deus se mostra um obstáculo para a emancipação humana. Mundo para além do material, a crença em Deus se mostra um obstáculo para a emancipação humana. A realidade, porém, parece ir à contramão do otimismo de Onfray e companhia considere meu raciocínio. Não tenho aqui dados que me digam o percentual de alunos ateus, agnósticos e religiosos das universidades. Aliás, sei que tais números variariam de campus para campus, de curso para curso, uma faculdade de física certamente atrai mais alunos ateus que uma faculdade de direito. Contudo, a despeito dessa ausência de dados, não creio ser ingênua a impressão de que o ambiente universitário, especialmente das grandes universidades públicas, é amplamente pró-ateísta ou, pelo menos, antirreligioso em seu discurso e comportamento. Pode-se até estudar o fenômeno religioso num ou noutro seminário, mas sempre como movimento social destituído de qualquer valorização intrínseca. O sincretismo entre católicos e religiões afrodescendentes no Brasil colonial é interessante para um trabalho de história ou sociologia, como seria uma avaliação social dos quadrinhos da Puma da Mônica. Já a análise dos ensinos de Cristo com vistas Averiguar sua relevância para o mundo moderno é assunto irrelevante. Como Homer, não nos importamos muito com coisas de Deus. O bar do Moe, o show do Crust e as rosquinhas recheadas são mais interessantes que o céu e o culto no domingo, os Simpsons são protestantes. E se Deus vier reclamar conosco, vamos convencê-lo de que ele está errado. Qual a novidade? O ateísmo e o materialismo em universidades certamente não são algo novo. De fato, a confluência de forças econômicas e políticas na estruturação de um novo modo de produção, na passagem do feudalismo ao capitalismo e na derrubada da nobreza e do clero, estabeleceram a necessidade de construir um novo modo de pensar e agir, distanciando-se do controle teológico, e as universidades foram o território ideal para essa nova ordem. A novidade de hoje é que, diferentemente das gerações passadas, os universitários, ateus, agnósticos e humanistas começam a considerar seu secularismo um aspecto importante e fundamental de sua identidade. Até pouco tempo, identificar-se como feminista, LGBT, afrodescendente, pacifista, ambientalista, socialista, libertário ou liberal era o fator primário da vida estudantil. A identidade secular, ateu ou agnóstico, vinha em segundo plano. É isso que está mudando. Identificar-se como assumidamente não-religioso está se tornando cada vez mais importante para muitos deles. O que se vê, portanto, é um movimento, uma tentativa de retorno à ordem do iluminismo, à subjugação da natureza pelo intelecto e à organização racional da sociedade como base da emancipação final da humanidade. Não se assume, porém, o discurso colonialista do passado, nem a tentativa de controle através da dominação física e cultural. Afinal, todos querem parecer politicamente corretos, e o imperialismo está fora de moda em nossos dias. Porém, mesmo nesta época de pós-colonialismo, percebe-se a existência de discursos centralizadores e ufanistas que rejeitam qualquer conhecimento extramuros. Persiste uma profunda cegueira histórico-sociológica que, ao atribuir à cultura racionalista exclusividade ou graus de superioridade em relação a outras visões de mundo, principalmente religiosa, reforça o sentido colonizador, messiânico e catequético do racionalismo europeu, isso sem contar que ele romantiza o potencial universalista do antigo iluminismo e sua episteme como formadora por excelência de verdades e valores. Sei que nem todos concordarão com minha leitura. Certamente que as análises e críticas deste fenômeno variam, especialmente se o referencial teórico for Heidegger, Kant, Habermas ou Balma. Porém, é inegável que o impacto intervencionista humano gerado pela visão de mundo moderna fracassou em concretizar o otimismo predito pelos primeiros livres pensadores. A ambição iluminista de dominar a natureza e colocar a humanidade acima dela produziu inevitavelmente consequências desastrosas para a própria humanidade. A primeira e Segundo a Grande Guerra, as catástrofes ecológicas, a especulação financeira e a contínua sensação de colapso da história não foram consequências da fé, mas dos movimentos humanistas modernos. O super-homem de Nietzsche que pensava subjugar a natureza demonstrou-se perfeitamente capaz de escravizar seres humanos seja pelas algenas, pela política, economia ou pelo marketing que conduz ao consumismo desenfreado. Mesmo assim, a velha proposta de estímulo ao ateísmo, ceticismo, uso exclusivamente racionalista da ciência está de volta e com muita força. Acredita-se que a supressão da fé em Deus fará com que os jovens abandonem suas guerras culturais e adquiram uma postura não-teísta que contribua para a tolerância e a aceitação de grupos que a religião marginalizou por séculos, devido a sua ênfase no pecado, na castidade, na santificação. Mais uma vez, promete-se um paraíso construído bem aqui na Terra, mas sem Deus, Adão e Eva e fruto proibido. O movimento segue ganhando terreno. O rápido crescimento da Aliança de Estudantes Seculares S.S.A., Secular Student Alliance, um grupo de proteção para o ateísmo e humanismo organizado em campos universitários e escolas de ensino médio nos Estados Unidos, demonstra essa realidade. Muitos estão orgulhosamente se declarando descrentes e inspirando outros a fazer o mesmo. É um verdadeiro trabalho de catequização às avessas. Tanto que universidades importantes como Harvard já possuem um serviço de capelania humanista que atua há mais de H, anos e com vibrante trabalho ativista dentro do campus. Juntamente com a liderança estudantil da Sociedade Secular de Harvard, a capelania fez da identificação cética algo proeminente na universidade. Autor do livro Godwivald God, Bom sem Deus, Greg Epstein não esconde que seu intento e de um batalhão de outros intelectuais é levar jovens para o lado do ateísmo e eles parecem estar conseguindo. Sei que no Brasil a realidade é diferente. Porém, existem predisposições semelhantes entre o ambiente. Universitário brasileiro, europeu e norte-americano no que diz respeito ao incentivo do se é bom com Deus, melhor ainda sem ele. Admita seu ateísmo e não se envergonhe dele. Há muita gente esperta que concorda com você. Agora que você sabe que Deus não existe, pare de sonhar com o céu e comece a curtir a vida. Ateus mais inteligentes Uma pesquisa feita há poucos anos nos Estados Unidos deve ter irritado bastante tantos ateus quanto os teístas. Ela foi conduzida por Tony Jack e Richard Bovatsis, respectivamente professores dos departamentos de filosofia, psicologia e ciências cognitivas da Casey Western Reserve University de Cleveland, Ohio, uma das mais bem conceituadas escolas privadas dos Estados Unidos. Através de tomografias computadorizadas do cérebro e oito seletivos testes psicológicos, eles avaliaram 527 adultos e chegaram a uma conclusão audaciosa e surpreendente. Religiosos são menos inteligentes que ateus assumidos. Os resultados foram publicados na Public Library of Science. Plus One, uma revista indexada de ciências. Os pesquisadores partiram do pressuposto de que o cérebro humano, formado por dois hemisférios, geralmente tem suas distintas habilidades localizadas em uma ou outra região que, por sua vez, demonstra mais estímulo se o sujeito for melhor naquela área do que em outra. A linguagem e a inteligência lógica, por exemplo, relacionadas à capacidade de utilizar fórmulas, criar raciocínios lógicos, interpretar símbolos e resolver problemas matemáticos, geralmente são observadas em pessoas que utilizam mais o hemisfério esquerdo do cérebro. Estes seriam os matemáticos, engenheiros e cientistas. Já o hemisfério direito é mais criativo, intuitivo, relacionado a capacidades visuais. Não se esqueça, porém, de que, mesmo com essas predominâncias, os hemisférios trocam constantemente informações e atuam cineticamente na maioria absoluta das vezes. Disto posto, os resultados foram, como adiantei, bastante polêmicos. Os religiosos demonstraram menos inteligência lógico-matemática e analítica que os ateus. Estes últimos, no entanto, tenderam a pensar de forma manipuladora, com frieza e pouca simpatia pela dor do outro. Ateus estariam mais propensos a repelir a metade social do cérebro, voltando-se a um comportamento mais impulsivo e autocentrado, semelhante ao dos psicopatas. Já os religiosos teriam menos afeição à postura analítica, o que também acarretaria uma perda do nível de inteligência. Os autores reconhecem o risco do uso do termo psicopata na redação do estudo. Sua análise, contudo, é puramente laboratorial, sem nenhum viés preventivo, rotulante ou generalizador de comportamentos. Há muitos ateus empáticos e sociopatas religiosos. Eles ainda citam, por exemplo, o livro de Baruch Aba Chaleu sobre os 100 anos do Prêmio Nobel que traz todos os ganhadores do prêmio desde 1901 até o ano 2000. Ali cifram 9,5% dos laureados eram fiéis de uma religião, ao passo que somente um, 1,5% eram ateus ou livres pensadores. Ambiente lastimável caso as pesquisas de Jack e Bovatsy sejam procedentes, fico. Me perguntando que resultado encontraria num mundo universitário repleto de alunos e professores ateus. Os dados a seguir oferecem uma pista e já adianto que não são nada fáceis de ser digeridos. Todos foram retirados de pesquisas publicadas em revistas indexadas. Antes de apresentá-los, porém, é importante corrigir algo que certamente passará pela mente de muitos. Não devemos confundir passeatas, quebradeiras, greves e protestos como sinônimos perfeitos da defesa ética de valores. Colocar pneus queimados na portaria da faculdade depois que uma menina foi estuprada no estacionamento é como fazer cócegas na pata de um elefante esperando que ele se renda ao domador. Temos de ser mais inteligentes que isso e abolir outras práticas infelizmente normais de incentivo à imoralidade sexual que permeiam os corredores universitários sem que ninguém faça qualquer protesto a esse respeito. Nenhum dos que protestavam com palavras de ordem contra o governo e a polícia pelo estupro da jovem estudante teve coragem de arrancar do quadro de avisos o cartaz do diretório estudantil que marcava para a próxima semana à noite da calcinha molhada com direito a muita pegação e beijos enquanto a bebida durasse. Isso não é uma parábola nem um acontecimento isolado. Aconteceu de verdade e mais de uma vez. Se um religioso fosse aquelas classes para ensinar valores morais cristãos em relação a sexo, aborto e conceito de família seria certamente hostilizado chamado de falso moralista chauvinista ultrapassado e antifeminista. Caso a reitoria insistisse em deixar que ele continuasse seu ciclo de palestras dentro do campus líderes feministas apareceriam na porta com faixas gritos de ordem e peitos amostra ostentando frases do tipo o corpo é meu faço com ele o que quiser. Enquanto isso o cartaz convite da festa da calcinha molhada continua lá fora nenhum diretório acadêmico protesta contra ele. Pelo contrário retirá-lo seria uma censura uma volta à ditatura militar. A celebração da sensualidade da farra e da apegação aguada os mesmos notórios estudantes que poucos dias depois estarão na portaria da faculdade protestando por causa do estupro da colega de sala e não me diga que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qualquer estudante sabe que ações humanas são interligadas e geram consequências. Os acontecimentos históricos ocorrem numa trama de ações e reações em cadeia. O narcotráfico jamais será algo justificável. No entanto, quando um adolescente do morro se torna um traficante perigoso, não creio ser justo condenarmos isoladamente sua conduta ou a tratarmos como problema social, desconsiderando a gama de artistas, jogadores de futebol, cantores e outras figuras midiáticas estão idolatradas que usam drogas e acabam influenciando a conduta dos jovens. Desvios de conduta Continuam e continuarão sempre sendo algo condenável, contudo, não devo me surpreender quando o comportamento de um grupo sinaliza os frutos de uma condição social prévia de incentivos àquela determinada conduta. Seria hipocrisia condenar os influenciados e continuar adulando os formadores de opinião. Queria que tudo que escrevi anteriormente fosse apenas uma invenção de minha cabeça, mas são episódios reais. Sabendo, no entanto, que você certamente gosta de fatos, deixe-me apresentar alguns dados que foram coletados e publicados em revistas indexadas. Um estudo feito pela Universidade Federal de Alfenas e a Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto revelou que universitários do sexo masculino compartilham normas de seu meio sociocultural, que valorizam o uso de álcool e ou outras drogas como forma de lidar com as exigências e o estresse da vida universitária, criar identidade e ter pertencimento neste contexto social, reforçando a influência da cultura. Provavelmente por causa disso, o uso de substâncias psicoativas, spa ilícitas, bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos com potencial de abuso, e ilícitas. Cocaína, maconha, éxtase, entre outras, entre jovens universitários brasileiros é o dobro da taxa da população em geral, concluiu outra pesquisa da Unicamp, ou seja, posso cientificamente afirmar que universitários são a parcela da população que mais consome drogas. Isso é terrível, pois combater o narcotráfico com armas ignorando aqueles que consomem e incentivam o consumo de seu produto é como encher uma banheira com o ralo aberto. Nunca alcançaremos o objetivo. Dados adicionais publicados no Jornal Brasileiro de Psiquiatria demonstraram que o uso de drogas na vida é mais frequente entre os estudantes norte-americanos, que relatam usar mais tabaco, tranquilizantes, maconha, éxtase, alucinógenos, cocaína, crack e heroína que os universitários brasileiros. Em contrapartida, os universitários brasileiros relatam usar quase duas vezes mais inalantes do que os universitários norte-americanos. Esse padrão se repete ao se analisarem as diferenças intragênero. A isso soma-se que os universitários parecem se envolver com mais frequência no uso de bebidas alcoólicas, maconha, tranquilizantes, inalantes, alucinógenos e anfetamínicos que seus pares da população geral não universitária. Uma série de outras pesquisas demonstrou empiricamente que a entrada na universidade se tornou um período crítico de vulnerabilidade propício ao começo e à manutenção do uso de álcool e outras drogas. Veja, isso não significa dizer que religiosos são moralmente melhores do que ateus. O ponto aqui é outro. Se a universidade deseja mesmo, através de um discurso excludente de Deus, fazer os jovens moralmente melhores, algo parece não estar funcionando nos resultados finais. Segundo o levantamento nacional sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre universitários, realizado pelo Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP. Em parceria com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Senado, e o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEF, 49% dos universitários pesquisados já experimentaram alguma droga ilícita pelo menos uma vez e 80% dos entrevistados com menos de 18 anos já afirmaram ter consumido bebida alcoólica. Os autores do estudo apontaram um elemento adicional que me chamou a atenção. A população universitária seria uma amostra da população geral interessante de ser estudada epidemiologicamente, pois a saúde mental dos estudantes pode ser um fator diferencial nas instituições de ensino superior, IES. Infelizmente, concluíram os autores, esse mesmo ambiente universitário é pródigo em facilitar algumas condutas que venham a lhes proporcionar problemas futuros, como o consumo abusivo de álcool e outras drogas, além da adoção de comportamentos de risco. Que incentiva? Não quero promover nenhuma caça às bruxas nem se leviano em acusações improcedentes. Contudo, minha mente inquieta não resiste. Questionar se os livres pensadores que assumiram a paternidade universitária, expulsando Deus da sala de aula, estariam fazendo o seu dever de casa como educadores. Lembre-se, a juventude de hoje mais do que nunca precisa de modelos morais de vida. Informação por informação eles buscam no Google. Muitos dos que entram no curso superior vêm de famílias que ensinavam valores que agora são questionados como conceitos pré-modernos. Outros vêm de lares desestruturados e, carentes de afeto, buscam igualmente nos professores um referencial de vida e afetividade. Em ambos os casos, é dever do docente ser mais que um mero transmissor de conteúdos. Ele se torna um mentor para muitos jovens que ainda estão em processo de formação. Tarefa, é claro, que não deve ser confundida com a figura de um doutrinador, que, ultrapassando o papel docente, torna os alunos pequenas extensões de sua vaidade acadêmica. O que vemos, no entanto, são jovens expostos pela mídia e por muitos acadêmicos a uma enxurrada de apologias. indecis como o uso normal de drogas, sexo livre, coisificação da mulher como objeto sexual, vulgarização da fé religiosa e desdendu. Sagrado. Depois culpam um sujeito indeterminado pelos males da sociedade ou insistem que a superação das antigas tradições trará a verdadeira redenção humana. Recentemente, um canal de TV brasileiro puniu um famoso ator por assediar uma camareira no horário de trabalho. A suspensão do artista se deu em função da denúncia da funcionária e da repercussão do assunto nas redes sociais. Conquanto seja completamente repreensível a atitude nada apreciável do dito galã, fico me perguntando se o que ele fez não foi apenas um reflexo de uma prática comum naquele ambiente que todos considerariam perfeitamente normal se não tivesse tido a repercussão que teve. Sua punição foi, na concepção de muitos, apenas um quadro para inglês ver. Se não fosse a opinião pública, ninguém faria nada. Aliás, a própria camareira foi hostilizada por outras colegas por ter denunciado o sujeito, e a TV demonstrou uma atitude no mínimo dúbia ao punir o ator e fazer apologia do mesmo ato em várias de suas novelas, minisséries e propagandas. Vivemos uma sociedade bipolar que idolatra Nelson Rodrigues e dramatiza repúdio pelas mesmas situações que constroem seus romances, aliás, ele nunca repreende as situações que recria, parecem coisas normais de uma sociedade moderna que superou os tabus da moralidade patriarcal. Saindo da TV para o mundo universitário, veja o que aconteceu, uma festa, segundo testemunhas, regada a drogas, nudez e rituais de satanismo foi a atração máxima do campus de uma universidade pública brasileira cujo nome não direi, mas sei ter sido a mesma barrar um evento religioso sob a égide de que ali é um espaço público não-confissional. Pois bem, estudantes da mesma instituição promoveram um evento chamado Xereca Satanic, cujo ponto alto foi a sutura ao vivo de uma vagina como forma de protesto a favor do movimento feminista. Quando o escândalo foi parar na imprensa, um grupo de alunos e professores protestou dizendo que aquele rito foi uma forma legítima de denunciar os constantes casos de estupro ocorridos na própria universidade e protestar contra a onda de conservadorismo indecil que ainda existia na sociedade, especialmente nas igrejas. Sei que nem todos ali concordaram com esse argumento, mas não aceito a explicação de que se trata de um ato isolado. Os alunos compareceram em massa algo que já estava anunciado deste jeito, com todas as letras na faculdade, no mural dos diretórios acadêmicos e nas redes sociais. Não havia muitos elementos surpresa nem ocultamento do propósito do encontro. Todos sabiam do que se tratava e do gosto duvidoso daquela temática. O comportamento dos estudantes certamente refletiu os valores ou desvalores que aprenderam na mídia e em sala de aula. Tanto que veja a nota desconcertante do chefe de departamento em que o evento foi promovido. Embora não tenham sido feitos rituais satânicos e o título do evento fosse essencialmente provocativo, ao contrário do que o jornalismo marrom afirmou, precisamos dizer que não haverá de nossa parte qualquer censura atos do gênero. Sempre gosto de dar fontes das citações que uso, mas neste caso abrirei uma sessão para não expor ainda mais a instituição envolvida. Só sei que o caso é dramático e não é único. Que dizer aos pais que confiam seus filhos a uma instituição pública, na expectativa de que aprendam novos valores e adquiram conhecimento que os tome cidadãos de bem para a sociedade? Durkirheim afirmava haver três elementos na moralidade humana, o espírito de disciplina, o apego aos grupos sociais e a autonomia da vontade. O primeiro seria primordial já que a moral é um conjunto de regras a serem seguidas. O segundo seria importante, pois é o grupo que estimula o indivíduo à prática. O terceiro seria desejável no sentido de que é contrário à imposição de regras à consciência do indivíduo. Após esclarecer estes elementos, Durkirheim se pergunta como construir a moralidade na criança, e eu acrescentaria, também no jovem. Curiosamente ele não fala dos pais, mas do professor a quem compara com o sacerdote das antigas sociedades patriarcais, que atuava em nome de Deus. Suas regras não estariam em discussão, pois ele, professor sacerdote, é o representante das leis, uma autoridade. Só a autoridade da regra será maior que a sua. Defende, portanto, uma sanção expiatória, necessária para simbolizar uma defesa moral que leve a denunciar, condenar e punir o erro, sem, é claro, recorrer à violência corporal, que para Durkirheim seria um despotismo. Se Durkirheim estiver certo, o silêncio e a não censura de acadêmicos que preferem não se passar por conservadores pré-modernos são deploráveis. Justamente por isso, o posicionamento dos alunos diante do uso de drogas entorpecentes é desconcertante, das representações dos universitários de tecnologia, 60% foram favoráveis ao uso e 40% desfavoráveis, dos da área de saúde, 44% tiveram um posicionamento favorável, 15% foram desfavoráveis e 41% neutros. Das representações dos universitários da área jurídica, 32% foram favoráveis e 65% desfavoráveis. Modelos de vida Admito, no entanto, que o peso da crítica não deve cair somente em cima dos docentes. Os próprios pais dessa nova geração já se encontram adaptados aos modismos da atualidade. A ordem do dia é preparar jovens para um mundo de realizações pessoais, onde somente pessoas bem-sucedidas são felizes. Veja se não é essa a imagem que o mundo midiático nos passa. As meninas podem até admirar Madre Teresa de Calcutá e os rapazes, Mahatma Gandhi, mas na hora de escolher seus modelos de vida preferem se parecer com Beyoncé ou Dustin Bieber. O ideal de vida não é ter a renúncia de São Francisco e sim o sucesso de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook. Gandhi pode até ter mobilizado milhões e pacificado uma nação. F.E. Daí. Sua vida foi chata, ele não teve os 7 bilhões de dólares de Zuckerberg, nem os 500 milhões de seguidores do Facebook. Logo, quem você acha está sendo a inspiração e o modelo de vida para muitos de nossos jovens? Com quem eles querem se parecer? A quem estão sendo incentivados a imitar? Um santo ou um popstar? É por isso que alguns discursos de prevenção às drogas parecem tão patéticos. Descriminalizar, tratar o assunto como saúde pública, combater traficantes, aumentar a fiscalização nas fronteiras, conscientizar através de cartazes e frases. Já estamos cansados desses chavões. Todos os esforços, destituídos de um efetivo tratamento da alma humana que permanece doente, são como a história do homem que pega a mulher com o outro no sofá e queima o sofá achando que assim resolverá o problema. Veja que quadro elucidativo temos nestes dados, quanto às causas do uso de maconha. A mesma enquete citada mais anteriormente demonstrou que a maioria dos estudantes aponta a fuga. Dos problemas como motivador para esta conduta, 48% da área de tecnologia, 49% da jurídica e 61% de saúde. E, antes que eu seja mal entendido, meu discurso aqui nada tem a ver com a polêmica sobre a liberação do uso medicinal da cannabis. Estou falando de pessoas drogadas, não de uso medicamentoso de uma planta. Disto posto, pergunto, não seria mais sensato usar a energia gasta na defesa da legalização das drogas em trabalhos de ajuda espiritual e emocional. Uma abordagem assim talvez ensinaria melhor os alunos a enfrentarem os problemas em vez de fugir deles através de um entorpecente ou uma bebedeira. E não estou falando de autoajuda, as livrarias das faculdades estão lotadas de livros assim e eles também não estão resolvendo o problema. Refiro-me a uma abordagem global que envolva autoajuda, heteroajuda, e a tão negligenciada, autoajuda, isto é, a ajuda que vem de Deus. Goodbye, Deus curioso que quando a chamada utopia do paraíso ainda era uma promessa a ser considerada, milhares de cristãos não tiveram medo de enfrentar a fome, a miséria e até a ameaça de morte, pois criam que uma força sobrenatural estaria com eles nos momentos mais difíceis. por isso alguns mártires morreram cantando e as primitivas catacumbas cristãs estão repletas de frases de esperança e otimismo. Mas alguns mais espertos resolveram contar para os jovens que tudo isso é mentira. Não há céu, nem força divina alguma operando em favor deles. Lembrando a mencionada pesquisa de Jack Bovatsis, o jeito ateu de pensar, valorizando mais a razão e menos a interpessoalidade, gerou universitários órfãos que não sabem o que fazer diante dos problemas do dia-a-dia. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, Andifes, cerca de 15% dos universitários passam por períodos de depressão em algum ponto do curso, enquanto a média para jovens de até 25 anos fora da universidade fica em torno de 4%. Jovens universitários têm de três a mais vezes mais chances de se matar do que jovens fora da faculdade e esse número pode ser ainda mais alto entre alunos das áreas de saúde. Se, como afirmou Edwin Shedman, ateu especialista em suicidiologia, a educação é o item mais importante na diminuição dos índices de suicídio, das duas uma, ou algo está errado com a educação que ofertamos ou ele falou uma grande bobagem. Tive acesso a um estranho livro intitulado Dicionário de Suicidas Ilustres, preparado pelo artista plástico Toledo. Chamou-me a atenção o fato de que a grande lista de suicidas era composta por artistas, escritores, filósofos, médicos e psicanalistas, a maioria dos quais, livros pensadores. Depois fiquei surpreso em descobrir que o próprio organizador da obra, J. Toledo, resolveu, ele mesmo, dar cabo à sua vida. Não me tome por insensível ao mencionar esse assunto do suicídio. Quem o pratica por problemas emocionais é uma vítima, não um delinquente. Contudo, não seria esse compêndio, somado às filosofias que esses intelectuais defenderam e aos posicionamentos morais ensinados em sala de aula. 1. Espelho sobre o qual nossa juventude drogada, prostituída e suicida reflete sua própria imagem. Temas antes valorizados como a base da sociedade, hoje são vulgarizados. Viraram caricatura moralista. Em seu lugar promove-se uma exagerada adaptação de valores ao gosto do mundo, da moda e da cultura que nos rodeia. Em nome da sobriedade e da prudência não queremos ser marginalizados, ninguém quer ser esquisito. A ordem do dia não é lutar contra o mundo, mas adaptar-se a ele. Nesse sentido, até mesmo alguns princípios hoje defendidos, como o famoso politicamente correto, caem na ambiguidade de se saber se são defendidos porque o sujeito pensa realmente daquele jeito ou foi obrigado a crer assim pela circunstância que o rodeia. Portanto, ele hoje defende a igualdade de raças porque é louvável pensar desse jeito. Apenas uma minoria de loucos continua professando um racismo declarado. Contudo, se o mesmo indivíduo vivesse no Brasil-colônia, provavelmente estaria defendendo a escravidão dos negros, contrário aos ideais de uma minoria abolicionista. Caia fora, Deus! Você e sua coge de teólogos conservadores não têm lugar na universidade e Deus, educadamente, saiu, deixando lugar para o discurso exclusivo do materialismo e da comprovação científica. As crenças religiosas tornaram-se questionáveis cientificamente e foram provadas como inválidas. O homem poderia finalmente ser dono do seu destino, escolhendo o que é certo e errado. Porém, por uma triste ironia da história, o céu não foi o único a ficar vazio. Como bem resume o colunista Antônio Prata, nós expulsamos os deuses, mas preenchemos o vazio com um antropocentrismo tão autoconfiante quanto ingênuo. Cremos que com sismógrafos e exercícios físicos, com boas políticas e baixo, teor de gorduras, com os algoritmos corretos e pensamento positivo, estaremos livres de todo o mal. Os índices, no entanto, demonstram que o tal otimismo de um mundo melhor sem Deus não passou de devaneio. Estávamos bêbados quando anunciamos esta besteira. Reprovados O campus universitário, forjado para ser um oásis do conhecimento, tornou-se o deserto das questões existenciais. Os livres pensadores tornaram a juventude livre de Deus e os aprisionaram em seus próprios dramas. É no mínimo irônico que, com tanta informação filosófica e racional, os problemas pessoais precisem ser resolvidos à base de álcool e drogas. Não entendo como justamente aqueles que defendem a bandeira da autonomia racional, daí o nome livres pensadores, fabriquem tantos repetidores de conceitos alheios. Pois, como se não bastassem os terríveis dados apontados anteriormente, testes mostraram que alunos e egressos de famosas universidades ainda sofrem de muitos problemas cognitivos tais como e dificuldade de expressar ideias próprias, criatividade e dificuldade de se expressar por escrito, produção de texto e inteligência fluida, dificuldade de entender o que leram, analfabetismo funcional, dificuldade de reflexão e, a já comentada, dificuldade de lidar com questões existenciais. Já que mencionei tantos exemplos de besterol que fazem sucesso travestidos de intelectualidade, nada mais justo que citar o grande Homer Simpson, filósofo dos novos tempos, que nos brindou com mais uma pérola de sabedoria, o problema das consequências, dizia ele, é que elas vêm depois. Aforismo redundante que não deixa de ser algo a se pensar. Capítulo 7 Crendices e Devaneios Em 1992 Steve Martin estrelou uma comédia intitulada Leap of Faith, O Pulo da Fé. A versão brasileira não poderia ter um título melhor, Fé demais não cheira bem, intraduzível para o inglês. Eles mostraram de maneira bem-humorada a tragédia de pregadores charlatãs que brincam com a fé do povo. Interessante que o enredo termina com um desfecho surpreendente e até sério, uma demonstração real de fé que mexe com os brilhos do falso pregador. É um filme velho, mas que vale a pena assistir. O Charlatão e o Crédulo, eis uma mistura perigosa que resulta em muitos estragos sociais, especialmente para as religiões. Apesar do intercâmbio popular, crente e crédulo não são a mesma coisa. Machado de Assis os diferenciou muito bem ao descrever Rubião, personagem do romance Quincas Boba, como um sujeito mais crédulo que crente. Até as raízes etimológicas são distintas, crente vem do latim credente, que significa aquele que crê, confia, a partir de uma evidência racional. Já o adjetivo crédulo vem do latim credulo e se refere ao ingênuo que crê facilmente em qualquer coisa. Não pense que charlatanismo e crendice são privilégios apenas do mundo religioso. A sociedade como um todo está repleta de abusos e crendice na política, nas ideologias, na mídia, no marketing e também na academia. Nem mesmo cientistas especializados estão imunes à possibilidade de um devaneio particular. Veja o caso do físico René Prosper Blondwald, conforme aparece no Deceptics Dictionary Dicionário dos Céticos, editado por Robert Todd Carroll. Sua amarga experiência ocorreu no início do século XX, em plena era das grandes descobertas relativas ao átomo. Na ocasião, respeitados cientistas pesquisavam as características ocultas da matéria e a descoberta dos raios-x havia sido uma delas. Blondwald, que vivia na França, anunciou num congresso em 1903 que, enquanto tentava polarizar os raios-x, acabou descobrindo um outro raio que emanava de qualquer tipo de material, exceto madeira recém-cortada e metais manipulados. Esse raio era invisível e só poderia ser detectado em forma de espectro, quando irradiado em direção a uma amostra de sulfito de cálcio. Ao receber a radiação, esse composto químico emanava um leve brilho percebido através de um complicado aparelho de detecção inventado pelo próprio Blondwald. Sua descoberta foi batizada de raios-N e causou um tremendo furor no meio científico. Curiosamente, alguns físicos confirmaram a existência do tal raio em seu laboratório de pesquisa. Outros, por sua vez, buscavam meios de construir novos aparelhos capazes de detectar o suposto brilho. Por fim, a revista Nature enviou o especialista Robert W. Wood, da Universidade Johns Hopkins, para acompanhar o experimento ao lado de Blondwald. O Wood suspeitava que os raios-N eram uma ilusão, então usou um truque simples para enganar o colega. Sem que ninguém percebesse, ele retirou do aparelho o prisma que possibilitaria ver qualquer luz que emanasse da substância. Sem essa peça a máquina não poderia funcionar. O resultado foi assustador, mesmo sem o prisma. Blondwald continuava vendo o brilho da amostra. Um brilho que não existia. Pior, o assistente de Blondwald também afirmava estar vendo o brilho. Na mudança de uma experiência para outra, pois o processo era repetido várias vezes, Woody recolocou o prisma e pediu ao avaliador para avaliar. Esse, contudo, pensou que Woody estaria tirando a peça, quando na verdade estava recolocando. Resultado, mesmo com o prisma de volta à máquina, tanto o assistente quanto Blondwald afirmavam não estar vendo mais o espectro. Um claro sinal de alucinação coletiva. Quando o truque veio à tona, o cientista francês entrou em depressão, ficou louco e acabou morrendo atormentado pelo amargo incidente. E os outros que também disseram ter visto os tais raios N. A conclusão dos especialistas é que neste caso não se trata de má fé ou desonestidade científica. Aqueles acadêmicos foram vitimados por uma autossugestão que os levou a ver mais que havia. Às vezes, a vontade de se chegar a um determinado resultado é tão grande que o pesquisador é levado a ver coisas que na verdade não estão ali. Devemos tomar muito cuidado com isso, pois genialidade e acúmulo de estudos não constituem um salvoconduto contra equívocos e neuroses. Pelo contrário, podem até contribuir com a demência em alguns casos. A história está repleta de homens e mulheres talentosos que passaram a vida trafegando por um vértice em que loucura e genialidade pareciam caminhar de mãos dadas. Veja os exemplos de De Cavalcante, Van Gogh, Nietzsche, apenas para citar alguns. Se me permite uma dica, mais do que uma vida de clausura numa biblioteca entupida de livros e computadores plugados na Intemem, o segredo da clareza mental está nos remédios da natureza, alimentação e descanso equilibrados, abstinência de drogas lícitas e ilícitas, exercícios físicos regulares, ar puro e, principalmente, paz de espírito. Mesmo casos mais graves que demandem a ação de um especialista, podem ser amenizados ou até curados pela aquisição de hábitos saudáveis. Já diziam os latinos, mens sanam corpore. Sano, a mente estará sadia se o corpo estiver sadio e vice-versa. Fideísmo religioso ou manipulação religiosa da fé é algo que me irrita profundamente. Conheço pessoas sinceras que nutrem reservas quanto à crença espiritual por causa da má conduta de um religioso ou devido a uma propaganda enganosa feita por um charlatão em nome de Deus. Não sou perfeito e confesso meu receio diante de pessoas certinhas demais. Contudo, tenho constantemente a preocupação de não ser um obstáculo entre Deus e um não religioso sincero de coração. Afinal de contas, a vida dos religiosos pode ser a única Bíblia que muitos estão lendo fora das igrejas e acredito que alguns se tornem ateus simplesmente porque não puderam aceitar a caricatura de Deus que foi rascunhada. Para eles, não é por menos que a filosofia da morte de Deus, expressa por Nietzsche, termina com um louco gritando pelos becos de um mercado, Deus morreu. Nós o matamos. Todos nós somos seus assassinos e o que são estas igrejas se não túmulos e sepulturas de Deus? O sentido expresso por Nietzsche parece ser o de que a religião criou a ideia de Deus e a própria religião contribuiu para o demolir. Pense num curandeiro dizendo que as pessoas precisam ter fé inquestionável para serem curadas por seu intermédio. Ele pode até ter uma Bíblia na mão e gritar o nome de Jesus que isso jamais será fé, trata-se, na verdade, de um fideísmo. Você já ouviu falar nesta palavra? Fideísmo é o sentimento do crédulo, é uma fé cega que ignora ou minimiza o papel da razão para se chegar à verdade suprema. Não há demanda alguma por evidências, o fideísta acredita por acreditar. É como um místico. apostando suas cartas num amuleto. Ele realmente acredita, sem fundamento algum, que o colar de ossos colocado no pescoço livrará seu corpo das doenças e das flechas do inimigo. Para o charlatão, não poderia haver situação mais confortável, pois, caso alguém não seja curado, e muitos certamente não o serão, ele pode simplesmente dizer que o milagre deixou de ocorrer, não porque ele mesmo fosse um impostor, mas porque faltou fé da parte daquele que buscava a cura. O antigo historiador Heródoto nos conta que no século 5 a.C., Creso, rei da Lídia, foi ameaçado por Siruil, rei da Pérsia, que acampou com seus soldados na margem leste do rio Ares. Na dúvida se deveria enfrentar o inimigo ou permanecer seguro na cidadela de Sades, Creso consultou uma pitonisa, ou seja, uma vidente, do oráculo de Delfos. Envolta pelos vapores que emanavam do chão, a resposta da médium foi se cruzares com teu exército o rio Ares, destruirás um grande reino. Animado pela mensagem que cria vir direto do deus Apolo, Creso saiu em combate e foi vergonhosamente derrotado. Quando cobrou do oráculo uma explicação pelo acontecido, a vidente justificou que a profecia-se. Cumpriu de fato. O grande reino a ser destruído era o dele e não o de Siruil. Esse era um homem de muita fé, pena que fé na pessoa errada. O absurdo da fé uma frase latina, erroneamente atribuída a Tertuliano, pode ser mencionada como a bandeira do fideísmo, credo que absurdo um este, creio porque absurdo. Os fideístas apelam demais para o sentimentalismo em detrimento da razão. A ideia é, Deus disse, eu creio, isso é suficiente. O problema é que eu posso tomar esse mesmo raciocínio para acreditar em absurdos. Não creio que a razão possa substituir a fé ou ter prioridade em relação a ela, mas também não vejo como poderia compreender e aceitar as proposições da fé, especialmente aquelas reveladas por Deus, se não através do exercício das habilidades racionais. O fideísta crer para crer mais ainda é um círculo vicioso. Eu, pelo contrário, prefiro crer a fim de entender credo ou te interligo. Deus seria um tirano se nos obrigasse a crer 100% no vácuo, sem um mínimo de evidências que nos fizesse reconhecer que a voz que ouvimos é realmente dele, e não de nossa imaginação doentia. Certa vez, ao dar uma entrevista num programa de Talkshow, falei sobre o fidesmo e o entrevistador, que era Jussoares, perguntou-me se a fé em Jesus demonstrada pelo centurião romano não seria uma espécie de fideísmo. Ele estava se referindo ao episódio descrito em Mateus 8, 5, 13, em que um chefe do exército imperial pede a Cristo que cure seu servo à distância, sem a necessidade de ir à sua casa. Jesus disse que o servo já estava curado e ele saiu crendo nisso, mesmo sem evidência alguma. Seria, portanto, este episódio um exemplo de fideísmo em Jesus? Provocou o apresentador. O que Jussoares não havia levado em conta, e eu mostrei isso em minha resposta, é que o centurião tinha sim muitas evidências de Jesus. Ele morava nas vizinhanças de Cafarnaum e certamente já tinha visto muitos milagres realizados pelo Nazareno. Na versão de Lucas, que difere um pouco da de Mateus, é dito que ele tinha ouvido falar de Cristo e, por isso, pediu aos judeus mais, velhos que levassem seu pedido ao mestre. Ele jamais faria isso se não soubesse a quem estava recorrendo. Era, portanto, uma fé legítima que se baseava numa evidência, o comportamento exemplar de Jesus somado ao testemunho que outros deram dele. Há somente uma situação em que devemos crer sem questionar, quando já conhecemos suficientemente os atributos daquele que está nos dizendo alguma coisa. Veja se não é assim na sua vida, quando você conhece a autoridade de uma pessoa e a competência com a qual ela age em sua especialidade, você faz exatamente o que ela manda mesmo que não entenda o porquê da ordem ou tudo pareça um grande absurdo. Imagine que você esteja num prédio em chamas e um bombeiro apareça para salvá-lo. Ele dirá, se quiser ser salvo, faça exatamente o que eu digo. Você será um tolo se não obedecer imediatamente. Todos temos evidências de que um bombeiro sabe o que está fazendo. Ele, então, quebra a janela e manda você saltar de uma altura de quase 20 metros. Na verdade, há um colchão de ar lá embaixo, mas você não sabe disso e não há tempo para muitas explicações. Mesmo com medo e sem entender, se foi inteligente, você pula. O bombeiro sabe o que está dizendo, não compensa parar para questioná-lo. É esse tipo de confiança que Deus pede em algumas situações específicas da vida. Veja, porém, que ele primeiro dá evidências de quem é para depois pedir que criamos irrestritamente em sua pessoa. Mais à frente falaremos sobre essas evidências, por hora, basta saber que, segundo a perspectiva bíblica, é somente depois que o relacionamento de confiança está plenamente criado, que Deus dá ordens explícitas que espera sejam cumpridas inquestionavelmente para o bem daquele que crê. E não se esqueça, essa situação de obedecer sem questionar é o passo número 2 da aproximação de Deus. Voltando ao exemplo do incêndio, eu jamais obedeceria a um estranho no meio das chamas se não tivesse uma informação mínima de quem ele era e qual a sua capacidade real de me tirar dali. O desespero pode levar lo a seguir até mesmo um louco se o incêndio for num hospício cheio de gente achando que é nero. Uma fé racional, no entanto, ajuda a saber quem, de fato, deverá merecer minha confiança naquela multidão de vozes pedindo e oferecendo socorro. Perguntar não ofende é no mínimo interessante que, de acordo com a Bíblia, Deus tem escolhido exatamente os judeus para trazer o Messias ao mundo. Sabe por que digo isso? Por que, talvez mais do que os gregos, esse foi o povo mais questionador que havia na face da terra. Até hoje os judeus questionam tudo. São especialistas na arte de fazer perguntas. Lembro-me de um israelense que conheci em Jerusalém tentando conceituar o seu próprio povo para mim. Segundo ele, depois de conversar e vender, o que todo judeu mais gosta de fazer é perguntar coisas. Tire as fórmulas interrogativas e ele não saberá o que dizer. Tanto é, prosseguiu ele numa típica piada. Judaica, que certa vez perguntaram a um rabino, por que vocês, judeus, sempre respondem a uma pergunta com outra pergunta? Ao que ele prontamente respondeu, há algum mal nisso. Como bom judeu que era, Jesus de Nazaré se limitou em vários encontros a fazer perguntas. Ele evitava fórmulas prontas que trocassem a reflexão pessoal pela repetição sem sentido de um dogma ou conceito. Houve uma vez que ele até repreendeu seus patrícios por ficarem repetindo frases decoradas em orações públicas, sem ao menos lembrar o sentido do que estavam dizendo. Mateus 6, 7, 8. Se Sócrates, o pai dos questionamentos maienticos, morreu afirmando que devia um galo para Asclépio, Jesus, que não teve esse título, foi o exemplo maior de alguém que não temeu fazer perguntas até o fim. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46, foram quase suas últimas palavras. O interessante é que, desta vez, não houve nenhuma resposta audível do céu e, mesmo assim, segundo a narrativa do Evangelho, ele se entregou nas mãos de Deus. Jesus realmente conhecia o pai, por isso confiava nele mesmo diante do terrível silêncio. Quanto a legitimidade histórica destes episódios envolvendo Jesus e seu ministério, discutiremos em outro momento. Um passo de cada vez. Por ora, a menção destas passagens bíblicas nos serve apenas para reforçar a tese de que a fé tem espaço para o questionamento saudável. A meu ver, melhor do que a nomenclatura do Homo sapiens popularizada por Kaulyna Eus em 1735, seria mais apropriada a bem-humorada sugestão de Varro, Cícero, Quintilhano e outros autores antigos que chamavam o ser humano de homocuriosos. E curiosidade é nossa marca registrada. Levante a mão quem nunca se machucou na infância como resultado da curiosidade em fazer algo que disseram ser proibido. De um dedo na tomada a uma queimadura por brincar com fósforos, todos. Temos cicatrizes de uma infância cheia de curiosidades, buscas e questionamentos. Aquele que não tem dúvidas seja o primeiro a lançar a pedra. Melhor do que ter todas as respostas, dizia o cartunista do The New Yorker James Turber, é estar entre aqueles que formularam as perguntas. Realmente, desde Einstein acreditasse que saber formular bem um problema, isto é, fazer uma pergunta bem bolada, é algo talvez mais importante que encontrar as soluções, pois, sem essa formulação clara e objetiva, as respostas ficariam vagas e não serviriam para nada. Foram, portanto, as perguntas que ajudaram a impulsionar a história, pois, para que os homens fossem atrás das soluções, alguém teve de perceber um problema e sistematizá-lo para os demais. Portanto, questione, questione à vontade. Não há lei que proíba isso. Mas cuidado para não cair no devaneio. Um erro de dosagem pode ser a diferença entre um remédio e um veneno. Questionar na medida certa questionar é preciso, mas formular bem as perguntas é uma arte. Procuro sempre dizer a meus alunos que, ao formularem uma pergunta, eles devem saber com exatidão o tipo de resposta que estão procurando e que sejam perguntas respondíveis dentre os padrões do bom senso. Perguntas feitas simplesmente por amor ao questionamento têm o seu valor na retórica, mas aqui não levam a nada. Seriam como um adolescente que se beija num espelho e diz para todo mundo que está namorando a menina mais linda do bairro. As indagações humanas não podem ser um fim em si mesmas, caso o contrário terminam levando à especulação. É como ficar procurando a terceira margem de um rio ou discutir quantos anjos caberiam na ponta de um alfinete. Você certamente conhece a parábola atribuída a Voltaire e aplicada a teólogos e metafísicos, mas que, no fundo, serve para qualquer indivíduo. Há questionadores que são como um homem cego num quarto escuro procurando um gato preto que não existe. E o que é pior, tem gente que jura ter encontrado o gato. Não obstante a advertência que vem desta parábola, preciso dizer que é muito limitado o método de acreditar apenas naquilo que se vã. Este seria o extremo oposto do fideísmo, e extremismo será sempre um lado da verdade que ficou louco. Foi-se a época em que era academicamente chique declarar-se um convicto São Tomé que tinha de ver para crer. Ora, eu até hoje não vi pessoalmente o DNA, a não ser em desenhos feitos em livros, e nem por isso duvido que ele exista. Antes que algum biólogo me mande fotos pela internet para compensar minha limitação. Nesta área, quero lembrar que existem coisas reais que nem mesmo os especialistas conseguiram ver. Peça a um físico para lhe mostrar uma foto original sem nenhum efeito de computador que permita a ambos verem o Big Bang ou a matéria escura. Eles sabem que ambos existem, mas ninguém jamais os contemplou de fato, viram apenas evidências que apontam para a sua existência, como a observação em 2006 de um choque galáctico registrado pelo telescópio de raios X Chandra da NASA que sugeriria a realidade da matéria escura. Trata-se de uma evidência, não de uma certeza absoluta baseada em testemunho ocular direto. Mesmo assim, a grande maioria dos físicos acredita que essa substância misteriosa e invisível compreende cerca de 95% de toda a matéria que compõe o universo. Situações como estas me fazem concluir que em muitos rincões da ciência e da racionalidade o correto é crer para ver, e não o contrário. Eu sei que o método científico normalmente exige repetições que garantam a melhor explicação para um evento, isto é, para aquele algo que ninguém consegue ver, como a força gravitacional. isso não seria necessariamente crer. Para ver, pois, segundo eles diriam, é muito mais do que somente crer. Contudo, há proposições legitimamente científicas que por natureza, complexidade e tamanho fogem desse ideal de um ambiente controlado. Sendo assim, por que então eu deveria mudar a ordem dos fatores em relação a Deus? Afinal, se ele existe mesmo deve ser muito maior e mais complexo que a matéria escura. Logo, não o verei diretamente, mas observarei evidências que apontam para a sua realidade criadora. Qualquer ente mensurável ou menor do que o universo não é grande o bastante para que eu possa absolutamente chamá-lo de Deus. Por maior que ele seja, não passaria de mais um pontinho no universo. O Sol, por exemplo, é esplendoroso e já foi diversas vezes cultuado no passado. Ainda assim, é apenas uma fagulha cósmica, pequena demais para ser objeto de minha adoração. Já um suposto Deus criador de todas as coisas, inclusive da matéria escura, este sim estaria acima da minha capacidade de verificação direta. É maior do que tudo e não. Estou seguro de que haja um espaço que possa cabalmente contê-lo. Longe de ser uma visão pessimista e apofática, essa demanda mental pela imensidade divina abre, paradoxalmente, um enorme espaço para conhecê-lo. Como disse o Rabino Abraham Schell, estamos mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando pensamos que temos as respostas. Funciona assim o raciocínio, conquanto eu não possa verificar laboratorialmente a Deus, devido a minha limitação e a grandeza que suponho que ele possua, posso legitimamente fazer perguntas sobre ele. Assim, caso ele exista, não é inverossímil a chance de que ele mesmo responda de uma forma inteligível a minha mente finita. Mesmo que para isso ele tenha de se adequar à minha linguagem e compreensão. Ouse saber a palavra de ordem kantiana sapere audi. Ouse saber, é muitas vezes aplicada para sustentar um raciocínio individualista que praticamente nega o testemunho de outrem, especialmente daqueles que viveram antes de nós. É. Falácia do argumentum adenovitatem o apelo à novidade. Ela consiste em afirmar que algo é melhor ou mais correto apenas porque é novo ou mais novo. Assim, um escritor cristão como Paulo jamais poderia ser equiparado à grandeza de um sartre. Afinal, pobre Paulo, ele acreditava que Jesus ressuscitou e era o próprio filho de Deus. Não podemos esperar muito de alguém que vivia numa época de fábulas, anterior às descobertas da modernidade. Nós, não. Somos herdeiros do racionalismo iluminista, há tempos superamos a ideia do milagre, do mito, do sobrenatural. Sartre é definitivamente melhor. Ora, não esqueçamos o alerta do próprio Kant para que pensadores modemos jamais ignorassem os limites da razão humana. A modernidade vive se esquecendo deste conselho. É claro que Kant, a meu ver, exagerou um pouco na dosagem de sua reflexão, mas ela tem um elemento de validade em sua. Advertência. Na época em que ele viveu, a atitude crítica era um fenômeno dominante na Europa. A pessoa crítica ou racional seria aquela com capacidade de pensar apenas por si sem aceitar totalmente o que os outros tivessem como dogmas. Veja, não é uma questão de avaliar o dogma, e sim de rejeitá-lo a priori. Então, por ter sido ainda mais crítico que seus contemporâneos, Kant questionou até mesmo a definição de sua época como o apogeu da razão e sistematizou o que ele chamava de os limites da razão humana. Para ele, a razão tende a ultrapassar os limites da experiência, fazendo afirmações baseadas apenas em conceitos, por si mesmos, insuficientes para qualquer declaração objetiva. Como disse, acho que Kant exagerou, mas tomo parte de suas observações e as aplico tanto na esfera individual quanto coletiva. O infinito não cabe em minha mente, todas as minhas experiências são apenas recordes pessoais da realidade e não a totalidade do que existe. Mesmo no que diz respeito ao conhecimento acumulado pela humanidade, devemos admitir que nenhum de nós pode ser especialista em tudo para obter conhecimento direto de todas as áreas do saber. Precisamos da mediação de outros, inclusive daqueles que nos antecederam. Eu, particularmente, que não entendo nada sobre física, preciso ter fé no testemunho dos astrônomos para acreditar naquela tal matéria escura que me disseram existir. Se negasse tudo o que não vejo por mim mesmo, tudo o que não entendo com a minha razão autônoma, eu jamais aceitaria o que está escrito nos livros de Einstein ou Stephen Hawking. É claro que há coisas mais simples que posso verificar por mim mesmo. Não preciso de Newton para perceber a lei da gravidade. Um tombo é o suficiente para me lembrar de que ela existe. Contudo, a teoria da relatividade é mais complexa, preciso aceitar pela fé o que Einstein escreveu, pois não consigo compreender sequer o beaba da questão. Aliás, não somente eu, mas 99% da raça humana. Dizem que certa vez um repórter perguntou a Arthur Eddington, um dos maiores especialistas em relatividade física da década de 1920, se era verdade que no mundo só havia três pessoas que compreendiam bem a teoria de Einstein. Depois de uma longa pausa, ele respondeu, eu estava tentando descobrir quem seria essa. Terceira pessoa. Agora imagine alguém que se diz inteligente negando a teoria da relatividade sob a égide de que o que sabemos dela foi escrito por homens. Seria ridículo, não é mesmo? O que dizer então de pessoas que negam a priori a Bíblia, sob a alegação de que ela é um livro escrito por homens? Antes que eu seja apedrejado por comparar escritores bíblicos à genialidade de Kinstein, deixe-me dizer que embora houvesse gente simples dentre seus autores, também havia muitos intelectuais naquele time. Paulo, que já mencionamos anteriormente, não ficava devendo nada para Sócrates, e os tratados de Moisés chegam em alguns pontos a ser superiores ao Código de Amorabi e às jurisprudências de Cícero. Tudo, portanto, pode ser resumido a uma disposição mental de abrir ou não a possibilidade de ouvir o outro lado da história. Algumas vezes a história acaba tendo três lados, o meu, o do outro e a verdade. Seria possível ouvir a Deus nessa multidão de vozes e teorias? Capítulo 8 Convivendo com a Incerteza Pérolas que realmente gostaria de memorizar para dizer de cor em público. São palavras bem colocadas que me fazem refletir. Pensamentos que eu até poderia ter tido, mas que jamais conseguiria exprimir de maneira tão apropriada e profunda usando apenas algumas palavras e um pouco de rima. Foi o caso do meu encontro acidental com o poema Estado Imaginário de um advogado desconhecido para mim chamado Sávio Lopes, que resume com excelência o tema que pretendo tratar neste capítulo. Tomo a liberdade de citar apenas um trecho do que ele escreveu, de tudo o que aprendi, percebi, que o saber e a dúvida andam no mesmo passo e o conhecimento levame a perguntas das quais as respostas nunca acho. Queria de volta a inocência, os primeiros erros do meu estado imaginário, pois a multidão das minhas verdades afetam minha tranquilidade. Nas berços do meu soliloque o voo. Juntando os dados, questiono as certezas, é de silêncio as embriago, quando a razão esclarece outra mentira deixando-me apavorado. Estes versos exprimem com maestria a luta intelectual e emocional de muitos em relação às questões da vida. Pessoas pensantes são naturalmente passíveis de assombros vindos do fantasma da dúvida. Inclusive ou principalmente nós, crentes. Não pense que a fé que possuímos é 100% inabalável. Eu mesmo tive momentos de tanta angústia e luta espiritual com Deus que só não fiquei pior durante a crise porque lembrei-me de vários casos bíblicos em que homens e mulheres de Deus igualmente tiveram duelos com a descrença. Se você nunca leu a Bíblia com esses olhos prepare-se para saber uma coisa, a história do Antigo e Novo Testamentos está repleta de situações em que as verdades divinas emergem não de uma calmaria, mas de um escândalo. Assim foi no passado e continua sendo hoje em dia. Lembro uma vez, internado em um hospital, em que olhei desolado para o teto do quarto e resmundei. Antes eu pensava ter um monte de respostas, agora já não lembro mais nem as perguntas. O silêncio naquele caso não. Era sinônimo de tranquilidade. Era um castigo imposto a um ser carente de sentido que queria ouvir pelo menos uma frase de afeto vinda de quem realmente soubesse as respostas de que eu estava precisando. Fico feliz por ter superado aquele triste momento. Contudo, sei que nem todos tiveram a mesma sorte ou eventualidade que eu. Muitos, de fato, se precipitam cada vez mais fundo no poço das incertezas e não sabem como conviver com elas. Outros simulam uma pseudo-confiança doutrinária, seja em favor de Marques ou de Cristo, e assim passam o ar de que realmente estão seguros do que creem, quando na verdade estão apenas acostumados a pensar daquele jeito e não querem abrir mão de seu comodismo mental. Isso não quer dizer que ninguém creia ou descreia com sinceridade. Referi-me a uma fatia populacional que pretende ser o que não é, sem me importar em dar-lhe nome ou apontar sua quantidade. Admito o fenômeno sem identificá-lo com nomes. Fazê-lo estaria fora de minha alçada, seria bancar um juiz. Universal, o que eu não sou? A voz do povo do solilóquio em segredo às muitas vozes que em vez de ajudar, às vezes, atrapalham, o sujeito pensante continua sua busca por verdades que possam ajudá-lo. O problema é que o barulho das multidões costuma trazer mais tormenta que solução. Quando vejo governos corruptos e sem preparo eleitos pelo voto da maioria, gente popularesca com algum talento musical ou futebolístico tornando-se ídolos de uma geração inteira de jovens, programas de gosto duvidoso disparando no Ibope e vídeos de conteúdo tosco bombando no YouTube, fico me perguntando se realmente a voz do povo é a voz de Deus ou a voz da ignorância coletiva. Quantas vezes a democracia é apenas a variante ditatorial de um povo manipulado que demanda com protestos o coroamento de um idiota? A sabedoria popular, neste sentido, torna-se o coletivo de embrutecimentos individuais. Veja-se. Não faz sentido minha crítica. Indústrias alimentícias nos convencem a consumir de tudo, menos comida realmente saudável. Remédios fabricados para sarar e viciar em vez de trazer prevenção e cura, uma mídia bipolar que coloca em sequência feministas debatendo sobre respeito pela mulher e em seguida anunciando um show de variedades, que tem como quadro principal meninas de biquíni lutando numa banheira de lama ou lavando o carro apenas de calcinha e sutiã. No intervalo, a mesma emissora coloca uma propaganda de homens no bar olhando sedentos para o corpo da mulher que traz cerveja e os serve, não sem antes dizer com sensualidade, experimente você também. No segmento começa a novela das nove em que a protagonista aparecerá nua fazendo o papel de amante sedutora, cena que, aliás, as feministas do primeiro programa elogiarão no dia seguinte e, para fechar, vem o jornal da meia-noite criticando a polícia por não conter a violência nos estádios. Então a programação segue, para os que aguentam. Ficar acordados, anunciando o filme Velozes e Furiosos V, que enaltece justamente o tipo de delinquentes que você não queria ver. Morando em sua cidade. Por um lado, dizemos aos jovens, isso é errado. É imoral. Por outro, damos filmes, novelas e entretenimentos que os incentivam a ser justamente aquilo que condenamos. Somos uma sociedade bipolar. Tanto é que muitos desses jovens se aliaram ao Estado Islâmico atraindo para o terrorismo outros jovens justamente através de documentários bem feitos, cujo conteúdo era justamente a violência a qual já estavam expostos nos games e filmes que consumiam. É por coisas como estas que há tempos abandonei a ilusão de que a maioria sempre está certa. Não quero com isso dizer que estou completamente incólume neste mar de influências negativas. Tal sentimento seria soberbo e autorrefutável, pois não existe nenhum homem à frente de seu tempo, e isso é tolice. Ainda que reflitamos coisas que estão avançadas demais para a nossa geração, mesmo assim continuamos falando, comendo e nos comportando em grande parte como os demais de nosso contexto social. Do mesmo modo, esclareço que não abandono totalmente o valor de um saber coletivo, nem avoro à exclusividade da reflexão autônoma. Pelo contrário, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança provérbios 11 horas e 14 minutos, ACF. Meu objetivo com essas observações é provocar uma análise do tempo em que vivemos e como ter certezas nesta época de tantos ismos. Foi neste sentido que questionei o adagio de que o assentimento de um povo seria um critério de verdade. Ouvi dizer, mas não achei a fonte primária disso, que a origem do provérbio a voz do povo é a voz de Deus viria do fato de Hermes, cultuado como Mercúrio em Roma, possuir, na Acaia, ao norte do Peloponeso, um templo onde se manifestava respondendo às consultas dos devotos pela singular e sugestiva fórmula das vozes anônimas. Purificado, o consulente se aproximava do altar e dizia em sussurro ao ouvido do ídolo sem desejo secreto, formulando seu pedido, dúvida ou a súplica. Então ele se levantava, tapando os ouvidos, corria para o pátio do templo ou para a praça principal, onde arredava os dedos, esperando ouvir as primeiras palavras dos transeuntes. O que viesse era a voz de Deus para ele. Teófilo Braga, político e ensaísta português do final do século XIX, expõe que essa superstição ainda era vigente na Lisboa de seus dias, a voz humana tem poderes mágicos, um feiticeiro, para saber se uma pessoa era morta ou viva, dizia a janela, corte do céu, ouvi-me. Corte do céu, falai-me. Corte do céu, respondei-me. Das primeiras palavras que ouvia na rua acharia a resposta. Seja como for, existe uma referência mais antiga, do século VIII, que é a carta de Alcuíno para Carlos Magno, na qual já alertava contra o perigo de se deixar levar sempre pela maioria. O trecho diz, E essas pessoas não devem ser ouvidas por quem continua dizendo que a voz do povo é a voz de Deus, já que a devassidão da multidão sempre está muito próxima da loucura. É por advertências como esta que eu não poderia escrever um capítulo sobre a certeza sim. Falar dessa perigosa democratização excessiva de valores e crenças que leva políticos, religiosos, professores, líderes de um modo geral a procurar agradar o povo a todo custo, a fim de se manterem confortáveis em seus cargos. Eles evitam o politicamente incorreto, não porque estão convencidos de ser aquilo verdadeiro, mas pelo pânico de não serem rejeitados. Na contramão desse cenário, mas convivendo paradoxalmente com ele, há também os formadores de opinião que levam o povo a assumir posturas que foram sugestionadas com fins bastante específicos. Moda, marketing, consumo não são coisas que refletem apenas a vontade popular. Elas também impõem normas que o povo segue sem questionar, e quem vai contra essas normas é ultrapassado, fanático, fora de moda. Uma hora é a galinha que segue os pintinhos, noutra são os pintinhos que seguem a galinha numa jornada obsessiva de passos que conduzem ao precipício. E, assim que a sociedade oferece sistemas de pensamento e ritos sociais que nos livram da reflexão e do exame de consciência. É o famoso mundo aceito sem discussão. Um encontro com Berger se eu parasse aqui este capítulo deixaria ideia de que é impossível ter certezas ou que, pelo menos, o agnosticismo seria o caminho recomendável. A situação que descrevi anteriormente parece referendar a observação irônica do romancista austríaco do Robert Musil, que declarou que a voz da verdade tem um tom suspeito. Ela não é tão absoluta como desejaria o verdadeiro crente. Será? Uma plausível resposta para esta colocação veio até mim através de um livro que valeu a pena ter lido. É sobre ele que quero falar neste momento. Como não sou sociólogo por formação, é claro que não domino todos os teóricos dessa área. Assim, o encontro com alguns deles se dá por uma feliz casualidade. Foi o que aconteceu com os escritos de Peter Berger, renomado sociólogo da Universidade de Boston, morto em 2017. Gregory Torburi, presidente do King's College de Nova York, disse em seu obituário que a obra de Berger fez com que os teólogos quisessem ser sociólogos quando crescessem. Adquiri seu livro, escrito em parceria com Anton Zigerveld, num congresso de teologia nos Estados Unidos. O título não poderia ser mais provocativo, Em Praze of Dogd, How to have convictions without becoming a fanatic. Foi lançado em português com o título, Em favor da dúvida, como ter convicções sem se tornar um fanático. A primeira novidade da obra foi ver um sociólogo respeitado que ainda se diz incuravelmente religioso. Embora, a bem da verdade, ele se defina como evangeliz, mas não evangélico, o que não deixa de ser interessante, pois demonstra um compromisso com a fé que supera os limites de uma gremiação religiosa organizada, sem dirimir sua importância. Escrevendo com um rigor sociológico, pois está a sua formação primária, Berger se dirige a todos os públicos, mas principalmente a crentes que vivem numa espécie de exílio, pois se sentem chamados por Deus de nação santa, porém não se encaixam com as normas sociais vigentes. Os que duelam com questões honestas também são contemplados na leitura, pois não é fácil num ambiente cristão, especialmente aquele mais conservador, o indivíduo admitir que ainda nutre certas dúvidas de fé. Aliás, o mesmo se passa no ambiente secular, um ateu não pode admitir para seus companheiros que nutre dúvidas sobre o ateísmo professado, sem ser marginalizado pelos demais. É muito triste quando tentam sanar nossas dúvidas com simplificações artificiais da problemática. Criam-se nomes para nos proteger de questões autênticas, mas perigosas para o sistema. Depois oferecem uma linguagem artificial que torna tudo muito bem arrumadinho quando na verdade não é. Por outro lado, há também os que se refugiam na dúvida como a maior de suas certezas. São os dogmaticamente céticos, o que inclui aqueles que questionam não porque possuem dúvidas reais, mas porque se tornou chique ser do contra. Amam a esquerda mesmo quando não tem motivo para ser esquerdista. Não atualizam o discurso. Apenas fumam maconha, hein? Repetem os chavões de Woodstock numa época em que a guerra do Vietnã já virou passado. Os escritos de Berger lidam com todas. Estas questões sugerindo audaciosamente que o cultivo da dúvida, quem qualificaria como dúvida sadia pode ser a chave para lidar com questões morais, principalmente num universo de tantas posições vigorosamente rivais. Isso para mim caiu como luva naquilo que eu mesmo defendo há muito tempo e que você está vendo neste livro. A audácia da sugestão é justamente o fato de que a convicção e a dúvida geralmente são vistas como operações intelectuais opostas. Porém podem e devem ser harmonizadas. O livro também provoca o senso comum de que a sociedade está se tornando secularizada. Deus ainda não foi embora para a tristeza dos que promoveram sua morte no início do século XX. De modo geral, a ideia é dizer não ao dogma bem como a crença de que não há nada em que se deve crer ainda que provisoriamente. Respeitar a ideia do outro, saber o que acreditamos, evitar a soberba. Isso para mim foi extraordinário. Concordaria 100% com o autor. Não. Há coisas que penso diferente de Berger. Porém, saí de sua leitura com a grata satisfação de saber que é possível encontrar um caminho moderado entre o dogma e a dúvida que eu poderia chamar de certeza saudável e como ele funciona na prática. Segundo o autor é necessário que haja um exercício de moderação mental entre os posicionamentos relativista e fundamentalista, e isso não se reduz à religião apenas, mas aplica-se à política e à moralidade. Os fundamentalistas sempre tendem para a ética dos fins absolutos. Os moderados políticos tendem a uma ética da responsabilidade. A certeza moderada evita tanto o relativismo quanto o fundamentalismo. No entanto, pode ser inspirada por uma verdadeira paixão em defesa dos valores essenciais originados da percepção da condição humana, eu acrescentaria, nas possíveis orientações de um Deus que se revela, sobre isso falaremos mais adiante. Teoria do conhecimento à necessidade ou pelo menos à busca de certezas é uma modalidade humana que se confunde com a chamada teoria do conhecimento, às vezes usada como sinônimo de epistemologia, que não é uma aplicação exata, uma vez que esta última, se usada em sentido estrito, se aplica mais ao estudo sistemático do conhecimento científico, sendo por isso mesmo reconhecida como filosofia da ciência. Seja como for, ambas referem-se a uma área da filosofia que procura refletir sobre o que é o conhecimento, a possibilidade ou não de se conhecer, ler de ter certeza de algo, e qual o fundamento, origens e valor do conhecimento adquirido. Não há como negar que somos aquilo que Descartes chamou de rescogitas ou coisa pensante, em oposição a um corpo que acaba servindo-lhe de obstáculo, a chamada resistência. O que sou eu? Perguntava o filósofo, uma substância que pensa. O que é uma substância que pensa? É uma coisa que duvida, que concebe, que afirma, que nega, que quer, que não quer, que imagina e que sente. O sujeito pensante, portanto, é uma substância que se define pelo pensamento. Uma substância espiritual que Descartes punha em oposição ontológica à substância material, mais que, no meu. Entender, permanece indivisível, unitária, indivíduo, e sensivelmente sujeita à transcendência. Eu diria até que foi a sugestão cartesiana que inaugurou a metafísica do sujeito, entendida por muitos como a característica básica do pensamento moderno. Efetivamente, dessas duas noções cartesianas derivaram as duas correntes básicas da filosofia moderna, o racionalismo e o empirismo, ambas ancoradas no sujeito, transformado na nova sede do critério de verdade. A crítica cartesiana desautorizou o objetivismo e o realismo ingênuos que dominaram o pensamento antigo e medieval. Até aí vigorava o critério da evidência objetiva, segundo a qual o pensamento deve se submeter à evidência. E esse o caráter da definição clássica de verdade como a adequação do intelecto à coisa, ligada à consideração de que o critério último e universal de julgamento da verdade é a evidência objetiva. A partir de Descartes o critério de verdade desloca-se para o sujeito, nada terá estatuto de verdade sem passar pelo crivo da experiência subjetiva, expressa na arte de raciocinar a partir da dúvida. É claro que o exagero deste conceito deu origem à tradição racionalista que só aceita como verdadeiro aquilo que pode ser reduzido a ideias claras e distintas, o que, como pretendo argumentar, não pode ser procedente. O racionalismo é a corrente que assevera o papel preponderante da razão no processo cognoscitivo, pois os fatos não são fontes de todos os conhecimentos e não nos oferecem condições de certeza. Já o empirismo seria a corrente de pensamento que sustenta que a experiência sensorial é a origem única ou fundamental do conhecimento. Ambos se preocupam com o problema do conhecimento, que é o ponto de referência básica da filosofia moderna. Em contrapartida, constroem teorias distintas acerca do conhecimento que para um é intelectualista e para o outro sensitista. Por fim, apresentam fortes ligações com as ciências naturais e exatas, especialmente em física, química, astronomia, mecânica e matemática. O racionalismo usa, de preferência, o a priori dedutivo da matemática, enquanto o empirismo opta pelo a posterior indutivo da experimentação. Essência do conhecimento em termos de essência do saber, a teoria do conhecimento possui uma área que, a meu ver, é a mais conflituosa, geradora de muitas divergências. Refiro-me ao campo do realismo e idealismo. O realismo traduz-se na orientação ou atitude do espírito que implica uma preeminência do objeto, dada a sua afirmação fundamental de que nós conhecemos coisas. Em outras palavras, é a independência ontológica da realidade, o sujeito raciocinando em função do objeto. O realismo é, normalmente, subdividido nestes grupos. O realismo ingênuo, natural, volitivo, tradicional e crítico, científico. O realismo ingênuo é aquele em que o homem aceita a identidade de seu conhecimento com as coisas que sua mente menciona, sem formular qualquer questionamento a respeito daquilo. É a atitude do senso comum, que reconhece as coisas e as concebe tais como parecem. Um pouco diferente do realismo ingênuo é o realismo natural, cercado por reflexões críticas sobre o conhecimento. Este dá destaque aos sentidos como meios, ainda que imperfeitos, de percepção da realidade. Coisa que o primeiro não faz. Suas raízes estão nas profundas transformações econômicas, políticas, sociais e culturais da segunda metade do século XIX. Já o realismo volitivo afirma a existência de um mundo material fora de nós, percebido graças à nossa vontade de existir. Se fossemos seres puramente intelectuais, sem nenhuma faculdade volitiva, não teríamos consciência alguma da realidade. Por outro lado, reconhecesse um choque constante com a realidade à medida que as coisas que existem resistem aos nossos desejos, e nestas resistências vivemos a realidade que nos cerca. O realismo tradicional seria aquele que indaga a respeito do porquê das coisas, intensifica-se numa busca frenética por fundamentos teóricos, razões e arrazoados que justifiquem esta ou aquela premissa. É a atitude típica dos que seguem a linha aristotélica de raciocínio. Por último, posso citar o realismo científico, que é uma variação do realismo crítico. Ele parte do pressuposto de que existe uma realidade objetiva que pode ser reconhecida pelo senso comum, porém, é mais confiantemente descrita, explicada e prevista pelo método científico. Estas são descrições simples, apenas para se ter uma noção deste vasto campo do conhecimento. A síntese do realismo é a certeza de que existe uma correlação e adequação à inteligência, a algo que pode ser conhecido. O modo de referendar esse algo, conhecível, é que varia gerando as diferentes abordagens citadas anteriormente. Lembre-se, contudo, de que para os racionalistas os sentidos não são confiáveis, pois podem induzir ao erro. Ilusões de ótica estão aí para confirmar isso. Assim, que eles atribuem uma grande confiança no poder da razão humana como critério de reconhecimento da verdade. Nas palavras de Descartes, nunca devemos nos deixar persuadir-se não pela evidência de nossa razão. Com esses conceitos em mente, estou pronto para falar do contraponto do realismo que é o idealismo. Alguns afirmam que ele nasce com Platão, mas desenvolve-se com Descartes. Neste conceito, não há realidade objetiva, pois as coisas não existem por si mesmas. Elas vão existindo à medida que são pensadas ou representadas pelo nosso espírito, ou seja, há uma tendência a tornar tudo em redor, esquemas mentais ou formas espirituais. No idealismo, os objetos são criados a partir da subjetividade do indivíduo. Aquilo que ele não percebe não existe para ele. Assim, a certeza e o conhecimento são reduzidos à representação mental que fazemos das coisas, pois a verdade acerca dos objetos está menos neles do que em nós mesmos. Precisamos pensá-los ou percebê-los para que adquiram existência para nós. Sintetizando, o idealismo é a doutrina ocorrente de pensamento que subordina ou reduz o conhecimento à representação ou ao processo do pensamento mesmo, por entender que a verdade das coisas está menos nelas do que em nós, em nossa consciência ou em nossa mente, no fato de serem percebidas ou pensadas. Existem ainda os que dividem o idealismo em psicológico e lógico. Para o primeiro, entende-se tudo aquilo que constitui um ser percebido e, para o segundo, tudo o que se identifica como ser pensado. Sei que esse esquema pode soar um tanto estranho para muitos, mas saiba que importantes nomes estão por detrás de tudo o que foi dito nos parágrafos anteriores. Refiro-me a autores como Berkeley, Guilme, Locke, Hegel e o próprio Descartes. Certezas ou incertezas? Com estes elementos gnosiológicos em mente, a próxima questão que nos interessa é se podemos ou não ter certeza de alguma coisa. Qual é, enfim, a possibilidade real do conhecimento? Novamente, os autores recorrem a duas formas de tratar o problema, o dogmatismo e o ceticismo. Ambos podem ser ainda qualificados como total e parcial, de modo que o dogmatismo afirma a possibilidade de se conhecerem verdades universais quanto ao ser, à existência e à conduta, transcendendo o campo das puras relações fenomenais e sem os limites impostos primariamente à razão. Já o ceticismo consiste numa constante atitude de dúvida, mesmo diante de opiniões obtidas no âmbito das relações empíricas. Suas conclusões são sempre provisórias, pois a atitude cética nunca abandona o que se filia a essa linha de pensamento. A parcialidade ou totalidade com que essas linhas são conduzidas demarcam os limites e as possibilidades que cada adepto supõe poder chegar no âmbito de reconhecer ou não a verdade. Hegel, por exemplo, era dogmático absoluto no sentido em que defendia a identificação absoluta entre pensamento e realidade. Hume e Kant eram menos taxativos, por entenderem que o indivíduo pensante não poderia atingir verdades últimas. Apenas no plano ético era possível atingir, de certa forma, o absoluto. Predicando pela razão o certo e o errado em dadas circunstâncias. Blaise Pascal já ia para outro extremo afirmando o dogmatismo teórico da matemática e da ciência, duvidando, porém, da precisão teórica nos modos de agir da conduta humana. O ceticismo, por fim, se destime de tudo isso por causa de sua posição de reserva e desconfiança constantes em relação a todas as coisas. Seus representantes na Grécia Antiga eram Pirro, Górgesi, parcialmente, Carniades. Na filosofia moderna, seu principal representante foi Augusto Conte Deixe-me agora dizer como eu mesmo me posiciono diante de tudo isso. Para tanto, quero citar um pensamento de Jung que resume minha trajetória mental em busca de conhecimento. Queremos ter certezas e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Antes de mais nada, não sou Jungiano. Porém, vale-me desse recorte de seu pensamento e o destrincho para que você acompanhe minha experiência cognitiva. E queremos ter certezas e não dúvidas, embora nem sempre querer signifique poder, acredito que essas inclinações psíquicas me revelam algo e não posso fechar os olhos para o que elas estão me dizendo. Pássaros nascem migrando para o sul e tartarugas marinhas correm para o mar. Seria ingênuo negar a existência do oceano e de um lugar chamado sul apenas porque algumas tartarugas e aves migratórias ficaram circunstancialmente confinadas num plano em que não podiam ver nem experimentar o objeto de seu instinto. Se quer ontologicamente ter certezas e não dúvidas, isso significa que existe uma verdade para ser explorada e conhecida. Essa verdade antecede meu ser, pois nasço desejando-a, e pode ser negada. Pois existe a dúvida, ou seja, ela não será tão óbvia para todos. 2. Quero resultados e não experiências, o anseio por verdades não é como um desejo efêmero por vitamina de abacate, que logo passa assim que tomo um copo gelado dela. Trata-se de algo que permanece comigo sempre. Tentar negá-lo é convidar a neurose sobre minha pessoa. Esses dias estive refletindo por que existe tanto consumo de drogas lícitas e ilícitas neste mundo. Por que as pessoas querem tanto estar embriagadas ou fora de área? Não seria por medo de encarar a realidade que descobriram. Por isso, fogem dela como o diabo foge da cruz, seja para a ilusão das drogas, seja para o universo paralelo dos entretenimentos, que estimulam a construção de uma realidade virtual. Doentia, porém, eficaz em alienar as mentes daquilo que realmente interessa. Três, que as certezas só podem surgir através das dúvidas, já discorri neste livro sobre como a Bíblia permite e estimula o questionamento sadio. Perguntas sérias e honestas levam a resultados positivos, questões vazias. Atraem para o fosso. A capacidade de duvidar de si mesmo é sem dúvida uma das maiores contribuintes para o desenvolvimento humano. na dosagem certa ela melhora nosso desempenho emocional, pois nos estimula a busca constante e nos faz ter uma noção real de quem somos e quais são nossos limites. Einstein dizia que o mais importante é nunca pararmos de questionar. A dúvida e todas as questões que a vida apresenta podem determinar o grau de maturidade emocional que temos diante de nossa própria existência humana. A dúvida, em última instância, determina o grau da nossa sabedoria. 4. Resultados podem surgir somente através das experiências. Neste ponto eu afirmo, porém ultrapasso o contexto do experimento laboratorial, acadêmico ou mental. Fora dos limites da razão humana quero falar de uma experiência transcendental que apenas o que experimenta pode dizer como é. Certeza não é conhecimento um erro que, a meu ver, muitos cometeram no passado foi afirmar que conhecimento e certeza estariam. Impede igualdade mental. O artigo de Getier oferece boas argumentações contra esse pressuposto. Muitos, no entanto, ainda insistem em dizer que a certeza é o conhecimento claro e seguro de algo. Logo, a menos que tenham explorado todas as possibilidades, jamais poderão fazer uma afirmação segura. Mas onde estaria a justificativa para tal afirmação? Este para mim é um ceticismo intelectualmente injustificado. Certezas não implicam veracidades absolutas ou exatidão. Quero um exemplo. Alguns físicos teorizam, embora não haja nada que evidencie isso, que existam infinitos universos paralelos, mas por esta forma de pensar eu jamais poderia afirmar nem duvidar disso, pois não explorei todo o cosmo e além dele para ver se realmente existem infinitos universos paralelos. Sendo assim, a certeza de que eu sou um sujeito com duas pernas, dois braços e uma cabeça ilusória, pois não. Explorei todas as possibilidades para verificar, por exemplo, que não sou uma cabeça dentro de um aquário, vivendo num universo paralelo, cheia de tubos e mantida viva por um computador maluco que me estimula a pensar que tem um corpo. Raciocínios assim são uma completa forma de nonsense. Diga para alguém picado por marimbondo que a dor é apenas uma projeção de sua mente. Repare que os que assim pensam igualam conhecimento com certeza. Se for assim, tudo o que eles falarem também pode ser questionado e jamais respondido. Um diálogo desta natureza termina andando em círculos e qualquer tentativa de conhecer qualquer coisa se torna poeril. Vejamos mais uma ilustração, imagine que seu amigo tenha na mão uma caixa com cem cartões de papel, todos vermelhos. Ele então coloca todos os cartões numa uma de loteria e começa a girar. Você tem certeza de que ele tirará um cartão vermelho, pois é isso que a lógica lhe diz. Você tem, em outras palavras, uma certeza absoluta. Mas espere, suponhamos que você não tenha tido oportunidade de olhar cada um dos cem cartões para ver por si mesmo que todos são vermelhos. E se houver um branco naquele meio? Mais ainda, suponha que o sorteio seja feito à noite e você não ficou o tempo todo vigiando a uma para saber que ninguém de fato mexeu nela introduzindo cartões verdes e amarelos no meio dos vermelhos. Sendo assim, sua certeza nunca será absoluta, pois sempre existirão possibilidades que fogem ao seu controle e conhecimento. Duvido, porém, que se alguém lhe oferecer um carro para acertar a cor do cartão sorteado, você preferirá não responder ou dirá verde ou amarelo. Você responderá com convicção, vermelho. Aprecio averiguar as evidências, por isso batizei meu programa de TV com esse nome. Contudo, não posso confundir dúvidas saudáveis com questionamentos ad infinitum que não levam a nada senão a uma enganosa busca por evidencialismos. Neste sentido, há algo muito pessoal e sério que gostaria de compartilhar com você. Estou cansado de ver pessoas se tomarem neuróticas porque se contentam com respostas erradas ou inadequadas para as mais importantes questões da vida. Elas se contentam com refúgios sociais, casamento, carreira, dinheiro, hedonismos, que terminam por fazê-las infelizes de tanto querer ser felizes. Estão tentando saciar a sede com água salgada. Não dá certo. O mar é belo e serve para muitas coisas, mas não para matar a sede. Se as dúvidas não seguem junto a uma relação pessoal com o transcendente, elas poderão potencializar neuroses e demências como aquelas vistas num mundo acadêmico repleto de grandes cérebros, infantilmente aprisionados a vícios ordinários que destroem sua saúde, sua alma e sua autoestima. Levi Tolstoi foi, sem dúvida, o maior novelista russo de todos os tempos. Autor de clássicos como Guerra e Paz, ele se tornou um dos escritores mais lidos no mundo inteiro. Autor premiadíssimo. Ele morreu em 1910, apesar da genialidade literária, teve uma existência diversas vezes tomada pela dor e pelo desespero emocional. A dificuldade em saber qual o real sentido da vida quase o levou ao suicídio. Nada para ele fazia sentido, de modo que a morte talvez fosse a única resposta para sua inquietação. Até que Tolstoi encontrou dentro de si um estranho senso da existência de Deus que o levou a prosseguir. Veja o que ele escreveu, Enquanto o meu intelecto estava trabalhando, algo em mim estava trabalhando também, e me impediu de agir posso chamar de uma consciência da vida, que era como uma força que obrigou minha mente a seguir em outra direção e me tirar da situação de desespero. Meu coração se manteve definhando com outra emoção consumidora. Não posso chamar isso de outro nome que não de uma sede de Deus. Este desejo de Deus veio do meu coração. Tolstoi chegou perto. Nos momentos mais desesperadores de sua vida, ele encontrou um novo valor e significado na existência motivada pela consciência da vida, pelo desejo por Deus. Essas expressões descrevem a mesma experiência universal da humanidade, que Calvino chamou de divinitatis sensus, o senso de Deus. Mas para não ser confundido com um mito ou um fantasma é preciso ter certeza de quem ele é testemunho pessoal quando se desenvolve uma relação pessoal com aquele que o chamaria autor da vida. As dúvidas persistem, mas passam a ser circunstanciais, e a certeza torna-se linear. Essa certeza que vem da relação com Deus não é uma crença intelectual baseada na possibilidade de existir alguém lá em cima. É uma comunhão contínua que, por conseguinte, possui evidências de sua realidade e não se limita a elas. E um sentimento que assume legitimamente caráter irrefutável. Ainda que alguns duvidem dele, será real para aquele que o possui. Eu mesmo já experimentei esse sentimento, mas fica difícil explicá-lo com números, dados ou equações. Talvez uma parábola me ajude a explicitar, ainda que parcialmente, o que sinto. Imagino-me, ou sinto-me, como um garoto que sabe que é amado por seu pai. Há muitas coisas da vida que ele não entende. As noções de apreço ou repreensão paternas nem sempre são claras para aquele que recebe o elogio ou o castigo. Se o pai, porém, é bom e amável alguma explicação existe, ainda que o filho desconheça. Ó, escuro não lhe dá medo, pois, ainda que o candeeiro não permita ver com clareza o rosto de seu pai, a voz rouca contando uma história antes do sono faz saber que não está sozinho, mesmo depois que o pai se ausentar para seu quarto e apagar a chama. Em situação de perigo, basta gritar por socorro, seu pai está ali ao lado. A história que ele conta toda noite é longa e precisa ser dividida em vários capítulos, que se tornam tão empolgantes quanto a relação entre pai e filho. A cada final, um suspense para o que será contado no outro dia. A cabeça da criança fica cheia de dúvidas, como será que o capitão se livrará do pirata? Onde será que estaria o tesouro perdido que eles estavam procurando? São perguntas que permanecem, mas não lhe tiram o sono, pelo contrário. Estimulam seu espírito a supor possibilidades e esperar ansiosamente o momento em que o pai continuará revelando o enredo. É assim, nesta parábola, que ilustro minha relação emocional e mental com a dúvida e a certeza. Não sei todas as coisas, e se pretender sabê-las, estarei me revelando o maior dos ignorantes, aquele que nem sabe que não sabe. Se a ciência fala de verdades provisórias, eu também falo de verdades presentes, revelações divinas que podem ser próprias ou mais relevantes para uma época e não para a outra. Isso explica as diferenças de pensamento entre verdadeiros cristãos ao longo do tempo. Também ajuda a entender a existência de valores e comportamentos que não são ideias, mas foram circunstancialmente tolerados pela providência assim como um pai tolera o filho que faz xixi na cama porque ainda é recém-nascido, mas não espera que o faça quando estiver com 20 anos. Assim, reconheço que não ficaremos para sempre como crianças ternamente colocadas na cama por nossos pais. A natureza urge para que cresçamos e um dia tenhamos de sair de casa e dormir sojinhos. Porém, apenas na aparência. A voz do velho pai continua ecoando na memória, dando-nos a certeza de que somos amados e ainda que os brinquedos dos adultos sejam mais caros e os machucados mais profundos, não somos ófãos de Deus. Não sou ingênuo a ponto de pensar que todos apreciarão o exemplo dado. Posso imaginar as críticas que alguns estejam fazendo. Entendo o que eu disse como a descrição simbólica de um sabor exótico que experimentei. Minha descrição parabólica não será eficaz a menos que o leitor experimente a mesma sensação sem nenhum tipo de anestesia palatar e decida a partir disso se está diante de algo bom ou ruim. Garanto que nunca será algo irrelevante. Supondo que a admissão de um desejo não ofende ninguém, eu apreciaria muito se alguém lendo isso desse uma chance para Deus se manifestar em sua vida. Dando-lhe as certezas de que precisa. Aquele que eu chamo de autor da vida está mais interessado em salvar você do que uma mãe. De tirar o filho de uma casa em chamas. Agora, como dizem os ingleses, it is apto you. Capítulo 9 As origens do ateísmo Como nasceu o ateísmo? Quando ocorreram os primeiros questionamentos à existência de Deus? Pergunto por que, ao que tudo indica, na história humana o sentimento de fé é anterior à noção de descrença. Mesmo porque, é preciso primeiro se afirmar algo para então duvidar dele. É uma questão de lógica, e não somente isso. Mesmo pensadores assumidamente descomprometidos com qualquer crença religiosa admitem que a percepção mental do sagrado ou da magia antecipa o ceticismo na história da evolução humana. Mas vamos com calma. Não quero criar discórdias desnecessárias com leitores céticos já no primeiro parágrafo. Sei que não é tão simples assim. Não se trata de dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mesmo porque, num contexto apologético, é de se esperar que ambos os discursos, da fé e do ateísmo, reivindiquem para si a anterioridade no sentimento humano. Isto faria du adversar um fenômeno secundário, não natural, algo que veio depois e, portanto, não faz parte da essência humana. Foi artificialmente imposto a ela. Por outro lado, os evolucionistas otimistas, que leem a teoria de Darwin como sinônimo de progresso constante, argumentam que o que vem depois é sempre melhor do que o que havia antes, pois é a evolução de um princípio primitivo. A discussão sobre isso é longa, com inúmeras propostas, e não quero cansar você com o histórico detalhado de todas elas. Esta é uma breve História do Ateísmo, apenas para contextualizar nosso assunto e permitir um posicionamento racional acerca dele. Tema tabu para começo de conversa, o ateísmo é um desses fenômenos sociais difíceis de mensurar historicamente. Dizer quando e por que ele começou não é tarefa fácil, principalmente por se tratar de um assunto tabu. Ateus são muitas vezes tidos por imorais, perigosos, delinquentes. Um estereótipo, convenhamos, sustentado por generalizações e preconceitos cegos. Talvez foi por estereótipos assim que tive tanta dificuldade em achar uma bibliografia adequada sobre o assunto. Mas minha busca encontrou bons resultados. Um dos livros mais completos que achei, descrito como um resumo de 762 páginas, foi a História do Ateísmo, de Jorge Minois. Segundo o autor, livros que tratam do tema são tão raros que o mais completo deles, publicado em quatro volumes, foi editado nos anos 1920 na Alemanha e nunca mais atualizado. Trata-se da obra de Imaltner, Der Ateismus um Séni de Chichim a Bengland, O Ateísmo e Sua História no Ocidente. Mais um livro que apreciei muito foi Do Ateísmo do Retorno da Religião, escrito pelo teólogo francês Denis Lecompte. Bem menos denso que o de Minois, ele é importante por apresentar o assunto de maneira distinta, mas igualmente honesta. Porém, para não transformar este texto numa tediosa resenha de publicações sobre o assunto, deixe-me apenas dizer que houve ainda alguns outros materiais muito interessantes que me ajudaram na formulação deste capítulo. Este citarei apenas em nota. Pré-história Normalmente a pré-história é entendida como aquele período anterior à invenção da escrita e do uso dos metais, denominado pela arqueologia e pela antropologia como idade da pedra. A interpretação desse período vai depender do background cultural de cada pesquisador. É que, em termos gerais, muitos entendem que o seu humano é o resultado de um processo evolutivo, contínuo, a partir de formas primitivas, enquanto outros, geralmente religiosos, acentuam que há um miato, um salto qualitativo muito grande entre o homem e os animais que não pode ser explicado por transformações sucessivas, mas pela diferença entre ambos. Portanto, não é a existência do homem pré-histórico e sim sua natureza que divide opiniões. Qual seria, pois, a singularidade desse gênero homo? Talvez aquilo que os chamam de consciência mítica. Outros, religiosa, poderia estar no cerne da distinção humana e, portanto, mereceria ser estudado como uma das mais importantes características de nossa raça. Afinal, desconheço qualquer pesquisa comportamental em que alguém conseguiu tirar a banana de um primata, seja ele orambutango, chimpanzé ou lêmure, sob a promessa de que ele receberá infinitas bananas depois da morte. Esse tipo de barganha que troca o agora pelo porvir e temo parece funcionar só com seres humanos. Inclua-se ainda o fato de que somos os únicos, em meio à natureza, a exigir singularidade. O próprio Thomas Huxley, considerado o bulldog de Darwin, embora advogasse com fervor a estreiteza genealógica entre o homem e os sínios, concluiu seu famoso livro Lugar do Homem na Natureza com uma nota sobre a necessidade humana de encontrar um lugar que lhe seja essencialmente único. Em outras palavras, conforme a admissão recente do primatólogo Franz de Waal, desde o bípede em plume de Platão até o animal moral de Richard Urai, continuamos como humanidade tentando achar aquilo que nos torna singulares, aquilo que nos faz sentir especiais no universo e nos torne livres da ideia de sermos apenas animais. Se essa distinção é real ou fictícia falaremos em outro momento. Por ora, a questão que interessa é seria possível encaixar na linha evolutiva do Homo erectus, Homo faber, Homo sapiens, a figura adicional do Homo religiosus, o que crê, ou do Homo septicus, o que duvida. Um pouco de antropologia desde a era Darwin, os antropólogos amam dar nomes difíceis para os supostos ancestrais da raça humana, e a lista genealógica muda quase como atualizações de aplicativos. Em todo o Congresso surge uma nova proposta, e não é difícil perceber ideologias políticas, filosóficas e governamentais por detrás tanto de quem defende a ideia como dos que reagem a ela. Não estou falando de teoria da conspiração. Quem lida com o mundo acadêmico sabe que essas coisas existem. Quero um exemplo. Hoje é muito comum falar que o homem moderno evoluiu da África, mas, nos anos 1960 isso era inadmissível para grande parte dos antropólogos. O motivo da resistência estava na agenda racista de acadêmicos de renome da época. Em 1962. Só para citar um caso, o antropólogo americano Carlton Kohn, famoso professor de Harvard, afirmou, se a África foi o berço da humanidade, não passou de um jardim de infância como qualquer outro. A Europa e a Ásia foram realmente nossas principais. Escolas. Assim como ele, uma grande leva de antropólogos sociais preferiu falar de um poligenismo a uma origem única da humanidade. Essa ideia de que todos viríamos de um mesmo casal de ancestrais parecia coisa de criacionistas tentando defender a história de Adão e Eva. Para eles, os seres humanos evoluíram de modo independente em diferentes regiões do planeta, pelo que consideravam legítimo falar em raças humanas, assim mesmo, no plural, classificando-as, inclusive, em superiores e primitivas. Sei que alguém poderia dizer, mas isso é coisa do passado, as teorias mais recentes já superaram esse discurso racista. Será? Não estou tão seguro disso. Para mim, a genialidade do discernimento temporal não é interpretar a história apenas quando ela se torna passado. É preciso perceber o movimento do tempo enquanto podemos ser testemunhas dele, e não especialistas do que já se foi. O fato é que A paleoantropologia, isto é, o estudo dos chamados hominídeos, seus fósseis e as evidências deixadas por eles, revela-se um amontoado particularmente complexo de hipóteses isoladas, atualizáveis e, em parte, bem contraditórias entre si. Esqueça, portanto, aquela figura bonitinha do seu livro de biologia em que a sequência evolutiva é vista de modo linear como se o homo ergaster desse origem ao homo erectus, passando depois para o homo habilis, o australopithecus, o neandertal até chegar ao homo sapiens e ao homem moderno, sapiens. Pior ainda quando esse desenho vem sob o título ancestrais do ser humano. Tal tipo de imagem faz persistir a falácia linear de que aquelas figurinhas antropomórficas que estão ali são modelos mais antigos de nós mesmos. Não há base alguma para essa afirmação. Interessante que quando eu via essa imagem na pré-adolescência eu já me perguntava onde está a mulher nessa linha? Os homens se transformaram uns nos outros assim de uma hora para a outra. A pergunta pode ser ingênua, mas não deixa de ter sentido. Primeiro porque não basta um casal de primatas para garantir a evolução, pois os descendentes também devem ser férteis e acasalar entre si ou com parceiros geneticamente compatíveis, o que torna o caso mais complicado do ponto de vista probabilístico. Segundo porque a ausência da mulher não deixa de ser suspeita. seria este um exemplo de ideologia na ciência? Teríamos aqui um caso de misoginia inconsciente dos primeiros teóricos do evolucionismo. Deixo a pergunta em aberto para que você conclua por si mesmo. Quebra-cabeça evolutivo voltando ao assunto da taxonomia desenhada pelo evolucionismo, as mais recentes propostas dizem que o Homo sapiens é a espécie sobrevivente do gênero Homo, mas não a única a ter existido. Acredita-se que houve outras que foram se extinguindo com o tempo e o difícil é saber quais delas foram ou não ancestrais do Homo sapiens. Os que advogam a teoria da substituição dizem que a incompatibilidade entre o Homo sapiens e os demais grupos fez com que ele evoluísse de modo independente e fosse o único a resistir, ao passo que os demais foram extintos. Por outro lado, existem um que preferem acreditar numa miscigenação das antigas espécies, de modo que o Homo sapiens procriou com outros grupos humanoides, como os Neandertais e o Homo erectus. Isso teria acontecido paralelamente, de modo que, ao mesmo tempo em que surgia na África uma linhagem humana descendente de sapiens e erectus, nascia outra na Europa, fruto da mistura de sapiens e Neandertais. Deste modo, africanos e europeus seriam aparentados, mas não constituiriam uma mesma raça humana. A polêmica sobre esse assunto ainda permanece. Não existe qualquer consenso acerca de quais grupos deveriam ou não ser considerados espécies inseparados sobre quais deveriam ser subespécies umas das outras. Em alguns casos, isso se dá pelo exagero de afirmações feitas com base numa lacuna de evidências que é a escassez de fósseis que pudessem validar a teoria. Em outros, por causa das diferenças mínimas usadas. Para distinguir espécies no gênero Homo, outro assunto ainda em discussão. Recentemente, novos estudos sobre DNA tem colocado mais lenha na fogueira. Vários antropólogos temem que a comprovação de uma teoria da miscigenação possa trazer de volta a Pandora do racismo ao afirmar uma significativa diversidade genética entre as populações humanas atuais. Agora imagine a dificuldade, neste cenário nada unificado, de se estabelecer uma teoria para a origem da crença e da descrença humana que seja realmente objetiva, do ponto de vista científico, e agrade a todos. Tarefa difícil, para não dizer impossível. Subjetivismo em alto tema das origens se torna mais delicado quando se percebe que os estudos clássicos neste sentido, tanto os que advogam quanto os que negam a anterioridade da fé, baseiam-se em indícios escassos, fósseis, ferramentas de pedra, pinturas rupestres, que, por sua vez, são interpretados de modo subjetivo por parte do pesquisador moderno. Por um bom tempo, a partir dos anos 1960, a nova arqueologia, também chamada processualismo, buscou com intensa energia encontrar regularidades no comportamento humano que pudessem ser medidas com rigor científico. A abordagem positivista era o sonho de consumo dos arqueólogos, antropólogos e também da sociologia. Mas os anos 1980 trouxeram consigo um profundo questionamento às pretensões processualistas de se tornar uma ciência exata. Alicerçados nos trabalhos de Lão Odeir, Michael Shanks e Christopher Tileu, esse novo movimento, chamado pós-processualismo, seria uma corrente de diversos segmentos contrários ao processualismo, reveladores da realidade que a interpretação arqueológica e antropológica ainda dissertava de maneira subjetiva, pois o que a verdade apurava a partir do registro arqueológico era muitas vezes relativa ao ponto de vista do pesquisador responsável por escavar os fósseis e apresentar os dados. O registro rupestre, por exemplo, é uma daquelas facetas com que o arqueólogo pré-histórico se depara no decorrer de suas atividades e que implica maior subjetividade nas diferentes tentativas de análise e interpretação do que estaria por detrás daqueles símbolos. Afinal, seus autores não estão mais vivos para explanarem o que quiseram dizer com aquilo. Já vi a mesma figura mestre interpretada diferentemente como calendário, cena comum de caça e ritual de iniciação. E o pior é que todas foram tratadas como conclusões científicas a despeito das divergências subjetivas de seus pesquisadores. Todo esse esforço interpretativo era fruto de uma cooperação entre arqueologia e sociologia, tentando resolver o problema do hiato temporal entre nós e a pré-história, por meio de observações sistemáticas atuais de comunidades ditas primitivas, como os esquimóis do Alasca e os aborígenes da Austrália. Importantes teóricos como Emily Durkheim, Lewis Binford e Claude Lévi-Strauss lançaram mão desse método analítico. Porém, fora temerária a permanência de um discurso racista e colonialista na interpretação dessas culturas, Foucault já alertara quanto a isso. Temos ainda o problema do anacronismo e da subjetividade na análise da cultura material. A assimilação de um suposto pensamento de povos pré-históricos a partir do pensamento de grupos éticos atuais ditos primitivos é um pulo teórico bastante contestável. Quer alguns exemplos adicionais de discrepância na análise dos dados? John Lubock, de 1834 a 1913, estudou atentamente povos primitivos da Austrália e da Terra do Fogo, concluindo que a humanidade seria basicamente a teia em suas origens, isto é, que o conceito de divindade veio apenas mais tarde na evolução humana. Já Edward Taylor, de 1832 a 1917, analisando as mesmas evidências, chegou a uma conclusão contrária, dizendo que o homem é essencialmente religioso desde suas origens e que o animismo seria a forma original de religiosidade humana. Antropologia da religião Depois de ler longamente os resultados de várias pesquisas sobre religião e o homem primitivo, embora eu não aprecie muito essa expressão, resolvi tomar minha posição sobre esse assunto. abdicando num primeiro momento de minhas pressuposições religiosas. O objetivo é tentar ver que conclusões ou hipóteses eu poderia levantar a partir da cultura material disponível, caso eu não tivesse a Bíblia como fonte de informação. Tal exercício ajuda a iniciar diálogo num campo comum com aqueles que possuem uma cosmovisão diferente da minha. Além disso, me permite criar uma antropologia da religião, ainda que provisória, assumidamente pessoal e esclarecedora de meu pensamento. Eis as conclusões a que cheguei. t. Não posso assumir uma postura de desprezo em relação a tudo que se publicou sobre o assunto. Caso contrário, corro o risco de cair numa atitude anti-intelectualista e anti-científica. Contudo, há boas razões para ser no mínimo cauteloso ao fazer inferências a partir de materiais ágrafos ou da comparação entre modernas sociedades caçadoras-coletoras e o homem pré-histórico. 2. Está claro, a despeito das divergências interpretativas, que o homem pré-histórico era um ser que abstraía significado espiritual das coisas. Quer seja de uma forma mágica, religiosa ou mítica, ele era definitivamente um ser espiritual ou, pelo menos, espiritualizante, pois não se contentava com o sentido meramente físico das coisas. 3. De fato, vestígios de religiosidade existem entre os povos primitivos. Ainda que revelados em forma de superstições, magias e rituais animistas esses elementos são a expressão clara de um senso do sagrado. Se houve mesmo uma revolução cognitiva da humanidade eu não sei. Também não posso afirmar cientificamente a realidade de uma revelação divina, mas que a religião parece nascer em conjunto com as primeiras abstrações do homo sapiens, disso não tenho dúvida. O homem pré-histórico, seja ele quem for, passou a crer a partir do momento em que passou a pensar. 4. A tentativa de se negar o caráter religioso ou espiritual dessas evidências talvez esteja na ambiguidade fundamental de qualificar como ateu ou não religioso tudo aquilo que fuja da concepção moderna e ocidental de religiosidade. Antigas culturas podem ignorar a nossa concepção de Deus, mas isso não significa que não tivessem uma ideia própria do sagrado. 5. Alguns indícios levam a crer que a mentalidade pré-histórica era monista, mas não conforme o monismo clássico que conhecemos hoje. O homem daquela época não distinguia entre natural e sobrenatural, entre o culto e o trabalho. Havia uma recorrente dedicação da atividade comum à divindade, em reconhecimento à sustentação da vida. Religião e trabalho eram uma coisa só para ele, o que não quer dizer que não soubesse a diferença entre o comum e o sagrado, entre o santo e o profano. O homem pré-histórico apenas conseguia ver algo que hoje já não é mais admissível na sociedade, o conceito de mundo físico como reflexo de realidades espirituais. 6. A. Elementos suficientes para advogar uma qualificação imaterial de certas relações entre o homem e o universo que o rodeava. A. Clássica evocação do fascinas e o tremendum, isto é, do fato de estar fascinado e de tremer diante do sagrado, é lógica para classificar o sentimento das comunidades pré-históricas. 7. Considerando que as marcas de rituais sagrados estão em toda parte, não é difícil admitir a universalidade de um sentimento religioso nos povos primitivos. Devo, porém, admitir que qualquer tentativa de querer com isso provar uma revelação original de Deus seria, num primeiro momento, um raciocínio abusivo. Cifrão. Se houve mesmo uma gradação evolutiva conforme a teoria de Darwin, a atividade religiosa, contrária ao que afirmam alguns ateus modernos, não foi impeditiva da evolução, pelo contrário, impulsionou-a. Quer tenha surgido no mioceno ou no paleolítico superior, conforme as hipóteses que li, o fato é que ir ao topo de uma pedra para oferecer sacrifícios não tornou o clã menos apto a sobrevivência do que o seria se limitasse em seu comportamento à caça e à colheita. 9. Pode-se até conjecturar que o sentimento religioso visto na pré-história seria uma página ultrapassada da evolução e que agora não precisamos mais desse sentimento. Será? Quando ouço antropólogos evolucionistas descrevendo em detalhes a suposta cena de um grupo humano primitivo usando ópio, dançando em torno de uma fogueira e prestando devoção a um feiticeiro e um tótem, não posso deixar de imaginar outra cena, alunos daquele mesmo professor correndo, depois da aula, para uma balada muitas vezes regada a maconha e álcool, devotando sua existência a um cantor famoso e a tótenes modernos como macas de carro, seriados, filmes, roupa e celular. Ultrapassamos a religião ou apenas mudamos o objeto de culto, mantendo, porém, o rito. Algo a se pensar. Espero, sinceramente, que esta última análise não ofenda você, que se identificou com a cena descrita. Foi apenas uma leitura social. Afinal, se interpretamos com facilidade sociedade alheia, não devemos nos ofender de interpretarem também a nossa. Se o homem primitivo tinha uma consciência mítica, o de hoje tem um fascínio pela ficção e pelo marketing. Os tótens mudaram de forma, mas continuam os mesmos. Antes recorria-se ao guru, hoje vamos atrás dos especialistas em mercado, dos descolados, dos midiáticos. Tudo como uma espécie de soro contra o não-afeto e a efemeridade da existência. Como nossos ancestrais, queremos com ritos modemos saciar em pequenas porções nossa sede de sentimentos bons. A cada semana uma nova coleção na vitrine, nova temporada do seriado, novas tendências no mercado da moda. Um restaurante recém-inaugurado no centro, um filme legal que estreia nos cinemas. O que seria isso se não seres humanos agindo como fiéis no templo do consumismo? Não quero, contudo, fazer disso uma tese. Foi apenas uma digressão ou provocação mental, sem pretensões sistemáticas. Afinal de contas, não quero ser criticado por cair no mesmo erro processualista que fiz menção poucas. Linhas atrás. Não obstante, você há de concordar comigo que usamos com facilidade as coisas, mas não temos a mesma naturalidade. Para refletir sobre elas e o que significam. O uso parece natural, mas a reflexão tem de ser provocada. E o ateísmo? Estou ciente de que as conclusões anteriores parecem não abrir espaço para o ateísmo na pré-história. De fato, se trabalho apenas com os elementos antropológicos que a arqueologia me traz, fica difícil encontrar evidências de ceticismo ou ateísmo nessa fase da história humana. Temos indícios apenas daquilo em que se acreditou, mas não daquilo que se negou e, mesmo que o tivéssemos, para que a negação se consolide na história, é necessário que haja antes o elemento a ser negado. É por isso que, na lógica aristotélica, uma proposição ontológica negativa dificilmente será provada. Fica, é claro, a possibilidade de que as interpretações dadas estejam todas erradas e as externalizações pré-históricas nada tenham a ver com o sagrado. Mas se assim for, esse sentimento não poderia ser chamado de ateísmo, pois não havia nenhuma divindade para ser negada. Muito menos ceticismo, pois não havia nada para ser descrido. Além disso, permanece a pergunta de onde veio o sentimento humano de busca pelo sagrado. Em que momento e por que ele rompeu na trajetória da humanidade? Seria uma imposição social como suposa proposta marxista? Ou uma necessidade do inconsciente como disse Freud? Seja como for, ainda que as implicações religiosas na pré-história estejam insuficientemente sistematizadas e o estudo antropológico da indiferença espiritual seja inexistente, não vejo problema em admitir teoricamente que o questionamento às crenças religiosas já estivesse presente nas sociedades primitivas. Se me permitem usar por um instante a Bíblia, é possível perceber no testemunho do Gênesis que a apatia e oposição a Deus já eram vistas desde o princípio da história humana. Caim, os pré-diluvianos, a mulher de Ló, os habitantes de Sodoma são todos representantes de uma antirreligiosidade ou, pelo menos, de um antagonismo. Aquela religião revelada por Javé. É claro que a descrição é pejorativa, mas, ainda assim, válida para afirmar que até a Bíblia reconhece o ceticismo e a heterodoxia nos primórdios da humanidade. Capítulo 10 Ateísmo na Antiguidade Como foi dito no capítulo anterior, não é tarefa fácil traçar uma cronologia linear do pensamento ateísta. O que se pode dizer é que desde longo tempo já existiam descrentes no mundo, embora fossem sempre uma minoria quase anônima. Daí a dificuldade de mapeá-los na história. Um exemplo clássico foi Jean Meslier, 1664-172 Até o Convicto, que permaneceu padre e celebrou missas até o final de sua vida, em 1729. Não me surpreenderei se houver muitos outros Meslieres ocultos na história. Outro dado importante é que, ao falar de ateísmo na Antiguidade, temos de cuidar para não cometer erros de anacronismo, isto é, transferir artificialmente um dado comportamento para um tempo e realidade que não lhe dizem respeito. Por isso, não se pode descrever a descrença dos antigos de maneira indiscriminada, sem nenhum rigor. Ao apresentá-la, é importante que se explique em que sentido seus proponentes poderiam ou não ser classificados como ateus. Poucos talvez saibam, mas no passado os primeiros cristãos foram, oficialmente, declarados ateus pelo Império Romano e, por isso, proibidos de exercer sua fé religiosa. Quem dá essa informação é Atenágoras, erudito cristão de Atenas, que escreveu no segundo século uma apologia ao imperador Marco Aurélio chamada Legatio Pro-Christianis. O motivo da acusação de ateísmo não era porque os cristãos não aceitassem a existência de Deus, mas porque desprezavam os deuses greco-romanos. Essa, aliás, foi a mesma acusação sofrida 600 anos antes por Sócrates, um dos maiores pensadores da cultura grega. Ele foi condenado a beber veneno, porque havia corrompido a juventude ao questionar a eficácia e a moralidade dos deuses do Olimpo. Ainda que considerar que o ateísmo é uma, mas não a única forma de questionamento de Deus. Temos também os desdobramentos do agnosticismo, deísmo, panteísmo e outras formas de ceticismo que não negam diretamente a existência de uma divindade, mas desconfiam fortemente da descrição da teologia proposta pela Igreja. Neste capítulo, exceto por uma breve menção à Mesopotâmia, ao Budismo, nosso foco ficará apenas na história clássica ocidental, por questões de objetividade do tema. O ceticismo de Pirro C. Homero, se hoje devemos ter cuidado em definir alguém como ateu convicto imagine no passado. Vamos pensar no caso de Pirro. Muitos o tratam como pioneiro do ateísmo, com o que eu discordo. Ele viveu em Hélida, oeste da Grécia, entre os séculos 4 e 3 a.C. Fez parte do exército de Alexandre, o Grande, e foi um dos primeiros filósofos céticos, fundador da escola pirrorista. O ceticismo de Pirro, porém, era contra toda forma de dogmatismo, até daquele que descria. Ou seja, muitos que hoje afirmam sem qualquer dúvida que Deus não existe não teriam o apoio dele. Sua postura intelectual estava mais para o agnosticismo empírico que para o ateísmo como entendido hoje. Se Pirro tivesse vivido no século 21 e fosse inquirido acerca da existência de Deus, provavelmente diria que a concepção de um universo criado por um ser transcendente é algo lógico e possível. Porém, também é possível imaginar um cosmo solitário e materialista. Como ambas as hipóteses são verossímeis, mas não verificáveis, é impossível afirmar uma coisa ou outra. Veja, no entanto, que interessante a visão questionadora de Deus que encontramos em outros textos da Antiguidade Clássica. Nas famosas Ilíada e Odisseia de Homero, compostas no século IX a C, os deuses são descritos como corruptos, vons, caprichosos e egoístas, seres que, mesmo cultuados, não merecem respeito. Perceba que, embora o autor demonstre acreditar na existência das divindades, exalta mais o heroísmo humano que as desafia e as vence em diferentes situações. Por isso o poema, em vez de enaltecer o panteão do Olimpo, destaca os heróis humanos e semi-humanos como Ulisses, Aquiles, Agamenon, Heitor e Pares. Salvaguardadas as peculiaridades de cada tempo, arrisco dizer que a literatura homérica foi a primeira grande obra humanista da história ocidental. O Antigo Oriente para representar o mundo do Antigo Oriente, eu elegeria o épico de Gilgami. Embora suas origens retrocedam ao segundo ou terceiro milênio antes de Cristo, as cópias que temos vêm do século VII a.C, da Biblioteca de Assurbanipal, rei da Síria. Portanto, estamos no contexto da Antiguidade Clássica. Ali, semelhante aos textos homéricos, o protagonismo da histórica recair sobre heróis humanos ou semi-humanos como Enkidu, Utnapishin e o próprio Gilgami. Novamente, percebe-se o poder dos deuses e a predominância humana a despeito disso. A saga se resume nisso, Gilgami era um poderoso rei de Uruk, protegido pelo deus Sol, que se tornou cruel e despótico para com seu povo. Num ato de extrema tirania, ele obrigou o povo a construir uma gigantesca muralha em torno de sua cidade. Amedrontados e fatigados, os cidadãos clamaram a deus Ishar, que enviou Enkidu para salvá-los. Este herói vivia nas florestas e nada sabia a respeito do homem nem do cultivo da terra. Era o símbolo máximo do ser incivilizado. Seus cabelos longos e emaranhados são descritos no texto como sinal de personalidade rude e mais primitiva. Ele deveria desafiar-e. Vencei Gilgami em um duelo, mas, em vez disso, tornou-se amigo do rei. A amizade de ambos os levou a diversas aventuras, destruindo monstros e harmonizando o mundo. Porém, Ishar sentiu ciúmes dessa amizade e tentou seduzir Gilgami, sabendo que aquele que a amasse morreria. Esse, porém, não aceitou ser seu amante, pelo que ela, em ódio, envenenou Enkidu, infligindo a ele uma doença que o deixou agonizando por dias antes de morrer. Com a perda do amigo, Gilgami resolveu ir atrás de novas aventuras, até encontrar o Tnapishin, um homem imortal que lhe revelou a trama divina contra a humanidade. Em tempos remotos os deuses decidiram inundar a terra de Churupa com um terrível dilúvio. Apenas ele, com algumas pessoas e animais que ele mesmo salvou, conseguiram escapar da enchente, fruto de um capricho dos deuses. Os homens faziam muito barulho e atrapalhavam sua cesta. Tal construção de argumentos fez o assiriólogo William L. Moran concluir que estamos diante de um verdadeiro relato. Humanista da antiga Sumérias. Ali se pode ver uma insistência tanto nos valores, quanto na limitação do gênero humano. O caráter dos deuses não é descrito de maneira piedosa e o protagonismo do homem em desafiá-los é emblemático. Budismo, um caso à parte não se pode traçar um quadro completo da história do ateísmo, ainda que resumido, sem passar pelo budismo. Não que se trate de um movimento necessariamente ateísta, afinal de contas continua sendo um segmento religioso. Contudo, distingue-se muitas coisas dos cultos tradicionalmente ateístas e animistas. O budismo nasceu no norte da Índia, atualmente o Nepal, no século 6 a.C., com Sijjata Gautama, mais tarde cognominado Buda, o Iluminado. Ele era um rico príncipe pertencente à família dos sáquias que deixou tudo para buscar a iluminação. De acordo com seus biógrafos, não era intenção de Buda converter ninguém. Seu intuito era iluminar as pessoas com seus ensinamentos, frutos de sua própria experiência, e deixar que elas mesmas experimentem a luz por si. Hoje o budismo se espalhou por lugares como Índia, Ásia, Ásia Central, Tibete, Sri Lanka, Sudeste Asiático, bem como China, Mianmar, Coreia, Vietnã e Japão. Embora em menor escala, ele também pode ser encontrado na Europa, na África e nas Américas. Mas seria o budismo uma religião realmente sem Deus? A resposta é não, por vários motivos. Primeiro vem a questão de ser ou não o budismo uma religião ou apenas uma filosofia de vida. Eu, particularmente, enxergo como religião, pelo menos nas formas que vemos sua prática nos dias de hoje. Digo formas porque o budismo está longe de ser um segmento uniforme. Ademais, as divergências em torno do que realmente Buda ensinou são mais distintas que as ramificações do cristianismo em torno dos ensinos de Jesus. Além disso, ainda que Siddhartha pretendesse criar um caminho espiritual sem Deus, sentir-se-ia frustrado diante do que se tornou o seu movimento. No antigo Ceilão, atual Sri Lanka, e em Burma, República de Mianmar, ainda há muitos budistas que assumem os ensinamentos daquela forma antiga, tradicionalmente vinculada ao Buda. Porém, no Tibete, na China e em outros países, o budismo tem se tornado uma religião de muitos deuses e muitos senhores. Buda prometeu tornar o homem livre através do conhecimento. Mas para muitos homens o conhecimento não é o bastante. Eles se sentem na necessidade de adorar, de modo que os deuses foram trazidos de volta para dentro de uma religião que tinha começado pela pretensão de viver à margem de qualquer tipo de divindade. É claro que se você perguntar a um budista se Deus existe ele dirá que você precisa ver isso por si mesmo. O conceito básico de um Deus eterno, autossuficiente e independente não aparece nos escritos de Buda. Entretanto, embora se esquivem falar de um Deus pessoal, os budistas não negam sua existência, pois não creem poder afirmar coisas sem comprová-las na prática. Por isso eles preferem dar orientações e não crenças, embora, às vezes seja difícil diferenciar entre uma coisa e outra. Portanto, é comum dizer que o budismo está mais para a religião não teísta do que ateísta, pois não faz menção a nenhuma divindade, porém não nega existência de nenhuma delas. O paradoxo de Epicuro é impossível fazer esse levantamento sem falar de Epicuro. Ele não era necessariamente ateu, mas descria na existência de um Deus preocupado com os seres humanos. Sua filosofia está mais próxima do que Voltaire chamaria no futuro de deísmo, um Deus que existe, é responsável pela existência do universo, mas não se importa com ele. Um paradoxo atribuído a Ficuro, que voltaremos a comentar, explica por que, em sua concepção, é impossível crer num Deus bom e poderoso, uma vez que lidamos com o problema do mal. Ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer. Se ele quer, mas não pode, ele é impotente. Se ele pode e não quer, ele é cruel. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente. Portanto, nem sequer é Deus. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo. Por que razão é que não os impede? Império Romano dos tempos de Roma, extraímos as figuras de Cícero e Lucrécio, dois grandes pensadores que viveram no século I a C. É claro que o ateísmo como conhecemos hoje também não se encontra presente neles, pois seus deuses também possuem certa forma de existência, embora muito afastada dos homens. Talvez seria melhor chamá-los de deístas. Contudo, esses dois personagens são reveladores, pois mostram que questionamentos a Deus ou as imagens distorcidas de Deus já é algo que vem de longa data. Afinal, todos esses autores não pareciam se revoltar com outra coisa senão a propaganda religiosa que a elite financiava, a fim de sustentar a injustiça e o domínio impiedoso dos povos. Lucrécio, por exemplo, dizia que a religião era algo inventado pelos líderes para estar a serviço do terror. Cícero, por sua vez, grande advogado estadista dos dias de Júlio César, entrou em crise existencial depois da morte de sua filha Túlia. Ele então escreveu um livro sobre os deveres, no qual defendeu que os homens são livres e não devem nada aos deuses. Fc esses seres divinos não têm o controle algum da história. Nada na vida é certo e seguro, tudo está nas mãos do acaso, não há como fugir disso. Idade Média devido à hegemonia eclesiástica nos tempos medievais, é praticamente impossível encontrar ali pensadores declaradamente ateus ou grupos organizados sob esta bandeira. Se houve, foram poucos e discretos. Metafísica, religião e teologia eram os temas de maior interesse entre os pensadores. Porém, fragmentos de correntes contrárias ao teísmo oficial da Igreja podem ser vistos nessa época, como, por exemplo, o ceticismo cuja doutrina defende a impossibilidade de se alcançar o verdadeiro conhecimento e o naturalismo, segundo o qual quem governa o mundo são apenas as forças naturais. Todos, é claro, vieram do mundo greco-romano. Acrescente-se a isso o surgimento de algumas concepções heterodoxas do Deus cristão. Flas, de certa forma, conseguiram conviver com a teologia oficial de Roma, embora incluíssem em seu bojo ideias bastante particulares como as definições sobre a natureza, transcendência e cognoscibilidade de Deus. Autores como João Escoto Erígena, David de Dinã, Amalrico de Bena e os irmãos do Livro Espírito mantinham pontos de vista cristãos, mas com tendências panteístas. Nicolau de Cusa sustentava uma forma de fidesmo que chamou de docta ignorantia, ignorância aprendida, afirmando que Deus está além da categorização humana e que o nosso conhecimento dele é limitado pela conjectura. Guilherme de Ocon inspirou tendências antimetafísicas com a sua limitação nominalista do conhecimento humano para objetos singulares e afirmou que a essência divina não poderia ser intuitiva ou racionalmente aprendida pelo intelecto humano. Tempos modernos todo. Estudante de história sabe que as definições de períodos, como idade antiga, idade média etc., são atributos artificiais difíceis mensurar milimetricamente. Ou seja, não houve um dia em que um europeu fosse dormir na antiguidade e acordasse no período bizantino. Assim, falamos por aproximação cronológica e conceitual, de modo que os tempos modernos começam com uma série de outros movimentos de singular importância como o renascentismo, o empirismo, a revolução científica etc. Ao que tudo indica, os movimentos ateus ou, pelo menos, desacordados com o teísmo eclesiástico oficial começam aos poucos a sair de seu anonimato e ganhar ares de publicidade. Entre os séculos 15 e 16, por exemplo, temos o italiano Pietro Pomponazzi, que negou a imortalidade da alma, ainda veladamente, a existência de Deus. Seu compatriota Maquiavel separou a política da religião e considerou esta última um instrumento do poder. Nesta época, embora a palavra ateu já existisse no vocabulário grego antigo e ateno da Bíblia Sagrada, Efésios 2 horas e 12 minutos, não havia um cognato que a descrevesse como segmento ou escola de pensamento. Então surgiu no século XVI o termo ateirismo. Deve-se esclarecer, porém, que a ideia de um ateísmo positivista só seria sistematizada a partir do século XVIII, quando pensadores declaradamente descrentes em Deus começaram a ter certa influência política e filosófica, especialmente na Europa posterior à Revolução Francesa. O que se nota é que o sentimento, moralmente reprimido, tornou-se a partir de então um movimento declarado e quase um senso comum dentro de determinados grupos de pensadores. Sua força, no entanto, concentrava-se no território europeu. A princípio, o intento desses intelectuais era denunciar apaixonadamente mentiras, desmandos e ilusões atribuídos ao cristianismo. Homens como Robespierre, Diderot, ou Bach e Marx pretendiam libertar as mentes da influência esmagadora de uma religião que, na visão deles, oprimia e manipulava os povos. Mas o que realmente deu início a esses movimentos modernos da negação de Deus O Deus de Spinoza Baruch Spinoza, nascido em 1632 em Amsterdã, falecido em A em 21 de fevereiro de 1677, foi um dos grandes racionalistas do século XVII dentro da chamada filosofia moderna, juntamente com René Descartes e Gottfried Leibnitz. Era de família judaica portuguesa e é considerado o fundador do criticismo bíblico moderno. Sua metafísica é resumida na famosa frase em latim Deus, Sivinatura, que, traduzida, significa Deus ou a natureza. Há controvérsia se essas palavras deveras vieram dele, bem como se elas intentavam naturalizar Deus ou divinizar a natureza. Porém, refletem a forma como ele via Deus na harmonia da natureza vivente, bem como seu pensamento inquisitivo em relação à Bíblia. Em seu livro Ética e no tratado sobre a religião e o Estado, ele delineia a sua concepção de um Deus despersonalizado e geométrico, contrária a todas as formas teológicas de então que via um Criador como uma entidade, oculta e transcendente, que se revela e age conforme sua vontade. Soberana Sua teoria não compartilhava a ideia de um Deus autocrático, que controla tudo e a todos e se refugia em algum ponto. Distante da abóbada celeste Deus como base de sustentação e a condição subjacente da realidade como um todo. Um Deus imbuído da mais clara evidência e certeza racional, que se autoconstitui como causa de si e de todas as coisas, que se move em função de uma necessidade que lhe é intrínseca e gerada de sua própria essência, a rigor, por meio de processos mecânico-causais e de leis invariáveis, responsáveis pelo total funcionamento e ordenamento do mundo. Há quem diga que a visão de Spinoza era panteísta, pois iguala Deus à natureza. Logo, ele não seria o Criador do mundo, como afirmam as religiões monoteístas, nem o motor imóvel de Aristóteles, que a tudo movimenta. Igualmente por não haver uma separação entre corpo e espírito, como afirmou Descartes, Deus seria, nesta concepção panteísta, uma substância única, de modo que todas as coisas que existem seriam variações dos atributos infinitos dessa substância fundamental. Deus é o próprio mundo, Deus é a própria natureza. Nossa mente e nosso corpo finitos são apenas dois atributos dessa substância infinita. Para Spinoza, nós somos, vivemos e nos movimentamos em Deus. Da mesma forma que aconteceu com Giordano Bruno, Spinoza foi condenado à fogueira por afirmar que o universo é infinito, igualando Deus à natureza. Antes disso, foi expulso da comunidade judaica e condenado ao ostracismo por afirmar que todas as coisas que existem são variações de uma única substância, que é o próprio Deus. Tanto a visão de Giordano como a de Spinoza, embora não sejam ateias, são, de fato, concepções panteístas da natureza. Algo, em princípio, inaceitável para a tradição judaico-cristã. Um abalo na história no dia 1º de novembro 1755, ironicamente no dia de todos os santos, o feriado católico foi interrompido por uma das maiores tragédias da história. Foi em Lisboa, Portugal, por volta das 9h mais 40 da manhã, horário local. A cidade foi quase que inteiramente destruída por um terremoto que os especialistas consideram ter alcançado nove pontos na escala Richter. As regiões de Setúbal e Algarve também sentiram os efeitos sísmicos. Em seguida veio um tsunami com ondas de 20 metros de altura atingido até a costa dos Estados Unidos. Some a isso tudo o fato de Lisboa ser uma cidade oceânica, com áreas de fácil inundação na parte baixa e péssimas condições de construção da época, a maior parte eram casebres de até sete andares. O porto, é claro, ficou submerso juntamente com o centro da cidade de Lisboa. Nas áreas não atingidas pela inundação, irromperam-se incêndios incontroláveis que duraram pelo menos cinco dias. Os prejuízos foram incalculáveis. Estimativas somam entre 10 e 90 mil o número de pessoas mortas em decorrência da catástrofe. O terremoto, não obstante, trouxe bem mais do que mortes e destruições físicas. Houve também um abalo filosófico cujas proporções não podem ser medidas pela escala Richter. Do outro lado da Europa, Voltaire, já com duas dezenas de obras publicadas, sentiu o chão de suas convicções tremer juntamente com os efeitos sísmicos. Onde estaria o grande Criador, Ser Supremo, de bondade e misericórdia, que largou a esmo o mundo deixando tudo isto acontecer? Castigo, dirão alguns. Se é um castigo divino, que se penaliza em todos, e não apenas uma parte. A catástrofe portuguesa realmente fez ruir as concepções que Voltaire tinha do mundo, e, na sua genialidade, ele terminou se tornando o precursor de outros questionamentos que certamente vieram como consequência de sua própria decepção com Deus. Tal coisa, dizia ele, jamais poderia acontecer se a Terra fosse, como até então se pensava, fruto da criação de Deus, regulada por princípios de ordem, cuidado e harmonia. Voltaire, então, responde a desilusão com a mesma força com que esta se apoderara dele. Para isso usa Cândido, 1759, personagem fictício de uma comédia romântica que Voltaire preferiu assinar com o pseudônimo de Messie Lé Doctel Ralph, Sr. Doutor Ralph. A Igreja Católica é o principal alvo da obra, através da qual o filósofo francês demonstra com humor que, após o terramoto que assolou Lisboa, só mesmo alguém muito ingênuo, muito cândido, poderia continuar a acreditar que vivia num mundo de bem, regido por bondade e misericórdia. Num poema intitulado Sobre o Desastre de Lisboa, Voltaire escreveu, ó infelizes mortais, a terra deplorável, o ajuntamento assustador de seres humanos, eterna diversão de inúteis dores, filósofos alienados que proclamam, tudo vai bem. Venham contemplar essas ruínas horrendas, esses destroços, esses farrapos, essas cinzas malditas, essas mulheres e essas crianças amontoadas sob mármores partidos, seus membros espalhados, cem mil desafortunados que a terra devora, que sangrando, dilacerados, e ainda palpitando, enterrados sob. Seus tetos, sucumbem sem socorro, no horror de tormentas findando seus dias. Diante dos gritos de suas vozes moribundas, do horror. De suas cinzas ainda crepitantes, vocês dirão, é a consequência de leis eternas que um Deus livre e bom resolveu aplicar. Vocês dirão, vendo esse amontoado de vítimas, Deus vingou-se, e a morte deles é o preço de seus crimes. Que crime, que falta cometeram essas crianças esmagadas e sangrentas sobre o seio materno? Lisboa, que não mais existe, teria mais vícios que Londres, que Paris, submersas em delícias. Lisboa está destruída e dança-se em Paris. Espectadores tranquilos, intrépidos espíritos, contemplando a desgraça desses moribundos, vocês procuram, em paz, as causas do desastre. Tudo vai bem, dizem vocês, e tudo é necessário. Por acaso o universo, sem esse abismo infernal, sem submergir Lisboa, estava sendo o pior. Voltaire não se tornou ateu. Ele continuava crendo na existência de Deus. Porém, não mais em seu cuidado paternal. Antes seu pensamento, a semelhança de Newton. Concebia um universo mecânico que obviamente exigia a existência de um grande engenheiro idealizador de todas as engrenagens. Cósmicas. O relógio, figura de linguagem usada por Voltaire, demanda a imagem de um relogioeiro cósmico que origina tudo o que existe. Contudo, um detalhe passou por seus olhos na ilustração e só veio à tona a partir de uma reflexão sobre a tragédia de Lisboa. O relogioeiro pode fazer o relógio e abandoná-lo. Basta que se decorda e o mecanismo funcionará por si mesmo. Assim nasceu o deísmo, da ideia de um Deus que decorda no universo e o deixa funcionado sem intervir em seu mecanismo. Ele fez e abandonou. A catástrofe foi motivo para equacionar várias outras questões sobre religião, ciência e fé. Novos conceitos filosóficos surgiam buscando encontrar qual o papel do homem na história deste mundo. As grandes interrogações que se punham, pelo menos na Europa das Luzes, poucas décadas antes da Grande Revolução de 1789, eram a prevalência, ou não, da vontade divina e à margem de manobra que o homem tinha para decidir o seu devir. Em síntese, Deus e o homem, quem decide o que? Sistematização da Descrença se analisarmos o ateísmo como uma posição filosófica explícita e sistematizada então devemos dar um salto na história e localizar não suas raízes, mas pelo menos o seu desenvolvimento ou inspiração nas ideias tardias de René Descartes, John Locke e George Berkeley, embora eles também não fossem necessariamente ateus. Todos esses autores citados, do mesmo modo que os mais antigos, começaram por criticar a imagem de Deus que advinha de uma teologia corrupta como aquela que nasceu na Idade Média, mas ainda tinha sua influência na Idade Moderna. A queda da Bastilha, o Iluminismo e a Revolução Francesa foram emblemáticos neste período de transformações mentais. Mais tarde vieram outros como Feuerbach, Marx, Darwin, Nietzsche e Freud num crescente rompimento cada vez mais aberto com a religiosidade, especialmente aquela de raízes judaico-cristãs. Um desdobramento ainda mais radical das ideias originais que iria ultrapassar os limites da denúncia e fundar um humanismo oficial. Absoluto. Muitos desses pensadores estavam convictos de que baniriam a religião do Ocidente, e a Europa parecia validar esse anseio. Ao adentrar os limites do século XX, era impressionante o número de igrejas que eram fechadas por falta de membros. A teologia advinda da Alemanha tornará-se cada vez mais liberal e influenciadora de importantes escolas na Europa e nos Estados Unidos. Os sociólogos finalmente respiravam os ares de que finalmente a humanidade fundaria um sistema de governo que fosse o verdadeiro paraíso na Terra, deixando para trás formas opressoras como o feudalismo, a monarquia, na era marxista, o capitalismo. Sua utopia era a fundação de uma sociedade que devolveria ao homem a liberdade racional que a fé lhe roubou. Este era exatamente o projeto de Feuheba que seus sucessores era realmente uma convicção ateísta e social que animava os herdeiros do humanismo e positivismo de Conte a religião realmente parecia fadada ao fracasso. Mas a Segunda Guerra Mundial parece ter frustrado esses prognósticos. Oh! Desencanto com a tecnologia e os governos fez sentimentos religiosos ressurgirem como a Fênix, embora bem diferentes do que eram antigamente. Então vieram intelectuais batendo de frente com o ceticismo, alguns bem anti-humanistas, outros nem tanto. Nomes como Chesterton, C. S. Lewis, Tolkien, Teilhard de Chardin começaram a fazer parte da lista de acadêmicos sérios que ainda se apegavam à ideia de Deus. Assim, a concretização de um paraíso 100% humanístico ficou só na teoria. Deus e os anjos recusaram bater asas e ir embora. O mundo, a despeito das novas propostas não-ateístas, continua majoritariamente crente em algum tipo de divindade. O placar está quase nove a para o teísmo. Vamos comemorar. De jeito nenhum. O expressivo percentual de teístas no mundo, desgraçadamente, não parece oferecer vantagem alguma. Afinal, se crer em Deus é algo realmente virtuoso, e descreerão. Chamariz para castigos, o mundo deveria estar melhor por estar lotado de crentes, certo? O fato é que o planeta está um caos. Ele não. Parece mais bem gerido por governantes religiosos. Quanto maior o número de religiões, maior o número de guerras, atentados, disputas, corrupção e violência. Será que realmente o ateísmo tem aqui um ponto a favor de seu discurso? Capítulo 11 Quando crentes viram bandidos. Dizem por aí que contra números não há argumentos. Essa é uma bandeira defendida por muitos estatísticos. Contudo, deve-se levar em conta que a objetividade dos números pode contemplar mais de uma conclusão e, inclusive, induzir ao erro. Torturem os números que eles confessam, dizia o título de um livro sobre o exagero e o mau uso da estatística, escrito por Pedro Nogueira Ramos. Lembro-me, por exemplo, de um militante antirreligioso que tentou argumentar, com um exemplo à brasileira, usando uma fala semelhante à de Sarreres acerca de os presídios terem mais religiosos que ateus cumprindo pena, ou seja, os criminosos estão mais no time dos crentes que dos descrentes. Ele então citou uma pesquisa coordenada pelo sociólogo Clemir Fernandes segundo a qual os evangélicos são incontestavelmente o grupo mais numeroso e disseminado nos presídios, especialmente do Rio de Janeiro. O. Estudo de fato existe, embora não publicado, e tive acesso a ele. O problema é que quem citou o trabalho não mencionou três. Importantes conclusões é que o próprio grupo de pesquisa e seu coordenador chegaram. Os números mostram que esta predominância acompanha o crescimento populacional dos evangélicos no Brasil, conforme dados do IBGE. O censo de 2000, comparado ao de 2010, revelou um aumento de 61% daqueles que se diziam evangélicos. Trata-se, portanto, de um reflexo populacional, e não uma evidência de que crentes são mais perigosos que ateus. Dois, os dados revelaram ainda uma mudança no perfil dos presidiários, coincidente com o aumento significativo de evangélicos ali. O ambiente, apesar de ainda conter rebeliões, é sensivelmente menos tenso, tanto para presos como para funcionários. Três, muitos desses presos se convertem durante o cumprimento da pena e isso também decorre do acentuado trabalho que evangélicos fazem nos presídios com o fim de arrebanhar fiéis. Logo, o aumento da população carcerária evangélica também é um reflexo do trabalho social que tais agremiações religiosas fazem tanto nas periferias quanto nos presídios estaduais. E tem mais, o fato de muitos se identificarem como evangélicos não significa que o sejam de fato. Um dos documentos que sempre se ajuntam aos inquéritos de um detento é o que o Ministério Público chama de FAP, Folha de Antecedentes Penais, em que há um resumo da vida pregressa do sujeito. Um dos campos é justamente se o preso tinha ou não religião antes de ser preso e que lugares costumava frequentar. Pode ter certeza de que é a minoria das minorias que realmente foi membro assíduo de uma religião no passado. Daí a evidência de que não é a religião que torna o sujeito um criminoso. Ademais, o título de convertido lhe dá certos privilégios ligados ao bom comportamento. É mais fácil para ele conseguir indulto de Natal, saídas especiais e até liberdade condicional. Fora o fato de que, como crente, ele pode pedir para morar na ala dos irmãos, um setor do presídio com risco bem menor de trazer danos à sua integridade física. Quanto à veracidade de sua entrega a Jesus, isso já é outra história. Percebeu, portanto, o erro de se tomar apressadamente números e querer dizer coisas. Com eles, as cadeias refletem números sociais semelhantes ao que vemos fora delas. Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, em FOPEN, há muito mais jovens negros e pobres nas prisões que brancos e ricos. Porém, essa realidade não permite dizer que a cor da pele faz do sujeito mais perigoso ou menos honesto. Percentagens nem sempre validam aquilo que queremos dizer com elas. O estudo estatístico é muito bem-vindo, mas precisa ser tecnicamente elaborado para não induzir ao erro. Estas observações, contudo, não eliminam outro dilema. Vivemos num mundo, sem dúvida, numericamente dominado por religiosos ou, pelo menos, por pessoas que dizem crer em Deus. Os ateus são uma minoria que oscila entre 11 e 13% da população mundial dependendo da fonte e ninguém duvida disso. Seria isso, porém, um motivo de comemoração nas igrejas. Estes dados merecem um culto de ação de graças pela vitória da fé. Em outras palavras, o mundo está melhor por estar nas mãos de pessoas que se dizem crentes. A resposta parece ser um sonoro não. Religiosos no comando em 1830, um jurista francês chamado Alexis de Tocqueville partiu para os Estados Unidos numa missão acadêmica e, ao mesmo tempo, político-diplomática, ele estava realizando uma pesquisa junto ao sistema penal norte-americano a fim de descobrir por que havia tão poucos crimes e tão poucas prisões. Nos Estados Unidos, na época, havia muito menos violência que na França, a qual, desde a Revolução Francesa, proclamara-se oficialmente um país ateu. Junto a outro jovem jurista chamado Gustave de Beaumont, Tocqueville aportou em Newport, Rhode Island, no dia 9 de maio de 1831. Durante os 11 meses seguintes, ele e seu companheiro fizeram um longo percurso de 7.500 quilômetros dentro do território americano, passando por 18 dos 24 estados que então compunham a União. Partindo de Nova York, foram ao Canadá, em seguida. A Nova Orleans, das margens do rio Mississippi, seguiram para o norte, rumo a Washington, DC. Já em Nova York, novamente, tomaram um navio para a França, em 20 de fevereiro de 1832. No caminho, entrevistaram até mesmo dois ex-presidentes americanos. Após vários meses de estudo, Tocqueville publicou em 1840 um livro intitulado A Democracia na América, que foi traduzido para vários idiomas, entre eles, o português. Ele concluiu que a importância que os americanos davam à religião e a uma vida pautada por normas bíblicas era, sem dúvida, o que fazia a diferença. Ele escreveu, Procurei pela grandeza norte-americana em seus pontos amplos, nos seus extensos rios, em seus campos férteis e nas suas florestas sem fim, mas ela não estava lá. Procurei nas minas cheias de riquezas, no seu vasto comércio mundial, no seu sofisticado sistema de escolas públicas e nas instituições de ensino superior, e também não estava lá. Procurei então no Congresso Democrático e na Constituição Americana e até ouvi discursos inflamados de justiça. Só aí entendi o segredo de sua força e o espírito do seu poder. Os Estados Unidos são grandes porque são bons. Se algum dia deixarem de ser bons, deixarão de ser grandes. O problema com essa declaração tão positiva e otimista em relação à América religiosa é que o cenário hoje está totalmente diferente, mesmo com a religião tão em alta naquele país. Sei que os mais conservadores dirão que a América de hoje não é mais como antigamente, quando a religião ocupava um papel fundamental na família. É verdade. A sensação que temos é exatamente essa. Contudo, os números, novamente os números, mostram que os americanos, mesmo com a evasão das igrejas, ainda são majoritariamente crentes em Deus. Em um estudo de 2015, quase nove entre cada dez americanos diziam acreditar em Deus e 56% deles afirmavam que a religião teve um papel muito importante em suas vidas, um número muito maior do que em qualquer outra nação desenvolvida. Sendo assim, apesar da onda de secularismo crescente e da diminuição do compromisso religioso, os Estados Unidos ainda são um país predominantemente cristão. Logo, seguindo as conclusões de Tocqueville, os Estados Unidos deveriam ainda ser um país de princípios morais e baixa criminalidade. Mas o cenário corrente é bem diferente disso. Os Estados Unidos são o quinto país mais violento dentre os 47 que estão na lista de desenvolvimento humano elevado. Ou seja, tem alto índice de desenvolvimento e, mesmo assim, são bastante violentos. Washington, desse, tem um índice de homicídio por arma de fogo maior que a média brasileira. Isso não faz sentido considerando-se tratar de um país rico e religioso. Se eu projetar essa situação americana para o resto do mundo, aí a coisa se complica ainda mais para os religiosos. Afinal, podese dizer que vivemos num mundo crente e não um mundo ateu. Mas em que essa crença majoritária em Deus tem ajudado a melhorar o planeta? Se for verdade que a religião e a crença em Deus enobrecem o caráter e edificam as pessoas, um mundo por ter uma maioria religiosa e crente deveria ser um lugar melhor para viver. Mas não é isso que vemos por aí. E, para piorar, os países mais religiosos são, hoje, os mais violentos. Como explicar isso? Acabaremos com a religião. A essa altura do texto, você já deve ter percebido as implicações por detrás desses dados. Estaríamos melhor sob a égide da religião ou do ateísmo. O que é, afinal, melhor para a sociedade? Um ambiente religioso ou secular? Cito novamente o caso de Jean Meslier, um padre francês que, revoltado com os erros e abusos dos governos e a falsidade de todos os deuses e religiões do mundo, tornou-se ateu, mesmo celebrando missas e batizados até o fim de sua vida. Numa obra publicada postumamente por ninguém menos que Voltaire, o padre falava com muita força de seu último desejo, eu gostaria, e este será o último e o mais ardente dos meus desejos, que o último rei fosse estrangulado com as tripas do último padre. Por mais forte que sejam as palavras usadas, tanto a frase como o padre ateu tornaram-se referenciais para iluministas posteriores, especialmente ligados à Revolução Francesa. Denis de Derrô foi um desses que, amenizando, A violência original da frase escreveram em linguagem poética que os homens serão livres quando ouvirem melhor a natureza e observarem como ela, com as próprias mãos, arranca as entranhas do padre na falta de uma corda para estrangular os reis. O Marquês de Sade, famoso Bonvivan do século XVIII, também dizia que a religião é a fonte do despotismo. Logo, as pessoas iluminadas e esclarecidas deveriam se rebelar contra a religião através de sexo livre, sem nenhuma censura moral ou noção de pecado. Ao olhar as propostas atuais, percebo que o apelo antirreligioso não ficou restrito ao iluminismo do passado. Em anos recentes, vários autores voltaram a defender a mesma proposta governamental de um mundo sem religião e sem Deus, ainda que muitos julguem isso por utopia. Richard Dawkins, aproveitando um dos versos da música Imagine de John Lennon, parodiou, Imagine um mundo sem religião, Imagine nenhum homem-bomba, nenhum 11 de setembro, nenhuma cruzada, nenhum conflito na Irlanda do Norte, nenhuma guerra entre Israel e Palestina. Imagine nenhum Talêbal para explodir as estátuas gigantes de Buda no Afeganistão. Robert Reich, ex-secretário do trabalho americano no governo Clinton, também deu sua alfinetada ao dizer O maior perigo que enfrentaremos no século XXI não será o terrorismo, as epidemias patológicas, a pobreza, a fome ou as guerras, mas sim a crença religiosa. Não pense que o ataque se destina às formas extremistas de religiosidade. Para alguns proponentes, religião sim. Fanatismo é uma impossibilidade lógica, conforme afirmou Timothy Shortell, professor de sociologia do Brooklyn College de Nova. York. É ele continua, todo aquele cujo pensamento for enclausurado por este tipo de prisão mental estará susceptível às mais extremas formas de ódio e violência. A fé é, por sua própria natureza, obsessiva e compulsiva. Todas as religiões fomentam sua própria forma de guerra santa. Aqueles cuja devoção é moderada são apenas fanáticos covardes fé, em última instância, é raciocinar como uma criança. Sanheris não teve medo de ser processado ao afirmar que o mundo precisa agora de intolerância e não de tolerância ao grau em que ideias religiosas ainda determinam as políticas governamentais, especialmente nos Estados Unidos, representa um perigo para todos. Achou pouco. Numa fala pública, Harry chegou a dizer que se tivesse o poder mágico de fazer desaparecer um dos dois males, o estupro ou a religião, ele não hesitaria em fazer desaparecer a religião. Confesso que às vezes fico sem entender o raciocínio de Sanheris sobre religião e tolerância. Se você ler os escritos dele e de alguns outros renomados ateus, da mesma linha, nem todos são assim, felizmente, verá um ataque descomunal aos extremistas religiosos por causa de sua intolerância para com os que discordam de sua doutrina. Por outro lado, ele também ataca os religiosos moderados por sua tolerância, por exemplo, famílias islâmicas vivendo na Europa ou na América. Ao mesmo tempo que condena a religião por sua intolerância, ele próprio admite não tolerar nenhuma forma de fé. Se tivesse o poder nas mãos, acabaria com todas. Isso é tão paradoxal como se um pianista, por não suportar cantores de rock, fizesse uma campanha para acabarmos com toda a forma de concerto. Será que ele percebeu que os pianistas também seriam atingidos por essa proposta? A despeito, porém, do paradoxo, a conclusão de Heres e companhia. É óbvia, as crenças religiosas têm de ser combatidas para que a sociedade possa avançar. Que a religião termine para que a humanidade amadureça. Será. Capítulo 12 A incoerência da fé Sobre o fato de o mundo ainda ser maiormente religioso e mesmo assim perverso, deixe-me tecer alguns comentários breves sobre o cristianismo, que é a fé que professo. Acho muito interessante, para usar um eufemismo, a postura incoerente de muitos cristãos neste século em que vivemos. Por que expor aqui esse tipo de análise? Por dois motivos. Primeiro porque pela minha experiência com pessoas não religiosas, o que observei na maioria dos contextos que vivi foi que minha fé foi respeitada por colegas que não participavam dela. Sei que esta não é a experiência de todos. Há muitos religiosos hostilizados por descrentes e vice-versa. Talvez eu tenha tido mais sorte que alguns, não sei, mas o fato é que não me recordo de nenhuma vez em que fui chacoteado por tomar suco de laranja enquanto meus colegas tomavam cerveja. Eles pareciam conviver bem com minha abstinência alcoólica. Havia uma coisa, porém, que eles não suportavam, e diversas vezes comentavam comigo, o assunto da incoerência. Tudo bem que o fulano sabatista não possa se reunir no sábado para fazer o trabalho de grupo por causa da religião dele. A gente muda para outro dia. Mas encontrar o mesmo fulano sexta-feira à noite numa balada agarrando uma menina, isso não dá para entender. Isso é muito sério e talvez seja um grande motivo para muitos não quererem saber de igreja. Percebi que em muitas instâncias, nós, cristãos, não seremos criticados por aquilo que cremos, mas por aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Para ser muito honesto com você, tenho cá meus receios de que os religiosos se tornem o maior argumento de muitos para não quererem saber de Deus. Se Jesus é como você, ironizou um descrente, prefiro tocar na banda do anticristo. A segunda razão por que faço essa análise é para que você veja que o cristianismo, pelo menos como entendo da Bíblia, admite e incentiva uma autocrítica. Não somos alienados. Relembro aqui o que disse-nos. Primeiros capítulos quando abrimos o diálogo neste livro. Não se trata de um texto acusatório. É, repito, uma autocrítica que faço e convido você a pensar nela comigo. Se se sentir melhor assim, digo aos que não são religiosos, imagine que estou pensando em voz alta e permitindo que você ouça. Ou, quem sabe, desabafando com um amigo. Para os religiosos que me leem, entendam que não estou fazendo nada além de colocar em prática o próprio método bíblico. Afinal de contas, o que constitui a maior parte da narrativa dos profetas, se não confissões de culpa coletiva, admoestações ao povo e anseio por mudança. Se todo cidadão agisse como os profetas bíblicos em relação às questões sociais, talvez assuntos como drogas, violência e desonestidade fossem tratados de um modo diferente. Não seriam apenas números de estatística, muito menos remédio para sintomas. Eles não se limitariam a mandar dependentes químicos para clínicas de tratamento. Assim, como quebraram os ídolos de Baal, baneriam das mídias todo o incentivo ao o uso de entorpecentes, seja por meio de um cantor famoso ou de uma atriz com carinha de anjo. Não teriam medo do politicamente. Correto. Ficariam firmes pelo que é ético ainda que caíssem os céus. Mas não temos uma nação de profetas e não é da sociedade comum que quero falar. Meu assunto, como disse, é o cristianismo e autocrítica que faço dele. Propagandas de Cristo se tem um negócio que, a despeito de crises, gera muitos resultados é a publicidade e propaganda. Um marketing bem feito pode dar muito lucro, mas também muito prejuízo. Há vários casos de empresas que perderam grande quantia de dinheiro por causa de um comercial que não saiu direito. Um caso, porém, não se deveu ao trabalho dos publicitários. mas há o garoto propaganda. A gafe do protagonista lhe custou patrocinadores e muito dinheiro, mais de um milhão de dólares em prejuízo. Estou falando do nadador americano Ryan Lost, que foi pego mentindo nas Olimpíadas do Rio 2016. Ele inventou um assalto à mão armada, apenas para esconder do público. Uma noite de farra fora do alojamento. Quando estourou o escândalo, marcas parceiras caíram fora do patrocínio, entre elas as perdo. O episódio feriu a credibilidade do atleta e causou problemas para o time americano. Nenhuma marca queria mais ser vista como patrocinadora do Pinóquio das piscinas. Das Olimpíadas para a Bíblia, não é muito diferente em relação ao cristianismo. O apóstolo Paulo declarou certa vez que os cristãos seriam o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios 2 horas e 15 minutos. Não creio que esteja cometendo nenhum erro hermenêutico se disser que isso equivaleria hoje a dizer os cristãos são, ou deveriam ser, a boa propaganda de Cristo. Mas nem sempre é assim. Não sou perfeito, mas procuro sempre me lembrar de que minha vida pode ser a única Bíblia que muitos leem fora da igreja, dependendo da situação, isso pode não ser muito bom. Daí a responsabilidade daqueles que dizem crer em Deus. Já ouvi falar que Gandhi dizia não ser cristão por causa dos cristãos. A princípio julguei ser frase de internet, como as milhares falsamente atribuídas a Clarice Spector, Einstein, Charlie Chaplin, John Lennon e outros. Mas depois de ver que vários biógrafos de Gandhi confirmam o dito, resolvi dar mais atenção a ele e me arrepiei ao ver o contexto que o envolveu. Tudo começa com o trabalho de um missionário metodista, Eli Stame Jones, que partiu para a Índia em 1907 a fim de pregar o Evangelho. Ao chegar lá, ele se dedicou às classes mais baixas da população, incluindo os Dalits, como faria posteriormente Madre Teresa de Calcutá. Por se envolver ativamente com grupos assistenciais, ele acabou fazendo amizade com muitos líderes do movimento de libertação da Índia, dentre eles, um certo senhor Gandhi, que ainda não havia se tornado famoso, Mahatma, isto é, a grande alma. Em várias de suas obras, mais especialmente o Mahatma Gandhi, a Interpretatium, 1948, é possível encontrar excertos de sua correspondência pessoal com o grande libertador da Índia. Sua franqueza ao falar do cristianismo é estarrecedora. Mesmo sendo considerado um Billy Graham da Índia, um título, a meu ver, anacrônico, Jones não escondeu o fato de que fora ali para pregar Jesus e saíra de lá com a sensação de que foi Gandhi quem o evangelizou, tornando-o um promotor do pacifismo. Tanto que Jones foi indicado em 1948 para o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho de reconciliação na Ásia, África, e entre o Japão e os Estados Unidos. Veja o que Jones escreveu sobre o amigo e líder indiano, Deus faz uso de muitos instrumentos, e ele pode ter recorrido ao Mahatma Gandhi para cristianizar um cristianismo não cristão. Agora perceba o caos de um mau exemplo. Jones conta que uma vez Gandhi considerou se tornar cristão e chegou a frequentar uma igreja metodista, mas a igreja era feia, irmãos sonolentos durante o sermão ou naquela atmosfera fria e indiferente. Ele o foi compelido a desistir de frequentar aquela igreja, aquela decisão que Gandhi tomou afetou o destino de 400 milhões de pessoas na Índia. É que Jones pensava que, por causa de sua influência no país, se Gandhi houvesse se tornado seguidor de Jesus Cristo, talvez a Índia fosse hoje o maior país cristão do mundo. Um episódio, ocorrido na África do Sul, em pleno regime do Apartheid, tornou a rejeição de Gandhi pelo cristianismo ainda mais acirrada. Os detalhes abaixo foram publicados na Christianity Today. Jones não conta todos os detalhes, mas aponta para sua historicidade, quando Gandhi era. Um jovem advogado, ele ficou atraído pela fé cristã, pois tinha estudado a Bíblia e os ensinamentos de Jesus. Estava explorando seriamente a possibilidade de tornar-se um cristão quando decidiu assistir a um culto em uma igreja local. Mas, assim que subiu os degraus, o ancião da igreja, um sul-africano branco, barrou seu caminho na porta. Aonde você pensa que vai? Cafire o tratamento pejorativo dado aos negros estrangeiros? Perguntou o ancião em um tom de voz beligerante. Gandhi replicou, eu gostaria de assistir ao culto, aqui. Mas o ancião rosnou, não existe lugar para cafires nesta igreja. Fora daqui ou eu chamarei meus assistentes para tirá-los cada abaixo. Depois de um episódio desses, fica difícil dizer alguma coisa que amenize a situação, não é mesmo? Mas, ao que parece, Gandhi, embora negasse a possibilidade de se tornar um cristão, não perdeu a admiração pelos ensinos de Jesus. Especialmente o Sermão da Montanha. Quando ele e Johnny se encontraram pela primeira vez, o missionário não hesitou em perguntar-lhe o que os cristãos poderiam fazer para que o cristianismo fosse mais naturalmente aceito na Índia e não mais identificado com uma cultura de opressão vinda de um governo estrangeiro. Veja o que ele respondeu, em primeiro lugar eu gostaria de sugerir que todos vocês, pastores, missionários e cristãos vivessem mais a semelhança de Cristo. Que vocês pratiquem a vossa religião sem adulterá-la ou torcer a sua mensagem. Que vocês amem mais e enfatizem o amor, pois o amor é a mensagem central do cristianismo. Estudem mais a religião alheia e procurem por alguma coisa boa que possa existir nelas, no sentido de serem mais simpáticos com aqueles que são diferentes. Arautos ou palhaços. Quando fazia o mestrado com os padres jesuítas eu li o livro Introdução ao Cristianismo, de Joseph Ratzinger, escrito antes de ele se tornar o Papa Bento XVI. Já na introdução, ele conta uma parábola descrita originalmente por Kierkegaard, um grande filósofo do século XIX, sobre um palhaço e seu desafio de alertar a todos. Sobre um incêndio que começara. Certa vez houve um incêndio num circo ambulante na Dinamaca. O diretor mandou imediatamente o palhaço, que já se encontrava vestido e maquilado a caráter, para a vila mais próxima, para que buscasse ajuda, advertindo de que existia o perigo de o fogo se espalhar pelos campos ceifados e ressequidos, com risco iminente para as casas do próprio povoado. O palhaço correu até a vila e pediu aos moradores que viessem ajudar a apagar o incêndio que estava destruindo o circo. Mas os habitantes viram nos gritos do palhaço apenas um belo truque de publicidade que visava levar a luz em grande número às apresentações do circo, aplaudiam e morriam de rir. Diante dessa reação, o palhaço sentiu mais vontade de chorar do que de rir. Fez de tudo para convencer as pessoas de que não estava representando, de que não era um truque e sim um apelo da maior seriedade. Tratava-se realmente de um incêndio. Mas a sua insistência só fazia aumentar os risos, achavam excelente a sua performance, até que o fogo alcançou de fato a vila. Aí já era tarde, e o fogo acabou destruindo não só o circo, como também o povoado. Na aplicação de Ratzinger, o palhaço seria um teólogo que tenta alertar ao mundo moderno usando uma roupagem medieval que não traz credibilidade alguma, ou seja, o desafio é apresentar ao mundo de hoje uma mensagem que tem trajes e pensamentos da antiguidade. Muito bem ponderado. Contudo, tomo licença para ir em outra direção. O problema da história, a meu ver, não está com na mensagem nem na roupa, mas no mensageiro. Ele sempre se portou como palhaço, falou como palhaço, viveu de tirar gargalhadas das pessoas e agora que precisa falar sério, ninguém lhe dá atenção. Assim também será comigo e com todos os que professam servir a Deus. Tomando novamente o cristianismo como estudo de caso, todas as vezes que falo de Cristo, mas não vivo como ele viveu, pareço um palhaço com uma mensagem certa. O fogo pode até ser verdadeiro e o perigo iminente, mas tudo não passará de uma grande piada. Sei que existem os que zombam por puro amor da zombaria. São doentes emocionais que, por fugirem da responsabilidade, não conseguem levar nada a sério. Contudo, isso não ouvi da realidade de que minha conduta pode fazer da cruz objeto de escárnio. Citando um trecho do profeta Isaías, Paulo escreveu aos cristãos de Roma, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os povos, por causa de vocês, Romanos 2 horas e 24 minutos. Cristianismo sem Cristo a primeira coisa que percebo, com muita tristeza, é que muitos se dizem seguidores de Cristo, mas nem sabem direito quem ele foi. Outros dizem amar a Jesus, mas odeiam esse negócio de igreja e a consideram uma péssima ideia. Há alguns anos houve um lema da juventude alemã que chegou a virar tema de livro. Eles diziam Jesus sim, igreja não. Nos Estados Unidos também é crescente o número dos que se adequam ao chamado chuchres. Cristianity, isto é, um cristianismo sem igreja. Veja que curioso o título de um panfleto sobre política americana, eles odeiam. Cristianismo, mas amam Jesus. Isso para mim soa como eles odeiam jogar bola, mas amam o futebol. Você já deve ter percebido que não vínculo moralidade é uma questão de crença, especialmente no sentido de que um ateu não possa ser considerado moral. Contudo, também não posso negar que a percepção de Deus ou a negação de sua existência modelam muito nossas atitudes e motivações. Uma pessoa que vive sem Deus não faz caridade pelos mesmos motivos de alguém que vive com ele. Ambos podem ser igualmente caridosos, disso não resta dúvida, mas o arrazoado de um não será o mesmo do outro. Agora, se posso ser muito honesto com você, o que temo não é tanto o ateu teórico, aquele que admite sinceramente não crer em Deus. Ele é honesto com sua descrença. O que me preocupa é o ateu prático, aquele que diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. A falta de honestidade neste segundo caso é muito perigosa, pois gera neuroses e incoerências comportamentais. Talvez seja por isso que, embora vivamos num mundo crente, as pessoas agem como se Deus não estivesse aqui desaprovando o comportamento delas. Deixe-me reproduzir com minhas palavras uma parábola contada por Filipe Ansem no livro Perguntas que precisam de resposta. De modo muito poético, o autor se pergunta como seria uma sociedade que descobrisse para além de qualquer questionamento que não há Deus, não há céu, nem salvação eterna. Tal sociedade entenderia que a vida é só essa e não a outra, logo, a juventude seria mais valorizada que a velhice, pois não há futuro melhor para ansiar, o esporte seria uma obsessão nacional, as capas de revistas exibiriam rostos sem rugas e corpos perfeitos, a imagem e a estética estariam acima da ética e o lema de todos seria aproveite o dia de hoje. Antes que se arrependa e a ética hedonista não resista às tentações, pode ser que não tenha uma segunda chance. Yancey continua imaginando uma cidade com cada vez mais crimes, mais hedonismo e maior medo da morte, pois este é o fim absoluto de tudo. Então ele termina de modo irônico, agradecendo por viver num país que, ao contrário daquela cidade, acredita em Deus, no céu e na salvação. Mas, como eu disse, ele foi irônico, pois é exatamente assim que nossa sociedade se encontra. A pergunta óbvia é, vivemos realmente numa sociedade que professa sua fé. O conhecido psiquiatra Karo Meninger escreveu um livro cuja tradução do título é O que foi feito do pecado? Nele o autor comenta a paradoxal atitude da modemidade em relação às questões morais. Fli observa que os desvios de comportamento atuais são estranhamente explicados ou justificados a partir de questões mentais ou psicológicas. Como se não existisse pecado? Os vícios não são mais combatidos, são tolerados e compreendidos. Alguém violento, assassino, ladrão. Pode ser até um bandido, mas nunca um pecador. Os mais emotivos dirão que o delinquente é sempre e simplesmente uma vítima da sociedade ou de traumas de infância. Mas nunca alguém que está pecando contra a lei de Deus. Isso, para o doutor Meninger, era paradoxal numa sociedade que se dizia religiosa. É como se as pessoas não mais pecassem, entende? Esse livro foi escrito há mais de 40 anos. Se o autor estivesse vivo hoje, ficaria mais perplexo ainda diante da crescente perda de valores morais. Especialmente nas igrejas. Embora seja religioso, repito mais uma vez a visão nietzschiana da morte de Deus, se puder lê-la como o anúncio de uma morte circunstancial e filosófica. E vou mais longe. Concordo, honestamente, com o fato de que, em muitas instâncias, houve igrejas e agremiações religiosas que ajudaram a celebrar o culto fúnebre de Deus, como se ele houvesse mesmo morrido para seus membros. Às vezes, vejo a indiferença espiritual e me pergunto, não é exatamente isso que Nietzsche descrevia. Lembrou-me do personagem louco que aparece no H. A Ciência, gritando angustiosamente pelas ruas, Deus morreu! Deus morreu! Aparentemente, ele era o único a se importar com isso. Desvairado, o louco adentra várias igrejas e alintou o seu requiem a eternum de ou o descanso eterno de Deus. O requiem era um tipo de missa fúnebre em latim. Acompanhado até a porta e questionado energicamente, ele retrucava sem parar apenas o seguinte, o que são ainda afinal estas igrejas, senão túmulos e mausoléus de Deus? A impressão que fica é que, embora o mundo não tenha teoricamente comprado a proposta do ateísmo, aceitou-o ativamente, que Deus não existe. Por isso agem como crianças travessas quando os pais não estão em casa. Aprontam, quebram e bagunçam, depois põem a culpa no gato da vizinha. Provavelmente seja esse o enfoque da pergunta de Cristo, quando vier o filho do homem achará fé na terra. Lucas 18 horas e 8 minutos. Capítulo 13 Caça às Bruxas Em 1996, Nicholas Hittmer dirigiu o filme As Bruxas de Salém, que fez muito sucesso, principalmente entre o público adolescente. Era uma história ambientada no século XVII, quando meninas apaixonadas fizeram um feitiço e, sendo descobertas, foram acusadas de bruxaria. O que se segue dali em diante é uma série de esterismos e acusações em que muita gente inocente foi morta acusada de um crime religioso que nunca cometeu. Poucos talvez saibam, mas a prática de caça às bruxas aconteceu mesmo e a história de Salém não foi inventada. De uma só vez, a pequena aldeia puritana acusou mais de 200 mulheres e alguns homens de serem feiticeiros. E desses, pelo menos 20 cidadãos e cidadãs foram mortos queimados, enforcados ou por afogamento. Depois de algum tempo, o governo admitiu que matar essas pessoas foi um engano e até buscou maneiras de indenizar as famílias das vítimas, porém, tarde. De mais, a repercussão do processo dura até hoje. De fato, qualquer questionamento ou descrença em relação a uma crença institucionalizada sempre foi visto de modo muito negativo, mesmo quando não se trata de ser ateu, mas apenas de descredo credo oficial imposto. Neste sentido, os que mais sofreram nas mãos de autoridades religiosas foram os próprios religiosos que tinham uma compreensão diferente da fé. Veja o caso dos cátaros, albigenses, dos seguidores de Pedro Valdo. Judeus foram vítimas da inquisição espanhola promovida por reis católicos e a lista não para por aí. Há pouco tempo foliei um excelente livro de Franz Leonard Schalkin titulado Igreja e Estado no Brasil holandês, 1630-1654. Ali o autor mostra como Domingos Hernández Calabar, tratado como mais vil traidor dos portugueses, foi por fim garroteado e esquartejado não por questões meramente políticas, mas por ter se convertido ao evangelho pregado pelos holandeses reformados. Para que ninguém saia impune, não posso deixar de lado. Triste episódio envolvendo João Calvino, reformador protestante, e a execução na fogueira do médico Miguel de Cervete, condenado em 1553 por não acreditar na trindade. É aqui, permita-me dizer, há uma imprecisão histórica de autores ateus como Jorge Minois, que, a despeito de sua monumental obra historiográfica, afirma que os descrentes sofrem há séculos a perseguição de religiosos, o que constitui, hoje, uma pesada herança passional a palavra ateu ainda carrega um vago odor de fogueira e imprecisão reside não no que foi dito, mas no que falta dizer. É que declarações como esta criam um quadro monolítico de crentes constantemente descrentes que lutam pela liberdade de não crer. Ora, quando se fala em fogueira e ateísmo, desconheço na história relatos processuais de perseguição em massa contra ateus ou condenações à heresia do ateísmo. Os mártires geralmente eram cristãos marginalizados e judeus que criam em Deus de um modo diferente daquele institucionalizado pela igreja. Logo, se há também ateus. Neste meio, digo-lhes que são bem-vindos ao grupo dos perseguidos, contudo, saiba que eles não constituem a maioria, muito menos as únicas vítimas do sistema. Mesmo cientistas como Galileu e Giordano Bruno não foram condenados por seu ateísmo, pois eles criam em Deus, mas por sua visão de ciência. Se querem liberdade para descrever, devem igualmente lutar pela liberdade de religião que estes mártires corajosamente defenderam. Por isso me preocupo com certas militâncias que de modo declarado ou subliminar desejam não a liberdade de expressão, mas a imposição de um conceito. Algumas delas que se identificam com a causa ateísta querem mais que o direito de não serem segregadas, desejam ganhar o mundo para o seu lado e acabar com qualquer movimento que discorde das suas ideias. É assim que entendo escritos como os de Feuerbach. Ali percebo a presença de um elemento, libertador, da humanidade que perpassa toda a sua obra. O autor não quer defender o direito de um simples exercício mental de ateísmo. Sua intenção é acabar com a religião ou matar os deuses, a fim de que o homem possa ascender finalmente. Essa é a conscientização. Criada pela filosofia feuerbachiana e alguns ditos neo-ateus que ouço hoje, embora busquem um mínimo de linguagem politicamente correta, terminam sugerindo o mesmo, ao propor um reducionismo antropológico que tem como condição cínico a não para o progresso a cura dessa doença chamada religião. Como propôs Michel Onfray, o ateísmo não é uma terapia, mas uma saúde metal recuperada. Ora, não se pode dar à loucura o mesmo direito de existir que o da sanidade. A uma se preserva, a outra procura se extinguir. Logo, não creio que muitos ateus queiram apenas liberdade para viver em paz sua descrença, o que querem é uma imposição de seu ateísmo. Para eles qualquer religião é como uma versão nescau do crente todinho, só tem um pouco mais de marketing, mas no fim é a mesma coisa. Lembro que estados ateus, como a China de Mao e a União Soviética de Stalin, fizeram-a. Muitos crentes por sua fé. Portanto, não quero negar que religiosos perseguiram a descrentes. Apenas entendo que não há legitimidade histórica em ateus reclamarem somente para si o direito de expressarem sua descrença, como se isso lhe seja atualmente proibido. Primeiro, porque creio que tenho os mesmos direitos de expressar minha fé sem ser atacado por isso. Segundo, porque desconheço qualquer país de maioria cristã que tenha proibido um autor ateu de publicar seus livros ou apresentar suas palestras. Só o tratado de A Teologia de Michel Onfray vendeu mais de 200 mil exemplares na primeira edição e não vi nenhum bispo queimando seus livros em praça pública. Aliás, que livro defendendo o ateísmo foi queimado durante a Idade Média e Moderna. Que eu saiba, eles queimavam livros de heresias, mas principalmente Bíblias. Isso mesmo, o livro mais destruído em praça pública de todos os tempos foi a Bíblia, e não um tratado de ateísmo. Guerra Santa. Toda vez que ouço ou leio uma notícia sobre atentados ou guerras no Oriente Médio, identificadas como Guerra Santa, não posso deixar de anotar a imprecisão desse título. Para começo de conversa, não existe Guerra Santa. Guerra é guerra e ponto final. Nem Deus gosta disso, mais adiante falarei das guerras na Bíblia. Ademais, o Ocidente tem uma compreensão equivocada de Guerra Santa. De acordo com William Kavanaugh, autor do livro MYTH, Off Religious Violence, 2009, existe uma falsa dicotomia inventada pela modernidade ocidental, segundo a qual temos sempre de classificar as ideologias entre religiosas e seculares. A partir disso definem que motivações religiosas tendem a ser mais violentas que as seculares. Porém, temos aqui um grave problema de anacronismo, pois tal distinção não existia nos tempos antigos, nem nas atuais culturas do Oriente Médio. Querer usar tal critério para classificar algo fora deste contexto ocidental moderno seria o mesmo que usar a velocidade média da Fórmula 1 para julgar se cavalos romanos eram ou não velozes de fato. Não existe na Antiguidade Clássica nada que possa expressar uma ideia de guerra religiosa versus guerra civil ou secular. O mais próximo que chegamos deste conceito, e ainda assim muito distante do que se diz hoje em dia, é a referência a uma guerra pelo controle de um santuário. Grego, Delfos. Flá é mencionada por Tussides de Aristófanesil, que a chamam de Eros Polenos, Guerra do Santuário. Mas essa é A única atestação que temos em grego desde os tempos clássicos adentrando o período bizantino e depois dele. Já a expressão Guerra Santa do latim Belum Sacrum foi uma invenção da Idade Média, de uso raro, ligada especialmente ao contexto das cruzadas e da guerra aos albigenses. Nem por neologismo ou semântica, ela teria algo a ver com o uso moderno ou as verdadeiras razões por detrás de muitas batalhas rotuladas artificialmente com esse nome. Existe hoje um vasto debate sobre a causa das guerras ao longo da história e, ao que parece, as motivações religiosas seriam a menor hipótese a ser aventada. Muito à frente delas estariam razões étnicas, políticas, econômicas e, acima de tudo, a sede de poder. Até a palavra jihad, tantas vezes traduzida por Guerra Santa, não comporta linguisticamente esse conceito. Jihad significa apenas luta, empenho, esforço pessoal. A aplicação do termo à morte dos infiéis é uma interpretação adicional e partidária que não está originalmente inserida no termo. O mesmo se dá com a expressão guerra religiosa. Normalmente, os autores a definem como um conflito causado por divergências de credo, mas essa é outra concepção artificial. Religião nem é uma palavra de origem bíblica, mas latina, religio. Seu sentido tem a ver com uma virtude pessoal de adoração a Deus e não com doutrinas teológicas. Somente a partir do século XVII é que religião passou a englobar a ideia de conteúdo de fé. Chamar, portanto, uma guerra da antiguidade de religiosa é tão anacrônico como chamar de supermercado um comércio de frutas da antiga cidade de Roma. Culpemos a religião. Ignorando, porém, todo esse contexto histórico e linguístico, autores como Dalkins, Hitchens, Harris, Reich, Diderot e outros insistem em apelar para o tema da guerra em nome de Deus como evidência de que as religiões são a raiz de todos os males do mundo. A religião seria, em síntese, a causa mestra da violência humana. Argumenta Hitchens, embora ele mesmo não mostre nenhum exemplo causal que vincule violência e fé. Sua tese, numa frase, é que as religiões fazem mais mal do que bem à humanidade. Aliás, para alguns, elas não fazem bem nenhum. Tentar encontrar algo de bom nas religiões seria como buscar nutrientes num prato de junk food devorado às pressas. Pode até ter alguma proteína ali, mas os malefícios são tão grandes que não vale a pena se alimentar daquilo. O argumento básico são novamente os números. A religião, afirmou Harris, tem explícita e literalmente causado milhões de mortes nos últimos dez anos. Considerando que isso foi dito por ele no livro A Morte da Fé, publicado em 2004, fiquei tentando descobrir qual teria sido a fonte da informação. Pesquisei no decênio de 1994 a 2004, período em que a religião matou literalmente milhões de pessoas, e não pude encontrar nada que sustente isso. Harris dá exemplos geográficos de onde essa matança religiosa teria ocorrido, Palestina, judeus vs. muçulmanos, balcas, ortodoxos. Sérvios vs. católicos croatas, Irlanda do Norte, protestantes vs. católicos, Caxemira, hindus vs. muçulmanos, Sudão. Muçulmanos vs. cristãos animistas, Nigéria, muçulmanos vs. cristãos, Irã e Iraque. Ora, vamos com calma analisar o que ele diz. Em primeiro lugar, se você fizer as contas de quantas pessoas morreram nesses lugares desde o início dos conflitos até hoje não chegará nem perto de um milhão de vítimas. Sei que números de guerra nem sempre são precisos, mas ainda que eu duplique os dados oficiais não chego ao montante citado por Harris. Novamente fico me perguntando de onde ele tirou os milhões que menciona sendo mortos em apenas uma década. Não pense, contudo, que meu raciocínio se limita a números, pois seria muito desumano e pueril de minha parte. Que sejam 20 os mortos em nome da religião, ainda assim seria algo deplorável. Estatísticas podem amenizar o quadro, mas não anulam realidades de injustiça que precisam ser denunciadas. A questão aqui é descobrir se realmente a religião é causadora de tantos assassinatos e genocídios. Neste ponto, chamou-me a atenção que nenhum dos estudos técnicos sobre a história das guerras em geral arrisca afirmar taxativamente que a religião é propulsora do sentimento de matança da humanidade. Os que fazem tal afirmação, como no caso de Harris, devem admitir que se apoiam não em evidências científicas, mas em sugestões auto-evidentes, isto é, sugestões que são verdadeiras apenas na aparência, mas carecem de validação científica. Posso, por exemplo, afirmar que o videogame e o cinema tornaram a juventude mais agressiva e que esses entretenimentos são responsáveis pela violência juvenil de nossos dias. Porém, sem um estudo comprovatório que ampare esta conclusão, minhas palavras não passam de uma impressão leiga e nada mais. Semelhante àquela de nossos ancestrais que julgavam ser perigoso misturar leite com manga. Do mesmo modo, a conclusão de Harris e companhia acerca da relação entre religião e guerras não passa de achismo, e quem concluiu isso? Foram autores não religiosos de um estudo sociológico publicado na revista Skepti. Mesmo não sendo religiosos ou defensores da fé. Eles criticam diretamente o argumento auto-evidente de Sanheris que não levou em conta outras análises mais pertinentes dos dados. Para quem não sabe, essa revista é a menina dos olhos de muitos ateus por causa de sua linha editorial contrária aos discursos da religião. As aparências enganam sei que talvez algum leitor ainda não esteja aceitando a crítica. Você vê os atentados islâmicos, a história da inquisição, os conflitos da Irlanda do Norte e tudo parece indicar que a religião foi, sem sombra de dúvida, a responsável por tudo isso, mas não foi. O que existe aqui é um argumento de aparência ou o que chamamos em lógica de falácia por causa falsa. Ela acontece quando alguém supõe rapidamente que a relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma é a causa da outra. Em latim, isso é expresso pela frase com o egopropteroque, com isso, logo, por causa disso. O fato de duas coisas estarem acontecendo juntas ou uma em sequência da outra nem sempre quer dizer que uma é a causa da outra. Existem outras possibilidades, por exemplo, de que haja uma causa comum para ambas ou, ainda, que nenhuma relação exista entre elas, se não uma coincidência factual. Ilustrando, um palestrante aponta para uma série de gráficos que mostram o aumento do número de estupros na cidade de São Paulo em relação às décadas de 1930 a 1950. Depois mostra como a partir dos anos 1960 as mulheres passaram a vestir minissaia e calça comprida. Logo, conclui, com ares de triunfo, que o fato de as mulheres usarem roupas curtas é a causa principal dos atuais casos de estupro. Se elas se vestissem indecentemente, os estupros não haveriam aumentado. Ora, esse sujeito se esqueceu de anotar que em países muçulmanos adeptos do uso da burka também há um crescente número de estupros. Um dado que por si só desfaz o silogismo dele. Para que você não pense que o exemplo anterior foi inteiramente fictício, veja como essa aparente combinação de fatores gera estereótipos no povo. Uma pesquisa divulgada em 2014 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPA, órgão do governo brasileiro, mostrou que 58,5% dos entrevistados concordavam totalmente, 35,3% ou parcialmente, 23,2% com a frase se as mulheres sombessem como se comportaram incluindo no vestir, haveria menos estupros. Triste é ver pessoas cultas como Sahares caindo no mesmo erro apenas por questão de retórica antirreligiosa. violência e fé embora não compartilhe todas as ideias da autora Karen Armstrong, respeito muito o modo acadêmico como ela procura defender seus pontos de vista acerca da religião. Num recente trabalho intitulado Fields of Blonde, Religion and the History of Violence, ela traça um registro histórico não só da tradição crista, mas também do budismo, hinduísmo, judaísmo, confucionismo e outros, desde seu começo, anotando como elementos de combate foram atrelados a certas observâncias do sagrado. Conquanto guerras façam parte da história das religiões, Armstrong não encontrou qualquer indício de que a violência através dos tempos, especialmente a violência moderna, possa ser diretamente atribuída à religião. Mais recentemente, outra pesquisa foi feita, chegando-se à mesma conclusão. Quem a realizou foi o Instituto for Economics in Peace, IEP, entidade internacional que se dedica aos estudos sobre a paz, além de prestar serviços de consultoria para a Organização das Nações Unidas, ONU. De acordo com o estudo, 30 dos 35 conflitos armados registrados no planeta em 2013 até contavam com elementos religiosos como uma de suas causas. Contudo, eles não eram o motivo principal, 86% dos confrontos estouraram pela influência de mais de uma razão, como a oposição ao governo, ao sistema econômico, à ideologia política ou social daquele país. De fato, explica a pesquisa, foi constatado que 15 casos tiveram como causa as tentativas de mudar o sistema vigente de governo para um sistema islâmico. portanto, as motivações por trás destes casos são consideradas de cunho religioso pelo IEP e também de caráter opositor. Curiosamente, a religião por si só não foi a única causa de sequer um conflito armado em 2013, avaliou o IKPL. O estudo mais uma vez desmistificou os conceitos que invariavelmente ligam uma coisa à outra. Isso, porém, não nega a realidade de que a religião, como qualquer outro organismo social, possa absorver elementos de beligerância, o que não significa ser a causa dela. Qual seria, pois, a causa do ódio e da violência generalizada? Não em nome de Deus. Poderia citar ainda muitos outros autores, principalmente ateus, que afirmam taxativamente não ser possível classificar uma guerra como secular ou religiosa, mesmo que haja questões religiosas envolvidas no conflito. Também não se pode dizer que a religião seja o motivo. Impulsionador da violência humana. Neste ponto, para ser honesto com o leitor, também não posso deixar que passe por verdadeiro argumento usado por alguns apologistas cristãos de que apenas 6% das guerras ocorridas no mundo seriam, de fato, religiosa. As fontes que se usam para afirmar isso não trazem esse dado. Desconhecem-se estudos que possam afirmar qualquer percentual neste sentido. O máximo que os estudos revelam é que, em muitos casos, os que participam das guerras podem até fazê-lo por motivos religiosos, mas quem as inicia ou fazem por razões outras que nada tem a ver com a religião. Ou seja, ainda que o sentimento religioso seja usado como propaganda pelos combatentes, não é a causa primordial da deflagração militar. A culpa é do sagrado sei que com o fim da guerra fria o número de conflitos envolvendo países muçulmanos aumentam exponencialmente ou, pelo menos, chamou mais a atenção da mídia ocidental. Por isso, os antirreligiosos batem tanto nesta tecla. Afinal de contas, não foram ateus que promoveram o ataque às torres gêmeas ou os atentados em Paris, Berlim e Istambul. É claro que medo do terrorismo, após o 11 de setembro e o radicalismo dos que se infiltram na Europa para fazer atentados agregam valor exponencial à retórica do argumento. Daí, como comentei anteriormente, os casos atuais de explosões em nome de alas são projetados para o passado e usados para explicar a Inquisição, as torturas medievais e a maior parte do derramamento de sangue, testemunhado pela humanidade, ou seja, tudo em nome da fé, tudo em nome de Deus. Ora, que muitos absurdos, assassinatos e horrores foram praticados por líderes religiosos ninguém duvida, a história está aí repleta de exemplos. F é inegável a quantidade de males feitos sob um suposto mandato divino. Mais daria dizer que a religião é a raiz de todos os males e que sem ela nada disso existiria é pura especulação. Dúvida? Então acompanhe meu raciocínio. Quando a sociologia começou a dar seus primeiros passos após a Revolução Francesa, a grande busca de seus pioneiros era a criação daquilo que Thomas More já havia chamado de utopia em 1516, uma sociedade perfeita, simile a república idealizada por Platão. Muitos, seguindo no que já havia sido preconizado por More, permitiam a religião ocupar um lugar positivo e atuante nesta sociedade imaginada, em que todos viveriam em cooperação e justiça. Um lugar onde ninguém possua coisa alguma, mas todos sejam igualmente ricos. A ideia era uma sociedade igualitária, sem propriedade privada e repleta de liberdade religiosa. Mas Augusto Conte, um dos principais idealistas do novo sistema, começou aos poucos a romper com parte desse planejamento. Enquanto More criticava apenas os autoritarismos do rei, especificamente Henrique VIII, e os desmandos da Igreja Anglicana, Conte já demonstrava uma relativização da importância da religião na sociedade. Embora a atividade religiosa fosse uma necessidade existencial humana, a evolução da sociedade demandaria para Conte uma superação e um abandono das crenças a medida que saíssemos dos estados teológico e metafísico e atingíssemos o estágio científico ou positivista. Sua última obra, Sistema de Política Positiva, 1857, discute essa questão, afirmando que a forma atual de religião, com suas crenças e organização oficial, era incompatível com a sociedade perfeita por ele idealizada. O motivo era sua herança do Estado teológico e militarista, caracterizado pela força, pelo dogma e pelo comando irracional. Outros pensadores seguiram na mesma linha, buscando levar o tema da utopia para o lado da política, e chegaram ainda mais longe. Eles saíram do campo da teoria social, arriscando emplacar uma nova modalidade de governo com viés fortemente secularizado, sem espaço para a religião. A Revolução Russa foi, sem dúvida, um dos mais significativos movimentos nesta direção. Sendo uma das maiores soberanias da Europa, a Rússia passou a ter condições políticas e militares de dominar uma grande extensão de terras. Sua esfera de atuação era imensa. Assim com a queda dos Czarysia. A adoção das filosofias marxista-leninista, a Rússia passou a exportar uma ideologia nova e radical de governo que se espalhou pela Eurásia tanto pelo argumento quanto pela força armada. Suas raízes ideológicas estavam nas filosofias de Feuerbach, Hegel e os já mencionados Marx e Lenin. Criou-se, portanto, um sistema governamental que rejeitava a religião ao defender inteiramente um entendimento materialista, dialético da natureza. A religião, é claro, seria o ópio do povo, expressão usada por Marx no sentido de que ela levaria as pessoas a aceitarem passivamente o sofrimento, na esperança de uma vida melhor no paraíso. Por isso, entendiam que, para o progresso da então criada União Soviética, a religião deveria ser abolida. Foi um momento ideológico muito marcante, pois nem mesmo a Revolução Francesa, que dialogou estreitamente com ideais humanistas, se tornará um movimento 100% ateu. Muitos de seus líderes ainda nutriam fé em algum tipo de divindade, mesmo que fosse um deus distante conforme propunham. Deísmo de Voltaire. Mas a proposta do marxismo leninista era de que um verdadeiro socialismo deveria se fundar num Estado e numa sociedade necessariamente ateístas, ou seja, a estrada do socialismo, para aquela corrente, demandava a morte a Deus. Finalmente o Estado ateu à antiga União Soviética foi a oportunidade dos teóricos ateus de criarem um Estado livre das mazelas da religião. Em outras palavras, eles já tiveram sua proposta concretizada na história não só na União Soviética, mas também na China de Mao Tsevung, na Albânia de Inverox e na Coreia do Norte. A pergunta óbvia seria a vida nesses países foi melhor sem religião. A violência diminuiu. Vamos deixar a resposta com Rudolf Rommel, politólogo, falecido professor de ciências políticas da Universidade do Havaí. Rommel, sem dúvida, foi uma das maiores autoridades do mundo sobre mortes em massa, causadas por regimes políticos, especialmente aqueles declaradamente ateus, sem vínculo algum com a religião. Autor de vários livros e artigos científicos, Rommel se surpreendeu com os números encontrados. Somente o comunismo soviético russo assassinou por tiro, enforcamento, fome, congelamento ou tortura um total de aproximadamente 170 milhões de pessoas, incluindo idosos e crianças. E olha que isso foi em apenas 73 anos de regime. Já o massacre religioso da Inquisição Espanhola, que durou muito mais tempo, 1478 a 1834, ceifou a vida de aproximadamente 34 mil pessoas, um número bem menor que os dados soviéticos. Quem ceifou mais vidas? Rommel chegou a sugerir um neologismo para descrever o horror dos massacres em nome das políticas de governo. Em vez de falar de genocídio, que para ele era um tanto vago, preferiu usar o termo não dicionarizado democídio, a matança em nome do partido. Nenhuma dessas mortes, sequer, teve motivação religiosa. Pelo contrário, a religião estava banida da agenda desses ditadores. Que podemos concluir? A essa altura você já percebeu que se formos comparar os números, mesmo com a dificuldade de se classificar um conflito em religioso ou não religioso, a situação não melhora para o lado dos ateus. Assessinatos assumidamente em nome de uma causa antirreligiosa foram muito maiores que os cometidos em nome da fé. Em valores absolutos, o maior matador não foi um papa, um inquisidor espanhol ou um emir muçulmano. Foi o ditador ateu mal T.C. Atung, que mandou nada menos que 77 milhões de compatriotas para a cova rasa. Logo, o que se conclui é que existe violência nos governos religiosos e também o maior nos governos ateus. Portanto, não posso dizer que o ateísmo ou a religião sejam a causa principal ou isolada dos conflitos. Talvez o motivo da violência esteja em outro lugar, na natureza humana. Afinal de contas, qual é o elemento comum em todas as guerras, se não o ser humano? De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais, e nada tendes, matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, Tiago mais uma hora e dois minutos. Os psicólogos se dividem quanto à origem da maldade humana se seria ela inata ou aprendida. Mas com uma coisa todos concordam. O ser humano opta, em meio ao ambiente que vive, que rumo ético tomará em sua vida. Se não houvesse o tão discutido livre-arbítrio, infelizmente negado por alguns deterministas, jamais encontraríamos na sociedade nazista pessoas que, resistentes a Hitler, ajudassem clandestinamente judeus. Por mais que haja influências do ambiente, é a decisão individual de cada um de nós que determinará as escolhas éticas que fazemos. O meio influencia, mas não determina, tanto é que vemos pessoas de bem morando no meio de traficantes e pessoas eticamente desprezíveis ocupando apartamentos de luxo. Simi. Permitem o jargão religioso, sei que todos somos falhos e pecadores, mas alguns se tornam perversos e isso é algo que não se deve. Tolerar. Existe perdão para o pecador arrependido e condenação para o perverso impenitente. Fecho este capítulo com as palavras de Victor Franco, psiquiatra austríaco judeu, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. O ser humano não é uma coisa entre outras, coisas se determinam mutuamente, mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna, dentro dos limites dos seus dons e do meio ambiente, é ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, nesse laboratório vivo e campo de testes que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. A pessoa humana tem dentro de si ambas as potencialidades, qual será concretizada, depende de decisões e não de condições. Capítulo 14 Compensa Falar de Deus Confesso que fico admirado com os céticos que leram este livro até aqui. Explico a razão de meu espanto. Alguém destituído de fé poderia conjecturar que não valeria a pena ler minhas considerações por um motivo óbvio. Religião, fé e Deus não são assuntos que lhe interessam muito e, portanto, seria perda de tempo tentar entender por que um crente continua crendo. De fato, por questões de especialidade e foco de estudos, eu não tenho interesse em determinados temas como, por exemplo, a culinária da ilha de Java. Posso até assistir a um documentário a respeito ou ler um artigo num avião, mas apenas por questões de cultura geral. Pior ainda se estiver falando de algo que eu considere poeril ou cultura inútil. Eu dificilmente teria interesse num livro intitulado Por que creio nos elfos? Isto é, aquelas criaturinhas místicas que supostamente moram na floresta e têm poderes mágicos. Tenho prioridades de leitura. E esta não estará na lista, principalmente levando em conta que não creio em elfos. Mesmo em se tratando de áreas sérias de estudo, que não fazem parte de meu rol de preferências, tenho de selecionar o que leio, pois não dá para repousar os olhos em tudo que é publicado. Por exemplo, recentemente, foi divulgado na imprensa especializada e popular que os físicos puderam, finalmente, confirmar a teoria das ondas gravitacionais de Albert Einstein. Como não sou da área, evidentemente não tive a mesma empolgação de um pesquisador do Laboratório Nacional de Astrofísica, LNA. Portei-me, confesso, como alguém que não acompanha seriados e encontra um fã de Game of Thrones me dizendo que na nova temporada o garoto grevou se reencontrará com Jon Snow pela primeira vez desde que se voltou contra o Starks, sua família de criação. Como esperado, o bastardo não aceitará isso de mão aberta. Ao ouvir essa revelação, consigo imaginar que se trata de algo importante na trama, mas como não acompanho o seriado não sei ao certo qual a profundidade do que ele diz. No caso das ondas gravitacionais de Einstein, sua descoberta abre a possibilidade de conhecer melhor o ciclo das estrelas e o modo como se formam os buracos negros. O universo será estudado de um modo totalmente novo. Como não acompanho todos os capítulos desse recorte do saber, reservo-me à condição de leigo e fico apenas na admiração, sem me envolver muito no debate. Afinal, todos somos leigos em alguma coisa. Não podemos dominar profissionalmente todos os assuntos. Se eu conversar com um físico sobre um novo achado da arqueologia ou uma nova interpretação dos escritos de Wittgenstein, talvez ele também fique no campo da admiração, sem ter muito o que dizer. Não quero com isso insinuar que diferentes áreas não possam dialogar ou que somente especialistas podem opinar sobre determinado assunto. Isso seria exagerar meu argumento. O ponto aqui é que há conhecimentos fúteis ou importantes que podem ocorrer paralelos à minha vida, sem que eu interaja com eles ou me posicione a seu respeito. A neutralidade neste caso não causa prejuízo algum em minha existência. Posso viver meus dias completamente alheio a esses temas que isso não modificará em nada a minha trajetória. Contudo, existe uma diferença marcante entre Game of Thrones, ondas gravitacionais, elfos e o tema de Deus. Primeiro, por que Deus não é uma especialidade acadêmica para ficar restrito a um grupo de teólogos, apenas? Tanto é que as livrarias e redes sociais estão repletas de ateus sem formação teológica ávidos para debater temas bíblicos. Por mim tudo bem desde que sejam coerentes com as fontes e admitam que não sabem grego, hebraico ou como fazer exegese. Em segundo, Deus é tema diferente porque não se trata de uma cultura localizada que interessa apenas ao povo de determinada região, não estou falando da centralidade dos elfos na mitologia escandinava, o assunto Deus é muito mais amplo do que isso. A realidade ou não desse ser supremo e daquilo que ele representa. Caso exista, é claro, tem relação direta com aquilo que somos, fazemos e valorizamos, bem como com os motivos pelos quais agimos quer como indivíduos ou como sociedade. E não caiamos na velha máxima de que futebol, religião e política não se discutem. Contrariando esse dito popular, as redes sociais se enchem de debates acalorados sobre esses três temas e não é raro encontrar situações em que a rede se transforma num agressivo ringue de ideias. Que me importa? Deixe-me explorar melhor esse conceito da importância do tema de Deus. A questão que interessa aqui é que a fé em algum tipo de divindade não é como a crença num elfo escandinavo. A história do sagrado, ainda que alguns a considerem mito, permeia a história da humanidade em todos os tempos e em todas as culturas. Entre nas caravelas de Cabral e verá que os índios que aqui havia já cultuavam divindades. Vá com Marco Polo ao Extremo Oriente e se surpreenda pela religião já estar lá há muito tempo. Sei que a religião constitui um organismo plural e diversificado, mas isso não contradiz o fato de que seja um fenômeno universal. Esta não é uma conclusão de crente sem cultura. Autores renomados como Emile Durkheim, Sigmund Freud, K.O.G. Jung e Lévi-Strauss já diziam isso. Lothar Kanzer apresenta o que parece ser um consenso da etnologia moderna, a despeito do surgimento de países oficialmente ateus como China, França e Rússia. Religião ainda é considerada um fenômeno universal, presente em todas as culturas. O ateísmo, por sua vez, constitui uma manifestação de cunho mais individual ou no máximo uma opção sociopolítica, posterior ao rompimento com a fé. Do ponto de vista cultural, todas as coletividades sociais apresentam manifestações religiosas e a crença é o fator natural comum a todas elas. Ainda que muitos filósofos atuais tenham abandonado o argumento do consenso gentil, isto é, afirmar que a crença universal em Deus comprova sua existência, desconheço qualquer contra-argumentação séria que negue o fato de que existe naturalmente uma inclinação humana para o sagrado. Ou seja, no DNA de todas as mais diferentes culturas até agora mapeadas pela antropologia, está registrada a força do rito e da atividade sagrada, seja ela qual for. Logo, a ideia de divindade não parece ter surgido a partir de um grupo de homens que, reunidos numa sala secreta, resolveram criar Deus e vender o conceito para um povo supostamente ateu. Não. Se trata de uma Coca-Cola inventada e posta no mercado. O conceito está conosco desde os tempos mais remotos da humanidade. É. Certo que existem muitas versões de Deus, algumas de gosto bastante duvidoso. Mas até os que se opõem à religião admitem que a ideia original de divindade não parece ter sido criação de seres humanos. Neste ponto preciso apenas esclarecer um aspecto importante, que é a diferença entre a busca instintiva de Deus e manifestação religiosa. A religião para mim, e aqui sigo o pensamento de Viktor Frankl, é apenas uma manifestação da dimensão espiritual, mas não a determinação dela. Impreterível considerar que essa realidade em sua característica essencialmente humana expressa a busca ontológica por um significado. A tese de Durkirain talvez alguém argumente que Emelie Durkirain concluiu diferentemente, afirmando que embora as crenças religiosas estejam no centro do primeiro sistema de representações do ser humano, elas nada teriam a ver com a ideia de Deus ou de vida. Eterna Seriam apenas representações dualísticas do mundo e da sociedade. Mas vamos devagar com a proposta para não cair no Argumento por autoridade. Durkirain realmente fez um grande trabalho na tentativa de demonstrar que os fatos sociais têm existência própria e independente daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Embora todos possuam suas consciências individuais, seus modos próprios de se comportar e interpretar a vida, pode-se notar, no interior de qualquer grupo ou sociedade, formas padronizadas de conduta e pensamento. Essa constatação está na base do que Durkirain chamou consciência coletiva. Esta foi uma proposta realmente fascinante. As Formas Elementares da Vida Religiosa, lançado originalmente em 1912, foi seu tratado mais importante de sociologia da religião. Mas há quem diga que ele transcendeu o elemento religioso, tornando-se um livro de sociologia do conhecimento e da moral. Contudo, em que pese a contribuição de seu insight, Durkirain não está isento de críticas. Embora não seja um especialista em sociologia, permita-me tecer alguns comentários que também são esboçados por outros autores. Sabe-se que Durkirain elegeu o sistema totêmico australiano como suporte empírico de sua investigação sobre os fundamentos coletivos da crença religiosa. Ele queria encontrar traços comuns que permitissem criar uma teoria das origens da religiosidade humana em diferentes grupos étnicos. Zero, que seria, portanto, o sistema totêmico australiano. Trata-se de um tipo de religião comum entre os aborígenes que tem como ponto central a figura de um tótem, isto é, um objeto sagrado que funciona como um talismã para determinados grupos sociais. Ele pode ser um animal, uma pedra, um brasão ou um poste esculpido com figuras antropomórficas, como aqueles vistos em tribos indígenas dos Estados Unidos e do Canadá. Durkirain entendeu que os elementos religiosos dos aborígenes não simbolizavam o mundo transcendental, mas a própria sociedade e os valores materiais tornados objetos de culto. Eram imagens religiosas do universo, retiradas das representações que as sociedades fazem de si mesmas. Assim, o sagrado não é. originalmente algo que tem a ver com uma divindade acima dos homens. Tratava-se, antes, de uma força primitiva derivada da coletividade. Os brasões religiosos seriam, portanto, um símbolo do próprio Kla. O totemismo, neste sentido, seria uma espécie de religião sem Deus e serviria para demonstrar a tese de que o traço distintivo do pensamento religioso em todas as partes é representar o mundo, em dois domínios, um que compreende tudo o que é sagrado e outro que compreende tudo o que é profano. Ambos, porém, têm a ver com o universo em redor e não com uma busca por divindades espiritualmente superiores. Durkirra entendeu que esses grupos da Austrália poderiam ser estudados de modo científico, oferecendo características comuns que serviriam como uma espécie de padrão do comportamento humano. Mas aí que nasce o primeiro de seus problemas. Ele fez a pesquisa numa época em que estava em moda busca por padronizações do comportamento humano que hoje se demonstraram bem inferiores àquilo que prometiam. Foi uma tentativa, vista posteriormente no processualismo, de se estudar a atividade humana, utilizando-se de metodologias positivistas. Seu intento era explicar cientificamente a religião a partir de supostos fenômenos sociais oriundos de observações comportamentais de determinados agrupamentos étnicos. O problema, no entanto, com esta abordagem é a desconsideração ao fato de que as pessoas não foram feitas em série como se fossem automóveis. Os comportamentos, mesmo aqueles coletivos, se mostram particulares e pouco previsíveis. Essa é uma abordagem que não dá mais conta da realidade social. Imaginava-se, de modo geral, que a tarefa do sociólogo com relação à religião deveria ser examinar as forças sociais que dominam o crente, concebidas enquanto um produto direto dos sentimentos coletivos. Outro problema é que Durkheim ainda respirava um eurocentrista, segundo o qual o chamado homem branco emitia juízo de valores sobre culturas ditas primitivas e as analisava sob uma ótica que nem sempre era a mesma. Do analisado. Por exemplo, o que para um observador europeu seria um rito de iniciação, para o nativo poderia ser um ato penitencial? As análises não escapavam ao subjetivismo prévio do observador. Logo, poderiam ser anacronicas em relação à verdadeira identidade do símbolo. Para piorar, ao que tudo indica, Durkheim não contatou pessoalmente todos os grupos citados, mas valeu-se de um trabalho prévio de Spencer e Gillen, antropólogos que se ocuparam de um conjunto de tribos australianas. Porém, mesmo estes não foram observadores diretos de tudo que escreveram. Em muitos casos, eles utilizavam impressões fornecidas por viajantes, comerciantes e missionários. Ou seja, não era um trabalho de primeira mão, mas um amontoado de impressões sobre impressões que pouco espaço deram para a voz do próprio sujeito pesquisado. Durkheim ainda tomou por pressuposto que o totemismo seria a forma mais simples e primitiva de religião. Logo, a partir dela, ele poderia traçar a evolução da sacralidade. Humano e fundamentar uma teoria Evidentemente, essa ideia de simplicidade é possivelmente um dos pontos mais frágeis e mais contestados de sua proposta, podendo ser considerada um resquício das concepções evolucionistas que ainda faziam parte do imaginário sociológico e antropológico da época e que, por isso mesmo, soa como uma ofensa às consciências contemporâneas. O antropólogo Vangene, que também pertencia à escola francesa de Durkheim e foi pioneiro na abordagem etnográfica comparada, não poupou críticas ao colega, afirmando que um culto a uma entidade impessoal seria inconcebível, sobretudo entre os grupos mais primitivos. E, finalmente, Levistrois também criticou bastante a obra de Durkheim denominando sua teoria de reducionista. Projetista de imagens não reais. Toda a grandeza e debilidade da pesquisa Durkheimiana encontra-se exatamente nos pressupostos com os quais ele trabalha. A origem de Deus o que se conclui de tudo. Que a despeito de existirem muitas fábricas de deuses para todos os gostos, o conceito de divindade pode ser sistematizado pelo homem, mas nunca criado por ele. Seria como os astrônomos que podem estudar as estrelas, mas jamais as produzir. A crença no divino não parece ter certidão de nascimento. Suas origens coincidem com o surgimento da humanidade, e é exatamente aí que tal conceito não pode passar despercebido. Ele influencia a vida de todos, seja para um lado ou para o outro. Se a existência de Deus ou deuses for um mito, ela precisa urgentemente ser combatida, para o bem de todos. Afinal, é uma mentira contada há séculos, afetando a vida de todos nós. Mas se for verdadeira, precisa ser abraçada por quem tiver bom senso. Não seria sensato viver alheio a Deus. Seria como brincar na praia fingindo que o tsunami não está vindo. Logo, não posso ficar neutro em relação a esse assunto, como se isso fosse coisa de só menos importância. Ocorro para Deus ou combato sua existência. É uma questão de coerência e bom senso. Neutralidade é um termo que não pode existir nesta questão. Ainda que alguns argumentem com John Locke que a ideia de Deus e sua crença não é inata ao ser humano, tenho caminhas dúvidas em relação a isso, deverão, pelo menos, fazer coro com Marx, Durkheim e Freud de que existe uma abertura humana para o transcendente que precisa ser explicada, ainda que com argumentos naturais. Marx enfatizava a mistificação, Freud a compensação e Weber, a secularização. Seja como for, ninguém está livre do fenômeno religioso ou, se preferir, da busca transcendental. Eu sei que existem religiões que se denominam como não necessitadas de um conceito de Deus, que também não sejam Durkheimianas. Refiro. Me arrigora segmentos como Daosmo, Confucionismo e Budismo. Elas, no entanto, têm o sentido da transcendência. É, é. Justamente por terem um agudo sentido da transcendência que querem ultrapassar a determinação de um Deus pessoal. Sendo assim, como veremos no próximo capítulo, as pessoas podem até dispensar conceitos humanos de Deus, mas ninguém escapa da ideia da transcendência. Capítulo 15 Ninguém escapa da transcendência. Meus leitores ateus, céticos e agnósticos não podem ignorar toda a bagagem cultural e profundamente humana da ideia de Deus. Ninguém escapa da transcendência. Faz parte ontológica do gênero humano perceber que sua existência é parte de algo maior que ele mesmo, que a vida não é completamente acidental e inútil. Nossa razão tem fome de propósito e sede de significado. É como um buraco negro, nem a luz consegue escapar de sua gravidade. Sei que muitos céticos negarão o que digo, talvez até por uma questão de autoafirmação, rebeldia, sei lá. Mas, ouvindo o discurso e os argumentos de vários ateus, nutro a forte percepção de que, se houver mesmo um Deus bom, justo e salvador, que trará o paraíso para a Terra, os de sã consciência achariam isso uma maravilha. Imagine um planeta onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O fim eterno do sofrimento, da desilusão, do tédio. Se houvera mínima possibilidade de que isso ocorra, até os ateus de bom senso poderão fazer uma oração muito sincera que diria, Senhor, que tu existas. Amém. Quer fazer um teste? Raciocine comigo, pegue um grupo de materialistas radicais que neguem qualquer evento ou propósito acima da materialidade. Eles são pessoas espertas que adoram postar comentários antirreligiosos e encurralar crentes com perguntas capciosas. Só trabalham com dados científicos, números e evidências. Não aceitam superstições, medicina alternativa e ainda dispensam as preces feitas em favor de si mesmos. São pessoas, enfim, que se definem como tendo coragem de viver a realidade como ela é. Sem rodeios nem embelezamentos espirituais. Para elas a vida é apenas um traço entre duas datas. Quem dá sentido a esse traço somos nós mesmos, vivendo da melhor maneira que pudermos e buscando ao máximo desfrutar a felicidade antes que o tempo passe e seja tarde demais. Até que, certo dia, um dos membros do GNUPO recebe um laudo de câncer do mais agressivo. Que se pode imaginar? Suas chances sobreviver são mínimas. Contudo, assim que ele compartilha a má notícia com os colegas do grupo, provavelmente a maioria ignorará as estatísticas acerca dessa doença e lhe dirá frases de efeito do tipo, tenha bom ânimo, você vai sair dessa, estamos juntos, força, amigo, não desanime, estou torcendo por você. Ora, seria esse comportamento coerente com sua filosofia de vida? Óbvio que não. Não digo que o desejo de um amigo viver mais tempo seja o problema aqui. A questão é que, racionalmente falando, desejo e realidade não deveriam estar em rivalidade. O primeiro deve submeter-se ao segundo para evitar colocações não realistas. O simples motivo pragmático de não permitir que o amigo fique totalmente depressivo não justifica a negação de realidade como eles a entendem. Caso contrário estariam fazendo justamente o que mais criticam na religião, iludindo alguém com falsas esperanças para que ele não se sinta pior. Se não existe Deus, nem realidade alguma acima do universo, material em que vivemos, torcer pela recuperação de um amigo, é tão inútil quanto orar em prol de um ente querido. Seria o mesmo. Que sacudir um pouco mais a una já misturada, achando que isso aumentará suas chances de ganhar o prêmio. Se tem um cupom em mil, essa será minha chance matemática não importa quantas vezes revirem os papéis que estão ali dentro. Seria estatisticamente estúpido pedir para girar novamente a una. Na cena imaginada, seria mais coerente com os princípios filosóficos do grupo dizer algo do tipo, bem, já que você tem poucos dias de vida, então aproveite, meu amigo. O que pretende fazer no pouco tempo que lhe resta? Se quiser posso lhe dar algumas sugestões de como aproveitar seus últimos dias ou tirar uma licença para você não morrer sozinho. um detalhe importante, se for viajar, sugiro que não vá para muito longe, nem para fora do país, pois será mais caro pagar o traslado de seu corpo do exterior. Já fez um seguro de vida para deixar para sua esposa? A propósito, você se importa se eu não te devolver o taco de golfe que me emprestou? Afinal, você não vai mais precisar dele. Outra coisa, deixe claro se quer ser cremado ou enterrado. Pois pode ser que nos momentos finais você perca a consciência e fiquemos na dúvida sobre seu último desejo. Qualquer coisa, conte comigo, somos seus amigos e queremos fazer de tudo para que você tenha um final de existência feliz. Frio demais. Não creio. Talvez irônico, mas bastante realista. A comparação pode até parecer exagerada, mas não é falaciosa. Seu objetivo foi chamar a atenção da discrepância entre o que se afirma no momento da calma e o que se faz na hora da dor. Disseram certa vez, numa piada, que ninguém é hétero quando a barata é voadora, e indigo que ninguém é 100% materialista quando a morte bate à sua porta, afetando a si ou a um ente querido. Se fosse, ele não temeria ler o resultado dos exames. Afinal, todos vamos morrer um dia, não há nada de novo nisso. É só uma questão de saber quem vai primeiro. Se a morte é um processo natural, há religião que tenta negar isso. Então pessoas mais esclarecidas não deveriam ter nenhum receio dela. A naturalidade da morte deveria torná-la mais palatável. Pelo menos é o que entendo ao ler a ironia de autores como Saramago, que procura tratar o fim da vida com humor, expressando a inutilidade da existência. É, por favor, não bata no peito dizendo que não tem medo de morrer, que isso é coisa para religiosos. Eu não disse medo, disse receio, angústia do dia em que ela chegará para você ou para alguém que você ama. Veja se não é assim, em condições normais ninguém tem receio de dormir, comer, fazer sexo ou usar o banheiro. São coisas normais da natureza e, por isso mesmo, não deveriam causar nenhum espanto a não ser por tabus sociais. Porém, no quesito morte parece que a dita evolução fez uma piadinha de mau gosto criando um paradoxo existencial, não somos imortais, mesmo assim, não queremos deixar de existir. Tal dilema parece indicar que algo não está funcionando de acordo com o projeto. O carro projetado para correr a 300 km por hora não está conseguindo passar dos 100. Vem coisa errada aí. Expectativas fantasiosas. Dizem por aí que a morte é a única convicção da vida. Contudo, contrariando essa certeza, todos, crentes ou não, queremos desesperadamente encontrar uma alternativa para ela, como se pudéssemos adiá-la indefinidamente. Sabemos que não vamos viver eternamente, mas sempre temos a expectativa da vida, tanto é que ninguém consegue imaginar sua morte ou sua não existência. Sempre que nos imaginamos mortos, na verdade visualizamos nosso eu vivo em algum lugar, assistindo de camarote ao que ocorre no mundo dos vivos. O estado da inconsciência não alcança nossa imaginação. E não somente isso. Nossa mente possui uma forma quase contínua de tentar driblar a fria realidade em que vivemos. Precisamos o tempo todo de algo que dê sentido ao sofrimento ou que possa nos prevenir dele, mesmo sabendo que tal coisa talvez não exista. Nem os mais prodigiosos escapam disso. Conta-se que o reino Nobel Niels Bohr, o maior nome na física do século XX, depois de Kinstein, tinha uma ferradura pendurada na porta de sua casa. Um amigo lhe perguntou se ele realmente acreditava que aquilo traria sorte para a sua vida. Flynn respondeu que não, mas que haviam lhe dito que a coisa funciona mesmo assim, então ele resolveu arriscar. Isso soa tão contraditório como se alguém dissesse, não sou supersticioso, pois isso dá azar. Ainda que a resposta tenha sido uma ironia do cientista, o fato é que a ferradura estava lá. Tal comportamento é hoje confirmado por vários artigos indexados que demonstram como a magia e a superstição persistem no raciocínio até mesmo de físicos, químicos, geólogos e acadêmicos do MTT. Ao serem colocados em situações controladas de pressão emocional, esses intelectuais céticos demonstraram alta tendência para anexar desígnios transcendentais a eventos naturais. Seria algo do tipo, a casa pegou fogo para ensinar-lhe uma lição. Por mais contraditório que pareça, há pessoas supostamente descrentes que ainda alimentam algum tipo de crença. Supersticiosa como, receio de fantasmas, busca astrológica, noção de karma, reencarnação e telepatia. Outros tentam se apoiar em representações sociais que nada tem a ver com as igrejas, mas que podem ser psicologicamente qualificadas como, religiosas, torcer por um time, tornar-se vegano, fazer yoga, entrar para um partido político. Há pouco tempo, o antropólogo Han Urbeck, de Pasadena, Califórnia, descobriu indícios de que o videogame online World of Warcraft estaria assumindo uma função espiritual para muitos jovens na China. Segundo o autor da pesquisa, o game parece oferecer oportunidades de desenvolver alguns traços morais que a vida comum na sociedade contemporânea não consegue. Veja que ele estava falando da China, onde os jovens podem estar sendo preparados para tudo, menos para acreditar em Deus. A pergunta que nos resta é, por que o inconsciente humano insiste tanto? Em correr para a transcendência, mesmo com uma mente treinada para negar qualquer coisa além da materialidade. Esta foi apenas uma pergunta retórica, só para reflexão mesmo. não caia no erro de sugerir uma resposta apressada, isso não seria nada acadêmico. Os dados levantados até agora apenas demonstraram a realidade do persistente raciocínio transcendental humano, mas não deram a razão dele. Logo, esperamos trabalhos futuros que possam dizer o porquê de tudo isso. Por ora resta-nos a intuição e somente ela. Embora, para ser honesto com você, não esteja certo se as pesquisas de campo algum dia conseguirão dar uma razão absoluta para esta insistente busca por significado, mesmo por parte de pessoas céticas. Este é um tema que estaria além das estatísticas. Supersentido houve, a bem da verdade, uma tentativa de dar uma explicação científica para esta constante busca por significado. Ela veio do pesquisador Ateo Bruce Hood, professor de psicologia comportamental na Universidade de Bristol, Inglaterra. Quando Vina livraria seu livro Supersentido, porque acreditamos no inacreditável, comprei sem pestanejar. Interessava-me ver o que um cético teria a dizer sobre o assunto. A primeira coisa que me chamou a atenção no livro foi que, diferentemente de outros autores como Richard Dawkins, Hood concluiu que as crenças supersticiosas são inevitáveis e até benéficas ao ser humano. Hood não está sozinho em seu raciocínio. Outros acadêmicos de renome concordam com ele. A própria Nature trouxe certa vez o artigo de um professor de antropologia da Universidade de Washington chamado Pascal Bover, que disse, o pensamento religioso parece ser o caminho da última resistência para nossos sistemas cognitivos à descrença. Pelo contrário, geralmente é uma ação deliberada, um esforço contra nossa disposição natural cognitiva algo em nossa constituição cognitiva nos predispos para a fé. Mas é importante dizer que Hood diferencia crenças religiosas de crenças seculares. Estas últimas seriam universalmente aplicáveis em todas as sociedades, enquanto as primeiras seriam específicas de determinada cultura. É a superstição secular inata que predispõe o indivíduo para a crença religiosa. Assim, o que eu chamo de abertura para o transcendente, adiante falarei sobre isso, ele chama de supersentido. De acordo com o autor, na infância o supersentido é parte integrante de nosso modo de ver e processar o mundo em redor. É ele que nos faz ter medo do escuro, do bicho papão. Trata-se de uma proteção de nosso inconsciente que nos leva a raciocinar sobre aspectos invisíveis, do mundo ao nosso redor. Ao fazer isso, começamos a desenvolver a base das noções sobrenaturais que terão mais tarde poder sobre nossa vida quando nos tornamos adultos. O curioso, segundo a conclusão de Hood, é que todas essas conexões da infância continuarão sempre no fundo da nossa mente nos empurrando em direção ao sobrenatural. Neste ponto da leitura fui obrigado a me perguntar por quê. Afinal de contas, tudo o que li até agora sobre desenvolvimento da criança, de Freud a Piaget, não esquecendo. Vutzko fala de etapas superadas, crenças e valores que são importantes na infância, mas precisam ser amadurecidas para um. Desenvolvimento sadio do ser humano. A propensão ao sobrenatural, contudo, não vai embora. Apenas muda de temática e insiste em ficar. Por quê? Hood afirma que isso se dá por causa do modo como raciocinamos. Nossa mente evoluiu para organizar e enxergar estruturas. Assim, buscamos padrões em tudo, seria como na infância olhando nuvens que se transformam em rostos e animais. Isso continua na forma de um receio, na sensação de déjà vu nas vezes em que uma coincidência parecia ser mais que coincidência. Assim, como temos dificuldade em pensar em eventos aleatórios, nós sempre buscamos ordem, causas e consequências. Essa explicação, para mim, coloca em xeque o próprio método do livro. Quem pode garantir que os padrões de raciocínio humano observados pelo autor não seriam ilusões de sua própria mente predisposta a ver uma estrutura sistêmica onde não existe. Afinal, o que ele fez se não organizar a episteme humana numa teoria que faça sentido? Apesar disso, me deliciei com as descrições que ele faz de suas pesquisas. Em cada uma delas ele mostra como pessoas, inclusive céticas, são inevitavelmente propensas ao sobrenatural, à superstição e ao inacreditável. Mesmo entrevistados, ateus demonstraram asco em vestir o suéter de um serial killer ou morar numa casa onde uma pessoa foi morta. Isso, confesso que achei incrível. Meu único problema com as conclusões de Rudy, como já disse, são as perguntas às quais ele não responde. Se o sobrenatural é apenas um modo de entender o mundo e não é real, por que então não conseguimos nos livrar desse sistema de crenças? E Rudy? Para poder apontar algo como resultado do supersentido, ele mesmo tem de ter se livrado dele, certo? Deveria ser como um espectador no teatro que, diferentemente da plateia, consegue ver os fios ocultos que o mágico usa no truque de levitação. Por outro lado, se o supersentido é algo saudável, então aquele que o superou perdeu para poder perceber a ilusão do outro, tornou-se deficiente, pois não teria mais consigo esse elemento vital. Bem, são coisas para se pensar. Por enquanto, permaneço com a certeza de que diagnosticaram nossa propensão ao transcendente, mas não deram razão dela. Deus, termo em desgaste se eu transformasse a palavra Deus num livro que traçasse a história do termo desde sua criação até a semântica dos nossos dias, teria de escrever muitos capítulos de contradições e ironias. Recordo-me, por exemplo, quando aprendi no seminário que o livro bíblico de Esther custou a entrar no cânon, porque era o único texto hebraico aramaico que não trazia o nome de Deus, JHVH. Deixar de mencionar textualmente o Altíssimo era uma falha grave naqueles tempos. Depois veio a técnica de se escrever o nome de Deus com reverência, trocando-se até a tinta e a caneta, como demonstram alguns antigos manuscritos da Bíblia. Hoje os judeus tendem a escrever D.U.S., assim dessa maneira, talvez para manter a tradição do respeito pelo nome divino. Há, inclusive, uma tradição também judaica de que o nome Deus, ou D.U.S., uma vez escrito num pedaço de papel não pode ser apagado, pois isso seria um sacrilégio. Uma discussão moderna desse assunto levou aos rabinos a questão se também era proibido apagar o nome uma vez que fosse escrito na tela do computador. A solução foi mais criativa que a problemática, considerando que um texto manuscrito contém santidade, mas a tela do computador não, nem me perguntem de onde tiraram isso, então não há problema em teclar o D.U.S. e apagar o nome depois de tê-lo digitado. Mas não faça isso num pedaço papel. Eu particularmente discordo dessa forma de santificar o nome de Deus, mas não quero desdenhar de quem age dessa maneira. O ponto aqui que me interessa ressaltar é como a situação muda rapidamente de um contexto para o outro. Se eu estiver fora do ambiente religioso, a sugestão será diametralmente oposta, serei orientado a apagar o nome de Deus e não mais o mencionar, principalmente se estiver numa escola pública ou numa aula de biologia, falando da evolução das espécies. A hipótese de Deus não é bem-vinda nestes círculos. Até mesmo em cursos como Sociologia das Religiões, vejo às vezes a troca deliberada do nome Deus por formas menos diretas como ícone, espaço sagrado, divindade, religiosidade, tudo para evitar o nome do Altíssimo e transformar a aula num culto religioso. Paradoxalmente, porém, os nomes Densa, Zeus, Oxóssi, entidade, são bem-vindos, principalmente o primeiro, por carregar uma bandeira de libertação feminina. Embora eu não esteja nem um pouco convencido de que vivemos academicamente numa era pós-teísta, reconheço, de fato, que o termo Deus é um vocábulo dúbio e desgastado. É claro que eu o uso quando estou num ambiente religioso, mas numa conversa fora de ambiente religioso prefiro evitá-lo num primeiro momento, justamente por causa do preconceito e da dubiedade que ele carrega. Não sei se é verdadeira anedota que contam de um interlocutor que perguntou a Einstein se ele cria ou não em Deus, ao que o gênio respondeu, diga-me primeiro o que você entende por Deus e somente depois disso poderei dizer se creio ou não nele. Sendo ou não real, o episódio me faz pensar se hoje eu não teria de dar a mesma resposta antes de entrar num debate qualquer envolvendo religiosidade. Afinal, dependendo do que meu amigo incrédulo entende por Deus, pode ser que, naquele contexto, eu seja tão ateu quanto ele. Deixe-me explicar melhor as razões de minha cautela com o termo. Aos religiosos que me leem, entendam que o faço com profundo respeito pelo Altíssimo, afinal, sou o seguidor dele. Em primeiro lugar, percebo que a palavra Deus se tornou, hoje, um nome de produto que pode conter diferentes marcas. Ilustrando o que quero. Dizer, pegue aquela famosa esponja de aço que se usa para limpar a pia da cozinha e pergunte às pessoas comuns como aquilo se chama. Poucas falarão esponja de aço. A maioria dirá Bombril. Veja, Bombril é uma marca, não o nome do produto. Considerando que há várias esponjas, corre-se o risco de pegar uma de qualidade péssima e mesmo assim chamá-la de Bombril. Nem todo Bombril é da Bombril, assim como nem toda Gilete é da Gilete. De igual modo, nem todo Deus é Deus. Muitos deuses quando falo que creio em Deus, não estou dizendo que creio em Zeus, Poseidon, Thor, muito menos no Deus racista da Ku Klux Klan ou qualquer outro que ordene explodir um carro-bomba na porta de uma escola. Na verdade, existe apenas um Deus que me separa dos ateus que conheço por aí, pois, no que diz respeito aos demais, sou tão descrente quanto qualquer um deles. Sei que ao dizer isso muitos vão argumentar sobre a imagem negativa do Deus do Antigo Testamento e que razões teria para adotar uma divindade negando a existência de outras. Mais à frente falarei disso. Por ora, o que importa dizer é que, principalmente hoje, torna. Se quase um imperativo acrescentar um genitivo ou um apóstolo ao nome de Deus, é importante esclarecer que estou falando do Deus da revelação cristã e mesmo esse pode apresentar diferentes conceitos. Seria um equívoco pensar que todos que falam de Deus estão falando do mesmo ser. Há os que apelam para o fenômeno natural, Netuno, o senhor das águas, Plutão, soberano dos infernos. Isso sem contar o Deus de Spinoza, realidade panteística que não passa de um mecanicismo natural. Definitivamente, as crenças não têm por objeto a mesma entidade. Outro problema com a palavra Deus é o excessivo subjetivismo que a acompanha. Há muitos que fojam para si um Deus à sua imagem, conforme sua semelhança, e procuram de todas as formas forçá-los aos demais. Um Deus às vezes moralista, às vezes liberal, enfim, um produto feito sob medida, ao gosto do freguiz. É muito conveniente adorar um. Ser supremo que gosta exatamente do que eu gosto e reprova tudo aquilo que detesto. Seria quase como assumir, eu mesmo, o trono. Do universo. Veja a pérola que encontrei a esse respeito nos escritos de Malebranche, um filósofo cartesiano francês que morreu no início do século X. A palavra Deus é equívoca, infinitamente mais do que se possa imaginar, há quem imagine que ama a Deus, mas efetivamente ama apenas o fantasma que ele próprio forjou. Mais recentemente, Martin Buber, outro conceituado filósofo, refletiu sobre a questão ecoando a mesma ideia do desgaste semântico da palavra Deus, nenhuma outra palavra, diz ele, tem sido tão vituperada, tão mutilada as raças humanas, se, a tem despedaçado com suas facções religiosas, tem matado e morrido por ela, ostentando as marcas de seus dedos e seu sangue desenham bonecos e põem neles o nome de Deus. Antes que alguém pense que citações desse tipo signifiquem um desrespeito de minha parte para com os diferentes credos da humanidade, deixe-me dizer que não. Meu código de valores pessoas devem ser respeitadas, mas ideias podem ser questionadas, criticadas ou até combatidas. Sei que nem. Sempre é fácil separar ideias de pessoas, mas isso não deve impedir um diálogo respeitoso, porém honesto. Finalmente, a transcendência tudo o que escrevi até aqui foi apenas para justificar porque, em alguns contextos, prefiro evitar a palavra Deus, pelo menos como introdução a qualquer tema. Não é por vergonha da minha crença ou para enganar meu interlocutor. É uma questão de clareza e prudência. Nestes momentos recorro a outro termo, para mim, momentaneamente mais apropriado, transcendência. O que vem a ser isso? Sempre tive um apreço por esta palavra, transcendência. Ela me fascinou desde os anos em que cursei graduação em teologia e depois filosofia. Cada curso, é claro, dava uma ênfase diferente, mas todas interligadas entre si. Originalmente, o termo tinha um sentido de transpor algo, ultrapassar os limites de uma realidade. Logo, transcendência e seus cognatos, transcender. Transcendental, transcendente, seria uma crença de que existe algo além do sistema em que estou inserido, mas em constante relação com ele. É importante, porém, esclarecer alguns termos para que não os empreguemos de modo descontextualizado. Transcendente e transcendental, por exemplo, não são sinônimos perfeitos como muitos imaginam. A filosofia de Kant foi pioneira na tentativa de distingui-los. Ambos são conceitualmente importantes para a filosofia, possuindo significados complementares, porém distintos. O primeiro refere-se a tudo o que, embora ultrapasse o imediato, pode ser alcançado pela experiência humana, isto é, por meio dos nossos sentidos, aprendizado, cosmovisão. Já o segundo termo tem a ver com aquilo que transcende a experiência, mas que pode ser pensado, desejado, enfim, alcançado por meio da intuição. Embora Deus e a realidade espiritual caiam dentro desse segundo termo, é importante dizer que o transcendental não está relacionado exclusivamente a um caráter místico ou contemplativo. Pode ser aplicado sem reserva aquilo que é real, mas ultrapassa a explicação lógica e o formalismo da ciência. Afinal, o que são muitas hipóteses senão a explicação do que ainda não foi inquestionavelmente explicado? O ser humano que questiona mostra sua abertura a transcendência. Por exemplo, a busca pelo sentido da vida, a existência de Deus, a busca pela origem do universo, são questões que conectam o ser com aquilo que está além de suas possibilidades e seu controle porque transcende sua vontade. Tudo que está fora do seu campo de atuação é transcendente. Logo, negar essa realidade supramaterial seria o mesmo que admitir a queda das maçãs de Newton, negando, porém, a força da gravidade. Capítulo 16 Intuição Racional Kant dizia que todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. Logo, não é ilógica a conjugação filosófica entre intuição, lógica e razão, embora muitos pensem que o correto seria intuição, inocência e fé. Há muitos preconceitos sobre a intuição, mas penso que ignorar qualquer comentário a respeito seria arriscar a continuidade do meu raciocínio. Afinal, não posso prever que tipo de leitor estarei tendo e pode ser que alguém de mente mais científico-laboratorial seja tentado a fechar o livro a partir do momento em que usei intuição neste título e associei a razão a ela. Intuir parece religioso ou filosófico demais para alguém de mente científica. Logo, seria inadequada para defender racionalmente uma realidade supramaterial. O interlude explicativo, porém, seria muito pobre se resumido a um ou dois parágrafos. Por isso, preferi logo abrir um novo capítulo. Depois desse interlude técnico, poderemos continuar nossa trajetória pelo assunto da transcendência. O ponto que discutiremos aqui é quanto à validade ou hierarquia dos conhecimentos obtidos, especialmente aqueles adquiridos pela ciência, pela intuição e pelo senso comum. O pressuposto de muitos autores, tanto filósofos quanto cientistas, é que há uma hierarquia de saberes que supõe que os coletivos superiores produzem conhecimentos nobres, enquanto os coletivos tidos como inferiores produzem saberes comuns. Veja o caso do chamado conhecimento popular ou vulgar em oposição ao conhecimento científico. O primeiro é uma forma de conhecimento do tradicional herdado, sem uma apuração ou análise metodológica que o sustente. Ele não precisa de muitas explicações, pois é uma apreensão passiva de uma suposta realidade acrítica que, além de subjetiva, é superficial. Já o segundo, o saber científico, preza pela apuração e constatação dos fatos apresentados. Busca por leis, sistemas, previsões lógicas com base na experimentação e nos resultados controlados. Não se contenta com explicações sem provas concretas. Seu raciocínio se baseia no método rigoroso e na experimentação moldada pela racionalidade. A distinção de ambos os conhecimentos pode ser vista na diferença assumida entre um cidadão comum discutindo no bar da esquina e um cientista político discursando na universidade. Este certamente sabe mais do que aquele. Ambos estão falando do governo e o cidadão comum tem até algumas observações verdadeiras sobre a coisa pública. Ele é habituado aos casos particulares de falta d'água no seu bairro e pesados impostos que paga. Sabe o que é para ser feito. Já o cientista político conhece o porquê das coisas e é por isso que se destaca no campo dos saberes. Seu olhar é mais técnico, amplo e moldado numa lógica de xadrez. Um vê apenas a peça e a movimenta aleatoriamente. O outro joga com antecipações, possibilidades e contempla o tabuleiro como um todo. Não tire, porém, conclusões precipitadas, crendo que o saber técnico é inquestionável. A gestão do conhecimento não é tão simples assim. Não se trata de preto no branco. Se a verdade dos fatos fosse tecnicamente tão óbvia, todos os especialistas seriam unânimes em seus dizeres e erros não seriam cometidos pelos mais espertos no assunto. Isso não significa, também, uma relativização das competências acadêmicas ou da especialização em determinados setores. não se pode diminuir a importância da educação na vida de um povo. Todos têm sua relevância e suas limitações. Afinal de contas, há tempos se sabe que uma especialidade sozinha não produz conhecimento útil, a menos que dialogue com os pares e com outras áreas, interdisciplinaridade. A ignorância nossa de cada dia todos somos leigos, o que nos diferencia é o objeto de nossa ignorância. O grande Finstain admitia com frequência, em sua correspondência com Freud, as dificuldades que tinha em compreender as obscuras regiões da vontade e do sentimento humano. Freud, por sua vez, não captava as nuances básicas da teoria da relatividade. É muito prejudicial a mistura entre conhecimento e soberba. Creio que foi Einstein que dizia que o primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. Não pense que estou atacando apenas os acadêmicos intelectuais, pois, mesmo no mundo do conhecimento comum, a ignorância pode ser bastante agressiva. Para deixar claro que não estarei defendendo neste capítulo, deixe-me dizer que não concordo com aquela visão religiosa, segundo a qual a intuição religiosa, entendida exclusivamente como teologia, estaria acima da filosofia e da ciência. Neste padrão cognitivo, as duas últimas seriam determinadas a de Oc pela primeira. Assim, o filósofo e o cientista deveriam ser sempre corrigidos pelo teólogo. Não acho que esse é o caminho. Para mim, há situações em que um saber será mais adequado que outro, mas não absolutamente superior ou absolutista, negando a contribuição que vem a dos demais. Não se trata de abandonar a taxonomia convencional, que me diz ser o morcego um mamífero, e ficar com a Bíblia, que diz ser ele uma ave, Levítico 11 horas e 19 minutos e Deuteronômio 14 horas e 18 minutos. Nem tampouco negar qualquer possibilidade de diálogo entre ciência e religião. Todos conhecem a analogia do gato preto no quarto escuro, usada para demonstrar as diferenças entre a ciência de um lado e as demais formas de conhecimento do outro. Já atribuíram essa parábola a Voltaire, Rabelais, conte sinceramente não sei quem a originou, mas sua ironia ácida seria mais ou menos assim. Os filósofos são aqueles que vivem num quarto escuro procurando um gato preto. Os metafísicos são aqueles que vivem num quarto escuro procurando um gato preto que não existe. Os cientistas são aqueles que acendem a lanterna e comprovam que não há gato algum. Os teólogos são os que vivem afirmando que acharam o gato. Será que a caricatura procede? Em parte sim, em parte não. Aristóteles já observava o risco existente também do lado investigativo, procurar a prova de assuntos, dizia ele, que já possui evidência mais clara do que qualquer prova pode fornecer é confundir-o melhor com o pior, o plausível com o improvável e o básico com o derivativo. O entendimento das coisas pressupõe entender as evidências, e cada problema demanda uma investigação e competências específicas. Às vezes não se acha o gato, não porque ele realmente não exista, mas porque o buscam com instrumentos inadequados, no lugar errado. Nem sempre a ausência da evidência significa evidência da ausência. Sendo assim, e quando a análise material não dá conta da investigação, como devemos proceder? Como saber se realmente há alguma chance de o gato estar lá? O despertar da ciência desde os tempos mais antigos, a humanidade já investigava a natureza de um modo, digamos, científico. Os egípcios, chineses e babilonios já haviam desenvolvido tremendamente a matemática, a astronomia e os cálculos probabilísticos. Basta ver a precisão arquitetônica de seus monumentos, pirâmides, calendários astronômicos, ou a proximidade espantosa de seus cálculos sobre tamanho, forma e peso do planeta Terra. Não obstante, aquela que hoje chamamos de ciência moderna é um movimento recente na história da humanidade. Surgiu no século XVI por intermédio de figuras como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico e Isaac Newton. Suas raízes, contudo, estão ligadas ao período renascentista do fim do século XIV e meados do século XV. Nesta ocasião, a Idade Média estava chegando ao seu limite temporal, deixando um saldo negativo para os novos tempos que se seguiam. A corrupção quase milenar da Igreja, somada ao surgimento do racionalismo, combinou para minar a credibilidade daquela poderosa instituição religiosa, que por séculos havia dominado as diretrizes do conhecimento. Até então, o ambiente do saber era orientado pelas diretrizes eclesiásticas ensinadas na Universitas, que era a instituição oficial de ensino da Idade Média. Já falei dela num capítulo anterior. Este modelo escolar surgiu no século XI, primeiramente em Oxford, Bolonha e Paris. Depois, espalhou-se por toda a Europa afetando profundamente as formas de compreensão da realidade. Nesta ocasião, o significado básico de cultura, colere, vinha de um ambiente agrícola e sacerdotal que, na verdade, antecedia o surgimento do cristianismo. França busca de uma relação estável com a terra e com o Deus que a protegia. Daí as expressões latinas, colere terra, cultivar a terra, de onde vêm as palavras agricultura, colônia, agricultor, monocultura etc., e colere deus loque, cultivar, ocultuar, o Deus da terra, de onde vêm as palavras culto, cultivo, ocultismo. O interessante é que alguns destes conceitos vinham diretamente do paganismo e adentraram ao ambiente cristão graças ao sincretismo provocado pela união entre Igreja e Império Romano. Toda esta dominação eclesiástica medieval, juntamente com a insígnia Hora Elabora, Reza e Trabalhe, acabou produzindo uma época de profundas trevas morais, espirituais e tecnológicas para a Europa. Não é por menos que Henri Matisse se referia à Renascença como o fator conseguinte à decadência. As artes, as letras e até o conhecimento bíblico, que pareciam haver morrido no mesmo naufrágio do Império Romano, em 476, começaram, finalmente, a renascer depois de um longo e terrível período chamado Idade Média. Hoje há muitos autores que tentam redimir a Idade Média, criticando qualquer rotulação relacionada à Idade das Trevas ou do Obscurantismo. Este não é um debate que nos interessa neste exato momento. Contudo, é notório que, em termos tecnológicos, há uma grande diferença entre a Europa medieval e aquela que conheceu o experimentalismo da Idade moderna. Só para se ter uma ideia da estagnação que se perpetuou por séculos, é sabido que, geralmente, as leis científicas necessitam de uma medida de tempo para serem observadas. Ora, até ao século XVI, os relógios eram raros e não se encontravam em nada melhores que aqueles usados nos tempos do Grande Egito. O próprio Galileu, já no século XVII, teria de usar uma clepsidra, relógio d'água, para medir o tempo que um corpo levaria para descer num plano inclinado. O sistema do qual ele se valeu era o mesmo usado no Egito nos tempos da XVIII Asterisco Dinastia, isto é, em 1450 C. A anotação dos números era outro transtorno. Embora os algarismos arábicos já fossem conhecidos desde o século X, seu uso não estava generalizado até a chegada da Idade Moderna. O costume, demarcado pela Igreja, era a utilização dos algarismos romanos, que impediam a realização de cálculos mais complexos. Envolvendo frações ou a divisão de números maiores que mil dividiram em chiques por sétima só seria possível com o uso de uma estranha prancheta cheia de bolas e conhecida pelo nome de ábaco. Professores de Oxford não puderam definir o conceito de velocidade porque ainda não havia na matemática da época os métodos de cálculo infinitesimal. Assim, a entrada da mentalidade científica nos séculos XVI e XVII trouxe uma rápida mudança na paisagem social europeia. Com o fim do feudalismo, intensificou-se o desenvolvimento capitalista e a revolução comercial, que, até então, era rudimente ligada à circulação de mercadorias. No ano de 1687, Sir Isaac Newton desenvolve a teoria gravitacional e a publica no seu Principia sugerindo uma ideia mecanicista do cosmo. Como teólogo que era, ele ainda via Deus como a causa primeira deste motor. Mas essa hipótese não predominaria na geração dos novos físicos. Mudança de rumos com o fim da Idade Média, os intelectuais europeus começaram a entrar em contato com fortes elementos de questionamento à fé religiosa. Foi uma verdadeira mudança de paradigmas que trouxe uma nova cultura, capitalista na economia, clássica nas artes e literatura, científica na atitude em relação à natureza e bíblica em relação à teologia, protestantismo. O fracasso das cruzadas trouxe uma rápida decadência do feudalismo com o conseguinte renascimento comercial e urbano. Os burgueses passaram a ter o poder e a ameaçar até mesmo o sistema monárquico, que vivia da igreja e dos feudos. O advento de novas correntes filosóficas mudou os modos de compreensão da realidade, racionalismo, descartes, empirismo, Francis Bacon, iluminismo, inglês de Locke, Berkeley e Hume, francês de Voltaire, alemão de Leibnitz e italiano de Beccaria. As ideias centrais do iluminismo eram basicamente estas, 1, o homem não é um depravado inato, 2, o objetivo da vida é a própria vida, e não a vida depois da morte, 3, a condição essencial para a boa vida na Terra é a libertação da mente dos homens da ignorância e superstição, 4, se for libertado da ignorância e da superstição e dos poderes arbitrários do Estado, o homem é capaz progresso e da perfeição. A descoberta da célula Em 1670 foi outro elemento que levou os homens a migrarem de uma visão metafísica universal para uma visão dialética da realidade, em que o individualismo é colocado acima de qualquer coisa. É que, por ter cada célula uma identidade própria, tornou-se difícil falar de princípios universais para o ser humano, que é constituído delas. Somos um conjunto de singularidades. Além disso, a futura descoberta das leis de conservação no século XVIII, Lavoisier, sugeriria pela primeira vez uma explicação racionalista de eternidade, nada desaparece, apenas se transforma. A noção de juízo divino que direcionava comportamentos finalmente se tornará algo bastante inofensivo. Para fechar esse escopo de rupturas não se pode esquecer da Revolução Francesa, que foi o maior movimento de oposição às estruturas religiosas. O resultado de tudo isso foi muito bem resumido por Rubem Alves, houve um tempo em que os descrentes eram raros. Tão raros que eles mesmos se espantavam com a sua descrença e a escondiam, como se ela fosse uma peste contagiosa, mas alguma coisa ocorreu. Quebrou-se o encanto. O céu, morada de Deus e seus santos, ficou de repente vazio. Virgens não mais apareceram em grutas. Milagres se tomaram cada vez mais raros e passaram a ocorrer sempre em lugares distantes com pessoas desconhecidas. A ciência e a tecnologia avançaram triunfalmente, construindo um mundo em que Deus não era necessário como hipótese de trabalho. Na verdade, uma das marcas do saber científico é o seu rigoroso ateísmo metodológico. Um biólogo não invoca maus espíritos para explicar epidemias. Nenhum economista os poderes do inferno para dar contas da inflação, da mesma forma como a astronomia moderna, distante de Kepler, não busca ouvir harmonias musicais divinas nas regularidades matemáticas dos astros. Assim, paulatinamente, o ensino técnico e mecanicista começou a ganhar novo impulso, desafiando as antigas tradições filosóficas e os dogmas religiosos. A ciência moderna surgiu de modo imperialista e, sobretudo, antidogmático e antirreligioso. Sua base é o experimentalismo por meio do qual se pretende dar todas as explicações do universo que nos cerca. Same-se a isso um apelo ao naturalismo, quase em rechaço às concepções espirituais da realidade. O homem foi entendido como um fruto da natureza, de modo que deve estudar e ser estudado com métodos naturais, e nunca religiosos ou filosóficos. Estes passaram a ser conhecimentos de segunda categoria. É a intuição. Não foi apenas a religião que foi escanteada pela compreensão exclusivamente científica. A filosofia, e mais especificamente a metafísica, tornaram-se objeto de descarte no ambiente dominado pelo tecnicismo positivista e cientificista. Julgava-se que os problemas filosóficos não eram reais e a metafísica não fornecia nenhum objeto real de conhecimento, nenhum método seguro a ser aplicado. São saberes, portanto, ineficazes e pouco proveitosos. Foi exatamente aí que a intuição, mecanismo preferido dos filósofos, pegou carona no trem da metafísica e quase foi parar-no. Abismo não foi necessariamente execrada, pois alguns ainda se valiam dela como forma de raciocínio. Afinal, intuição foi o sentimento fundamental da filosofia em todos os tempos. desconsiderá-la seria negar as bases do pensamento dedutivo. Porém, foi colocado em segundo plano. A intuição foi tratada como as rodinhas de bicicleta que, embora válidas na infância, são dispensáveis ao ciclista adulto. A bem da verdade, no entanto, houve alguns cientistas e matemáticos que persistiram em falar bem dela. Blaise Pascal, por exemplo, referia-se à intuição como produto da capacidade da mente de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Einstein, por sua vez, falou da mente intuitiva como um dom sagrado e a mente racional como um servo fiel. O problema com a intuição é que ela dispensa os anos de ensino coroados por um título acadêmico ao final do programa. Trata-se, antes, de um ato cognitivo. Simples, único, em que o indivíduo pode pressupor coisas sem necessariamente possuir um conhecimento empírico do assunto. Uma mãe, por exemplo, que mesmo sem qualquer informação concreta sente que seu filho não está bem, ou o indivíduo desprotegido, que percebe uma sensação de perigo. O pensamento intuitivo não necessita de conceitos racionais ou avaliação específica do objeto de sua percepção. Trata-se de um conhecimento claro, direto, imediato da realidade sem auxiliares cognitivos. Através dela, pode-se captar sem muito esforço a realidade de um elemento apresentado. Por isso que, etimologicamente falando, intuição significa ver e conhecer, do latim intuere igual ver. Essa é a característica mais evidente desse modo de conhecer a realidade. O oposto disso é a mentalidade técnico-científica que caracterizaria o racionalismo moderno. Seu processo é marcado por cinco características básicas que fogem à observação intuitiva, coerência. Na base da iniciativa científica deve haver a intenção de produzir resultados palpáveis que errem contribuam para a evolução da humanidade. 2. Matemática, já proposta por Newton como a Bíblia da nova ciência, seria a linguagem moderna para descrever as experiências. 3. A necessidade de experimentos empíricos é fundamental para que haja ciência, pois esta se realiza uma apropriação da natureza. 4. A eficácia da teoria é feita pela repetição observada que confirma ou nega seus pressupostos. 5. Verificabilidade A ciência moderna exige que o discurso, para ser válido, tenha de ser universal. Assim, as ciências naturais avoraram por muito tempo ser a única forma de representação precisa e adequada da realidade. Aquela que, pela excessiva especialização das áreas e compartimentalização do saber ofereceria a explicação causal dos fenômenos e para onde concorreriam. Por sua ampliação e especificação temática, a ciência teria superioridade absoluta sobre toda e qualquer outra forma de conhecimento humano. A isso deu-se o nome de cientificismo positivista. Desafiando a exclusividade científica coube a Henri Bergson, filósofo francês, uma das contestações mais contundentes contra o exclusivismo do pensamento positivo, que a seu tempo se tornará estreito e dogmático. Toda a sua proposta estava voltada para a defesa da legitimidade do pensamento filosófico como apreensão de uma realidade não perceptível por métodos laboratoriais. À semelhança de outros pensadores modernos, digo especialmente os existencialistas, ele se colocou na linha de frente contra o racionalismo exagerado que dominou as carreiras acadêmicas, desde a segunda metade do século 19 até as primeiras décadas do século 20. Seu principal mérito foi preconizar a intuição ou consciência como uma espécie de fio condutor que leva a viver por dentro os objetos do conhecimento. O raciocínio baseado nas ciências empíricas tem sua validade, disso não há dúvida. Mas apenas permite descrever os objetos e exprimi-los de maneira simbólica, pois a linguagem é um rótulo artificial para dar nome às coisas. Consequentemente, as teorias expressas por cientistas, assim como os dogmas expressos pela religião, têm apenas valor relativo, pois não atingem a realidade profunda e autêntica do ser. Esta limitação natural só pode ser ultrapassada mediante a intuição. Deixe-me dar um exemplo desse modo de conhecer intuitivamente a realidade e sua relação com as ciências naturais. O tempo existe ou não? Sei que a pergunta parece idiota, mas quem já leu Teóricos da Física sabe que não é. Enquanto no universo de Newton o relógio do tempo era britânico, isto é, é preciso, na Física de Einstein ele se tornou relativo e ilusório. Hoje nem mesmo a passagem do tempo pode ser garantida pela ciência. Parece louco. Veja, nós dividimos o tempo em três dimensões, passado, presente e futuro. Certo. Também marcamos a passagem segundos, minutos, horas, meses, anos e séculos. Mas você há de convir que somos nós que inventamos esses códigos cronológicos. Para adaptar o que percebemos intuitivamente a uma realidade sensível. O tempo, contudo, seja ele o que for, não tem essas divisões. Veja de forma mais simples. O futuro não existe porque não chegou, certo? E o passado também não existe porque já passou. O que sobra? O presente, que a cada nanosegundo se torna passado e, portanto, também não existe da maneira empírica como imaginamos. Contudo, a despeito disso, temos uma clara sensação temporal que, contraditoriamente, nos leva a dizer que o tempo existe, pelo menos de uma forma sensorial. Sendo assim, como sabemos que ele existe? Pela experiência laboratorial? Por conceitos matemáticos? Não. Pelo puro e simples exercício da intuição, ou seja, a percepção de que há coisas que não posso tocar, delimitar ou medir, se não por meios artificiais, simbólicos ou análogos. O que faz um cientista? O que o homem faz em sua ciência é reinventar a existência para adaptá-la à sua realidade. Nós remodelamos o universo fragmentando-o para caber na nossa compreensão do que está em redor. Assim, fazemos setas descobertas e as moldamos em instrumentos rígidos, correndo o risco de achar que eles abarcam a única realidade que existe ou que a realidade cabe em instrumentos e o que está fora deles é ilusão. Os que assim procedem, especialmente os positivistas mais apaixonados, agem como crianças colecionando água do mar em baldes e afirmando ser tolice qualquer afirmação de existência de um oceano. O que se existe e merece ser discutido é o que cabe dentro de baldes enfileirados na praia, o resto é devaneio filosófico. Mas, como afirmou Bergson, está a uma faculdade humana de fabricar instrumentos destinados a fabricar outros instrumentos, desoutils a fire desoutils, e, no final das contas, ela não consegue representar a realidade tal como essencialmente o é. O conhecimento fica na superfície das coisas, é apenas um saber instrumental, que só tem significado prático ou imediato. O que mais me impressiona nisso tudo, e continuo com o pensamento de Bergson, é que, ignorando por completo qualquer camisa de força imposta por intelectuais cientificistas, o espírito humano, outra noção intuitiva, impele a mente para as regiões intocáveis da realidade. Sentimos uma necessidade ontológica de nos achegarmos ao ser sem o intermédio de fórmulas matemáticas, dados empíricos ou qualquer outra abordagem fragmentária e quantitativa. Queremos contato imediato com o real, não susceptível a números, estatísticas e dados. Como você acha que um biólogo explica seu amor incondicional por um filho com paralisia cerebral? Como você acha que um físico descreve sua emoção ao ouvir a oitava sinfonia de Beethoven? Ou ainda, como será que um estudante de química, convencido do materialismo científico, justificaria sua paixão por aquela menina que o despreza? Certamente não será com dados empíricos, estatísticas, muito menos com artigos de revista indexada. Eles podem negar o valor da intuição humana, mas foi ela que possibilitou esses saberes. Tocando a realidade intuição, portanto, neste sentido não é um tiro no escuro, como vulgarmente alguns poderiam entender. Estamos falando de uma faculdade da mente que permite perceber realidades metafísicas não alcançáveis pelos cinco órgãos sensoriais. Mas alguém dirá, espere, é com os órgãos sensoriais que o biólogo toca no filho, o físico ouve Beethoven e o químico contempla a moça. Sim, essas ações, no entanto, são fruto de um princípio prévio a esse exercício que não pode ser mensurado por outra coisa senão a intuição. Veja, o pai toca o filho, o físico ouve Beethoven e o químico vê a menina. Contudo, o que os faz sentir o que sentem quando tocam, ouvem e veem? A sinapse. Claro que sim, mas o que provoca a conexão que a produziu? Que princípio universal é esse que nos dá noções de belo, grandeza, ternura, vontade. Sinapses de aprendizado podem ser provocadas pelo estímulo, mas o que estimula os sentimentos mais profundos e humanos? Um bebê pode corresponder ao cuidado que lhe é dado, entretanto, existe um sentimento anterior a qualquer estímulo e que ele já nutre no útero daquela que o está gerando. Ninguém nos ensina a amar, sorrir, chorar. Nós já nascemos com essas faculdades. De onde elas vêm? Como podemos percebê-las, se não por sentimentos não empíricos? Veja, um estudo físico pode descrever geograficamente uma cidade X. Pode falar de suas ruas, seu plano urbanístico, sua história, seu momento político. Um livro pode ser escrito acerca dela com todo o rigor investigativo. Não obstante, o sentimento de alguém que passou sua infância e tem boas lembranças do lugar não pode ser medido pela trena do arquiteto ou pelas observações do engenheiro. Fli é real, porém, ultrapassa os limites do rigor acadêmico e não pode ser alcançado por nenhuma precisão científica. Podemos conceituar o belo, o amor, a temora, a felicidade, mas, ainda que apresentemos códigos de valores que ilustrem esses princípios, devemos compreender que eles existem a despeito das convenções. Sei que o conceito de felicidade diferencia entre o que pensa o homem do campo e um adolescente que mora em Nova York. Contudo, a felicidade como princípio existe independentemente disso. Ela pode ser retratada de diferentes modos. Como princípio, no entanto, é uma existência pura e fluida sem hiatos ou intermitências. Uma realidade, como disse Bergson, duré e puré, ou seja, puramente durável, contínua e inteiriça. Esses princípios contínuos, unos e reais são metafísicos e só podem ser comunicados de modo simbólico, análogo e fragmentário. A questão é como atingi-los de modo autêntico e não detupado. Negando-os ou ignorando-os, sei que não é. Por isso insisto em valorizarmos racionalmente a capacidade da intuição. Este instinto, como definiu Bergson, é uma espécie de simpatia pelo espiritual e eu gostei dessa expressão. Flamileva fazer uma sondagem que só tem sentido emotivo quando coincide com aquilo que possui de mais sublime e inefável, o desejo por algo que se revela na natureza, mas está além dela. Outros questionadores o que Bergson falou acerca da linguagem e sua ambiguidade inata, mesmo a linguagem científica, foi também expresso na teoria crítica de Foucault. Ele dizia que o regime de produção científica na sociedade contemporânea também está indissociavelmente vinculado às relações de poder, travadas não apenas entre si, no interior do campo de discursos, como também no domínio não discursivo. Assim, o caráter científico de determinados saberes, ou seja, a posição dominante que ocupam na hierarquia das cátedras, é o que lhes permite produzir verdades científicas. Ainda que o tema não seja central na obra de Foucault, sem dúvida o status do científico, a hierarquização das formas de conhecimento do mundo por ele presumida e as relações de poder que aí estão imbricadas foram questões atingidas por suas análises. Logo, é mais uma vez a precisão e exclusividade do conhecimento científico que estão sendo colocadas em pauta. Se voltarmos em 130 anos antes de Foucault, podemos encontrar outro interessante questionamento feito, desta vez, por Arthur Schopenhauer, um dos paladinos da metafísica moderna. À semelhança de Foucault, ele também era ateu e acha interessante que, a despeito disso, ambos os autores valorizem a intuição como modo autêntico de aprender uma realidade que não perpassa necessariamente pelos crivos da observação empírica. Para ele, o mundo fenomenal é o produto de uma cega, insaciável e maligna vontade metafísica. Seu pessimismo filosófico explica o porquê de alguns adjetivos usados por ele. Schopenhauer também admite que a ciência é mera representação do mundo em si. Mas considerá-la a única forma legítima de admitir a realidade é uma abstração arbitrária. Unilateral Existe em nós, diz o autor, outra força, uma resistência interior em aceitar a redução de tudo que existe a uma mera representação. O que precisamos, portanto, é sair do campo das representações, admitir os princípios da razão que advém da experiência externa e ultrapassar os limites das formas do intelecto. Portanto, o ponto de partida do conhecimento metafísico está nessa encruzilhada entre as experiências externa e interna. Acho interessante quando ele diz que todo homem toma os limites de seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Não posso ler isso sem deixar de pensar naqueles que a semelhança de Yuri Gagarin negam as realidades divinas só porque foram ao céu e não viram Deus lá em cima. Sei que Schopenhauer não cria em Deus, porém não estou aqui preso ao que ele concluiu, mas ao que eu posso inferir dos insights que ele teve. Isso é fazer uma leitura crítica de um clássico. As experiências interna e externa, segundo o autor, traduzem-se no próprio corpo e eu também gosto disso. Não se trata de um endosso a qualquer tipo de platonismo dicotômico do ser humano que para mim é indivíduo, isto é, não divisível. A elaboração do conhecimento metafísico, por almejar um sentido último da representação ou que a ultrapasse, leva o sujeito, através de seu próprio corpo, a algo cujo domínio não é o saber, mas o intuir. O saber, para ele, se iguala à representação abstrata de algo, conforme os conceitos produzidos pela razão. Mas, mesmo neste caso, a representação precisará de algo fora dela mesma que possa legitimá-la. Ainda que esse algo seja outro conceito, este também buscará um ponto de apoio que não pode ser ele mesmo, e no final dessa cadeia o que encontraremos será uma representação intuitiva, que impreterivelmente passa pelo nosso corpo. Não é o saber, pois, que proporcionará o sentido último da representação, mas a atividade intuitiva, e por ser corpórea ela não se identifica com algo necessariamente místico, mas acima de tudo, real. Schopenhauer chega a dizer que ela é empírica. Realmente eu estava dias atrás. Assistindo a uma entrevista em que determinada psicóloga explicava como o amor foi detectado através de ressonâncias cerebrais. A pesquisa consistia em colocar um número de indivíduos numa máquina de tomografia que mapeava o cérebro e mostrar passo a passo fotos de pessoas, animais, crianças, etc. Quando eles viam a imagem de alguém por quem estavam apaixonados, as funções cerebrais se alteravam instantaneamente. Havia estímulos específicos em determinadas áreas do cérebro e a produção de substâncias como feniletilamina e oxitocina, os hormônios do amor, aumentava exponencialmente. Agora vamos colocar em prática o que disse Schopenhauer. O que essa pesquisa fez foi apenas descrever com representações convencionais os efeitos de um princípio não identificado se não intuitivamente chamado amor. Aliás, até esse nome é uma convenção descrita pelos pesquisadores da psicologia. Uma convenção excelente, eu diria, mas que não seria senão outro exercício limitado ao terreno das representações. Arrisco dizer que se Schopenhauer visse essa pesquisa ele não faria uma análise muito diferente da minha. Talvez pudéssemos sugerir juntos, embora sejamos discordantes no quesito Deus, que o indivíduo pensante admita a possibilidade de outro caminho que não o da mera representação. Esse caminho é o da intuição que se abre para o transcendente. O valor da ciência é tudo o que escrevi anteriormente e não tem por objetivo criar uma disposição anticientífica, espero não ser acusado disso. Meu intuito, e creio que dos demais que citei, é colocar a ciência, a filosofia e a teologia em seu devido lugar, abrindo também espaço para a intuição e a metafísica. Todas são formas distintas, porém válidas, de se alcançar um objetivo comum, que é conhecer a realidade e expressá-la da melhor maneira que pudermos. Sozinhas poderão fazer muito pouco, em conjunto serão maravilhosas. O que seria da música se os corais só aceitassem barítonos? É na consonância e na dissonância que se compõem as grandes sinfonias. Existem fórmulas físicas que demonstram que entre algumas notas musicais há uma frequência harmônica diferente das outras. Elas causam uma sensação de instabilidade ao nosso ouvido ou um pouco de tensão. Consonâncias são as notas que se casam perfeitamente entre si, sem deixar uma sensação estranha, de desafinação, enquanto as dissonâncias são aqueles intervalos que parecem soar meio estranhos. De qualquer forma, pessoalmente afirmo que os acodes dissonantes são os que embelezam e enriquecem uma partitura. Assim também deveria ser o mundo do conhecimento. Cientistas, filósofos, teólogos e leigos, unidos na busca do saber. Haverá concordância em tudo? Claro que não. A analogia das dissonâncias também se aplica neste caso. Não foi o irreverente Nelson Rodrigues que disse que toda unanimidade é burra. Concordo com isso. Nelson Rodrigues tem razão, mas nem sempre. Não posso me dizer apreciador da literatura que ele produziu, mas endosso esse aforismo, pondo em prática outro pensamento que aprendi como pertencendo a santo. Agostinho, no essencial devemos ter unidade, no não essencial, podemos ter liberdade, mas em tudo devemos ter caridade. Necessaries unitas, e non necessaries libertas, e unibus caritas. Ainda voltarei a tratar da relação entre os saberes neste livro. Por ora, contento-me em lembrar, a favor da filosofia e da metafísica, intuição, que hoje é sabido haver uma gama de conhecimentos e propostas que simplesmente não perpassam pelos caminhos do método convencional científico. Negar essas realidades é fechar os olhos para fingir que o sol não existe. Capítulo 17 Tocados pelo Absurdo Mais do que crença ou disposição mental, permita-me dizer que a transcendência, na verdade, é uma busca constante por significado. Fomos dotados de uma desesperadora fome e sede de propósitos. Não basta viver, temos de saber qual o sentido da vida. O grande drama é equacionar esse desejo por clareza com a frieza do silêncio existencial. Meu reino por um cavalo! Gritava Ricardo III, após a derrota na Batalha de Bossot. Quantas vezes, em meio às lutas de uma inquietação mental, lembrei-me desse episódio de Shakespeare e pensei, daria o reino e o cavalo por uma verdade. Fiquei aliviado ao perceber que não estava sozinho nesta inquietude, nesta busca por razões e significados. Um encontro com Camus lembro-me do fascínio que tive ao ler pela primeira vez os escritos. De Albert Camus. Seus dilemas tinham semelhanças com os meus, embora por fim tenha optado pela crença, enquanto ele, não sei dizer. É difícil afirmar com certeza se Camus era ateu ou agnóstico e se morreu nesta condição. Supostos diálogos entre ele e um pastor chamado Howard Muma foram publicados postumamente, nos quais o pensador francês afirmava ter alguma inclinação para o teísmo bíblico, estou quase em uma peregrinação, buscando algo para preencher o vazio que estou experimentando, e ninguém sabe. Desde que comecei a ler a Bíblia, sinto que existe alguma coisa. Não sei se é pessoal ou se é uma grande ideia ou influência poderosa, mas existe algo que pode trazer novo significado à minha vida. Eu certamente não tenho esse algo, mas ele está lá. Nas manhãs de domingo, ouço que a resposta é Deus. Seriam verdadeiras e exatas essas palavras. Difícil afirmar. Sou meio cético em relação às supostas conversões de pessoas famosas, ocorridas à hora da morte e testemunhadas apenas por algum crente que disse ter estado com elas. De qualquer forma, posso reservar um espaço mínimo para a possibilidade desse diálogo. Afinal, é difícil extrair da obra de Camus um quadro inequívoco de sua filosofia, especialmente quanto à existência de Deus. Olivier Todd, numa biografia de Camus, o descreveu como denso, epigramático e de clareza enganosa. Por isso me limito a afirmar sua genialidade, que, aliás, lhe conferiu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, e, acima de tudo, sua coragem acadêmica. Sim, coragem. Se tivesse tido a oportunidade de conhecê-lo, certamente não concordaria com tudo o que ele diria, mas isso não me impediria de cumprimentar-o por sua ousadia. Digo ousadia, porque ele não temeu admitir a sede de significado, numa época em que os ecos do materialismo ainda predominavam nos corredores da universidade francesa. Só para lembrar, quando o materialismo surgiu no século XIX sua proposta era expurgar o mundo de suas concepções teológicas e transcendentais. Assim, qualquer busca por significado que soasse etérea poderia custar sua reputação entre os pares. Sem receio algum, Camus debruçou como uma criança inquieta diante das trivialidades que o lançavam para questões existenciais. No mito de Sísifo, sua mais brilhante obra, ele fala, de modo poético e sem muitos rodeios, como o cotidiano é desafiado pela sensação de absurdo. Ele fala da tediosa rotina de Bond, horas na fábrica ou no escritório, horário de almoço, fim de expediente, Bond novamente e trecho que repito, só para lembrar que algumas coisas não mudaram tanto assim em 60 anos. Tudo parece uma mesmice, até que, diante de uma vida com cores de mecanicidade, o sujeito, eu e você, se vê confrontado pela sequência de uma preposição e um pronome interrogativo que juntos formam a palavra por quê, equivalente a por qual razão? se é que existe uma razão. Aí, depois do questionamento instantâneo que surge sem ter sido convidado, venha lacidão ou a preguiça diante do fato de existir. Viver dá muito trabalho. Assim o inegável cansaço de vida desperta a consciência de que algo não está certo. Neste momento, somos confrontados com uma nova tomada de consciência e um desafio, compensa viver. O dilema se limita ao reestabelecimento ou ao suicídio. Sentimentos comuns a todas pessoas e que perpassam a estranheza do absurdo. O que é o absurdo? Deixe-me explorar o sentido etimológico de absurdo, A B igual intensidade mais suduz igual desafinado, fora de tom, dissonante. O sentido que temos hoje advém da noção original de que um som ou música assim é sem sentido, tolo, incongruente. Ora, se o absurdo é um descompasso musical, como perceber o desafino se não a partitura que indique o verdadeiro tom? E como haveria partitura se não a compositor? O absurdo no pensamento de Camus apontava para aquele mesmo sentimento que eu e você temos de que leucemia e minha filha não deveriam pertencer nunca à mesma frase, por mais que a gramática permita. De onde vem essa sensação de repúdio a certas situações como esta? Por que o diagnóstico de leucemia causa tanto? Desconforto, se tudo, afinal de contas, tudo, não passa de uma questão de loteria genética e não há nenhuma razão maior por detrás do sorteio? Por que não conseguimos ser racionais para lidar com o câncer quando ele afeta alguém que amamos? Espero que ninguém responda apressadamente que isso é uma questão de instinto de sobrevivência, porque isso não basta. Vários debates já foram empreendidos e teorias levantadas nesta temática, aptidão, adaptabilidade, gênero egoísta, nenhuma das quais deu conta da realidade dos fatos. Que o desejo de sobrevivência é um instinto de todos os seres vivos, disso não tenho dúvida. Mas empregar essa leitura para justificar todo desconforto e explicar as razões que envolvam a ira, a emoção e o sentimento do ser humano em face da vida e da morte não me parece muito vantajoso. É algo no mínimo perigoso, especialmente se for usado para justificar as diferenças de gênero e até mesmo a violência. Por isso, prefiro continuar na contemplação do absurdo. Afinal de contas, se tudo é uma questão de natureza das coisas, as vicissitudes da vida não deveriam nos incomodar tanto. É neste ponto que eu me encontro no mesmo barco que Camus, quando ouço dizer que se sentia angustiado, repleto de desejo por clareza e significado num mundo cuja existência não oferecia nenhum nem outro. Por isso mesmo, concluiu ele, começar a pensar é começar a ser atormentado. Pensamento novo. De jeito nenhum, já dizia o sábio Salomão, mil e oitocentos anos antes dele, o saber é um enfado da queime eclesiastes doze horas e doze minutos. Ao falar sobre o absurdo e o suicídio, Camus lembrava o paradoxo entre Galileu, que quase morreu porque acreditou em algo, e outros que morrem por desacreditar de tudo. O mais curioso ou irônico é que a verdade científica de Galileu, que pôs sua vida em risco, era algo profundamente relevante para a população comum. Pode ser importante para quem tem mente científica. Mas que importa ao camponês, ao político ou religioso se é a terra que gira em torno do sol ou vice-versa. Compensava morrer por isso, perdendo-os poucos anos de que dispunha. Não seria esse um problema fútil diante da urgência de se aproveitarem os minutos de uma ampulheta que não para. Compensa, por outro lado, viver, fingindo que não morreremos, se tudo acabará um dia. Avaliando os dois exemplos dados, Camus conclui brilhantemente que, a menos que exista um sentido superior para a vida e possamos encontrá-lo, toda a relativização da existência mergulha numa imensa contradição, e novamente, absurdo, mártires que morrem porque acham que a vida vale a pena e pessoas que se suicidam porque acham que a vida não vale a pena. Gente que se mata ou se deixa matar justamente pelas ideias ou seriam ilusões que supostamente proporcionariam uma razão real de viver. Lembrando que o que para uns se chama razão de viver pode, ao mesmo tempo, ser para outros um excelente motivo para a morte. Fuga da realidade de despertar-te. Consciência provocado em mim é confrontado com o desafio de abrir o poço da verdade e enfrentar respostas que podem ser indigestas. O problema, como pontua o T.S. Elliot, é que a humanidade não consegue suportar por muito tempo a realidade. Ficamos como Dorothy tentando desesperadamente ver algum poder especial no mágico de Oz, mesmo quando estamos convencidos de que ele é apenas um operador de truques. Se eu pudesse encontrar pessoalmente Abraham Maslow, o criador da pirâmide de Maslow, e fazer uma crítica respeitosa ao seu trabalho, eu diria, sua hierarquia teórica das necessidades humanas é muito interessante, sua escala, no entanto, deixou de fora o principal anseio de todos. No topo dela deveria estar a necessidade de achar o sentido da vida. Mas para achar esse sentido, é preciso refletir, pensar com calma, ter a coragem de voltar, se preciso for sair do caminho costumeiro. Nossa geração, no entanto, parece ter perdido o poder da reflexão, do autoquestionamento. As velhas questões, quem sou, para onde vou e o que estou fazendo aqui foram substituídas por trivialidades que ocupam a maior parte de nosso exercício mental. O. Novo modelo de carro, a situação do campeonato mundial, a atriz que foi fotografada com um novo namorado. Os celulares e fones de ouvido viraram uma extensão do corpo humano. Jovens e adultos não conseguem ficar mais sem ouvir música ou mandar mensagens pelo WhatsApp. As crianças podem até ter medo do escuro, mas os jovens passaram a ter medo do silêncio. Agora entendo o velho ditado que dizia não paro, pois se parar eu penso e se pensar eu choro. Para muitos, fugir da realidade tornou-se o melhor remédio contra a dor existencial. Cito novamente Camus, sobre este ponto já foi dito tudo e o mais decente é resguardar-se do patético. Mas é sempre surpreendente o fato de que todo mundo viva como se ninguém soubesse. Isto se dá porque, na realidade, não há experiência da morte. Em sentido próprio, só é experimentado aquilo que foi vivido e levado à consciência. Aqui, pode-se no máximo falar da experiência da morte alheia. De fato, todos sabemos que vamos morrer, mas agimos como se isso não fosse uma realidade. Compramos produtos que prometem imortalidade, juventude eterna, saúde perfeita. Ouvimos música que nos levam ao êxtase. Buscamos entretenimentos e vícios que nos fazem esquecer. Dê uma olhada nos comerciais. Faça uma análise crítica deles. O que copos sarados de moças e rapazes numa praia tem a ver com creme dental e refrigerante? Sinceramente não sei, mas uma propaganda como essa fez os fabricantes aumentarem exponencialmente suas vendas. Duvido que conseguiriam os mesmos resultados apenas com o produto apresentado nas mãos de um idoso doente. É como se as pessoas realmente acreditassem que o uso. Daquela marca lhes dará o instante eterno de felicidade que aquele comercial parece promover. As gerações podem ser agora. Denominadas por letras X, Y, Z e outras que estão chegando, mas todas mantêm exatamente este ponto em comum, problemas existenciais que levam muitos a fugir da realidade. A geração X, desencantada por causa das guerras, fugiu para o sexo livre, a explosão populacional, baby boom e o LSD. A geração Y, maiormente criada sem regras em lares desfeitos, refugiou-se na tecnologia e no futuro orgástico que ano após ano se distância ainda mais de nós. Finalmente, a geração Z, completamente ilhada nas redes sociais. Alguém chegou com ironia a dizer que essa é a geração que se encontra no Face, namora pelo Skype, junta pelo Instagram, bota chifre pelo Snapchat e termina pelo WhatsApp. Daqui a pouco vão procriar via Bluetooth e os filhos nascerão pela impressora 3D. Isso sem contar que os modelos mudam com tanta rapidez que não será motivo de admiração que até a publicação deste livro alguns desses itens já estejam em desuso. Até pouco tempo falava-se em oculte Twitter e em poucos anos já não se falará mais em e-mails. Mas existe algum problema com essa fuga? Afinal, se a realidade é tão dura, não seria melhor viver dopado. Por que sofrer com uma restauração dentária se podemos receber uma anestesia antes? Para não parecer tão radical, não sou assim tão adepto do realismo, deixe-me dizer que todos podemos ter nossos momentos de recreação que funcionam como válvula de escape para uma realidade doente. Mas não confunda recriação com diversão. A primeira promove um renovar de energias, um hiato de descanso entre uma e outra batalha. A segunda demanda a divergência da realidade, um tangenciamento dos problemas que pode ser perigoso, principalmente por negligenciar a busca por soluções. A diferença pode parecer semântica, mas não se resume a isso. Quando fugir da realidade se torna um hábito constante, mesmo que exercido em atitudes simples como um furar constante do sinal. Vermelho, ou mentir para sair mais cedo, a tendência é prejudicar a saúde mental que nos mantém alerta contra a manipulação e o abuso. Distúrbios mentais, loucura, esquizofrenia, psicose etc., que definitivamente não são a mesma coisa, têm em comum que todos estão relacionados com o maior ou menor grau de persistente fuga da realidade. Confrontando a alienação se sua vida fosse uma luminária que precisa estar acesa, quantas horas do dia ela fica em off? A quantidade de tempo apagada pode ser benéfica para a lâmpada e para o consumo de energia, mas não vale para a sua existência. O desligamento de consciência de si e do mundo pode ser muito perigoso. É como um carro parado por meses na garagem. No dia que precisarmos dele com urgência, pode ser que não funcione, mesmo que tenha combustível. O que essa metáfora quer dizer é que as progressivas formas de alienação funcionam muito bem até o momento em que somos confrontados por um desafio maior do qual não temos como escapar. Pode ser uma separação, um. Luto, um dilema ético. Um texto da Bíblia me chocou muito quando li pela primeira vez. Está em Eclesiastes sete horas e dois minutos, melhor ir à casa. Onde há luto, que ir a uma casa onde há festa? Ora, esse versículo pode ser tudo, menos interessante. Você consegue imaginar um amigo mandando um WhatsApp para você dizendo, cara, vai rolar o maior velório hoje na casa do Zé. Vamos! Só se você estiver louco. Talvez se eu olhar por outro ângulo, pode ser que consiga captar a intenção do autor bíblico, que, apesar do pessimismo digno de Schopenhauer, não era nenhum sádico ou masoquista. A vida precisa ser refletida para ser bem vivida. Porém, devido à nossa natureza e constituição, dificilmente, para não dizer nunca, alguém refletirá sobre os problemas do mundo numa balada com os amigos, ao som de um rap ou sertanejo universitário, a menos, é claro, que esteja na fossa, mas isso é outra história. O máximo que ele fará nesse meio ambiente é repetir a melodia sem nenhuma tomada de consciência do que aquilo realmente significa. Até o dia em que esse mesmo indivíduo recebe do médico um diagnóstico de câncer ou pede uma pessoa que ama, vítima de um acidente automobilístico. Quem nunca viu, num velório, pessoas próximas ou distantes do morto se entreolharem em lágrimas, fazendo perguntas existenciais dignas de um seguidor de Sartre? Até quando precisaremos da morte para valorizar a vida? Até quando precisaremos do sofrimento para aprender a viver? São perguntas que merecem ser refletidas. Fugir não é o melhor remédio. A sede continua se posso acrescentar outro elemento à questão da nossa relação com a realidade e à busca por significado. Posso dizer que meu próprio ser clama por algo maior. É como se eu não coubesse em mim mesmo. A atitude do ser humano em naturalmente questionar sobre o mundo e a realidade em redor mostra sua abertura para a transcendência, para uma realidade que está fora de nossa individualidade e que vai mais além daquilo que somos, vemos ou sentimos. Nosso olhar contempla o horizonte, mas nossa intuição diz que existe algo além dele que não podemos ver, algo que atravessa e ultrapassa o limite contemplado. Os cães olham para a lua e podem até oivar diante dela, mas não fazem perguntas sobre o cosmos. Não adianta com realista alguém tente ser, ninguém aceita, em sã consciência emocional, definir a vida como um intervalo entre duas datas. Não é questão de ter medo, mas de nutrir uma expectativa de viver mesmo quando se sabe que não é eterno. Lembro-me de uma entrevista de Chico Anísio, que, depois de tornar pública sua descrença em Deus, afirmou, não tenho medo de morrer, tenho pena. Em outras palavras, morrer é, por um lado, natural e, por outro, não. Nossa mente resiste a essa ideia. De onde será que vem isso? Mais uma vez lembro-me do Eclesiastes que diz, Deus colocou a eternidade ou o desejo dela no coração do homem, Eclesiastes 3 horas e 11 minutos. Mesmo quem não concorda com a Bíblia há de convir que Salomão e Chico Anísio disseram o mesmo com outras palavras, e ambos concluem que viver é difícil e morrer é chato. Não quero julgar a subjetividade de ninguém, entretanto, tenho caminhas dúvidas quando alguém diz não se importar. A declaração pública de que a vida é bela por ser apenas um intervalo entre o agora e o inevitável não parece condizente com aquilo para o qual nossa psixê parece projetada. Soa como demência. Não pense que tais palavras sejam poesia de religiosos. Até mesmo quem não frequenta missas ocultos pode se embriagar de emoção ao contemplar de perto as cataratas do Niágara ou de Foz do Iguaçu. A imensidão da transcendência é uma experiência emocional que pode ser vivida por todos, seja diante do nascimento de um filho ou num observatório astronômico. Isso me faz lembrar do filme Gravidade, estrelado por Sandra Bullock, quando a deriva no espaço fez tanto a personagem quanto a audiência refletirem sobre a vida humana no planeta Terra. Esta foi uma verdadeira experiência da transcendência. Sei, é claro, que existem pessoas completamente alienadas da realidade e que fogem tanto dela ao ponto de não estar nem um pouco preocupadas com o sentido da vida. A grande questão, no entanto, é que um indivíduo até pode, em sua solidão individualista e alienante, viver sem significado. Mas uma sociedade, jamais. Logo, a lógica permanece, continuamos buscando o sentido da vida. Até mesmo Richard Dawkins foi obrigado a admitir a força da transcendência sobre os seres humanos ao tentar, ele mesmo, apresentar uma leitura ateística do assunto no seu livro, The Magic of Reality, A Magia da Realidade, lançado em 2011. O mais interessante é que ele dedica essa obra ao seu falecido pai, a quem chama de querido, mas a dedicatória que, vista pelos olhos do materialismo puro, perde todo o sentido, uma vez que a morte é o fim de todas as coisas e o homenageado nunca receberá essa demonstração de carinho. Ao que me parece, digo com todo respeito pelo sentimento de Intu, a dedicatória de Dawkins ao seu falecido pai não é coerente com o ateísmo que ele advoga. Dedicar algo a quem já não existe nunca voltará a existir é uma tentativa desesperada do subconsciente de substituir o nada por alguma coisa. É exatamente por causa dessa desesperada busca por sentido que procuramos respostas existenciais. Nossa abertura para o transcendente nos compelha a dar significado às coisas. E não seria justamente isso que nos torna humanos. Os animais sofrem com a morte, mas não filósofam sobre ela, nem constroem mausoléus para os que se foram. Nós, contudo, por causa da transcendência, construímos monumentos, fazemos obras de arte, música, poesia, coisas, enfim, que deem um significado para a nossa existência. Queremos um sentido para o fato que ultrapasse o seu contexto imediato. Algo que vá além do próprio acontecimento. Aí entramos num dilema. É que uma coisa não pode ter sentido em si mesma a menos que seja infinita e etena. Todo sistema fechado só tem sentido fora dele. Essa é uma premissa, até agora não refutada, que já foi assumida por vários pensadores como Ibruch, filósofo no século XII, Godel, Wittgenstein e Jonathan Zakis. Mas o que essa premissa teria a ver com Deus? Veremos isso no próximo capítulo. Capítulo 18 Sistemas Abertos, Fechados e Isolados. Se compreendi bem o que dizem os físicos, existem na natureza três tipos de sistemas. O aberto, em que se verifica troca de energia e matéria com o meio que o envolve. O fechado, no qual ocorre apenas transferência de energia, mas não de matéria, e o isolado, em que não há nenhuma permuta de energia nem de matéria. Exemplo, um copo d'água tapado é um sistema fechado, pois se colocado num freezer a água vai congelar, troca de energia, mas não vai sair dali e nada vai entrar, a menos, é claro, que se rompa o lacre. Agora, se esse mesmo copo estiver numa caixa térmica inviolável, ele será um sistema isolado, pois o que já não trocava matéria agora não trocará nem energia. Você pode colocar a caixa térmica no polo norte que a água dentro do copo não mudará a sua temperatura. Finalmente você abre o lacre do copo e começa a derramar leite quente ali dentro. Aí ele se torna um sistema aberto, pois tanto a temperatura, energia, quanto a água, matéria, são alteradas a partir da interação com elementos exteriores. Pois bem, no que diz respeito ao significado de um sistema e sua obrigatória condição externa, o que disser de um valerá para os três. A menos que algum deles seja infinito e eterno, seu entendimento final só pode vir de uma realidade que esteja fora deles mesmos. O conhecimento pode vir de dentro, sentido imediato, mas o reconhecimento, sentido último, só pode vir do exterior. Tudo isso é extraordinário e agradeço aos físicos pela elaboração desse conhecimento. Contudo, percebo que existe uma ênfase maior nas pesquisas sobre o sistema, que é visto como porção limitada do universo onde ocorre a interação de vários elementos de forma organizada. terrabalha-se muito o universo como um sistema composto de subsistemas menores e suas relações entre si. O tema é válido, reconheço, e talvez mais condizente com os limites da verificação humana. Mas a filosofia não teme trabalhar com pressupostos dedutivos, logo, eu queria pensar um pouco mais no cosmo e seu significado. Sei, no entanto, que é difícil afirmar se ele constitui um sistema fechado ou isolado, não encontrei ninguém que o definisse como aberto. Os físicos ainda debatem muito sobre esse assunto. Aparentemente, não existe nenhuma troca de energia entre o universo e qualquer outro sistema exterior, pelo que é possível afirmar, sem criar problema com os astrônomos, que estamos, no mínimo, em situação de isolamento físico, e as leis da termodinâmica apontam neste sentido. Vi uma palestra certa vez em que um físico mencionou o deslocamento de algumas galáxias numa certa direção dentro do nosso universo. Clás estariam, aparentemente, se deslocando todas em uma mesma direção, como se estivessem sendo puxadas por alguma coisa. Mas o próprio palestrante admitiu não ser possível ainda predicar sobre qualquer coisa além das bordas do nosso universo. De fato, somos ainda ignorantes acerca da estrutura última do cosmos, mas tudo indica que, se não formos um sistema fechado, somos, pelo menos, um sistema isolado. Em ambas as situações, isolamento ou fechamento, necessitamos de algo externo que nos confira significado. Afinal, seria um contrassenso afirmar que o universo dá sentido a si mesmo. Seria o mesmo que tentar desvincular a moeda de um país de seu tesouro nacional. Como você deve saber, para o dinheiro ter valor, o Banco Central precisa ter lastro, ou seja, um depósito em ouro que serve de garantia ao papel moeda. Nas operações do nosso mercado financeiro, lastro são os títulos dados em garantia de uma operação de open market. Assim, não se pode simplesmente sair fabricando cédulas sem ter a garantia de ouro nos cofres do Banco Central, pois esse dinheiro não teria valor algum. Para o dinheiro valer alguma coisa, tende a haver um lastro correspondente que está fora do papel moeda. Imagine, portanto, o universo como um papel moeda cósmico. Para que tenha valor, tem de existir um lastro fora dele, caso contrário, suas cédulas são apenas de mentirinha. Olhe lá fora, não quero de modo algum invalidar as pesquisas feitas sobre os subsistemas do universo. Fazê-lo seria idiotice. Mas ainda insisto no perigo de sermos como crianças que, ao passar de carro pelo Grand Canyon, perdem o espetáculo de fora por ficarem fixas num joguinho de celular. O sentido de nosso cosmos está fora dele. Quero que essa frase martele em sua cabeça como um jingle de supermercado. Para animar, mais um exemplo, adaptado de Jonathan Zakis, imagine que um extraterrestre aficionado pelo nosso planeta esteja observado atentamente um terráqueo fazendo compras. O indivíduo observado usa seu cartão de crédito em todos os lugares por onde vai e com ele adquire um monte de coisas. Basta entregar o cartão ao vendedor e o que ele deseja entregue na hora, flores, comida, remédio, combustível, presentes de Natal, tudo. O extraterrestre então desce até a Terra e pede ao humano que lhe mostre seu cartão a fim de que ele descubra como aquilo funciona. O terráqueo que não tinha medo de FKTS entrega o cartão, mas esclarece que não adianta nada examinar aquele pedaço de plástico, pois o que lhe confere sentido está fora dele. O cartão é um sistema fechado, pois tem forma e limites, físicos e simbólicos, logo, o que lhe confere valor e significado são os bancos, o sistema financeiro, os créditos e o dinheiro que estão do lado de fora do cartão. Ora, considerando que nosso universo é, segundo as últimas descobertas da física, um sistema fechado ou isolado, que temos sede de significado, que esse significado não pode estar no universo em si, mas fora dele, concluímos, das duas, uma, a, existe uma realidade transcendental, eterna e infinita, além do universo que confere significado a ele, ou, b, o universo é tudo o que existe, existiu e existirá enquanto existir. Logo, nossa busca por sentido é uma ilusão, não existe nada fora dele que nos confira significado. Não consigo encontrar outra opção para esse dilema. Os que afirmam a primeira opção, tentando negar a possibilidade de Deus, apelam para a ideia de que talvez haja um superuniverso, do qual o nosso não seja mais do que uma pequena parte e onde possam existir outros universos ilha, num espaço infinito onde possam se expandir sem limites. Sasta é a famosa proposta dos multiversos. Ora, mesmo quem a propõe deve admitir que tal ideia ou qualquer sugestão que derive dela é por especulação, ainda que defendida por um ou outro cientista. Não há evidência alguma que aponte nesta direção. A resposta científica mais honesta sobre o que há além do universo seria não sabermos. Se nos limitamos às observações laboratoriais, às regras argumentativas de Stuart Mill, ao falseamento de Karl Popper ou ao método clássico de Francis Bacon, nossas afirmações acerca do que está fora do cosmos poderão até possuir alguma lógica argumentativa. No entanto, sua base última será a fé, falando de religiosos, ou a especulação, falando de descrentes. Não vejo como ser academicamente honesto e negar essa admissão. Real versus circunstancial é imperativo reafirmar o pressuposto para que nossa existência tenha um sentido real e não apenas circunstancial, tem de haver algo fora que confira esse significado. Não adianta cair. Na onda do desdendebochado dizendo não estou nem aí para o sentido da vida, isso não me preocupa. Você pode até dizer isso, mas, segundo estudos sérios da psicologia, os que negam a sede de significado estão mentindo ou estão mentalmente doentes. Até Richard Dawkins admite isso. A questão dos neo-ateus não é negar a busca humana por significado, é afirmar que esse significado dispensa a ideia de Deus. Mas sobre isso falaremos mais adiante. Vamos primeiro citar o que os estudiosos dizem. Michael Ceter, um psicólogo e diretor clínico da Universidade Estadual do Colorado, descobriu que muitas pessoas são beneficiadas quando descobrem seu papel e que sua vida faz parte de um sistema maior que elas mesmas. Sua pesquisa demonstrou que aqueles que possuem um senso de sentido da vida são mais felizes e satisfeitos no seu dia a dia e são também menos suscetíveis à depressão. Ansiedade, problemas cardíacos, além de se envolverem menos em comportamentos de risco. Assim, acreditar num sentido da vida e encontrá-lo é como tomar as vitaminas certas para se ter melhor saúde. Aí vem o dilema, para que o benefício físico seja real as vitaminas têm de ser de verdade. Não existe efeito placebo neste caso. Ou o sentido que buscamos existe, ou ficaremos à mercê de uma neurose coletiva, buscando significados existenciais de mentirinha. Neste aspecto, os céticos que descobriram a realidade dos fatos de que não existe um propósito final para o universo, que tudo é obra do acaso e do determinismo físico, são os mais afetados, pois não possuem nem a ilusão para anestesiá-los. Quando levo esse assunto para a análise de céticos e ateus, descubro dois grupos muito nítidos, talvez até polarizados. Há os que negam o propósito real da vida e os que o admitem, mas não aceitam misturar isso com qualquer noção de divindade transcendental. Jean-Paul Sartre, apenas para citar, avançou em seus conceitos de existencialismo, afirmando que a perspectiva de todo significado e propósito nasce do indivíduo. Greg Epstein, autor do curioso livro God, Watch Are? Billion Non-Religious People Do Believe Deus, em que acreditam um bilhão de não-religiosos, defende a tese de que é uma questão de dignidade buscar um sentido para a vida que ultrapasse o conceito de Deus. Obituário de Deus talvez a divergência ateísta, entre os que negam o sentido e os que o defendem sem a necessidade de Deus, se deva a marca pós-moderna de pessimismo mitiano, mesclada a uma profunda fragmentação dos absolutos. Deus morreu, declarava o louco personagem da Gaia Ciência. Mas não morreu sozinho. Com ele foram os valores, as certezas, a convicção. Até mesmo a razão, tão exaltada pela modernidade, conheceu seus momentos de crise. Não foi apenas o super-homem que nasceu das cinzas de Deus. Niilismos se insurgiram sobre todo e qualquer princípio gerador de equilíbrio, ordem e sobriedade. É assim que interpreta os escritos de Nietzsche e outros autores como Schopenhauer, Dostoyevsky e Mailander, os quais a seu tempo anunciaram o óbito divino e as consequências de seu falecimento. Filosófico. Nietzsche, só para lembrar, não anuncia a morte de Deus como triunfo, e sim como tragédia. Foi um grande desapontamento para o Ocidente descobrir que a ciência não daria conta de todas as demandas sociais dos seres humanos. Nem mesmo os neopositivistas do Círculo de Viena conseguiram preencher as lacunas deixadas pelo obituário divino. Tolstói foi um que tentou inutilmente buscar na ciência as razões existenciais que o convencessem de que a vida merecia ser vivida. As pesquisas laboratoriais respondem a muitas perguntas, disso não resta a menor dúvida. Mas elas não foram capazes de responder à inquietação última do pensador russo, e nem mesmo a minha. Jerry Fodor, psicólogo e especialista em filosofia da ciência, escreveu, a ciência é acerca de fatos, não normas, ela pode nos contar como nós somos, mas ela não pode nos contar o que está errado em como nós somos. Veja, não entenda aqui, com isso, estou desmerecendo o método científico e tudo o que ele proporcionou. Em muitos debates, entre ciência e religião vejo exageros e absurdos em ambos os lados. Uns fazem caricatura da religião e outros respondem fazendo uma paródia de ciência. Para começo de conversa, a dicotomia religioso versus cientista é um bom exemplo de falso dilema, há muitos religiosos que também são cientistas. O que questiona é o cientificismo, com sua crença dogmática na autoridade do método científico e seus resultados. Para mim, seria mais atual um trabalho conjunto entre as áreas de modo que ciência, teologia e filosofia pudessem trabalhar simultaneamente. Afinal, preciso da ciência para me dizer como o mundo é, da religião para dizer como deveria ser e da filosofia para provocar o pensamento a esse respeito. No tocante à busca existencial, note que estou falando de procurar o significado último de todas as coisas. Não estou dizendo que ateus e céticos não podem ser bons, honestos e motivados. O que quero dizer é que, se eu optar pelo ateísmo, serei obrigado a admitir que todos os signos serão sempre artificiais, mesmo aqueles éticos. Nada é em si verdadeiro, bom ou proveitoso, pois o universo é sem sentido. Sei que existem momentos históricos de amor, misericórdia, emoção, mas estou me referindo àqueles elementos que ultrapassam a circunstância. Aquilo que, apesar de histórico, vai além do tempo e do espaço, rumo ao transcendental. Senso sem sentido é muito complicado, para mim, aceitar a proposta paradoxal de encontrar sentido num universo sem sentido. É como buscar tempero numa comida sem sal. Mas é isso que me sugerem propostas atuais como a do adaladíssimo astrofísico Laurence Krauss, autor do livro A Universe from Nothing, Um Universo do Nada. Segundo o autor, o universo surgiu do nada, por mero acaso. Trata-se de um princípio instável que sempre acaba reagindo sem precisar da interferência de um Deus. Sendo assim, conclui o próprio autor, não há propósito evidente para o universo. Há vida no nosso planeta não passa de mero acidente. Podemos até tentar entender como o universo veio à existência, mas não teremos como identificar um objetivo evidente. Porém, em que pese o discurso da falta de significado cósmico, o próprio Laurence Krauss convida as pessoas a deixar a religião de lado e refletir sobre as belezas desse universo acidental e sem propósito. Ele argumenta que é justamente essa falta de significado último que deveria nos atrair para a felicidade. O propósito e o significado de nossa vida deveriam ser criados por nós. Isso me deixou confuso. Observe atentamente o que está sendo proposto, que eu contemple uma tela manchada, cheia de borrões sem nenhum propósito, um quadro surgido ao acaso, não pintado por ninguém que, por isso, não apresenta intencionalidade alguma na pintura. São só borrões acidentais. Nem mesmo a mão de uma criança pode ser imaginada por detrás daquilo. Depois de horas contemplando o quadro, eu mesmo devo dar um sentido para ele e para a sensação que tive, olhando. Fixamente para um monte de nada. A sugestão é que eu saia feliz e extasiado como se houvesse visto a Mona Lisa de Da Vinci ou um afeme de Monet. Isso não faz sentido. Krauss sustenta que essa felicidade de ver algo no nada nos dá mais poder. A felicidade advinda disso é fruto da convicção de que não somos governados por um ditador universal, aqui ele cita Christopher Hitchens, famoso até o autor do livro Deus não é grande. Existem dois erros básicos nesta argumentação, primeiro que a alcunha de ditador universal dada a Deus é de foro muito íntimo. Creio em Deus e não me sinto pressionado em nada por qualquer tipo de ditadura universal. Dizer que todos os crentes servem ao Criador por medo do fogo eterno é de uma leviandade tal que quem argumenta assim demonstra grande desconhecimento do que significa ser religioso para a maioria das pessoas. Em segundo lugar, Krauss parece não ter lido Nietzsche e o que ele fala das consequências da morte de Deus e do surgimento do super-homem. Achar que a ausência de um tutor nos deixa livres para fazer o que quisermos é anárquico e sem fundamento. Até parece filosofia de adolescentes que supõe ser mais felizes se os pais sumirem e deixarem a casa e a geladeira só para eles. Até que surgem os problemas e eles não sabem o que fazer sozinhos. Lembra-se do filme Projeto X Uma Festa Fora de Controle? É assim que vejo na prática a ideia de felicidade proposta por Krauss. Autores assim apresentam uma definição muito estranha para a existência humana. Para eles, a história da humanidade pode até ter algum direcionamento mínimo devido às nossas escolhas e planejamentos. Mas ela será, em última instância, apenas um emaranhado de coincidências, acidentes e incidentes. Não existe planejamento universal, nem propósito. A história não caminha para lugar algum. Todo o significado que atribuímos para as coisas é apenas circunstancial. Nossa busca por sentido, uma ilusão. Prefiro trabalhar com outra hipótese, de que o sentido que busco seja real e venha de algo que está além do universo conhecido. Minha opção, no entanto, não é uma escolha gratuita. É uma questão de lógica. Tudo, absolutamente tudo, que gera carências vitais num sistema tende a existir fora dele, do contrário sua realidade nunca será concretizada. Exemplos, a carência que tenho de possuir um carro importado não é vital em meu organismo, logo, posso passar a vida toda com essa frustração que isso não impedirá o meu existir. Contudo, a carência que tenho de oxigênio é vital, se esse alimento químico não existisse na atmosfera, eu jamais poderia ter sido gerado. Pelo menos não no formato em que estou. Mas aí já seria outro, e não eu. Em suma, carências vitais demandam realidades ontológicas, sejam elas de cunho físico ou emocional. Seria estranho nascer carente de significado e este não passar de um artifício. Admito, no entanto, que existe um argumento que o ateísmo poderia apresentar neste momento. Considerando que uma pessoa que crê em Deus tenha encontrado esse sentido da vida, considerando que a grande maioria da população mundial crê em Deus, considerando que o mundo parece perdido e sem ter encontrado esse significado, por que cogitar que Deus seria a resposta dessa busca ontológica humana? Se fosse, as pessoas deveriam ser mais bem resolvidas, pois a maioria diz crer nele. Apenas os poucos ateus e céticos ficariam às cegas buscando um significado, por se recusarem a buscar a Deus. Mas não é isso que vemos por aí. O que deu errado? Seria realmente Deus o significado que estamos buscando? Capítulo 19 O sentido de tudo normalmente, o mundo da ciência e da investigação é um território fechado. Os acadêmicos que se destacam entre seus pares, por uma contribuição importante, ficam geralmente enclausurados no universo dos artigos indexados e bibliografia que pouca gente lê. Alguns poucos, porém, conseguem romper os limites da universidade e virar celebridade entre os de fora. É o caso de Einstein, conhecido mundialmente pela língua exposta, cabeleira despenteada, bigode robusto e uma vaga referência à palavra relatividade. Também é o caso de Stephen Hawking, falecido em 2018, que se tornou de personagem dos Simpsons a tema de filme nos cinemas. Ambos trabalharam em áreas polêmicas da física, cujos resultados podem obrigar os autores a reescreverem todos os livros até agora produzidos e, talvez, voltarem para a sala de aula. De fato, o assunto é efevescente. Nós, público leigo, tendemos a pensar que esse mundo dos físicos é bem preciso, objetivo e de muitas ideias consensuais. Mas não é bem assim. Só para você ter uma noção, uma das coisas mais estranhas descobertas há poucas décadas é que existem praticamente duas físicas diferentes. Uma macrocósmica, a da relatividade geral de Einstein, e outra microscópica, a da mecânica quântica, que explica as menores partículas até hoje conhecidas como os quarks e os léptons que formam os prótons, neutros e elétrons. O problema é que essas físicas são como Cain e Abel. O que vale para uma não serve para a outra. Por exemplo, no mundo macrocósmico, tudo que é maior que um átomo está sujeito às leis da física, especialmente à gravidade, que tanto para Newton quanto para Einstein era a força que determinaria a história e o futuro do universo. Isso parece fazer sentido considerando que desde a sustentação da Terra na órbita do Sol até o cair de uma maçã, tudo se orienta pela atração gravitacional e pelas leis da inércia. É uma questão de ação e reação. Contudo, quando você se dirige ao mundo subatômico, é diferente. As coisas não são necessariamente atraídas para o centro de nada. Não se pode dizer com certeza a posição de nenhum elemento. Nunca saberemos, por exemplo, onde estão os elétrons de um átomo. É algo estranhíssimo, mas é verdade. Alguns elétrons somem de um lugar e reaparecem em outro como se fossem teletransportados. É impossível saber que caminho eles seguiram. Ah, e esqueça esse assunto de a luz ser a maior velocidade do universo, isso não vale para o microcosmo. O jeito, com tanta imprecisão de resultados, foi criar uma nova lei chamada princípio da incerteza de Heisenberg e admitir que era necessário descobrir outras leis, diferentes daquelas até agora conhecidas que pudessem lidar com essa realidade. O desafio, portanto, hoje, é elaborar uma fórmula, uma teoria que unifique logicamente ambas as físicas e ofereça uma explicação unificada para os fenômenos que ocorrem em cada uma delas. Em outras palavras, um conceito que justifique as origens e o funcionamento do universo, que revele o seu objetivo, pelo menos em termos físicos e cosmológicos. Por isso, muitos físicos atuais tentam propor algo que poderia ser chamado de teoria do tudo. Uma equação que englobe o máximo possível de fenômenos com base no menor número possível de conceitos independentes e relações arbitrariamente pressupostas. Esse já era um velho anseio nutrido desde os dias de Napoleão, quando Laplace, seu mais famoso ministro, escreveu, um intelecto que em um certo momento pudesse conhecer todas as forças que estabelecem a natureza em movimento e todas as posições de todos os temas que essa natureza compõe, se esse intelecto fosse também tão suficiente para apresentar esses dados em uma análise, que pudesse unir em uma simples fórmula os movimentos dos grandes corpos do universo e o muito pequeno átomo. Para esse tipo de intelecto nada será incerto e o futuro como o passado seria o presente para esses olhos. Percebeu? Por isso acho que não cometo nenhum sacrilégio dizer que a busca por uma teoria de tudo é, em última instância, mais uma busca humana por significado, propósito e sentido. Que? Falem os números deixe-me continuar esse diálogo revelando uma frustração, fui um aluno medíocre em matemática e isso é um trauma que carrego até hoje. Era uma relação de amor e ódio, confesso, com aquele algo, definido por Lakatos, como às vezes claro e por vezes vago que é a matemática. Tenho profunda admiração pela genialidade de Gauss, as descobertas de Euclides, a lógica de Leibniz. Fiquei extasiado ao assistir Uma Mente Brilhante, filme estadunidense de 2001, baseado na história real de John Nash, que, rejeitado e diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos, formulou um teorema que comprovou sua genialidade e lhe conferiu um prêmio Nobel. Mas a admiração foi sempre à distância, como um amor platônico. Eu tinha verdadeiro pavor de fazer contas. Cheguei a pensar, após ouvir uma palestra sobre distúrbios de aprendizagem, se eu não teria sido uma criança com descalculia, isto é, portadora de um distúrbio semelhante à dislexia, só que em vez de afetar o processamento de letras e sons, o faz com números e contas. Seja como for, ainda que não sejam um matemático, hoje, isso não me impede de falar um pouco dela e usar seus conceitos em minha busca por entendimento. Pelo contrário, sou até compelido a isso. Se valer a máxima de Leibniz podemos dizer que, sem matemática nós não podemos penetrar profundamente na filosofia. Sem filosofia nós não podemos penetrar profundamente na matemática. Sem ambas nós não podemos penetrar profundamente em nada. É fico muito tranquilo quanto a isso, pois, quer seja ela uma linguagem ou uma ciência, exata ou inexata, há muita discussão a esse respeito. Posso seguir a proposta de Wittgenstein de que, a matemática é um método lógico. As proposições da matemática são equações, portanto, pseudo-proposições. A proposição matemática não exprime pensamento algum. De fato, nunca precisamos de proposições matemáticas na vida, mas as empregamos apenas com o fim de, a partir de proposições que não pertencem à matemática, tirar conclusões que se expressam em proposições que tampouco lhe pertencem. A matemática se baseia na atividade humana, mas tem uma natureza linguística e não está calcada em uma intuição básica, como queria prover. Há pontos comuns entre o intuicionismo e o pensamento de Wittgenstein a propósito da matemática, pois é exatamente esse elemento da intuição que quero discutir com você. Mas, antes, preciso fazer uma digressão histórica, a fim de colocar a proposta dentro de um contexto. Ciência do possível. No item anterior, fiz uma ligeira menção da disputa quanto à natureza real da matemática, se é uma linguagem ou uma ciência, se é, de fato, exata ou não. Dizem por aí que contra os números não há argumento. Contudo, a própria história da matemática mostrou que a coisa não é bem assim. Para começo de conversa, a expressão ciências exatas mostra-se, às vezes, mais pedagógica que real, pois leva em conta as aptidões e interesses do pesquisador. Por isso, há quem dívida as áreas propondo falar de ciências formais, que seriam a lógica, a aritmética e a matemática de modo geral e as ciências empíricas, que seriam a física, a química e a biologia. Acontece, porém, que o escopo das ciências formais são proposições cuja verdade ou falsidade não estão necessariamente baseadas em provas absolutas, mas em uma necessidade de se fazer certas afirmações não verificáveis, que fazem todo o sentido. Exemplo, podemos tomar a linha imaginária do postulado de Euclides e dizer que ela pode ser estendida infinitamente em ambas as direções. O problema é como provar isso. Nunca encontrei em nenhuma universidade alguém com uma régua infinita dos dois lados, capaz de confirmar e testemunhar que, de fato, é assim. Contudo, quem em sã consciência pode dizer que isso é uma mentira? As ciências empíricas seriam, em tese, mais mundanas, isto é, suas proposições geralmente derivam da observação, análise, repetição de experiências com resultados similares, etc. De modo simplificado, o primeiro grupo é mais dedutivo e o segundo indutivo. Mesmo assim, os matemáticos adoram provas. Muitos se ofendem se sua área for chamada apenas de linguagem. O teorema de Pitágoras, argumentará o mais apaixonado, não é verdadeiro ou falso por consenso ou intuição. Sua verdade é demonstrada. Logo, é ciência. Lembremos, porém, que o teorema de Pitágoras está dentro do sistema geométrico eucridiano que não pode prescindir da intuição porque não pode ser inteiramente comprovado, mas apenas enunciado por ser lógico e fazer sentido. Provável ou improvável? Muito do que é dito matematicamente gravita em tomo dos cinco postulados geométricos de Euclides que claramente são verdades, mas não podem ser provados. Essa é a grande frustração dos matemáticos que por 2.500 anos conseguiram demonstrar a razoabilidade e necessidade das suposições de Euclides, mas não as comprovar. No início do século XX, no entanto, um clima de otimismo pairou sobre o universo dos números. É que os maiores matemáticos da época, Bertrand Russell, David Hilbert e o próprio Wittgenstein, no começo de sua carreira, estavam convencidos de que a evolução dos saberes levaria em breve a formular uma teoria de tudo unificada que finalmente resolveria todas as pontas soltas das equações, axiomas e teoremas. Na verdade, foi Hilbert que deu o pontapé inicial desse otimismo ao apresentar, em 1900, um surpreendente trabalho resumindo as 23 questões numéricas ainda em aberto, as quais, depois de resolvidas, dariam por completo todo o escopo da matemática. Lembreze de que, nesta ocasião, o mundo acadêmico ainda respirava os ares do positivismo de Conte, não só em seu otimismo quanto ao progresso da ciência, como também em seu imperativo de que a construção do conhecimento se daria pela apreensão física do mundo, buscando descobrir as leis gerais que regem os fenômenos observáveis. Desta forma, trabalhavam as ciências naturais e deveriam trabalhar as ciências humanas e a matemática, a fim de terem um reconhecido status acadêmico. O incentivo de Hilbert pareceu, a princípio, ter dado certo, uma vez que desencadeou um esforço geral da comunidade científica para resolver as 23 questões que faltavam, e grande parte delas foi, de fato, resolvida. até que em 1931 veio o banho de água fria trazido pela publicação de um artigo assinado por Kurt Goodell, matemático austríaco, segundo o qual uma única teoria de tudo será algo eternamente impossível. A Universidade de Princeton deu grande apoio ao texto sobre as proposições indecidíveis, e sua descoberta foi, finalmente, chamada de o teorema da incompletude. De modo formal, ele disse, qualquer teoria efetivamente gerada, capaz de expressar aritmética elementar, não pode ser tanto consistente quanto completa. Em particular, para qualquer teoria formal consistente e efetivamente gerada, que prova certas verdades aritméticas básicas, existe uma afirmação aritmética que é verdadeira, mas que não pode ser provada em teoria. Agora vou tentar simplificar para que possamos entender melhor o enunciado. Pegue um livro acadêmico qualquer, pode ser de física, matemática, química, qualquer um. Coloque-o em cima de uma mesa e trace um círculo imaginário em torno dele. Nada, absolutamente nada do que está naquele livro pode ser provado sem fazer referência a uma realidade que está fora do círculo. Logo, se você morasse dentro do livro ou estivesse preso a ele, poderia fazer afirmações assumidas como verdade, mas não poderia verificá-las nem prová-las. Godel criou sua prova começando com o famoso paradoxo do mentiroso. Já ouviu falar nele? O paradoxo do mentiroso é uma brincadeira lógica cujas raízes são buscadas desde os dias de Epimenides, k. 600 a.C. Imagine que eu lhe diga estou mentindo agora e pergunte, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Aqui você tem um paradoxo, pois se disser que é falsa, estará dizendo que o que falei é verdade, que não estou mentindo agora. Então já não é falsa. Por outro lado, se disser que é que é verdade, que estou mentindo agora, então já. Não é verdadeira. Lembro-me agora de Miguel de Cervantes explorando isso nas páginas de Dom Quixote de La Mancha. Sancho. Pança, o fiel escudeiro de Dom Quixote, havia se tornado governador de uma ilha com uma lei muito curiosa. O guardião da ilha deveria perguntar a cada visitante o motivo da visita. Se o sujeito respondesse a verdade, tudo estaria bem. Mas caso mentisse, seria enforcado. Até que num belo dia apareceu um visitante que respondeu que visitava a ilha para ser enforcado. É agora. Ele deveria ou não ser enforcado? Se não o enforcassem, ele teria mentido. Logo, deveria ser enforcado. Mas se o enforcassem, ele teria falado a verdade e sua sentença seria injusta. Difícil, não e mesmo. Na história de Cervantes, o governador foi bonzinho e libertou o visitante. Aproveitando parte da teoria de Wittgenstein, Segudel, que não se sentiu bem compreendido pelo colega, converteu o paradoxo do mentiroso numa fórmula matemática e concluiu, a partir dela, que toda e qualquer afirmação requer um observador externo que a valide. Caso contrário, por mais lógica que seja, ela será sempre uma proposição incompleta. Nenhuma afirmação sozinha pode completamente provar a si mesma. Godel teria provado a existência de eternos improváveis, ou seja, que existem verdades matemáticas indemonstráveis ou, mais forte ainda, que a verdade ultrapassa a demonstrabilidade. Wittgenstein reagiu a isso por considerar que eram expressões de uma confusão filosófica. Mas o que ele critica em Godel é, primariamente, a própria pretensão de se provar matematicamente uma verdade metafísica, como se o teorema tivesse demonstrado uma tese filosófica. Não se pode afirmar que a sentença de Godel provava o realismo matemático. No entanto, à medida que se tenta fundamentar a matemática na própria matemática, percebe-se que o exercício gera uma série de círculos sobre círculos intermináveis, o que nos faz, mais cedo ou mais tarde, deparar com uma proposta como a de Godel que, neste aspecto, foi compartilhada por Wittgenstein, nenhum sistema pode demonstrar a si mesmo. Logo, o que justifica definitivamente a um sistema tem de estar fora dele. Algo além por muito tempo. Durante o século XV, a Espanha foi a verdadeira senhora dos mares. Por possuir vastas terras em colônias nas duas costas do Mediterrâneo, ela julgou que não havia mais nada para ser conquistado. Tal mentalidade foi imortalizada em moedas da época. Numa das faces, foi cunhada a imagem das colunas de Hércules, na extremidade oriental do Estreito de Gibraltar, que, segundo a mitologia, foram erigidas pelo próprio herói grego. Ao redor das colunas, estava supostamente a inscrição latina Nec Plus Ultra, que quer dizer nada mais além. Aquelas colunas fixavam não apenas o limite geográfico além do qual nada mais que se esperava descobrir, mas determinavam também uma disposição mental de acomodação ao que já fora realizado. Mas aí vieram homens como Cristóvão Colombo, que teve a ousadia de desafiar o sistema racional de seu tempo e navegar para além das colunas de Hércules. Com grandes riscos, eles partiram para cingrar mares nunca adantes navegados. O resultado? Encontraram um novo mundo nunca antes. Imaginado e tornaram obrigatória a atualização das moedas. Embora as colunas permanecessem ali estampadas, talvez para lembrar-lhes de seu erro, a inscrição foi modificada. Não havia mais expressão Nec Plus Ultra, era o que agora se lia, e todos entendiam o sentido de mais além. Foi mais ou menos isso que a filosofia Wittgenstein destacou. Procuramos instintivamente algo além da materialidade e do racionalismo, algo que esteja além das nossas colunas de Hércules. Ele ressaltou que, em nossos estabelecimentos de ordenações inteligíveis da realidade, usamos sempre a linguagem, verbal e matemática, para formular teorias e, portanto, não podemos explicar como nossas teorias são capazes de explicar o que consideramos realidade sem gerar paradoxos. Novamente, vale o dilema de Sancho Panza, Poderíamos até recorrer a outra teoria, mas isso geraria uma série infinita de teorias. Sendo assim, podemos até elaborar teorias sobre o universo, a vida e o mundo, e não há nenhum problema nisso. Mais ainda, essas teorias poderiam ser testadas para saber se são verdadeiras ou falsas. Contudo, sempre dependeremos de um medidor externo, algo fora da própria teoria que a valide. Não tem como elaborar teorias sobre o que nos permite elaborar teorias, e isso seria andar em círculos. Seria como testar o teste com o próprio teste. Entendeu a confusão. O Inmetro pode até dar certificado de qualidade para determinado produto, mas seria sem sentido se o Inmetro qualificasse a si mesmo. Escrevi tudo isso para chegar a essa conclusão de que o sentido de um sistema estará sempre fora dele. Só para esclarecer, quando digo sistema, refiro-me a um conjunto de elementos interdependentes que unidos formam um todo organizado. O Universo, portanto, é um sistema no qual estamos inseridos e do qual procuramos compreender o significado. Mas espere um pouco. Veja o que escreveu Isaac Asimov, tenho fé e crença em mim mesmo. Acredito que o Universo é compreensível dentro dos limites das leis naturais e que o cérebro humano pode descobrir estas leis e compreender o Universo. Creio que qualquer coisa além das leis naturais é completamente desnecessária. Capítulo 20 Supermercado da Fé Dentre as muitas coisas que me impressionaram em Londres está a coleção de estátuas colocadas na fachada externa da abadia de Westminster, considerada representante dos mártires cristãos do século 207. Ali estão figuras interessantes como Martin Luther King Jr., que lutou contra a discriminação racial nos Estados Unidos, e Oscar Romero, morto a tiros numa missa em El Salvador em 1980. Mas confesso que nenhuma me impressionou mais que a de Dietrich Bonhoeffer, talvez porque fosse um teólogo e eu já tivesse lido seus livros. Ele era um pastor luterano que foi morto pelos nazistas por ser um dos poucos clérigos que tiveram coragem de, estando na Alemanha, se levantar contra Hitler. Nascido em Berço Esplêndido, Bonhoeffer caminhava para uma carreira brilhante como teólogo, até que passou a considerar três coisas que mudaram o rumo de sua vida, o que significa ser discípulo de Cristo. Qual o papel social do cristianismo? O que é a vida, na perspectiva daqueles que sofrem? Foi esse o tripé que formou sua teologia e custou-lhe a própria vida. Dentre as coisas que ele escreveu na prisão, enquanto aguardava o enforcamento, está o conceito de que o cristianismo precisa ser mais que um clube de oratórias sacras. A igreja não deve se preocupar apenas com seus interesses, esquecendo-se do mundo que a cerca. Ela deve servir as pessoas, no modelo de Jesus, o homem para os demais. Foi um milagre que seus ensaios e reflexões sobrevivessem à censura da Gestapo. Afinal, eles haviam fechado o seminário onde ele ensinava e proibido suas preleções. Mas das antigas aulas e anotações no cárcere originou-se o mais conhecido de seus livros. Discipulado. Nele, Bonhoeffer acusou os cristãos de buscarem a graça barata, que garantia uma salvação na base da barganha, mas não fazia exigências reais às pessoas, envenenando, dessa forma, a vida de seguir a Cristo. Ele desafia os leitores a seguir a Cristo até a cruz, a aceitar a graça de alto preço, da fé que vive em solidariedade com as vítimas de sociedade sem coração. A graça, concluiu ele, é de graça, mas não pode ser barateada. Cuidemos com o mito da graça barata. Talvez esteja na hora de os crentes relerem as anotações de Bonhoeffer. Afinal, o que vemos hoje discutido por muitos sociólogos, teólogos e cientistas da religião é o desastroso fenômeno do supermercado espiritual, que vem tomando conta da sociedade ocidental. Espiritualidade em alta durante séculos, o racionalismo defendeu a ideia de que pessoas inteligentes precisavam ser secularizadas. Agora, porém, a tendência parece ser que pessoas inteligentes precisam ser espirituais. Há até quem diga que devemos buscar uma espiritualidade secularizada, se é que isso faz algum sentido. Seus proponentes referem-se a ela como uma busca pela transcendência sem o acaboço da religião. Seria uma espécie de filosofia da espiritualidade, desenvolvendo mais as relações do indivíduo com a natureza, meio ambiente, seu semelhante e consigo mesmo, sem muita ênfase na relação com Deus. O fato é que, de um modo ou de outro, secularizado ou tradicional, a busca por espiritualidade coincide com uma verdadeira febre de consumismo religioso. Menor na Europa, mas muito presente nos demais continentes, especialmente Éfrica e América Latina. Esta foi, realmente, uma marcante guinada, sobretudo, no comportamento ocidental. Porém, longe de ser motivo de pura comemoração, devemos ter em conta que tal realidade oferece oportunidades, mas também desafios e perigos para quem vive nessa primeira parte do século XXI. Não esqueçamos que a febre religiosa trouxe consigo o fanatismo, os ataques terroristas, a incoerência entre piedade retórica e cristianismo prático. Logo, a situação é, principalmente, de alerta. Sociedade de consumo embora o consumismo seja naturalmente ligado ao mundo ocidental moderno e pós-moderno, ele é, sem dúvida, um fenômeno universal de raízes bem mais longínquas. Antigos tratados comerciais datados do terceiro milênio antes de Cristo já ofereciam evidências de que, muito antes do surgimento da moeda, o comércio e a troca de mercadorias eram uma constante nas relações diárias das primeiras civilizações mesopotâmicas e do feito. Não obstante, conforme acentua Balmo, existe uma diferença entre esta antiga atividade de consumo e o consumismo atual. Pela primeira, entendesse uma necessidade humana saudável, presente em todas as épocas. Já a segunda seria a disfunção daquela atividade anterior, que muda a matriz da ordem social das mãos dos produtores para as mãos dos consumidores. Tal fenômeno foi gerado juntamente com o capitalismo no fim da Idade Média, mas só se firmou como modelo de sociedade a partir da revolução industrial no século XVIII, antes, o consumo levava as pessoas a adquirirem apenas aquilo que lhes fosse necessário para a sobrevivência. Porém, atualmente, criou-se a cultura do descartável e das falsas necessidades. O indivíduo é compelido a gastar tudo o que tem, e até o que não tem, em produtos muitas vezes supérfluos. Não é por menos que a tônica de muitas propagandas e convencer você a ficar insatisfeito com o que tem. O mais bonito, mais atual, mais requintado estará sempre na vitrine à sua espera para fazê-lo realmente feliz. Isto, é claro, até que surge o novo modelo. Aliás, você já percebeu que não compramos as coisas para possuí-las, e sim para desgastá-las. Quanto mais rápido foi o descarte, melhor para o comércio. Por isso que as grandes marcas não podem ultrapassar o título de modelo do ano. Tudo isso começou no século XIX. De fato, o mundo nunca mais foi o mesmo após a Revolução Industrial. De lá para cá, o surgimento das indústrias permitiu uma massificação de produtos que não era possível no período artesanal. Logo, com o potencial mercantil da produção em série, iniciou-se uma verdadeira competição pelo consumidor, que agora era atraído por uma nova modalidade, o marketing. O cidadão comum começou a ser envolvido por uma trama de imagens, formas e sons que o levavam a moldar a sua existência, consciente ou não, por este novo modo de fazer e sentir. Como bem definiu Martin Strong, para estudar o ser humano atual, não precisamos nos valer apenas da biologia, mas, sobretudo, da bi.log, ou ciência do consumo, um trocadilho intraduzível entre os homófonos biólogos e buf.log. Mercado e religião Dani Robert Dufour, autor do livro Ledivin Marché, ressalta que o mercado não é invenção dos mercadores ou burgueses, mas dos teólogos. Ele se refere mais propriamente ao moralista escocês Adam Smith, de 1723 a 1790, considerado por muitos o pai da economia moderna e o principal teórico do liberalismo econômico. Na verdade, Smith estaria mais para filósofo especulativo Duque para teólogo. Propriamente dito, sua ideia de divindade era mecanicista e pluralista. Em muitos de seus escritos, Deus é tratado apenas como um item do senso comum. Por essa razão, os pesquisadores crepantis a Magni concluem que a reflexão econômica de Adam Smith já nasce autônoma em relação à teologia, nomeadamente a teologia moral. Não se pode, contudo, entender essa autonomia como sinônimo de total ruptura das correntes religiosas protestantes que formaram a maioria destes pensadores. Ainda é válida a clássica tese de Talneide que pensamentos oriundos diretamente da reforma protestante exerceram um profundo peso nas mudanças sociais que deram origem ao mercado e ao consumismo moderno. No calvinismo, por exemplo, embora houvesse um incentivo para a busca de uma vida simples, sem ostentação e longe dos prazeres do mundo, também era corrente a ideia de que Deus predestinou alguns não apenas para a salvação, mas também para a riqueza material já aqui neste mundo. Não obstante, os calvinistas entendiam que um cristão predestinado à fortuna deveria usar seus recursos como investimentos e não como desfruto. Esta era exatamente a bandeira inicial do capitalismo, a qual acabou modificada pela força do consumismo. Ada Smith era herdeiro de uma época em que o conceito de racionalismo substituiu progressivamente a ideia de revelação divina. Logo, a economia e o estado moderno, embora inspirados em conceitos religiosos, tornam-se separados um do outro, e deste, secularizados, e a noção de santidade pessoal cedeu lugar à santidade dos bens e propriedades. Por isso, a teoria da mão invisível, que rege o mercado, apresentada por Smith, possui tanto uma dimensão religiosa quanto secular, no que diz respeito ao seu conjunto de valores éticos e morais. Seja como for, esses dados não invalidam, mas reforçam a leitura que Dufour faz de Smith da cultura mercadológica liberal. Dufour faz questão de acentuar que a expressão divino mercado usada no título de seu livro não deve ser entendida como uma metáfora. Trata-se de um conceito literal, postulado na ideia de que existe uma religião natural, que não é necessariamente a religião bíblica, que faz do mercado consumidor o novo Deus erguido nos altares da sociedade contemporânea. Resta saber os riscos e desafios que esse quadro apresenta aos religiosos da atualidade que se põem ao trabalho de refletir honestamente sobre sua fé. O consumidor espiritual com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos inauguraram um programa de fácil acesso a zero crédito, que colocou mais combustível no comportamento consumista e na disputa pelo consumidor ou cliente em potencial. Este combustível, aos poucos, foi tomando conta do mundo inteiro, especialmente a partir dos anos 1980-1990, com os novos rumos da globalização. Uma vez que as organizações religiosas também sejam ligadas a práticas econômicas, dízimos, ofertas, aquisição patrimonial, etc., a emergência dos sistemas de economia globalizada passou a ver nas igrejas um enorme potencial de consumo que também poderia ser explorado. criou-se a ideia de que religião e espiritualidade devem ser construídas não apenas com saúde e vida devocional, mas principalmente com bens materiais. Então surgiram as megachurches, os pregadores televisivos ao estilo Shouman, as teologias da prosperidade, finalmente, os investidores especializados em atender a esta nova fatia do mercado que é o cliente religioso. Daí a formação e exportação de expressões comerciais norte-americanas como spiritual supermarket, spiritual marketplace, spiritual customer, spiritual client, etc. Um dos grandes perigos que este contexto de mercado espiritual oferece é exatamente o surgimento do consumidor espiritual, que se assemelha em muitos pontos com o consumidor comum. Uma parábola escrita no século XVIII por Bernard de Mandeville ilustra o princípio do mercado e do consumidor moderno e o consumidor espiritual por extensão. Seu título era A Colmeia Resmungona ou A Fábula das Abelhas e nela o autor faz uma notória comparação entre as abelhas e a sociedade humana. Sua irônica conclusão, que figura como moral da história, era a de que os vícios privados fazem a virtude pública e era exatamente esse conceito que serviria de impulso para o consumismo que se seguiria. A alegoria de Mandeville foi uma obra de vital importância dentro do contexto da economia clássica, tendo sido comentada, inclusive, por Ada Smith, que transformou o termo pejorativo vício em um eufemismo mais aceitável como o amor próprio e ambição. O fato é que o mercado percebeu no consumidor de hoje um sujeito acrítico e pós-neurótico. Compreender e refletir não lhe interessa mais, pelo contrário, o entedia. Ele quer é se divertir. Sendo assim, o marketing em muitas instâncias se torna uma promoção da anomia, a única regra a ser seguida é a de que o cliente sempre tem razão, ainda que esteja errado em seus conceitos. Afinal, ele consome e o mercado precisa de seu consumismo para sobreviver. Um círculo vicioso em que um alimenta outro. Lamentavelmente, esta realidade adentrou as igrejas. Muitos religiosos, talvez sem o perceber, começaram a se portar mais como clientes que como membros do corpo de uma agremiação de fé. Falando especificamente do cristianismo, a noção de pecado, culpa e redenção praticamente evaporou-se de muitos púlpitos. Se antes a tônica dos grandes pregadores era, venha a Jesus, você, que se sente um pecador, a nova homilética conclama, venha a Cristo, você, que tem problemas na empresa, no casamento, na sua vida profissional. Desface a figura soteriológica do Filho de Deus para dar lugar a imagens mais atualizadas de Jesus como psicólogo. Consultor de negócios, orientador profissional, animador de editório, etc. Aquele que o cristianismo antigo descreveu como redentor da humanidade tem seu papel reduzido à função de um técnico, que resolve todos os problemas desta vida. O céu, a salvação e a vida eterna, conquanto não ausentes no novo cenário, terminam definitivamente colocados num segundo plano no momento de atrair e doutrinar os novos crentes. Relações de fé ao consumidor espiritual não é necessariamente um religioso frio na fé. Ele geralmente crê em Deus, busca espiritualidade e até chega a desempenhar algumas atividades da vida religiosa. Se houver uma campanha financeira da igreja, ele não tem problemas em contribuir, afinal de contas, seu sentimento é de alguém que quer sustentar o clube a que pertence, e ele se sente assim um verdadeiro empreendedor cristão. Embora seja subjetivo e até perigoso julgar as intenções pessoais de um doador ou contribuidor, é fato enquanto alguns que entregam seus dízimos, pactos e ofertas como fruto de uma fidelidade crista realmente acreditam que aquela agremiação é séria e usará sua doação para um fim nobre. Você pode não acreditar nisso, mas há muitas agremiações religiosas sérias que vivem de doação e usam eticamente o dinheiro que lhes é repassado. Não tome a parte pelo todo. Contudo, há muitas que se portam como empresas corruptas, e os doadores, enganados ou não, doam seu dinheiro como investidores, em um negócio. Eles querem a bênção que supostamente virá como fruto daquilo que puseram diante do altar. Assemelhou-se a empresários que apadrinham um time de futebol ou que se tornam sócios de um clube, pagando as cotas mensalmente. Apenas para citar um exemplo bíblico, temos a distinção feita por Cristo entre as grandes quantias dadas pelos adoradores do templo e as singelas moedas oferecidas por uma viúva pobre. Ali não é a quantidade nem o ato de dar que estariam em questão, mas a intenção com a qual a oferta é depositada. Os ricos investiam no templo como sócios, mas a mulher o fazia como serva, reconhecendo a Deus como dono de tudo o que ela tinha. Inclusive sua própria vida, Lucas 21 2.1.4, Deus precisa do dinheiro da viúva. Claro que não. Seria idiotice pensar assim. Mas, raciocime deste modo, Deus também precisa do meu recurso para resolver a fome do mundo. Ele poderia fazer isso sozinho, mas por alguma razão o céu resolveu contar comigo, o que sinceramente encaro como privilégio. Assim, o milagre pode operar do seguinte modo. Superando o egoísmo natural que todos nós possuímos, um poder fora de mim me impele a sair de minha zona de conforto, tomar o pão que antes só alimentaria minha fome e dividi-lo com meu irmão que está faminto. O que antes era igual a um, agora se torna igual dois. Lembrando, é claro, que pão é um termo simbólico. O que muitos precisam às vezes é de um simples abraço, um gesto de carinho ou um ato de perdão. Foi Cristo que disse que aquilo que eu fizer ao menor dos meus irmãos será como se estivesse fazendo por ele mesmo. Por favor, permita-me citá-lo para você, ainda que você não acredite no juízo final. Apenas veja a força social dessas palavras e o que está implicado nelas, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, tive sede, e nada me deram para beber, fui estrangeiro, e vocês não me acolheram, necessitei de roupas, e vocês não me vestiam, estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos. Ele responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, Mateus 25, 31.45. Que analogia profunda! Interessante que a menção à tarefa pastoral de separar bodas e ovelhas é de uma sutileza tal que somente. Quem percebe as entrelinhas da ironia de Cristo pode captar. É muito comum ver até hoje no Oriente Médio pastores beduínos cuidando de bodas, cabras e ovelhas, todos num mesmo rebanho. Porém, quando escurece ou quando há escassez de alimento, os bodas não podem ficar junto das ovelhas por uma razão muito simples, eles comem tudo, mesmo depois de estarem satisfeitos. Não deixam nada para as ovelhas nem para ninguém. Na verdade, rebanhos de cabras têm concorrido em alto grau para o extermínio dos arbustos na região da Síria Meridional. Não há animais mais impeditivos do crescimento das plantações do que cabras, bodas e pragas de gafanhotos. Se me permitem uma aplicação sociológica das palavras de Cristo, não estaria aí uma boa denúncia contra os países ricos de maioria cristã que se tornaram os bodas e gafanhotos do mundo. Eles domesticaram Deus e, por isso, agem como se fossem os únicos filhos do reino com direito a participar da mesa de Cristo. Os demais são filhos do diabo ou criaturas de Deus, mas nunca filhos dele. Achou exagerada a conclusão? Então veja essa interessante comparação feita anos atrás por uma agência missionária internacional. Se pudéssemos reduzir a população mundial em uma aldeia com precisamente 100 pessoas, com todas as proporções demográficas permanecendo as mesmas, teríamos as seguintes características, e a aldeia global teria 61 asiáticos, 13 africanos, 12 europeus, 9 latino-americanos e 5 pessoas dos estados o Canadá, 50 seriam homens e 50 seriam mulheres, 25 seriam brancos, 75 seriam de outras etnias, 33 seriam cristãos e 67 seriam não cristãos, 50 viveriam em casas precárias, 16 seriam analfabetos, 50 seriam subnutridos e estaria morrendo de fome, 33 não teriam acesso a água potável, 39 não teriam acesso a saneamento básico, 24 não teriam eletricidade, a maioria dos 76 que teria, somente usaria eletricidade para luz durante a noite, 57 pessoas não teriam acesso a internet, 99 não teriam formação universitária, 2 estariam próximos do seu nascimento, próximo da morte. Agora o mais drástico, que me faz pensar na advertência de Cristo, 4 S cifrão viveriam com menos de 60 dólares por mês, e 20 viveriam com menos de 30 dólares por mês, e 5 pessoas apenas controlariam 32% dos recursos de todo o mundo e se o almoço comunitário fosse uma grande sem fatias, 20 pessoas comeriam ou desperdiçariam sozinhas S zero fatias, e os 20 pedaços restantes seriam outros 50 cidadãos que ainda não comeram nada. Trágico como pode parecer, essa é a realidade. Se quiser posso dizer em termos percentuais para ficar estatisticamente mais elegante, simplesmente, esse zero por cento do consumo privado mundial é abocanhado por 20% da população mundial residente nos países mais ricos, o que faz sobrar para 80% da população, 5,6 bilhões de pessoas, residente nos países mais pobres e em vias de desenvolvimento, apenas 20% da produção mundial. Apenas os Estados Unidos, com 4,5% da população mundial, consomem 40% de todos os recursos disponíveis. É claro que esse consumo em larga escala é sinônimo de degradação dos ecossistemas naturais. Em contrapartida, o aumento da produção industrial desses primos ricos envolve mais poluição, maior quantidade de lixo não reciclável e menos ambientes naturais preservados, o que compromete, sobre a maneira, a qualidade de vida de todos. Não por acaso, etimologicamente a palavra consumir significa esgotar, exatamente como fariam os bodes da parábola de Cristo. Enquanto os mais ricos exageram no consumo, os mais pobres sofrem de perto as consequências do desequilíbrio ambiental. Nada mais justo do que Deus um dia separar ovelhas de bodes, uma ação, aliás, que já passou da hora de acontecer. Por que esse Deus não faz nada? Ainda é um pouco cedo para eu entrar nesta temática, mas posso adiantar duas anedotas que ilustram essa questão. Uma delas é de um velho zombador que, desafiando a fé ingênua de um menino, disse, ai, guri. Fiz um monte de coisas erradas ontem e desafio seu Deus a me destruir. Dou um minuto para ele mandar um raio na minha cabeça, gargalhava ele. Enquanto olhava um velho relógio de pulso. Pode guardar seu relógio, tio. O ponteiro do relógio de Deus é maior que o seu e o minuto dele demora mais para acabar. Mas pode ficar tranquilo que ele anotou o seu pedido. Em escatologia, disciplina teológica que fala do juízo final, dizemos que ainda não não significa nunca. Haverá o dia, eu acredito nisto, em que Deus virá, conforme diz o Apocalipse, destruir os que destroem a Terra Apocalipse 11 horas e 18 minutos. Neste ínterim, é claro, somos tentados a questionar por que Deus não faz nada. Aí entra a segunda anedota. Ela vende uma tirinha de Calvin e Hobbes, no Brasil Calvin e Haroldo. O menino e o tigre de pelúcia conversam olhando as estrelas. Calvin pergunta, por que Deus não faz nada para ajudar a acabar com a fome e o sofrimento neste mundo? Haroldo responde, não tenho coragem de fazer esse tipo de pergunta a ele. Por quê? Indaga Calvin, vem o medo de que ele me pergunte a mesma coisa, arrematou o tigre. Ao escrever isso, lembrei-me de um trecho de Carlos Drummond de Andrade, poema de sete faces, que dizia, meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu? Não era Deus se sabias que eu era fraco. Tomo a ousadia de parafrasear o gênio e digo igualmente, irmão, por que me abandonaste? Diria o necessitado. Se sabias que eu era humano como você, se sabias que eu era fraco como você e precisava de sua ajuda. Embora eu acredite que Deus haja, não creio que o faça de maneira clara todo o tempo, muito menos que o faça com exclusividade. Teologicamente falando, caso Deus exista, ele em si mesmo se bastaria, mas preferiu contar conosco, a passividade cristã é um balde de lama jogado na proposta de Cristo. Se Deus realmente existe, ele espera de cada um de nós que sejamos instrumentos de transformação em nossa geração. Não apenas religiosos e nativos à espera de um reino que, deste jeito, nunca virá. Os bonzinhos do inferno dizem que foi o controverso São Bernardo de Claivalz, de 1090 a 1153, teólogo e místico católico da idade. Média, que disse pela primeira vez a frase, de boas intenções o inferno está cheio. Seja ou não dele, o que importa é que a partir do momento em que uma afirmação se tona dito popular, ela já não tem mais dono, pertence ao povo e até sua aplicação está sujeita às vicissitudes da semântica. Assim, o que posso aprender desse velho ditado é que piedade religiosa não é sinônimo de sinceridade religiosa. Assim como muitas violências feitas em nome de Deus nada tem a ver com ele, existem muitos discursos bonitinhos que igualmente não possuem relação alguma com o céu, por mais floreados que estejam de anjos, trombetas e moralidades. Em relação ao dito de Cristo citado anteriormente e as intenções pelas quais fazemos o bem, conheço uma antiga parábola que ilustra bem esse princípio. Era uma vez um rei amado por sua sabedoria e virtude que, sentindo-se envelhecer, achou por bem decidir qual dos três filhos herdaria o trono. Assim ele convocou os possíveis herdeiros à sua presença e disse, estou cada vez mais sem forças para continuar reinando e desejo hoje determinar qual de vocês me sucederá. Para isso, vou submeter-los a uma prova. Que cada um saia. Agora levando consigo provisão para o dia, devendo retornar ainda hoje, ao anoitecer, trazendo para mim a coisa mais valiosa do reino. Aquele cuja descoberta foi considerada maior e mais digna receberá a coroa. Assim saíram os príncipes à procura da coisa mais valiosa. O mais velho resolveu procurá-la na capital do reino, deduzindo que uma coisa valiosa e importante só poderia estar lá. O segundo, entretanto, dirigiu-se para os castelos vizinhos, pensando em seus amigos para ajudá-lo a fazer a descoberta. Enquanto isso, o caçula, despreocupadamente, atravessou a cidade e encaminhou-se para o campo, onde morava um garoto amigo que havia pouco tempo. Perderá o pai e agora enfrentava sozinho a dura tarefa de lavrar a terra. Ninguém ali podia imaginar o que se passava na mente e no coração do jovem príncipe. Foi um dia longo e trabalhoso para os três irmãos, que, ao anoitecer, regressaram ao palácio, trazendo o resultado de um dia de buscas. Diante do pai e da corte ali reunida, o mais velho apresentou um cofre de ouro cravejado de pedras preciosas, pertencente ao mais antigo agiota do reino. O segundo entregou-lhe um pedacinho de renda finíssima, obra de que uma princesa das imediações. Tudo ia muito bem, mas restava ouvir o príncipe caçula. O que você encontrou, filho? Indagou o rei ao mais jovem. Nada. Absolutamente nada, meu pai. Na verdade, eu nem tive tempo para me ocupar nessa procura. Parei no campo do garoto órfão, que preparava a terra para a semeadura, e o ajudei no desempenho da tarefa, porque sua mãe estava doente e a terra precisava estar resolvida para receber os grãos de cereais, assim acabei perdendo a noção do tempo e por isso estou de mãos vazias. Não, meu filho, declarou o pai, você trouxe a coisa mais valiosa do meu reino, as marcas de um trabalhador digno e os frutos de um amor desinteressado. Minha coroa e o meu reino, a partir de hoje, serão seus. Todos os demais príncipes também deveriam ter boas intenções em relação aos necessitados do reino, mas isso não era sua prioridade. Eles paravam nas boas intenções. Portavam, se como um obeso que não leva a sério o conselho médico da dieta urgente. Ele olha para a balança, depois para o hambúrguer e decide que começará na próxima segunda sua mudança alimentar, algo, aliás, que ele já afirmou duas semanas atrás. Mercenários da fé sei que muitos devem estar pensando, esses exemplos valem para questões de assistência social. Não tenho problema em ajudar aos pobres, minha questão é dar dinheiro para líderes religiosos engordarem suas contas bancárias. Como fica? Eticamente, o sustento de padres e pastores com dinheiro dos fiéis. Existem, de fato, muitos profissionais da fé que agem de má fé. Não falar disso é negar o óbvio. Aliás, de acordo com um texto bíblico datado de aproximadamente 700 anos antes de Cristo, já havia naquele tempo os mercenários de Deus. Diz o texto atribuído ao profeta Ezequiel, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Comeis a gordura, e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, 24. Seguindo aos tempos do Novo Testamento, vemos o mesmo dilema vivenciado nos dias do apóstolo Paulo, importante pioneiro do cristianismo primitivo. Ao falar de sua fidelidade ao cumprimento do que ele considerava um chamado divino, Paulo faz um contraste entre seu ministério e o de outros líderes cristãos, que, já em seu tempo, agiam como cidadãos de Maíndole que, as ocultas, realizavam suas ilegalidades. Ele disse rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, 2 Coríntios 4 horas e 2 minutos. Dentre esses, estavam mercadores de vinho que adulteravam seu produto antes de vendê-lo aos consumidores mais desavisados. Esse era um grande problema na Roma Antiga e Paulo aproveita tal situação para ilustrar o que queria dizer. Plínio, o velho, 23, 79 d.C., reclamava da grande quantidade de vinho falsificado que havia em Roma. Segundo ele, nem os nobres sabiam se o que bebiam era vinho genuíno. No capítulo 2 horas e 17 minutos, Paulo igualmente menciona as que viviam mercadejando a palavra de Deus e agora fala dos que com astúcia adulteravam, isto é, a falsificavam, antes de apresentar ao povo. Esse jogo de palavras, mercadejar e adulterar, será posteriormente usado pelo satírico Luciano de Samosata, 120, 180 d.C., em sua crítica a filósofos de Maíndole que vendem suas lições como mercadores de vinho, muitos deles adulterando, enganando e oferecendo falsas medidas, Hermotimus 59. O verbo grego dolou, usado tanto por Paulo quanto por Luciano, é relacionado ao termo dolo, em português e originalmente significava algo como diluir uma ânfora de vinho e maior quantidade de água para diminuir a concentração e servir a mais pessoas. Embora os gregos e romanos tivessem o costume de beber vinho diluído em água, o excesso de mistura representava um engodo. Um grafite romano falava de uma viagem enganosa como um garçom que servia água e bebia vinho não diluído. Paulo aqui não estava, aparentemente, fazendo nenhuma apologia ao consumo de álcool. Este não era o seu tema. Ele se apenas aproveitou de uma situação comum para ilustrar seu ponto de vista. A sociedade sofria com os que, as escondidas, adulteravam o vinho e a igreja, com os que, as escondidas, adulteram a palavra de Deus. Paulo diz que trabalhava a luz do dia, podendo ser visto por todos, não as escondidas. Nem diluía, as ocultas, a palavra de Deus com acréscimos desnecessários ou palavras vãs como faziam muitos de seu tempo. Como você pode ver, o problema dos mercenários da fé vem de longa data. Logo, tanto ontem como hoje, temos duas maneiras de resolver a questão. A primeira seria negando a qualquer líder religioso o direito de receber um salário que venha de dízimos e ofertas. A segunda seria separando o joio do trigo, em reconhecimento de que há pessoas dignas desse soldo que vivem em harmonia com os princípios de um chamado especial para o serviço. Pastores assalariados. Raciocine deste modo, quem você acha que paga o salário de assistentes sociais, médicos e advogados públicos? Seu imposto, é claro. Agora você já parou para pensar quantos desses profissionais exercem mercenariamente sua função. A mídia sempre traz escândalos de corrupção no funcionalismo público, mas isso não implica dizer que o sistema está errado ou que todos os servidores do Estado são corruptos. Nossa história, por exemplo, tem uma considerável lista de notáveis brasileiros que foram, com muito orgulho, funcionários públicos. Entre eles estariam Machado de Assis, Lima Barreto, Manuel Antônio de Almeida, Graciliano Ramos, Augusto dos Anjos, Carlos Drummond de Andrade e outros. A ideia por detrás do princípio religioso da manutenção de clérigos é a mesma do funcionalismo público, fazer com que alguns profissionais dediquem tempo integral de seu ofício para atender aqueles que não têm como pagar particularmente por este ou aquele serviço essencial. Por isso, diferentemente dos que recebem um salário por serviço prestado ao cliente, estes são mantidos pelo recolhimento da contribuição de todos. Assim também os que cuidam dos cultos, da assistência espiritual da comunidade religiosa etc. Eles, em tese, são separados para oferecer um serviço gratuito de cuidado do rebanho de Deus. Cabe ao líder administrar as coisas da igreja. Preparar bons sermões, visitar os necessitados, organizar assistência social etc. Dá muito trabalho ser um pastor ou padre. Antes de me tornar professor universitário, eu cuidava de algumas igrejas e sei a trabalheira que isso dá. Não estou reclamado, apenas informando. Se a dedicação do ministro será de tempo integral ou parcial, isso depende de cada contexto. No entanto, creio ser justo que o recolhimento geral das ofertas sustente suas necessidades pessoais, a fim de que ele possa se dedicar ao trabalho pastoral de maneira mais efetiva. Em outras palavras, ser mantido pelos fiéis a fim de que possa usar seu tempo e talentos para servir à comunidade e não enriquecer à custa dela. Não é questão de vadiagem. Como disse, cuidar seriamente de um rebanho demanda muita energia. pregações, visitas a hospitais, administração dos recursos, servir como missionário em regiões de conflito, oferecer assistência social aos presos, tudo isso são apenas algumas poucas atividades desse complexo ofício. Sei que alguns podem fazer as mesmas coisas de modo voluntário, nas horas vagas. Contudo, é vital que haja aqueles de dedicação integral. É bonito ver um médico dedicando duas horas por semana para visitar presos e oferecer ajuda, como fazia Drousey Varela. Contudo, na hora de um acidente, o cidadão não pode contar com um voluntário esporádico. Precisa ter certeza de que há um plantonista ou cirurgião permanente no hospital preparado para atendê-lo. Não dá para manter um sistema inteiro apenas como voluntários, a realidade é mais complexa que isso. O mesmo se dá nas questões religiosas. Para você pode não valer nada a presença de um clérigo no seu leito de morte, mas diga isso para aquela velhinha que está prestes a morrer e tem como consolo a presença de um padre ou pastor trazendo-lhe a unção. Quando ela mais precisa. Alguém, enfim, que não precisa pedir licença do serviço para levar oração até ela. Pelo contrário, ele está ali para isso. Para atendê-la como Cristo e os apóstolos fariam. Assim, o tempo que estes profissionais de capelania trabalhariam para ganhar seu sustento é dedicado integralmente ao serviço religioso de uma comunidade. Nada mais justo que os que ali congregam os mantenham com suas doações. Fora, é claro, o fato de que parte desse dinheiro deva ser destinado a outras atividades como manutenção do prédio, salário do zelador, assistência social, contas de água, luz, telefone, etc. Assim como a cobrança de impostos é justa para pagar professores, médicos, advogados e outros servidores públicos que, em contrapartida, oferecem seus préstimos à sociedade sem cobrar honorários adicionais, o mesmo se dá com líderes religiosos. A diferença é que os impostos são obrigatórios e cobrados pelo Estado, ao passo que as ofertas são voluntárias e solicitadas pelas igrejas de acordo com a consciência do membro doador. Se o mau exemplo de alguns mercenários da fé invalidar esse princípio, de igual modo deverei demover minha credibilidade de outras instituições como a escola, a saúde, o esporte, pois o número de escândalos envolvendo esses setores é sem paralelo. Mesmo assim, desconheço um desportista, por exemplo, que deixe de investir recursos próprios em seu time por cansa do um cartolo oportunista. Teatro e fast-food espiritual concluo este capítulo com uma nota de perdão aos não-religiosos. Sei que não tenho qualquer procuração pública para pedir desculpas em nome de todos os religiosos. Porém, o faço no sentido de mostrar que não tenho uma visão romântica das igrejas. Num capítulo adiante falarei sobre o papel e a importância desse elemento social chamado igreja. Porota, no entanto, revelo a consciência de que a igreja pode ter um papel de relevância ou obstáculo no diálogo com aqueles que não creem. Lembrando que religião é um organismo vivo, constituído de pessoas comuns, relembro a figura do consumidor espiritual que abriu essa conversa. Ele geralmente aprecia uma igreja de espetáculos, com entretenimento de qualidade, mas com valor espiritual barato. Como um sommelier em relação ao vinho, ele é um apreciador de bons sermões, com boa concatenação de ideias e conforto espiritual garantido. Muitos, na verdade, até dispensam a boa concatenação de ideias. Afinal, não querem pensar, preferem o espetáculo mesmo. Falando especialmente das religiões evangélicas, o teólogo Augustus Nicodemus afirmou, há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. São pessoas que não admitem uma igreja que lhe repreenda os pecados ou torne difícil sua existência num mundo relativista e pós-moderno. Elas querem um show, não uma demanda por contínua transformação pessoal. Amam passar por sócios de um clube da fé. Sentem-se clientes de Deus, não servos do Evangelho de Cristo, especialmente no que diz respeito à caridade em relação aos mais necessitados, a instituição chamada igreja. Por sua vez, corre o risco de querer pagar qualquer preço para a manutenção desses consumidores espirituais que a sustentam. Afinal de contas, o cliente sempre tem razão e o mercado deve atender às necessidades do consumidor, ainda que muitas delas sejam necessidades artificiais criadas pelo próprio marketing para montar um círculo vicioso no qual o consumidor alimenta a indústria e a indústria alimenta o consumidor. Aí cria-se um grande argumento para a proposta ateísta. Como crer-se os que creem não vivem como crentes? John Drani, de maneira muito bem-humorada, chamou esse fenômeno de MC Donaldização da igreja. Sua expressão foi adotada de um livro anterior do sociólogo George Ritzer, The MC Donaldization of Society e a MC Donaldização da Sociedade, publicado em 1993. Na obra de Ritzer, a famosa franquia de alimentos é usada como alegoria para sistematizar a força motora do mundo ocidental que anda à velocidade do fast-food. Hoje, tudo que tem sucesso deve ser eficiente, calculável, previsível e controlável. O problema é, à luz de que esses adjetivos são avaliados. Qual é o padrão do controlável, do cálculo? No campo comercial, o padrão é o mercado e o cliente, mas e no campo religioso? Essas são questões que deveriam merecer maior atenção daqueles que dizem acreditar em Deus. Quando a evidência de Deus se mistura com o modo como alguns crentes lidam com sua crença, o ateísmo realmente adquire um bom argumento para afirmar suas colocações. Capítulo 21 O Ser e o Existir Quando a filosofia surgiu na Grécia seus pensadores tinham por objetivo suprimir o mito e questionar o sistema vigente, sobretudo, em Atenas. Dentre os inimigos ideológicos dos presocráticos, estavam os poetas também conhecidos como Rhapsodos, uma espécie de artista popular ou cantor que ia de cidade em cidade encenando e recitando poemas mitológicos a fim de entreter o povo com fantasias. Para os filósofos, esse entretenimento era sinônimo de alienação coletiva que só beneficiava os políticos e a nobreza. O povo era um joguete nas mãos dos poderosos e o mito alimentava tudo. Por isso, não se podia mais aceitar esse sistema. Filosofia e poesia eram conceitos que, em tese, se repeliam nos tempos da Grécia Antiga. Platão chega a dizer que a poesia não poderia ser considerada nem arte, muito menos conhecimentos. A crítica, é claro, tem um contexto específico, não necessariamente aplicável a Manuel Bandeira, Cecília Meirelles ou Cora Coralina. Não obstante a divergência entre filósofos e poetas no passado, é interessante que um dos mais primitivos textos filosóficos de que temos conhecimento veio justamente na forma de um poema chamado Os Fragmentos, de Parmênides. Escrito no quinto século antes de Cristo, o texto traz a descrição imaginária de uma viagem que o filósofo teria feito até a presença de uma deusa a fim de obter conhecimento e sabedoria. No fragmento 6, ele escreve uma sentença grega de difícil interpretação, cujo conteúdo inspirou os principais debates sobre a essência do ser e da realidade. Uma possível tradução seria É preciso dizer e pensar nisto, aquilo que é, existe. Olhando assim, grosso modo, a frase parece estranha e sem sentido. Um jogo de palavras típico de um bêbado que não sabe o que está dizendo. Sua reflexão, no entanto, toca no seme de um dos mais importantes mistérios da humanidade, o qual, a meu ver, conduz inevitavelmente ao debate da existência de Deus, referindo ao mistério da existência. As coisas existem, mas por que existem? Por que estamos aqui? Interpretando com minhas próprias palavras entre em cada sentença, o que Parmênides quis dizer foi o seguinte, pelo que percebo, é certo que existe alguma coisa, senão eu não me importaria com ela. Afinal de contas, não posso conceber a inexistência nem descrever o não ser. mas vejo que alguma coisa existe algo do ser e isso é incrível. O assunto é tão sério que foi criada uma cadeira na filosofia apenas para estudar a essência do ato ser. Ela ficou conhecida como ontologia, do grego ontos, ser mais logia, estudo, o estudo do ser. As coisas são, mas o que significa ser? Por favor, acredite no que vou dizer, isso não é papo de filósofo pirado. Vale a pena meditar sobre a existência. O que é existir? Como podemos saber se algo existe ou não? Essas perguntas me ajudaram muito em minha busca por respostas. A questão da existência à existência e o mistério de estar aqui são temas que mexem muito comigo. Como admirador longínquo da física, lembro-me das aulas do ensino médio, quando o professor dizia que o chão da sala em que pisávamos era feito de alguns dos mesmos átomos que constituíam o corpo de um ser humano vivo. Contudo, aqueles átomos são, como alguns cientistas têm demonstrado, compostos em sua maior parte de nada. As partículas subatômicas dentro daquela minúscula vastidão de nada-se movem a velocidade da luz num campo de probabilidades que podem não ser nem daqui nem de lá e, ainda assim, de ambos. Confuso. Bem-vindo ao mundo da física quântica. Se isso deu nó em sua cabeça, saiba que na minha também. Mas podemos ainda piorar o conceito. Essa realidade atômica me leva a concluir que nós existimos por câncer de partículas infinitesimais velozes se movimentando dentro de uma minúscula vastidão de nada. pode-se ainda teorizar que existam uma infinidade de dimensões menores prontas para serem descobertas ad infinitum e possuidoras de tremenda quantidade de energia compartimentalizada capazes de destruir bilhões de Nagasaki e Hiroshima se forem novamente mal utilizadas. A ideia de Lavoisier Lavoisier considerado o fundador da química moderna tentou resolver o mistério da existência com a frase na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma. Tal enunciado na verdade não é dele mas do poeta latino Titus Lucretius Carus 96 55 a C que se baseou nas ideias do filósofo grego Epicuro 341 272 Hiuro. Embora algumas descobertas mais recentes desmintam essa hipótese Lavoisier quis defender a ideia de um universo eterno confundido com o próprio ser de Deus. Sua proposta era uma espécie de panteísmo químico. Criador e criaturas se misturam numa só substância de encontros e desencontros em que um elemento se uniu com o outro criando moléculas organismos complexos e assim por diante. Numa mistura de espiritualidade e materialismo a proposta evade a questão de existir ou não Deus. Isso parece secundário no organograma Lavoisieriano nossa origem não é do nada pois as substâncias que nos produziram sempre estiveram presentes no universo ainda que não neste formato. logo a morte não será necessariamente o nosso fim assim como o nascimento não foi o nosso começo assim como éramos uma coisa diferente do que nos tornamos depois de nascer continuaremos existindo em outra forma de existência. O problema para mim com essa proposta atraente a muitos materialistas que conheço é o que faço com essa entidade chamada consciência. nesta ótica de continuidade existencial em meio a infinitas transformações o leão que devora no ovilho será o capim que alimenta o rebanho é inevitável saber qual a relação entre mim e minha consciência de mim mesmo somos uma consciência somos o que pensamos somos o que realizamos somos momentos somos uma linguagem que nos permite perceber tudo isso somos átomos um amontoado gigantesco de átomos ou ainda somos apenas uma ilusão desculpem a ironia mas dispenso o consolo que advém dessa ideia materialista imagine num velório alguém consolando o outro e dizendo calma meu amigo sua amada esposa que está neste caixão continuará vivem nossos corações sempre lembraremos seu rosto suas atitudes além disso ela vai continuar existindo por aí ao menos de algum jeito na forma de átomos seu cadáver será consumido por bichos pelo tempo pelo que for mais pequenos pedaços dela passarão adiante na barriga de um verme nojento que irá digeri-lo e transformá-lo em mais matéria átomos para virar outra coisa enxugue pois suas lágrimas e se console com essa versão materialista de consolo ela é muito melhor e mais racional que a estupidez religiosa de céu ressurreição e paraíso afinal de contas somos átomos consciência ou uma mistura inseparável de ambos provocações mentais todas essas provocações anteriores seriam em linhas gerais uma introdução ao conceito e à problemática da existência essa rainha totalitária que chegou sem ser convidada e está aí queimando os neurônios daqueles de mente inquieta que as coisas existem não resta a menor dúvida mas por que existem que ditadura seletiva é essa que permite a existência de algumas coisas e não de outras porque há algo em vez de nada essa última pergunta voltará à baila num capítulo posterior em suma como posso estar certo de que não estou iludido em minha visão do mundo em redor o que é isso que chamamos de realidade e os filósofos chamam de ser por falar em filósofos o assunto da existência tornou-se mais complicado para mim quando entrei em contato com autores como Kierkegaard Schopenhauer Heidegger Sartre e outros que não somente sugerem como me convenceram de que ser e existir não são a mesma coisa daí o título dado no início deste capítulo considerando que eles não são exatamente unânimes na apresentação do tema portanto deixe-me dar uma definição própria partilhada por outros é claro que permitirá maior clareza no uso do conceito partindo do simples para o mais complexo posso ilustrar a distinção entre ser e existir a partir da afirmação de que sou mais que um cachorro isto é o meu ato de ser é mais complexo que o do animal e o do animal é mais complexo que o de uma planta o homem casa pensa escreve domina o animal não o animal por sua vez chora tem medo interage a planta não assim sou mais que um cachorro e o cachorro mais do que a planta porém nenhum de nós eu cachorro e planta existe um mais do que o outro o ser portanto é um princípio ativo atemporal que considera as coisas apenas na sua essência isso é naquilo que a faz ser aquilo que é sem suas características históricas por exemplo o que faz o ser humano ser humano independentemente de sua raça nome nacionalidade crença grau de instrução etc já o existir implica estas últimas características que defini como históricas trata-se portanto de um elemento constantemente atualizado pelo tempo e o espaço ser humano é minha essência meu ser ser brasileiro e cristão fazem parte da minha existência pois posso deixar de ser ambas as coisas e continuo sendo humano independentemente do tempo e do engar posso mudar de nacionalidade e religião mas não posso mudar de humanidade esta estará sempre comigo enquanto viver independentemente do tempo ou do local em que eu esteja agora entenda que ser existir embora não sejam sinônimos são elementos que andam juntos é a junção de ambos que promove nossa realidade histórica se não existissemos não seríamos e vice-versa entenda porém que ao existir nós compomos o mundo preenchemos um lugar no espaço e uma realidade no tempo mas o ser é a nossa peculiaridade aquilo que a despeito de qualquer semelhança nos faz únicos nossa existência está em constante mudança mas nosso ser permanece neste sentido essência é outra palavra que pode substituir o vocábulo ser e a essência que caracteriza nossa primeira identidade ontológica por exemplo uma caneca existe com uma cor e um formato específicos mas o que ela é para que serve por que foi fabricada imediatamente surge a pergunta seguinte o ser existe como por que e de onde surgiu essa existência como tal ou tal ser no caso da caneca a resposta se torna ligeiramente simples fabricaram-na para esse fim no caso do ser humano e do próprio universo a questão é mais delicada principalmente se trabalharmos com a hipótese de um não ser de Deus mas sobre isso falarei num capítulo mais adiante por ora interessam apenas as abordagens introdutórias dos conceitos metafísicos ser ou não ser sei que toda essa conversa de ser e existir traz a memória famosa frase de shakespeare ser ou não ser eis a questão o teatro a popularizou numa cena em que hamlet segura a caveira de oric o falecido bobo da corte e então começa a filosofar na verdade porém os dois atos estão bem distantes um do outro na peça original o enredo como quase toda obra de shakespeare é uma sequência de tragédias assassinatos traições e amores proibidos finalmente é o dilema ético entre o amor e a vingança que leva o personagem a se perguntar pelo ser e o não ser o sentido original da peça portanto seria uma questão moral antes de ser uma questão filosófica vou neste ponto pedir licença aos especialistas para fazer uma releitura metafísica do texto embora originalmente ser e não ser seriam uma opção para hamlet na metafísica isso se torna um falso dilema você pode escolher se continua existindo ou não mas você não pode escolher o seu ser você simplesmente é não há o que fazer quanto a isso a não se atualizar a sua existência deixar por exemplo desistir como um fracassado e me tornar um sujeito bem sucedido mesmo que o crânio de oric pertença a outra cena deixe-me imaginar hamlet refletindo sobre ele ali estava o resto mortal de alguém que fez todo o mundo sorrir ele tinha energia amigos família cometeu erros e acertos e no fim terminou do mesmo modo que todos morto será que tudo acaba assim somos mesmo ou não somos eis a questão estamos aqui por um pouco de tempo e tudo acabou podemos dar asas ao nosso anseio íntimo de viver para sempre uma vida com significado se ao final tudo que resta são ossos em meio a terra sempre acabando assim que adianta agir certo ou errado se no final qualquer soma dará o mesmo resultado afinal o que somos nós a natureza da existência é a primeira regra de conceito do ser é a lei da não contradição uma coisa não pode ser e não será ao mesmo tempo este é um princípio enunciado desde aristóteles apesar de algumas críticas modernas ele ainda me parece bem razoável e condizente com o nosso pensamento e a realidade por exemplo eu sei que uma carga elétrica é uma propriedade que pode ter duas variantes a positiva e a negativa ao mesmo tempo mas note ela não pode ter carga e não ter ao mesmo tempo são coisas bem diferentes uma coisa não pode ser toda vermelha e toda amarela no mesmo instante nunca poderei entender uma contradição ontológica a soma 2 mais 2 igual 9 não é um princípio lógico cognitivo posso até afirmar que 2 mais 2 igual 9 porém não posso entender isso porque o ente não pode ser contraditório o princípio da não contradição é conhecido de maneira natural e espontânea por todos os seres racionais a partir da experiência com o mundo exterior ou seja ele é manifesto por si mesmo a todos até uma criança sabe diferenciar quando sua mãe está aqui e quando não está uma coisa que é evidente não se prova se percebe assim enxergamos a realidade não há outro meio outra coisa que precisamos entender é a natureza do existir como você sabe a maioria dos verbos pode ser transformada em substantivos que dão uma ideia linear da ação por exemplo ele agenda pode virar ele é um agente ele teme ele é um temente é o verbo ser como transformar a frase ele é numa forma substantivada simples ele é ente isto é aquele que está sendo assim todas as coisas que existem são seres e entes a pedra é um ser o cachorro é um ser eu sou um ser no entanto essa noção de ser e de ente não é uma noção genérica tudo é radicalmente um ente e um ser mas as coisas não são iguais a pedra é um ser inanimado o cachorro é um ser animal e eu um ser humano uma forma adicional de se referir ao ente sem nenhuma atualização existencial é chamá-lo de substância do latim subjectum isto é o que está por baixo sustentando o ser trata-se de uma realidade cuja essência e natureza competem ao ser em si e não a outro em outras palavras é aquilo que garante que eu seja eu e não você sou único no universo não há outro de mim mesmo o clone seria alguém com o meu DNA mas não seria eu nesta substância essência ou ser assentam-se os acidentes que dão forma ao ato de existir acidentes seriam minha cor que pode ser mudada minhas células que se renovam periodicamente minha inteligência que pode ser desenvolvida ou atrofiada meu biótipo que pode engordar ou emagrecer é na substância que se assentam os acidentes e juntos eles adquirem a forma e a visibilidade material do ser preste atenção e veja-se não é assim mesmo a cor é um acidente certo o acidente não existe senão na substância logo não existe o azul existem coisas azuladas uma tinta uma luz um elemento colorido não obstante são os acidentes em conjunto com a substância que tornam o ser visível a substância não pode ser vista diretamente nem analisada empiricamente ela é um dado da mente reconhecida pela inteligência e não pelos sentidos posso tocar nos acidentes que estão na substância mas não nela apenas deixe-me transformar isso numa parábola para facilitar o assunto para você a mulher que não se conhecia conta-se que uma mulher sonhou certa vez que havia morrido no dia do juízo havia uma longa fila diante de Deus e seu nome estava numa interminável lista de chamada dona fulana de tal chamou com tom forte um arauto juiz ela se aproxima do grande Deus e ouve o poderoso lhe perguntar quem é você sou a mulher do prefeito respondeu ela perguntei quem é você não com quem está casada sou a mãe de quatro filhos e um deles já é médico perguntei quem é você não quantos filhos tem sou a professora da escola perguntei quem é você não qual sua profissão e foi assim sucessivamente qualquer resposta que ela desse parecia não está respondendo satisfatoriamente a pergunta divina quem é você sou católica perguntei quem é você não qual a sua religião sou uma pessoa que vai sempre à missa ajuda os pobres e participa de um coro beneficente perguntei quem é você não que boas ações você prática é evidente que ela não conseguiu ser aprovada e acordou com a desesperada sentença de condenação então depois de ter passado o susto do pesadelo a mulher se levantou e tomou a decisão de investigar quem de fato ela era essa ilustração até que lembra o diálogo de Alice com a lagarta em Alice no País das Maravilhas ambas a seu modo tinham dificuldade de dizer quem eram por causa das mudanças que sofriam assim se dá com nossa essência falamos coisas acerca dos nossos acidentes mas não temos como falar de nossa essência até mesmo a matéria se constitui algo seguindo uma forma existe no entanto algo além disso e a prova maior é que os acidentes mudam atualizam e continuamos existindo a despeito disso posso por exemplo mudar todas as células de meu corpo de modo que o rosto a pele o tamanho e toda minha materialidade atual não sejam os mesmos de quando eu tinha cinco anos de idade ainda assim eu continuo sendo eu somos seres incrivelmente indissociáveis eu particularmente creio no ser humano como indivíduo isto é como ser não divisível mesmo assim o grande mistério é que para lembrar a parábola acima não temos acesso ao que as coisas são em si mesmas mas apenas a aparência que conseguimos captar e pensar a única vantagem que me permite ter algumas certezas da realidade é como dizia Kant o fato de que nós seres humanos a despeito da subjetividade possuímos os mesmos padrões básicos de pensamento só discordo quando ele contraditoriamente relativiza essa vantagem talvez para fugir do conceito tradicional de Deus afirmando que nossos conceitos metafísicos não são a estrutura real do universo mas as estruturas da nossa razão e o modo como ela opera e tenta entender o mundo a meu ver se há padrão há desígnio e se há desígnio há uma mente inteligente por detrás do processo mas ainda é cedo para entrar nesse assunto por ora hasta dizer que a metafísica como o próprio nome diz impele o pensamento para além da física demandando uma realidade além daquela simplesmente observável como conhecer a realidade sei que essa dificuldade ou impossibilidade de predicar sobre a essência das coisas gera grandes dificuldades por isso Gorgias já no quinto século a euro levantava a bandeira antiontológica negando a realidade do ser o ente dizia ele não existe mas mesmo que existisse não poderia ser conhecido e mesmo que fosse conhecido esse conhecimento não poderia ser transmitido por meio da linguagem a conclusão no entanto de Gorgias apesar de não ontológica e antimetafísica soa mais convincente que a de Kant a despeito de sua concepção trágica da realidade em que a linguagem não evoca senão as aparências ele reabilitou as expressões humanas ao afirmar a identidade entre o real e a manifestação a gramática pode não dar conta da realidade mas dentro do seu escopo semântico ela faz o seu melhor de modo que a aparência termina se tornando legítima para Gorgias é impossível superar o fato de que a realidade está dilacerada pelas contradições e pela regionalidade cada povo chama as coisas a partir do idioma que possui contudo é possível através da linguagem nomeadamente a poesia e a arte efetuar esse encontro com o real ainda que de forma provisória portanto o papel da poesia seria criar a ilusão mas uma ilusão desejável e boa só esta criaria a coerência mental a que Gorgias chama de justiça e sabedoria particularmente não posso endossar tudo o que Gorgias diz mas sou inclinado a reconhecer os limites e dubiedades da linguagem humana aliás o que são os idiomas se não convenções semióticas chamar uma maçã de maçã é mera conveniência humana e regional não houve nenhuma revelação celestial dizendo que esse seria o nome daquela fruta e todos os demais apple manzana pomo apel seria um erro nem um título atribuído pode ser considerado parte essencial de um ser logo existe um abismo intransponível entre realidade e linguagem como aliás expressou o poeta australiano Leis Murray sobre o significado da existência tudo exceto a linguagem sabe o sentido da existência árvores planetas rio tempo não sabem nada além disso expressam isso momento após momento como o universo mesmo esse tolo desse corpo vive isso em parte e teria completa dignidade nisso não fosse pela liberdade ignorante dessa minha mente que fala limites semânticos em que pesem as imprecisões dubiedades e limites da linguagem ela é a túnica forma que temos de interagir com nossas emoções e o mundo exterior ainda que por meios semióticos é impossível haver pensamento reflexivo sem uma linguagem para expressá-lo ou mesmo para dar-lhe forma em nossa mente é absurdo dizer que no processo evolutivo um antecedeu outro predicados da linguagem seja como for a linguagem humana nos permite predicar sobre as coisas por três vias possíveis lembrando é claro que predicar é dizer algo acerca de um sujeito univocidade o que digo de um vale integralmente para o outro por exemplo a macieira é uma árvore frutífera a pereira é uma árvore frutífera o adjetivo de uma serve igualmente para a outra equivocidade o que digo de um não serve definitivamente para o outro exemplo fiquei tocado ao ver um homem cego e seu cão a beata saiu correndo pois cria que o sujeito estava possuído pelo cão o sentido de cão é claro tem um significado bem distinto do primeiro para o segundo caso pelo que não podem ser em nada comparados um com o outro embora se trate do mesmo vocábulo analogia é um meio termo entre os anteriores o que digo de uma coisa pode ilustrar mas não repetir em essência o que significaria o ser do outro não é unívoco nem equívoco é análogo trata-se de realidades que se assemelham no ser pois estão aí mas se desassemelham na essência e no modo de ser posso antecipar que caso haja alguma chance de existir um deus nos moldes exigidos pela ontologia do universo o único discurso que se poderia fazer dele seria por analogia mas isso também é assunto para mais adiante por hora basta dizer que o homem que pergunta que questiona o que é a essência descobre que sua dúvida é uma faca de dois gumes ela mostra por um lado a fragilidade da linguagem humana para descrever precisamente a realidade por outro aponta a possibilidade de existir algo além daquilo meramente perceptível e provisoriamente conceituado Heidegger ao comentar esse fenômeno dizia que o ser questionador e suas perguntas entram numa relação nada óbvia ora não seria exatamente essa marca de nossa humanidade propor instintivamente a pergunta pelo sentido do ser foi aliás a capacidade de pensar e perguntar que fez com que Descartes imerso numa montanha de dúvidas conseguisse um filete de luz para fundamentar o conhecimento humano em bases sólidas e seguras para tanto elevou a dúvida à potência máxima utilizando o ceticismo como método sem contudo assumir posição cética ele questionou todo e qualquer conhecimento aceito como correto e verdadeiro duvidou até mesmo da certeza de que o outro que estava à sua frente fosse de fato real e se estivesse apenas dentro de um sonho e as imagens que via fossem uma projeção de sua mente alguns brincam que ele antecipou o enredo de Matrix havia porém algo que Descartes não poderia questionar ainda que tudo em redor fosse uma ilusão para que essa ilusão existisse em sua mente ele mesmo deveria existir em algum lugar projetando o ilusório assim sua capacidade de pensar e questionar era a prova de que pelo menos ele existia posso duvidar de tudo conclui a ele mas não posso duvidar de minha existência cogito ergo sum penso logo existo ou dubito ergo cogito ergo sum duvido logo penso logo existo obrigado Descartes por nos ensinar que das dúvidas pode surgir uma certeza unicórnios e cavalos falta ainda um detalhe para fechar este capítulo como diferenciar o real do ilusório como saber que cavalos existem e unicórnios não que o átomo é uma realidade e Deus uma ilusão qual é o critério da existência e da não existência essas e outras perguntas feitas nesta sessão serão importantes para a hipótese da existência ou não de Deus digo isso porque há afirmações religiosas que se não forem bem molduradas poderão ser facilmente refutadas por exemplo dizer que Deus existe porque sua existência é uma necessidade precisamos dele para que nossa vida tenha sentido não leva muito adiante existe uma diferença entre real e ideal um médico na zona de conflito poderia dizer que para salvar o soldado ferido precisaria transportá-lo de algum modo para um hospital em menos de 30 minutos porém pelo menos naquela situação tal necessidade não faz do objeto uma realidade se tal episódio ocorresse na Roma Antiga nenhum tipo de helicóptero ou ambulância existiria para atender a situação de emergência a necessidade pode pressupor a realidade não necessariamente demandá-la outro exemplo se eu conceber em minha mente o projeto de um novo livro tal exercício mental aponta apenas para um ser em potencial o ser do que se projeta no caso o novo livro só virá existir quando for publicado esse aliás é um dos sentidos que usamos para distinguir o ser do existir real é diferente de potencial mas alguém pode sugerir a existência potencial do livro já não é um tipo de realidade neste caso haveria diferentes tipos existência ou é possível ter um ser e mesmo assim não existir e ser real é o mesmo que ser verdadeiro quando afirmo que algo é falso estou necessariamente dizendo que aquilo não existe deixe-me começar aludindo mais uma vez ao clássico filme Matrix e outro parecido chamado a origem estrelado por Leonardo DiCaprio já há muitos anos ambos foram lançados no cinema o primeiro em 1999 o outro em 2010 contudo ainda são muito conhecidos do grande público pois bem o Matrix traz como enredo a existência de um mundo real extremamente cruel controlado por máquinas em que seres humanos são mantidos inertes dormindo numa bolha sobrevivendo vegetativamente como se fossem plantas um programa operacional monumental o Matrix cultiva seres humanos para extrair deles energia suficiente para se manter atuante como inteligência artificial dominante em troca os seres humanos recebem os estímulos cerebrais como se vivessem normalmente mas estão todos presos numa realidade virtual fora da mente na verdade todos vegetam nada daquilo que veem sentem ou vivem incluindo nascer e morrer está realmente acontecendo o outro filme A Origem tem uma proposta distinta porém metafisicamente semelhante o enredo todo é montado na ideia de intervenção de uma droga capaz não de retirar uma informação mas de implantar um pensamento na mente das pessoas assim elas começam a sonhar com aquilo que foi implantado nelas e claro que há toda uma luta do inconsciente montando e desmontando estruturas o fato é que a percepção da realidade fica à mercê de uma experiência ilusória e o mais agravante os sonhos tem camadas sonho abaixo de sonho deste modo Kobe o personagem principal e seus colaboradores conseguem viajar entre as camadas de sonho basicamente é como se os indivíduos sonhassem enquanto estavam sonhando assim as ilusões da mente seriam como andares de um edifício sendo os de baixo os mais próximos do inconsciente enquanto sonhamos no primeiro andar que estamos curtindo uma praia podemos no térreo sonhar ao mesmo tempo que estamos numa cena de guerra o enredo do filme elabora então o modo de atingir os lugares mais secretos da mente humana podendo arquitetar um falso mundo cheio de objetos impossíveis no final o filme deixa o telespectador no suspense de saber se o próprio Kobe invasor de sonhos não está Nia ele mesmo preso num mundo virtual isso me lembra muito do aforismo retórico de Edgar Allan Poe é tudo isso que vemos e parecemos nada além de um sonho dentro de um sonho como você pode ver ambos os filmes são de ficção científica que remetem a questões metafísicas como as que acabamos de apresentar não são necessariamente iguais mas análogos às percepções filosóficas levantadas por Descartes antes dele por Platão quando este apresentou o seu mito da caverna ali na parábola do discípulo de Sócrates estaria o engano de vidas aprisionadas diante de sombras ilusórias frutos de um mundo de aparências dominado pela predominância da percepção sensível porém equivocada das coisas enfim fala-se do conflito entre o imaginário e o real na cabeça dos indivíduos teoria da existência para não complicar mais o assunto com excessiva lista de perguntas uma acaba puxando outra vamos definir uma teoria da existência o que seria necessário para configurar algo como existente de novo outra pergunta existem diferentes teorias sobre o que é a existência em si mesma seria muito complicado expor cada uma delas assim vou apresentar alguns critérios gerais que a meu ver respondem razoavelmente bem a questão e deixar com você a decisão pessoal sobre o assunto em primeiro lugar precisamos definir o grau e a temporalidade do ser por exemplo um livro idealizado existe enquanto potência mas não existe em ato ele ainda não foi publicado assim ele não está na mesma forma de existência de um best-seller há anos vendido nas livrarias nesta mesma hierarquia existencial posso dizer que o livro potencial existe mais do que o manuscrito x queimado na destruição de Constantinopla porque o primeiro já cumpriu sua existência factual e não pode mais ser recomposto virou cinzas este segundo porém pode se tornar realidade e permanecer por muito tempo precisamos igualmente ser consistentes em explicar o que poderia ou não ter existido e com o que poderá um dia vir a existir que critérios usaremos para dar limites à possibilidade daquilo que não vemos pode ser a lógica do desconhecido os romanos do tempo de Nero não imaginavam a existência das ondas gravitacionais ou pode ser a lógica da intuição a quarta dimensão que ninguém vê aqui temos também de lidar com o delicado assunto das possibilidades como saber que o unicórnio não existe e nunca existiu em lugar algum não se pode ignorar essa questão a não ser sob o risco de negar algo apenas pela limitação do conhecimento por outro lado não se pode dar asas a ela ao ponto de possibilitar qualquer devaneio ou incoerência sei que o critério de devaneio incoerência também é bastante humano e portanto sujeito ao julgamento da história para os europeus era um devaneio de Colombo a busca por novas terras e hoje sabemos que ele estava certo e a maioria errada é curioso como a história está repleta de pessoas que especulam ideias consideradas bizarras que anos depois acabam se tornando verdades científicas mesmo reconhecendo esta realidade prefiro me apegar aos critérios lógicos embora com parcimônia pois quero ser racional mas não racionalista dizendo isso de forma metafórica sei que médicos erram mas cair nas mãos de um médico especialista ainda é mais seguro que nas mãos de um curandeiro um carro com travas pode ser roubado mas dá mais trabalho para o ladrão e é justamente por isso que travo as portas depois que estaciono o que eu quis dizer com esses exemplos é que considerando que minha mente embora falível é o melhor critério que tenho para interagir com a realidade não posso me abster de uma lógica mental que conduza meu raciocínio caso contrário posso cair na falácia do tudo é válido e isso não me leva a lugar algum não posso trabalhar com absurdos mentais que neguem a lei da não contradição jamais chegarei ao suíndo sempre para o norte há um trecho de camus em diálogo imaginário com Kierkegaard que resume bem meu sentimento neste sentido Kierkegaard pode gritar avisar se o homem não tivesse uma consciência etena se no fundo de todas as coisas só tivesse um poder selvagem e fervente produzindo todas as coisas o grande e o fútil no turbilhão de paixões obscuras se o vazio sem fundo que nada pode preencher se ocultasse sobre as coisas o que seria então a vida se não o desespero este grito não pode deter o homem absurdo buscar o que é verdadeiro não é buscar o que é desejável se, para fugir da pergunta angustiante o que seria então a vida é preciso se alimentar como o asno das rosas da ilusão antes que se resignar a mentir o espírito absurdo prefere adotar sem tremor a resposta de Kierkegaard desespero afinal uma alma determinada sempre acaba se saindo bem sei que pareceria mais sensato como crente eu ficar com o salto de fé kierkegaardiano e não com o absurdo de Camus mas não posso me esquecer ao ler a proposta de Kierkegaard de que não tenho como saltar se não houver uma plataforma debaixo dos meus pés o salto pode até ser no escuro mas a base que o permite tem de ser sólida e visível por isso neste aspecto prefiro o pensamento absurdo camusiano a esperança que vem da intuição sim sou assumidamente um ser absurdo que não se detém diante do desafio nem se alimenta de ilusões para enfrentar a realidade como você deve estar notando traço meus pensamentos como um queijo feito de várias vacas não consigo me ater a um livro só sou do seguinte tipo para citar livremente Tomás de Aquino temo o homem de um livro só Timéu hominem um News Libri talvez seja ainda cedo para revelar isso a você mas não consigo por tudo que li meditei imaginei conceituar a descrença se não como uma fórmula para o desespero talvez isso decorra pelo menos em parte do encontro que tive com esses vários autores não vejo sinceramente como possuir a menor margem para determinadas esperanças existenciais se não na crença pelo menos aquela intuitiva de que existe uma realidade metafísica existe um conflito entre minha sede existencial e a realidade em redor uma deseja a imortalidade a felicidade eterna e de todos a outra me mostra a contingência o fracasso certeiro no fim da carreira afinal até o mais bem sucedido dos homens morre e perde entes queridos não há repito como ter esperanças existenciais sem algum tipo de crença espiritual para ampará-las quando digo esperança existencial não estou me referindo a melhorias sociais consciência ecológica libertação dos oprimidos ou igualdade de direitos essas são esperanças circunstanciais que tem um limite aquém daquela vontade da existência estou falando daquela sede do baile que não acaba mais parafraseando a música The Road Goes On Forever de Robert A. King estou à procura da estrada que segue para sempre ouro a festa que nunca termina ou seja somos seres com necessidade real e ontológica de buscar algo além dessa existência a questão portanto é essa realidade que almejo existe se é um devaneio de onde ela vem se Deus é uma ilusão por que nascemos iludidos contra sensos conceituais muitos insistem numa exposição de certos elementos de teorização existencial que a mim ver são contraditórios em si por isso dão um pouco valor argumentativo à existência ou não de um ser alguns materialistas radicais por exemplo disseram certa vez que o critério da existência é estar localizado num tempo e num espaço específico sendo assim Deus que para os cristãos seria onisciente a supratemporal não poderia existir pois estaria ontologicamente fora do tempo e do espaço mas espere um pouco se a existência se resume a uma localização espaço-temporal então o próprio tempo e o espaço seriam uma incoerência pois eles não podem existir em si mesmos o espaço não pode conter o próprio espaço nem o tempo o próprio tempo logo tudo é uma ilusão por outro lado se tudo é uma ilusão é preciso haver uma mente que produz a ilusão e seja iludida por ela e essa mente estaria onde e quando vê-se novamente a noção de ser tempo e espaço a discussão portanto volta a estaca zero e caímos num círculo vicioso prefiro ser mais simples e admitir que a existência não pode ser medida por apenas um critério porque as coisas se encontram no ser mas se diferenciam na existência pois nem tudo existe do mesmo modo porém uma coisa é certa a existência real de algo deve produzir diferença real no mundo e na percepção além disso ela deve existir em si mesma para fazer tal diferença portanto a teoria da existência não pode violar as leis fundamentais da lógica identidade p igual dizer não contradição p não pode ser ao mesmo tempo z e terceiro excluído p verdadeiro ou falso não pode ser os dois é importante também falar do modo de existência de uma excelência ontológica que Quentin Smith fazendo alusão a plantinga chama de santidade metafísica sugiro também chamá-la de existência mãe ou existência genitora pois todas as demais existências têm de partir dela deixe-me explicar isso melhor para você se o que existe refiro-me a tudo que está em redor tempo espaço e as coisas que eles contém um dia começou preciso de uma causa para o seu começo do contrário ele não tem sentido não dá para falar de um tiro sem um atirador de uma jogada sem um jogador ações pressupõem sujeitos e o começo da existência foi uma ocorrência ativa mas calma não estou dizendo que isso prova que Deus é o criador de tudo não vamos dar ao argumento força maior do que ele possui estou apenas refletindo a realidade lógica de que uma existência com começo implica outra existência anterior sem começo que a justifique caso contrário cairei num infinito retrocesso e mais à frente veremos que ele é uma impossibilidade ontológica coisas não surgem do nada afirmação do nada nada se faz será mais bem explorada num capítulo adiante porém preciso agora lançar a mão deste conceito lógico para estabelecer outro ponto de minha argumentação minha questão reside por mais paradoxal que pareça sobre a natureza e a existência do nada quando digo nada refiro-me ao notímenes do inglês termo de tradução impossível mas que significaria algo como nada absoluto a ausência de qualquer coisa que seja o vazio completo sei que muitos exemplos de Kant poderiam achar perda de tempo um pseudo problema mas não creio que seja ainda que o nada como acentuou Bergson seja uma categoria mental inconcebível e inconsistente o debruçar da mente sobre o mistério do existir evoca por contraponto vislumbre do não existir porém a invocação serve apenas para concluir que realmente o nada absoluto simplesmente não pode existir para isso vale-me das críticas feitas pelo já citado Bergson em companhia de outros como Kamap Munitz e Wilson sobre o conceito físico e filosófico que às vezes se dá ao nada a fim de torná-lo algo e justificar sua existência todos esses autores a seu modo entendem que o conceito de nada isto é da não existência de qualquer coisa é internamente inconsistente a existência de algo o mundo por exemplo não requer explanação porque não é contingente ou seja ela não ocorre por acaso ou de maneira acidental sempre haverá fatores prévios que precipitam os acontecimentos assim é impossível conceber uma imagem mental de aniquilação total a qualquer tipo de existência a partir do momento que algo surge o nada absoluto se torna uma incommunhência seguindo a linguagem do Principia Matemática de Viteada e Bertrand Russell Wilson formula a questão desta maneira o universo existe assim como há existe um x tal que x é idêntico a si mesmo essa realidade não pode ser falseável pois é impossível falsear a realidade de que existe algo em vez de nada afinal se há algo a ser observável ainda que ilusório ou alguém que observe a não existência já está por si comprometida é claro que as argumentações dadas por esses autores vão muito além do que resumir nestas poucas palavras também devo admitir que pelo menos Munides não assume uma resposta ateísta para a questão do porquê de um mundo observado existir afinal para ele está é uma questão misteriosa inevitável porém irrespondível contudo isto para mim é irrelevante num primeiro momento o argumento não permite dizer o mundo existe porque Deus criou não meu ponto aqui é o seguinte quer Deus exista ou não nada pode haver além dos limites da existência e a realidade da existência anula o princípio de um nada absoluto a única coisa que eu acrescentaria é uma nota de advertência aos idealistas que pretendem reduzir tudo ao ser conhecido eles não percebem que para isso eles precisariam primeiro estabelecer o ser do conhecimento o que obviamente aponta para um ser prévio ou além do descortinado caso contrário toda descrição pode cair num milismo radical por outro lado o realismo clássico também erra quando concebe o conhecimento como uma propriedade função restrita ao ser já existente nós humanos persistimos numa eterna busca do ser e de nós mesmos e anular possibilidades fronteiriças seria agir como se a busca houvesse chegado ao seu limite final é muito provocativo o contraste que Vitor Hugo faz no musical Leis Misérables entre a negação e a afirmação universal todas as estradas estão bloqueadas a uma filosofia que insiste em reduzir tudo a palavra não para o não há apenas uma resposta que é o sim o niilismo não tem qualquer substância não existe tal coisa como um nada absoluto tudo é algo nada é nada as afirmações mais que o pão são a necessidade vital da humanidade tal debate se tornará ainda mais interessante quando dialogarmos sobre os comércios do universo por hora quero oferecer apenas uma introdução ao problema de acordo com Mário Novello um dos maiores cosmólogos da atualidade o mistério da existência associado ao tema das origens do universo é, sem dúvida o maior objeto que a ciência pode tratar o que havia antes do cosmos essa é a questão para dizer que não havia nada devo entender que estou me referindo ao nada absoluto certo não estou me referindo ao vácuo nem ao vazio que são propriedades distintas do notígnis o vácuo é um espaço não preenchido por qualquer matéria mas que pode conter campos elétricos pseudomagnéticos gravitacionais luz radiação etc pode também ser atravessado por partículas não materiais mediadoras das interações o vácuo possui energia e suas flutuações quânticas podem dar origem à produção de pares de partícula e antipartícula o vazio seria um espaço em que não houvesse sequer matéria campos não gravitacionais ou radiação mas no vazio haveria ainda o espaço isto é a capacidade de caber algo ainda que não houvesse nenhum objeto para preenchê-lo todo o espaço mesmo que não contenha matéria é preenchido por campo gravitacional o nada absoluto é distinto disto nele não existe o espaço isto é não há coisa alguma nem um lugar vazio para caber algo não existem leis físicas que possibilitem o surgimento de nada nem gravidade conservação de energia aumento de entropia ou mesmo a própria passagem do tempo sendo o espaço o conjunto dos lugares isto é das possibilidades de localização sua inexistência implica a impossibilidade de conter qualquer coisa ou seja não se pode estar no nada o nada é pois um não lugar um não ser se no princípio era o nada por que hoje existe um algo um conto para ilustrar tomo licença para citar textualmente uma ilustração muito oportuna infelizmente anônima que encontrei numa rede social ela mostrará de modo muito didático porque o nada absoluto é uma impossibilidade lógica imagine que você tem um quarto muito grande ele está completamente isolado de tudo e é quase do tamanho de um campo de futebol o quarto está trancado permanentemente não tem portas nem janelas e nenhum buraco em suas paredes dentro do quarto não há nada um nada absoluto nenhuma partícula sequer não há não há poeira não há luz é um quarto selado cujo interior está na total escuridão bem você pensa é se eu tentar criar uma fagulha dentro do quarto então haveria luz nele por um rápido momento e isso já transformaria o nada absoluto em alguma coisa sim mas você está fora do quarto então isso não seria possível então você diz e se eu tentar teletransportar algo para dentro do quarto como faziam naquele desenho animado Jetsons ou no jornada nas estrelas mais uma vez isso não seria possível porque você estaria usando coisas que estão do lado de fora do quarto aqui está novamente o dilema você deve colocar alguma coisa dentro do quarto usando somente o que está dentro do quarto só que nesse caso dentro do quarto não há nada bem você diz talvez uma pequenina partícula em algum tempo possa surgir dentro do quarto existem três problemas com essa teoria primeiro o tempo por si só não faz nada as coisas acontecem no decorrer do tempo mas não é o tempo que faz que elas aconteçam por exemplo só esperar 15 minutos para assar biscoitos não vai dar em nada não são os 15 minutos que irão assá a luz e sim o calor do forno se você deixar os biscoitos sobre o balcão por 15 minutos eles não irão assar sozinhos na nossa ilustração temos um quarto completamente isolado com nada absoluto dentro esperar 15 minutos não irá mudar de maneira nenhuma a situação bem você diz e se esperarmos longos períodos de tempo um longo período de tempo é simplesmente um amontoado de segmentos de 15 minutos colocados juntos se você esperasse por um longo período de tempo com seus biscoitos em cima do balcão iria o tempo assá-los o segundo problema este porque algo iria simplesmente surgir é necessária uma razão para isso acontecer já que só existe o nada absoluto dentro do quarto o que impediria que tudo continuasse como está no nada sabe-se que não existe nada que faça as coisas surgirem sem razões visto que as razões tem de vir do interior do quarto bem você diz será que uma minúscula partícula não teria mais chances de se materializar do que algo grande como uma bola de futebol isso revela o terceiro problema tamanho assim como o tempo tamanho é algo abstrato e relativo imagine que temos três bolas de futebol variando de tamanho uma tem 3 metros de diâmetro outra tem um metro e outra é do tamanho normal qual delas é mais provável de aparecer mesma probabilidade para todas as três o tamanho não importa a questão não é o tamanho a questão é pode alguma bola de beisebol de qualquer tamanho simplesmente aparecer dentro do nosso quarto selado e vazio se você acha que nem a menor delas poderia simplesmente aparecer dentro do quarto não importa quanto tempo passasse então você poderia concluir que o mesmo valeria para um átomo tamanho não é a probabilidade de uma partícula minúscula surgir sem motivo algum não é diferente de uma geladeira se materializar sem causa alguma agora vamos esticar literalmente a nossa ilustração adiante vamos pegar o nosso grande quarto escuro e tirar suas paredes do lugar vamos ampliar o quarto em todas as direções infinitamente agora não existe nada do lado de fora do quarto porque o quarto é tudo que existe não há poeira não há partículas de nenhum tipo não há não há elementos não há moléculas ele é o nada absoluto de fato podemos chamá-lo de nada absoluto mais uma pergunta se realmente há trilhões de anos existisse o nada absoluto não existiria hoje também o nada absoluto a resposta é sim visto que qualquer coisa não importa quão pequena não pode surgir sem razões do nada absoluto o que isso nos diz resposta o nada absoluto nunca existiu por que porque se o nada absoluto alguma vez existiu ainda hoje existiria se o nada absoluto tivesse existido não haveria nada além dele que causasse a existência das coisas porém alguma coisa existe na verdade muitas coisas existem você por exemplo é algo que existe algo de muita importância por essa razão você é prova de que o nada absoluto nunca existiu agora se o nada absoluto nunca existiu isso significa que sempre houve um tempo em que pelo menos alguma coisa sempre existiu o que seria esse alguma coisa propriedades da existência genitora pois bem o modo de existência da excelência metafísica ou existência genitora é a realidade de alguma coisa que seja possuidor inegociável das propriedades de permanência independência necessidade lógica indispensabilidade e reflexividade esses elementos estão para a existência como jogadores estão para o jogo não é apenas um deles mas o conjunto de todos que perfaz o time um jogador sozinho é apenas um elemento solitário uma propriedade destituída das outras não pode sozinha evidenciar a existência de um ente vamos então começar pela permanência a existência por excelência não precisa ser definida como a temporal embora ela exista antes do tempo que conhecemos mas unitemporal ou seja ela existe necessariamente em cada presente temporal mas ao mesmo tempo não está circunscrita a ele veja como o tempo mensurável que conhecemos é apenas uma potencialidade de elementos passageiros que em realidade acabam não existindo falamos de passado presente futuro certo pois bem o passado já não existe porque passou o presente como não para está inconstante processo e a cada fração de segundo ele se transforma em passado logo sua existência não pode ser sensorialmente testemunhada é como se ele também não existisse o futuro para completar as dimensões sensorialmente perceptíveis também não existe porque ainda não chegou assim estamos falando de um princípio existencial que demanda uma eternidade que existe sempre e constantemente no presente externo o agora em vigor tudo mais isto é aquilo que existe contingentemente em alguns momentos e em outros não definitivamente não condiz com essa realidade que estamos descrevendo a segunda propriedade da existência genitora é a independência já me referi rapidamente a ela ao mencionar sua não circunscrição ao tempo o que não faz dele é temporal em linhas gerais isso quer dizer que tal existência não depende de nenhuma outra existência contingente ela existe por si mesma por ser eterna ela não é derivada por nenhuma outra nem dependente de nada externo ao seu próprio ato de ser vamos pensar na teoria dos multiversos da qual eu mesmo sou incrédulo alguns autores ateus como veremos mais à frente se agarram a essa ideia de que existem infinitos universos para resolver a questão causal da nossa própria existência ou seja eles dizem que nosso universo é filho de outro universo se assim fosse esse universo que nos gerou seria excelente em relação ao nosso e para isso teria de ter existência independente de nós pois nos gerou contudo não teria independência em si mesmo pois seria gerado por outro e assim por diante novamente para não cair no absurdo do retrocesso infinito minha mente é obrigada a intuir e enunciar uma existência totalmente absoluta isto é completamente solta e independente de todas as demais coisas que existem as outras dependem dela mas ela não depende de nada nem ninguém como dissemos anteriormente a sistematização dessa realidade genitora é um ato da intuição racional não é algo que possa ser mensurado em laboratório nascemos com uma pré-compreensão do infinito mesmo que nenhum de nós o tenhamos experimentado é como se o nosso inconsciente fosse um antivírus programado de fábrica para detectar ameaças no computador assim que instalado ele começa automaticamente a fazer a varredura nunca antes ele viu qualquer vírus cibemético não houve simulações mas seu programa age como se eles realmente existissem e começa a buscar arquivos suspeitos sei que alguns acharão absurda a comparação considerando que somos humanos e estou falando de um antivírus contudo o paralelo não é exclusivamente meu são vários os cientistas que comparam a mente humana a uma máquina pré-programada de fábrica para agir dessa e daquela maneira a diferença é que o que a máquina faz automaticamente nós fazemos instintivamente assim poderíamos dizer que a existência genitora tem de ser uma necessidade lógica não pode ser uma convenção acadêmica ou elemento cultural sem ela estamos lidando com a impossibilidade lógica de existir logo ainda que eu falasse de multiversos essa realidade teria de estar presente em todos eles pois são contingentes e demandariam uma causa superior a eles mesmos que tornaria possível sua existência com isso em mente posso passar para a quarta propriedade da existência genitora por excelência ela tem de ser indispensável para a existência de tudo que está fora dela o contrário disso é a existência localizada algumas coisas dependem dela para surgir mas não tudo em redor e mesmo o que surge não depende dela para continuar existindo é como um pai sem o qual não haveria o filho mas ele não é responsável único pela criança muito menos pelas coisas que existem fora daquela criança a árvore o sol outras crianças além disso a criança uma vez nascida pode continuar sua existência mesmo que o pai seja exterminado o que temos portanto é uma existência semi-supréful pois gera algo porém não sozinha mas não pode gerar o todo nem ser mantenedor a cínico a não da existência do que gerou finalmente a reflexividade que é um retorno ao argumento inicial é a realidade do existente supremo não sendo não é outra coisa que não a existência da própria existência mas para que as demais existências pontuadas por um início tenham sua razão de existir esse existente supremo tem de ter uma realidade existencial não comparável aos demais seres contingentes e consequentes pois ele por ser acima de tudo inclusive do princípio temporal não demanda a causa que dê razão de seu existir ele para mim seria o único elemento capaz de preencher aquela questão existencial misteriosa inevitável porém irrespondível de que falou Munitz ele não pode ser o próprio universo pois causou o surgimento deste tem de ser onipresente pois produziu o espaço logo não é circunscrito por elementos espaciais tem de ser eterno pois antecede o surgimento do tempo e finalmente lógico pois causou a informação e o pensamento se quiser chamar esse ser de Deus ou por qualquer outro nome fique à vontade por enquanto os títulos são apenas um jogo de palavras o que importa é acertar a existência desse entoexistente supremo necessário para justificar a existência da existência não é por menos que ao lidar com esse problema Munitz admitiu minha cabeça dói quando penso demais sobre a existência eu acrescentaria meu coração palpita quando falo sobre ela sabe por que a existência aponta a possibilidade de busca talvez não seja esse o caminho mas só saberei quando chegar lá por isso a pergunta que encerra este capítulo seria se apontar para o universo a antena dessas propriedades necessárias à existência encontrarei eco para meu pedido de resposta existe algum princípio absolutamente transcendental que possa corresponder a estas propriedades achar a resposta para isso significa achar finalmente a razão para uma possibilidade de Deus capítulo 22 alguém lá em cima de vez em quando eu me lembro de um curioso sonho que tive em minha infância este realmente deve ter sido um episódio semiótico que mexeu muito com o meu inconsciente porque não é comum nos lembrarmos dos sonhos depois que acordamos ainda mais um sonho tido décadas atrás eu deveria ter menos de cinco anos de idade pois me recordo que isso ocorreu antes de começar a frequentar a escola primária de meu bairro pois bem no sonho estava em minha casa quando começaram a cair pedras no quintal uma verdadeira chuva de pedras quando saí para ver o que era aquilo uma senhora que não me recordo quem foi apontava para o céu e me dizia que Deus estava voltando por isso choviam pedras a cena a seguir ainda me é bastante nítida eu olhava para o alto e vi a silhueta acinzentada de alguém no meio das nuvens de chuva erguendo várias vezes os braços como se estivesse regendo uma orquestra sem querer entrar em qualquer mérito místico espiritual ou psicológico da questão deixe-me dizer que aquela foi uma experiência muito agradável cito-a aqui somente para introduzir um encontro imaginário entre a criança que fui e o adulto que me tomei na infância as coisas tendem a ser mais simples e concretas em relação à experiência religiosa na fantasia da época eu pensava que se houvesse um meio de construir um foguete de cacarecos igual ao do Visconde de sabugosa personagem infantil de Monteiro Lobato eu poderia subir até as nuvens e pousar nelas para mim elas seriam sólidas o bastante para aguentar o meu peso e de meu foguete uma vez lá era só gritar pelo nome de Deus que ele em pessoa ou santo qualquer apareceriam para conversar comigo óbvio não é mas se isso fosse verdade os crentes realizariam cultos em aviões e não em igrejas hoje percebo que as coisas não são tão simples assim ando constantemente de avião para a tristeza da criança que fui posso assegurar que as nuvens não são acolchoadas de algodão como a imagem daqui de baixo parecia supor não fui tão alto quanto Yuri Gagarin mas posso quase repetir parte daquela frase atribuída a ele que teria dito em meio a sua viagem orbital a terra é azul e eu não vi Deus aqui em meus voos eu também nunca vi fisicamente aquela silhueta cinza do meu sonho de criança seria tudo uma mera fantasia seria Deus tão fictício quanto o visconde de sabugosa em meu foguete imaginário a criança e o adulto foi para resolver esse dilema que me propus a dialogar com minha infância e descobrir quais sentimentos adquiridos nela eu devo banir corrigir ou apenas atualizar daí a ideia de um diálogo imaginário entre o adulto e a criança minha inspiração para isso veio dos primeiros ensaios de Jung sei que ele foi se tornando excessivamente místico ao longo de sua carreira e nutro minhas reservas quanto as suas conclusões finais inspiradas na alquimia contudo isso não tira o mérito de alguns brilhantes insights especialmente do início de sua carreira sobre a relação entre a criança e o adulto Jung escreveu algo que confesso mexeu muito comigo ele diz no adulto está oculta uma criança uma criança eterna algo ainda em formação e que jamais estará terminado algo que precisará de cuidado permanente de atenção e de educação para Jung a criança seria um arquétipo de mediação destinada a compensar as unilateralidades da consciência juntando pois esse conceito analítico e alguns pressupostos que encontrei na teologia cheguei à conclusão de que longe de ser algo superável a infância precisa ser constantemente revivida é ela que me faz lembrar de coisas importantes que a fase adulta tende a esquecer especialmente a religiosidade e a sede de Deus não sei se Milton o nascimento o nascimento leu Jung teve coincidentemente uma ideia semelhante a minha só sei que quando ele cita numa de suas canções bola de meia bola de gude a figura simbólica de uma criança habitando seu coração adulto e lhe estendendo a mão nos momentos difíceis está expressando justamente o sentimento que muitas vezes experimento a um menino a um moleque morando sempre no meu coração toda vez que o adulto balança ele vem para me dar a mão seria possível portanto travar um diálogo saudável entre aquelas sensações infantis e minhas experiências racionais da fase adulta será que uma parte convence-mia a outra ou ambas terminariam a conversa brigadas sem jamais chegarem a um acordo seria racionalmente sensato supor um diálogo assim muitos pensam filosoficamente que a maturidade humana deva ser a superação da infância Descartes é um exemplo clássico deste tipo de raciocínio e se eu seguisse sua cartilha teria de romper com minha infância para dar início a minha carreira intelectual os conceitos de Deus neste caso seriam parte da meninice logo eles também se tornariam um entrave para minha autonomia racional mas nem todos os teóricos que lhe chegaram à mesma conclusão cartesiana no auge do numinismo Rousseau compreendeu que ao contrário da proposta de Descartes nós deveríamos desconfiar da racionalidade do adulto longe de ser apressadamente descrita como momento da falta da privação de dissemimento ou da exacerbação de fantasias a infância poderia ser o geme da nova razão que libertar a humanidade dos males que a própria razão lhe proporcionou embora embora eu não concorde com todas as ideias de Rousseau e sei que se estivesse vivo ele também não concordaria com as minhas neste ponto posso dizer que preferi seguir o seu insight ao de Descartes e se me permitem uma breve menção bíblica devo lembrar que Jesus também afirmou que para entrar no reino de Deus deveríamos começar como crianças Lucas 18 horas e 17 minutos é provável que este seja um dos graves problemas do homem moderno o completo desligamento de sua infância você já notou que à medida em que nos tomamos adultos aumentam nossas dificuldades em fazer novos amigos prepare uma lista dos amigos mais íntimos que você já teve não valem conhecidos nem colegas estou falando dos melhores amigos aqueles que poderiam ser descritos como um irmão que você pode escolher ora eu não me surpreenderia se MW deles forem amizades que você fez ainda na infância quando os medos de rejeição e os preconceitos eram provavelmente menores que os de hoje portanto não estou seguro de que o melhor caminho para minha maturidade seria abandonar a priori minha fé adquirida na infância ela pode ser muito válida para mim é lógico que para evitar devaneios sou obrigado a colocar esta mesma fé à prova e verificar se ela é algo essencial e sadio que amadureceu comigo ao longo dos tempos ou se é uma tolice que merece ser extirpada para meu espírito raciocinar de maneira mais livre voltando a falar do sonho ainda me pergunto de onde foi que eu tirei aquela imagem do retorno de Deus ao mundo que apareceu em meu sonho de criança afinal de contas não nasci num berço religioso que divulga esse ensinamento e nem me recordo de tê-lo ouvido antes daquele tempo mas fique tranquilo pois não serei apressado em dar um significado místico para aquela experiência admito a possibilidade de alguém que minha memória não registrou ter falado disto antes e ter influenciado meu inconsciente a transformar a mensagem num sonho que por qualquer razão foi significativo para mim creio que um psicólogo daria mais ou menos esse veredito afinal já aprendi com Aristóteles e Tomás de Aquino que contrário à antropologia platônica o conhecimento não é inato nem adquirido antes de nossa fecundação tudo o que sabemos veio de alguma forma de fora para dentro de nossa mente ainda que como dizem os teóricos modernos algumas aquisições epistemológicas tenham ocorrido enquanto ainda estávamos em formação no ventre mateno a pergunta persiste a alguém lá em cima que não sejam astronautas consertando satélites ou aeromoças servindo barrinhas de cereal deixe-me destrinchar um pouco mais a questão a imagem que muitos têm de religiosos conservadores é a de pessoas desinformadas com baixo nível de escolaridade oriundas de escolas inexpressivas e por fim munidas de pouco ou nenhum poder reflexivo é claro que existem religiosos cultos qualquer ateu ou cético bem informado reconhece isso contudo a maioria desses religiosos inclusive muitos teólogos já não acredita mais naquela velha e feliz história da igrejinha paroquiana do interior eles estudaram a fio grego e hebraico leram os clássicos e se depararam com os questionamentos da modernidade seria impossível continuar mantendo aquele sistema piedoso de crenças que tinham quando entraram para o seminário como definiu o teólogo Kalaaner um dos maiores problemas da fé hoje é como pode o homem moderno sinceramente crer de fato uma pesquisa feita por Jeffrey Adem sociólogo da Western Reserve University de Cleveland Ohio envolvendo 7400 pastores protestantes indicou que o número daqueles que acreditavam na ressurreição corpórea de Cristo oscilava entre 3 e 51% dos entrevistados dependendo é claro da religião de cada um deles isso significa algo em torno de 40% dos graduados em teologia admitindo não crer mais nesta crucial doutrina do cristianismo o curioso é que muitos deles continuam pregando sobre a ressurreição mesmo sem acreditar nela por quê então não abrem o jogo com sua igreja talvez por causa do convencionalismo social pois outra pesquisa feita desta vez pela Harris Interactive Corporation descobriu que de 87% dos norte-americanos leigos em teologia quer professem ou não uma religião cristã ainda crêem impiamente na ressurreição de Jesus Cristo a margem de erro para ambas as pesquisas é de dois pontos percentuais para mais ou para menos será que a pregação cristã é somente isso conveniência perdice a fé quando se entra para o seminário recordo-me de ter participado de um fórum internacional sobre o Jesus histórico realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em que um aluno de teologia de determinada faculdade confissional pegou o microfone e agradeceu ao presidente do evento por propiciar um fórum de discussões em que ele e seus colegas teriam a oportunidade de ser hereges em paz declarou que estava cansado de estudar uma coisa no seminário e ter de ensinar outra na igreja local ensinos tradicionais como inspiração da Bíblia abertura do mar vermelho veracidade do Gênesis etc. eram coisa para leigos os acadêmicos que o orientavam já não admitiam mais a historicidade destes elementos de valor meramente simbólico não vou tecer um juízo de valor sobre a declaração daquele graduando nem quero cometer uma falácia de acidente tomando a parte pelo todo é claro que muitos seminaristas discordariam do colega de minha parte posso dizer que minha fé se transformou bastante depois do contato com a vida acadêmica mas não de um modo a romper com os valores confissionais que antes eu possuía talvez esse antigo provérbio chinês ilustre bem o meu processo racional para contextualizá-lo a minha realidade cristão ocidental vou substituir a palavra zen que aparece no original pela palavra teologia antes de se estudar teologia as montanhas são montanhas e as águas são águas quando se vislumbra a verdade acadêmica as montanhas já não são mais montanhas e as águas já não são mais águas porém quando se alcança a iluminação ou a sabedoria espiritual então as montanhas voltam a ser montanhas e as águas a ser águas sei que é poético mas foi exatamente assim que me senti respondendo pois a pergunta do título deste capítulo posso lhe assegurar que existe sim alguém lá em cima para mim ele é tão real que quase dá para tocá-lo também estou consciente de que uma declaração tão enfática assim estimule alguns a fecharem o livro 1 quem sabe continuarem a leitura para ver aonde isso vai dar afinal de contas por que este autor se mantém tão teimoso em afirmar a existência de Deus e a veracidade da Bíblia bem Roma não foi construída num só dia portanto tome um fôlego dê uma pausa e continue a leitura em outro momento aos poucos você verá como tenho refletido sobre o conhecimento adquirido e optado pela crença em Deus deixe-me apenas antecipar que longe de ser um enclausurado intelectualoide sou alguém que sente alegria por estar vivo gosto muito de me divertir com os queridos que me rodeiam e também com meu cachorro também não abro mão de um bom entretenimento um filme uma manhã preguiçosa de domingo e um de meus lemas favoritos é se um homem não sabe rir de uma boa piada desconfie da religião dele capítulo 23 em probabilidade de Deus quero começar este capítulo fazendo duas admissões primeiro é lógico que esse é um título capcioso uma vez que eu creio na existência de Deus você deve ter percebido isso e não quero insultar sua inteligência contudo não pense se tratar de uma amadilha escrevi assim exatamente para chamar a sua atenção acerca do que vou dizer e aqui vai de carona minha segunda admissão não posso honestamente provar que Deus existe talvez você já tenha ouvido esse tipo de afirmação por parte de um crente e esteja esperando que eu a complete com aquele raciocínio poeril que diz não posso provar que Deus existe mas os ateus também não podem provar que ele não existe logo se não é possível provar sua inexistência é porque ele existe ora eu também não posso provar que fadas azuis não existem e nem por isso vou acreditar na existência delas aqui eu aceito a observação crítica de Dalquins e não acho meritório que religiosos usem esse tipo de falácia para argumentar sua crença em Deus então pronto dirá triunfalmente um cético podemos fechar o livro e parar por aqui a discussão caso encerrado o crente admitiu não poder provar a existência de Deus seria este o fim da nossa conversa de jeito nenhum na verdade é aqui que ela praticamente começa se houvesse uma hierarquia dos capítulos eu diria que o que escrevi até agora foi apenas uma introdução para chegar a esse ponto um quebra-gelo como aqueles que se usam numa reunião de negócios antes de firmar um acordo e assinar o contrato então vamos lá quando eu escrevi a improbabilidade de Deus não quis dizer impossibilidade da existência de Deus no vernáculo vulgar muitos entendem improvável como sinônimo de impossível quando digo é improvável que Jorge chegue a tempo os que me ouvem automaticamente entendem é certo que Jorge se atrasará aqui a palavra improbabilidade refere-se ao seu sentido técnico isto é algo que não se pode provar por meios metodológicos é uma maneira de atender aos leitores que talvez simpatizam com Karo Popper e seu princípio de falseabilidade para Popper o método científico se restringe às condições de refutabilidade ou seja um pesquisador não pode fazer uma declaração científica a menos que ela seja passiva de verificação aí sim podemos realmente confirmar se ela é falsa ou verdadeira princípio da falseabilidade exemplo dizer que gasolina de automóvel não serve para avião é uma declaração plenamente científica pois pode ser testada é só colocar a gasolina do carro num Boeing e ver se ele levanta voo já a afirmação de que Adolf Hitler se tomou mal porque teve uma infância sofrida não é uma declaração científica porque não pode ser testada não dá para voltar a história e transferir o bebê Adolf para outra família fora da Áustria a fim de ver se isso faria dele uma assistente social em vez de um assassino de judeus apesar das muitas polêmicas em torno de seus escritos Popper teve seu mérito embora eu não esteja de acordo com todas as suas ideias acho que ele foi feliz por exemplo ao criticar a psicanálise e o marxismo por reduzirem seus conceitos a explicação de seus idealizadores sem admitir qualquer questionamento também foi preciso ao observar que a autoridade que os crentes davam a revelação divina os novos intelectuais davam a ação humana os racionalistas passaram a crer no intelecto os empiristas nos sentidos os positivistas no progresso e os liberais no capitalismo eram novas formas de dogmatismo e poucos se apercebiam disso o problema de Popper foi o unilateralismo de seu discurso principalmente depois da briga com Thomas Kuhn que queria valorizar a importância da tradição e do paradigma Popper restringiu demais o conhecimento da realidade aos níveis do refutável e terminou anulando a importância do conhecimento acumulado para combater a exacerbação do racionalismo ele caminhou para o extremo de um agnosticismo extra-científico ou seja fora dos limites do experimentalismo não há o que se afirmar em relação à realidade tal postura anula outras vias epistemológicas perfeitamente legítimas mesmo que não tenham nada a ver com o laboratório e a repetição de experimentos em que pesem estas observações ainda me valho das notas de Popper no que diz respeito aos limites da prova do método científico tanto é que me pautei parcialmente nelas para escrever o título e o conteúdo deste capítulo provas que não provam o que significa então provar algo cientificamente essa é realmente uma indagação muito séria não são poucos mesmo dentre os acadêmicos os que falam de provas muitas vezes numa conotação leiga que não leva em conta a complexidade do assunto dentro do mundo científico a prova laboratorial diferentemente da prova matemática baseia-se numa escala de certezas que nunca chega a uma verdade final Bertrand Russell dizia que que por mais paradoxal que possa parecer toda ciência exata é dominada pela ideia de aproximação quando um homem lhe diz que conhece a verdade exata sobre qualquer coisa você pode seguramente deduzir que está diante de um homem inexato a prova científica não alcança a realidade última sempre haverá espaço para a dúvida o desconhecido e a possibilidade de erros teoremas matemáticos uma vez demonstrados são considerados verdade até o fim dos tempos já a prova científica depende de observações repetições controles principalmente da percepção todos os elementos falíveis que não nos podem oferecer mais do que uma aproximação da verdade além disso como veremos mais à frente existem muitas realidades que escapam a esses critérios de verificação e nem por isso deixam de ser reais os grandes princípios da existência por exemplo não podem ser demonstrados ora se existe mesmo um Deus criador acima de todo o universo então ele se identifica perfeitamente com essa noção de princípio da existência e verdade última logo não devo me surpreender de que a prova científica seja inadequada para me conduzir à certeza de sua existência ou à completude de tudo o que ele é em determinadas situações racionais as provas são um fator número dois isto é um argumento lógico deduzido de princípios indemonstráveis que foram aceitos de antemão os matemáticos por exemplo não pretendem provar axiomas e sim estabelecê-los eles provam os teoremas que derivam destes axiomas constitui portanto um ato da vontade aceitar ou não os princípios axiomáticos lembrando que eles já estavam aqui antes de nós e certamente continuarão depois que formos embora os que lidam com a ciência não podem se dar ao luxo de ignorar esse emaranhado de questões filosóficas aliás é por essas e outras que até mesmo o conceito de ciência não é um ponto pacífico entre os especialistas alguns a definem a partir do método outros definem o método a partir dela para um grupo o método científico é único para outro não se pode falar de um mas de vários métodos legitimamente científicos que seriam aplicáveis a diferentes áreas do conhecimento alguns autores aceitam falar em ciências humanas outros negam a validade do título pois trata-se de um saber que dificilmente será testável em termos laboratoriais poderíamos enfim chamar de cientista quem fez um doutorado em psicologia ou apenas químicos e físicos merecem esta titulação aqui está uma polêmica que não parece ter fim tanto que uma universidade particular em São Paulo se viu obrigada a realizar em outubro de 2001 um simpósio multidisciplinar cujo tema era o que é ciência afinal ora basta esse título para ver que o assunto está longe de um consenso isto não significa que não existem definições estabelecidas no mundo acadêmico já não se pode por exemplo aceitar aquela ideia inicial de que o conhecimento fomecido pela ciência seja superior aos demais devido a sua precisão e ao seu alto grau de certeza foi-se o tempo em que a ciência gozava de uma posição privilegiada a todos os demais tipos de conhecimento diz uma anedota que certa vez um acadêmico muito orgulhoso foi andar de barco em pleno Rio Amazonas pois queria levantar dados para a sua tese de livre docência em botânica guiando o bote estava um pescador analfabeto a quem o doutor sadicamente resolveu menosprezar sabes falar outro idioma simplório pescador sei não senhor eu mal sei falar o português e então és um pobre letrado já estiveste em outro país de jeito nenhum eu nunca saí de minha vila não conheço nem a capital então és um alienado geográfico sabes fazer um silogismo de jeito nenhum então és um pobre ignorante sabes resolver uma equação nunca ouvi falar disso então és um pobre indouto nisto o barco começou inesperadamente a afundar sem colete salva-vidas ou tempo para chegar a uma das margens o pescador perguntou o doutor sabe nadar não respondeu ph.d em desespero então és um pobre doutor morto a nossa sociedade criou uma falsa hierarquia do saber que tende a valorizar apenas aquilo que rende uma titulação acadêmica o resto é menosprezado como conhecimento de pouca ou nenhuma importância imagine quantas sinapses não são necessárias para que uma viúva mãe de cinco filhos dê conta de organizar a casa fazer a comida gerenciar os gastos orientar a filha mais velha verificaram dever do caçula e ainda trabalhar as horas fora porque toda a família depende de sua competência para sobreviver nenhuma universidade lhe conferirá um título honoris causa afinal ela não sabe nada fora do comum não declina termos gregos ou latinos nunca ouviu falar na dialética de aristóteles e nem ao menos repousou seus olhos num dos poemas de anatole france porém quando um dos filhos queima de febre altas horas da madrugada não serão estes conhecimentos que resolverão o seu problema isso sem contar um detalhe importante que muitos ainda ignoram foi-se o tempo em que os acadêmicos eram tidos como megacéfalos enciclopedistas donos de todas as verdades a quem os mais simples deveriam recorrer se quisessem viver em segurança a palavra do doutor era para ser obedecida incontestavelmente pelo leigo que nada sabia hoje temos os estudos de Aga Gardner que mostrou o conceito das inteligências múltiplas podemos ser gênios em exatas e eurolimitados em interpretação de texto biógrafos de Einstein afirmam que ele não falou direito até os nove anos de idade e só depois disso conseguiu com dificuldade aprender a ler alguns professores simplesmente desistiram dele aconselhando a seus pais que perdessem a esperança pois seu filho não conseguia aprender até alguns de seus irmãos o consideravam um retardado mais tarde Einstein ainda falhou nos exames de admissão para o colegial e só conseguiu passar após um ano adicional de propedeuticos doutorado é uma forma inteligente de se descobrir quanta coisa não conhecemos fora com arrogância intelectual doutor é quem sabe muito sobre pouco não quem sabe tudo sobre tudo na maioria das áreas o ph.d continua sendo um leigo ciência e senso comum senso comum também conhecido como conhecimento vulgar é a nossa primeira compreensão de mundo ele dá sentido às crenças e pressuposições de nossa cultura sua construção não é fruto de uma situação isolada mas de uma série de experiências sensoriais que nos acompanham em toda a nossa vida desde o nascimento até a morte neste ponto é importante que não confundamos experiência com experimentação 9 9 10